Crimeia, a história da guerra que redesenhou o mapa da Europa no século XIX parte 2, de Orlando Figes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Os generais de janeiro e fevereiro. O inverno chegou na segunda semana de novembro. Por três dias e três noites o vento gelado e a chuva varreram as colinas acima de Sebastopol, derrubando as barracas dos soldados britânicos e franceses, que se juntavam na lama, encharcados e trêmulos, sem nenhuma proteção além de cobertores e casacos. E depois, nas primeiras horas de 14 de novembro, o litoral da Crimeia foi atingido por um furacão. Barracas saíram voando como folhas de papel ao vento. Caixas, barris, arcas e carroças foram virados. Varas de barracas, cobertores, casacos e chapeus, cadeiras e mesas rodopiavam. Cavalos assustados se soltaram de seus piquetes e dispararam pelos acampamentos. Árvores foram arrancadas, janelas quebradas. E soldados corriam em todas as direções, perseguindo seus bens e suas roupas, ou procurando desesperadamente algum tipo de abrigo em celeiros e estábulos sem telhados, atrás dos redutos ou em buracos no chão. A cena era ridícula. As barracas todas derrubadas e deixando todos descobertos. Alguns na cama, com o mesmo de camisa. Todos totalmente encharcados e gritando por seus empregados. Escreveu Charles Cox, dos guardas Cordestrião, a seu irmão em 17 de novembro. O vento era medonho. E só conseguimos impedir que nossas barracas fossem até. Sebastopol deitando sobre elas como águias de asas abertas. 1. A tempestade durou a manhã inteira. E então às 2 horas o vento diminuiu. Permitindo que os homens saíssem de seus esconderijos e recuperassem seus bens espalhados, roupas e cobertores encharcados e sujos, pedaços de mobília quebrada, potes, panelas e outros restos no terreno enlameado. À noite, a temperatura caiu, e a chuva se transformou em uma neve pesada. Os homens tentaram erguer as barracas novamente, dedos durmentes com o frio congelante, ou passaram a noite em celeiros e abrigos, amontoados e junto às paredes em uma busca desesperançada de calor. A devastação nas colinas não foi nada comparado ao acontecido no porto e em mar aberto. Fanny do Berli, a bordo do Star of Tissot, olhou para um porto espumoso, os navios balançando horrivelmente. Os jatos de água subiam os penhascos dezenas de metros e caíam como chuva pesada sobre o porto. Navios se chocavam e amontoavam, a deriva, quebrando e esmagando uns aos outros em pedaços. Entre esses navios estava o Retribution, no qual o duque de Cambridge se recuperava da batalha de Inkerman, que o aterrorizara. Foi uma tempestade assustadora, e tivemos as 24 horas mais medonhas dela, escreveu a Raglan no dia seguinte. Ela levou embora duas âncoras e nosso leme. Tivemos de jogar pela murada todos os nossos canhões do Convés Superior e depois de nos segurar por uma âncora a 200 jardas das rochas que pela providência misericordiosa nos sustentou. Estou tão esgotado e com a saúde abalada por isso, que espero que não se oponha a que eu passe algum tempo em Constantinopla. Sendo Gibson, seu médico, de opinião de que se neste momento eu tivesse de retornar ao acampamento com este tempo medonho, seria obrigado a me manter de cama. 1.2 foi pior do lado de fora do porto, onde estava atracado o grosso dos navios de suprimentos para o caso de um novo ataque russo à Balaclava. Jogados contra as pedras, mais de 20 navios britânicos foram destruídos, com a perda de centenas de vidas e suprimentos preciosos para o inverno. O maior revés foi o naufrágio do Vapor Prince, que foi a pique com todos os seus 150 tripulantes, a Fora 6 e 40 mil uniformes de inverno, seguido pouco depois pela destruição do Resolut e seu carregamento de 10 milhões de cargas para Minier. Em Camieche, a frota francesa perdeu a Belonave Henri IV e o Vapor Pluton, e a marinha mercante perdeu dois navios com todas as tripulações e suprimentos. Caixas de comida francesa foram lançadas ao litoral atrás das linhas russas na Baía de Quarentena e até Epatoria, ao norte. Ivan Kondratov, soldado de infantaria de Cubã, escreveu a família de um acampamento no rio Belbeck em 23 de novembro. A tempestade foi tão forte que carvalhos enormes foram partidos. Muitos dos navios inimigos foram afundados. Três vapores foram a pique perto de Saqui. O regimento Cossaco de Jirov só voou do afogamento 50 turcos de um navio de transporte naufragado. Eles acham que mais de 30 barcos foram afundados no litoral da Crimeia. Por isso temos comido carne em conserva inglesa e bebido rum e vinhos estrangeiros. Três os franceses se recuperaram da tempestade em alguns dias, mas os britânicos demoraram muito mais, e muitos dos problemas que tiveram nos meses de inverno, falta de comida, abrigo e suprimentos médicos, foram resultado direto do furacão, bem como de falhas do sistema de abastecimento. A chegada do inverno transformara a guerra em um teste de eficiência administrativa, um teste na qual passaram por poucos franceses, e no qual os britânicos foram reprovados categoricamente. Confiantes em uma vitória rápida, os comandantes aliados não haviam feito planos para que as tropas passassem o inverno nas colinas acima de Sebastopol. Eles não compreendiam plenamente como ficaria frio. Os britânicos foram particularmente negligentes. Não forneceram roupas de inverno adequadas para os soldados, que foram enviados à Crimea com seus uniformes de desfile sem sequer sobretudos, que chegaram mais tarde, depois que a primeira carga de uniformes de inverno desaparecera com o vapor prince. Eles deram às tropas chapéus de pele de ovelha e depois capas com capuzes revestidos de pele, que ficaram conhecidas como crimenes, originalmente vestidas apenas por oficiais. Também deixaram que os soldados vestissem quantas camadas quisessem, sem nada que lembrasse remotamente aquele peculiar fetiche militar britânico de vestuário e aparência cavaleirescos. No meio do inverno os soldados franceses haviam se tornado tão variados em seus uniformes que dificilmente continuavam a parecer um exército regular. Mas eles estavam consideravelmente mais quentes que seus equivalentes britânicos. Fique tranquila, escreveu o Frederic Jappie, do terceiro regimento de Zuavos, a sua mãe ansiosa em Belcourt, que estas são minhas roupas, começando pela minha pele, um colete de flanela, gilete, camisa, colete de lã, túnica, paletó, cabã, nos pés botas, e quando não estou de serviço, sapatos de couro e pulainas, de modo que pode ver que não tenho nada de que me queixar. Tenho dois paletós, um level, fornecido pelos Zuavos, e um monumental, que comprei em Constantinopla para o frio. Ele pesa um pouco menos de 50 quilos, e durmo nele quando de serviço na trincheira. Se fica encharcado não há como carregá-lo nem marchar com ele. Se puder, o levarei para a França como curiosidade. Louis Noir descreveu como os Zuavos se vestiam para sobreviver ao frio. Nossos batalhões, e notavelmente aqueles que vinham da África, sobreviveram de forma admirável às temperaturas congelantes. Estávamos bem vestidos. Normalmente, vestíamos por cima do uniforme e um grande sobretudo com capuz. Talvez uma crimene ou uma pele de ovelha em forma de paletó. As pernas eram protegidas por purlinas compridas revestidas de pele, e todo homem receberam um chapéu quente de pele de ovelha. Mas não havia uniforme regulamentar. Cada homem se vestia segundo seu estilo. Um se vestia como beduíno, outro como cocheiro, e um como um padre. Alguns preferiam se vestir ao estilo grego, e alguns estoicos não acrescentavam nada ao uniforme. Havia todo tipo de tamancos e botas, couro, borracha, sola de madeira e assim por diante. O que ia nas cabeças cabia inteiramente à imaginação de cada homem. Vestindo uniformes de verão, os britânicos invejavam as peles de ovelha e as crimenes quentes dos franceses. Elas certamente são as roupas adequadas para aqui, escreveu a família George Lawson, o cirurgião do exército. Gostaria que nossos homens tivessem algo desse tipo. Muitos deles estão quase descalços e descamisados. Seus sobretudo se desfazendo e rasgados em todas as direções. Sendo obrigados não apenas a viver dentro deles durante o dia, mas dormir neles à noite. Cobertos apenas pelo cobertor molhado que acabaram de levar com eles das trincheiras. 4. Os comandantes aliados também haviam pensado pouco no abrigo de que os homens necessitariam. As barracas levadas com eles não eram isoladas no piso, e ofereciam pouca proteção real contra os elementos. Muitas haviam sido irreparavelmente danificadas pela tempestade. Pelo menos metade daquelas usadas pelo regimento do capitão Tomkinson, da Brigada Ligeira, que se queixava de que as barracas eram inadequadas para ocupar. Elas deixam entrar água em tal volume que enchuva as fortes. O chão abaixo delas é inundado. Os homens são obrigados a ficar de pé ao redor da haste central a noite toda. Inspecionando o acampamento de Cadquay, Lord Lucan descobriu um grande número de barracas. Inadequadas para ocupação. Eram podres, rasgadas e incapazes de proteger os homens, que estavam quase congelados até a morte e sofriam terrivelmente de diarreia. 5. Os oficiais britânicos estavam muito mais bem abrigados que seus homens. A maioria usara seus empregados para instalar um piso de madeira ou cavar e revestir de pedras um buraco dentro de suas barracas para isolá-los do chão. Alguns fizeram com que fosse construído um buraco no chão que depois revestiram com pedras e cobriram com um teto de arbustos. Em 22 de novembro, o capitão William Radcliffe, do 20º Regimento, escreveu a seus pais, Minha cabana avança constantemente, espero estar sob o chão no final da semana. A primeira operação foi cavar um buraco, de um metro de profundidade, 2,4 de largura e 4 de comprimento. Um poste vertical é então colocado no centro de cada extremidade, e uma viga sobre estes, presa com corda, pregos ou o que for possível conseguir, postes ou qualquer madeira que conseguir suplicar, pegar emprestada ou roubar são então colocados do chão até a viga, e presos da mesma forma, as extremidades laterais são enchidas de pedra, lama e terra, e isso forma o telhado, ponto. As paredes são as laterais do buraco, e fazemos o teto suficientemente alto para que um homem possa ficar de pé. Agora vem a cobertura do teto, que normalmente é feita trançando arbustos entre os postes e depois jogando lama e terra por cima, mas pretendo melhorar isso, e estou cobrindo o meu aos poucos, com as peles de cavalos e bois, os primeiros morrendo em grande números, e assim espero torná-lo a prova de água além de qualquer dúvida. Isso demora mais tempo para fazer, pois as peles precisam ser curtidas, de certa forma. O tenente, McNeil e eu estamos nos abrigando juntos, e já batizei de Idabey. Ele agora está fazendo a lareira, um buraco aberto em um lado da parede, e a chaminé é feita de peças de lata e argila. Ah, estou ansioso para me sentar ao lado dela. No topo da escala social, os oficiais britânicos se permitiam privilégios que, considerando o sofrimento dos soldados comuns, eram ultrajantes. Lorde Cardigan, que tinha problemas médicos, dormia a bordo de seu iate particular, desfrutava de cozinha francesa e divertia um fluxo constante de visitantes da Grã-Bretanha. Alguns oficiais foram autorizados a passar o inverno em Constantinopla ou encontrar acomodações à própria custa em assentamentos. O tenente Charles Gordon, o futuro Gordon chinês, escreveu, no que diz respeito a conforto, garanto a você, minha querida, não poderia estar mais confortável na Inglaterra. O Condivit Stumvon Ekstad, ministro da Sashona em Londres, recordou, posteriormente que vários oficiais ingleses, que passaram por aquele inverno rigoroso, depois me contaram com um sorriso que só tomaram conhecimento do sofrimento, do exército, pelos jornais. 6. As condições de conforto de que os oficiais britânicos eram autorizados a desfrutar contrastavam de forma chocante com a situação dos oficiais franceses, que viviam muito mais próximos de seus homens. Em carta à família em 20 de novembro, o capitão Herbé explicou as consequências do furacão para suas condições de vida. Soldados e oficiais estão todos alojados juntos em uma pequena barraca. Essa instalação, excelente em clima bom e em marcha, é gravemente inconveniente durante chuva e frio prolongados. O chão, pisoteado, se torna uma massa de lama, que gruda em tudo, obrigando todos a chapinhar nas trincheiras e no acampamento. Todos estão encharcados. Nessas barracas os soldados dormem juntos, um junto ao outro em grupos de seis. Cada homem tem apenas um cobertor, então eles esticam três no piso em um lameado e se cobrem com os outros três. Suas mochilas, carregadas, servindo de travesseiros. Em geral os franceses estavam mais bem instalados. Suas barracas eram não apenas mais espaçosas, mas muitas delas protegidas do vento por paliçadas de madeira ou paredes de neve erguidas pelos homens. Os franceses construíram vários tipos de acomodações improvisadas, grandes cabanas que os soldados chamavam de montes de toupeira talpinéres, cavadas no chão com cerca de um metro de profundidade, o piso coberto de pedra, com galhos trançados como paredes e teto. Barracas abrigos tentes abris, feitas dos tecidos das mochilas dos soldados costurados juntos e amarrados a varas no chão, e barracas em forma de cone. Tentes coniques, grandes o bastante para acomodar dezesseis homens, feitas de lona costurada e presa um poste central. Em todas essas estruturas havia fogões para cozinhar e manter os homens aquecidos. Nossos soldados sabiam como fazer o fogões que mereciam a admiração e a inveja dos aliados ingleses. Recordou Noah. O corpo desses fogões algumas vezes era feito de argila e algumas de grandes fragmentos de bombas cimentados de modo a criar um espaço. As chaminés eram feitas de caixas de metal ou pedaços de metal colocados uns sobre os outros. Graças a esses fogões nossos soldados podiam se aquecer quando voltavam semicongelados das trincheiras ou de trabalho de sentinela. Podiam secar suas roupas e dormir bem sem ser despertados pela terrível febre noturna que atormentava os pobres ingleses. Nossos soldados queimaram tanta madeira que a grande floresta de Enquermand desapareceu totalmente em poucos meses. Não restou nenhuma árvore, nenhum arbusto. Vendo nossos fogões, os ingleses se queixavam de derrubarmos as árvores. Ponto, mas eles mesmos não usavam esses recursos. Nenhum dos soldados ingleses queria construir seus próprios fogões. Eram ainda menos inclinados a cortar a própria lenha. Eles esperavam que tudo fosse dado a eles pela administração, sem a qual eram dispossuídos. Ponto 8 O desprezo de Noah pelos ingleses era comum entre os franceses, que achavam que os aliados careciam da habilidade de se adaptar às condições de campanha. Ah, esses ingleses, sem dúvida são homens de coragem, mas só sabem se deixar matar, escreveu Herbie à família em 24 de novembro. Eles tiveram grandes barracas desde o começo do cerco, e ainda não sabem como erguê-las. Sequer aprenderam como construir uma pequena vala ao redor das barracas para impedir que chuva e vento penetrem. Eles comem mal, embora recebam duas ou três vezes mais rações do que nossos soldados e gastem muito mais do que nós. Não têm resistência e não conseguem lidar com infelicidades e privações. Até mesmo os ingleses foram obrigados a reconhecer que os franceses eram mais organizados que eles. Ah, como são superiores os franceses a nós em todos os sentidos. Observou Fanny do Berlim em 27 de novembro. Onde estão nossas cabanas? Onde estão nossos estábulos? Tudo repousa em constante nupla. Os franceses estão ocupando cabanas em todas as direções enquanto deitamos na lama, e cavalos e homens morrem de uma exposição que poderia ser facilmente evitada. É tudo igual. A mesma completa negligência e desorganização perpassa tudo. Nove Diferentemente dos franceses, os britânicos aparentemente não haviam desenvolvido um sistema para coletar lenha. Eles davam aos homens uma ração de carvão para queimarem suas fogueiras, mas por causa da carência de ração para os animais de carga, se provou difícil demais erguer o carvão desde Balaclava até as colinas. Então os soldados ficavam sem, embora os oficiais, claro, pudessem enviar seus empregados para baixo em seus próprios cavalos para pegar combustível para eles. Os homens sofriam terrivelmente com as temperaturas congelantes de dezembro e janeiro, com milhares de casos relatados de queimaduras por frio, especialmente entre os novos recrutas, não aclimatados ao inverno da Crimeia. Cólera e outras doenças também fizeram vítimas entre os homens enfraquecidos. Descobri grande infelicidade entre os homens. Eles quase não têm combustível, com quase todas as raízes mesmo dos arbustos tendo se esgotado, observou o Tenente Coronel Sterling, da Brigada Igland. Eles têm direito a rações de carvão, mas não têm meios de pegá-las, e seus números estão tão reduzidos por doença, que não conseguem separar homens em número suficiente para trazê-lo 10 ou 11 quilômetros desde Balaclava. A consequência é que não conseguem secar meias ou sapatos, voltam das trincheiras com dedos dos pés congelados, pés inchados, frieiras etc. Seus sapatos congelam, e eles não conseguem calçá-los. Aqueles que, a despeito de seu sofrimento, continuam a fazer seu trabalho, com frequência vão para as trincheiras sem sapatos, ou cortam os calcanhares para entrar neles. Ponto, a continuar assim as trincheiras terão de ser abandonadas. Ouvi falar de homens de joelhos gritando de dor. Ponto 10 era no abastecimento de comida que os britânicos realmente estavam atrás dos franceses. É doloroso para mim comparar os franceses e os ingleses uns ao lado dos outros neste acampamento, escreveu o General Simpson a Lord Pamuri. O equipamento de nossos aliados é maravilhoso. Vejo caravanas contínuas de carros e carroças abarrotados, transportando suprimentos, provisões etc. Ponto. Tudo que um exército precisa ter funciona perfeitamente com os franceses. Até mesmo o preparo diário do pão traço. Tudo sob controle e disciplina militares. Cada regimento francês tinha um corpo de pessoas responsável pelas necessidades básicas dos soldados. Suprimento de comida e preparação. Tratamento de feridos e assim por diante. Havia um padeiro e uma equipe de cozinheiros em todo o regimento. Que também tinha suas próprias vivandieres e cantinieres. Mercadoras vestindo uma versão modificada do uniforme. Que vendiam respectivamente comida e bebida em suas cantinas de campanha móveis. A comida era preparada coletivamente. Com cada regimento tendo sua própria cozinha e chefes escolhidos traço. Enquanto no acampamento britânico cada homem recebia sua ração individual e tinha de cozinhar por conta própria. Essa diferença ajuda a explicar como os franceses conseguiam manter sua saúde surpreendentemente bem. Em comparação com os britânicos. Embora recebessem metade das rações e um terço da carne de seus aliados. Apenas em dezembro. Os britânicos adotaram o sistema de preparação de comida em massa em cozinhas. E assim que o fizeram suas circunstâncias começaram a melhorar. 11. Queste la sopa e que faite lhe soldate. Disse Napoleão certa vez. A sopa era a base do rancho francês na Crimeia. Mesmo em pleno inverno, quando a oferta de alimentos frescos era menor, os franceses podiam confiar em um suprimento quase constante de alimentos secos. Vegetais em conserva, que chegavam em pequenos bolos duros e só precisavam da adição de água quente, juntamente com carne fresca ou em conserva, para fazer uma sopa substancial. Biscoitos de trigo, que duravam meses e eram mais nutritivos que o pão comum por ter menos água e mais gordura, e um grande suprimento de grãos de café, sem qual o soldado francês não conseguia viver. Café, quente ou frio, foi tudo o que eu bebi, recordou Charles Mesmer, um jovem dragão. Além de suas outras virtudes, o café estimula os nervos e mantém a coragem moral. Ia ser a melhor defesa contra doenças. Houve muitos dias em que os soldados franceses viveram de uma espécie de sopa feita de café e biscoitos esmagados, escreveu Mesmer, embora normalmente as rações fossem compostas de carne salgada, banho e arroz, e carne fresca de tempos em tempos, juntamente com um suplemento de vinho, açúcar e café. Apenas pão às vezes faltava, mas em vez disso tínhamos biscoitos, duros como pedra, que era preciso esmagar ou fatiar com um machado. Doze Todos esses produtos estavam rapidamente disponíveis porque os franceses haviam montado um sistema eficiente de abastecimento, com caravanas de carroças bem organizadas e estradas pavimentadas entre Camieche e as linhas do cerco. O porto de Camieche era muito mais adequado para desembarcar suprimentos do que balaclava. Grandes armazéns, matadouros, lojas particulares e barracas comerciais logo brotaram ao redor da ampla baía em forma de ferradura, onde 300 navios podiam descarregar seus produtos de todo o mundo. Havia bares e bordéis, hotéis e restaurantes, incluindo onde soldados pagavam um preço fixo por uma orgia de três dias de comida, vinho e mulheres, tudo vindo da França. Fui a Camieche, ela se tornou uma cidade de verdade, escreveu Herbé à família. É possível encontrar o que quiser aqui. Vi até mesmo duas lojas de moda vendendo perfumes e chapéus de Paris, para as cantinières. Visitei balaclava. Que triste comparação. Os abrigos construídos no pequeno porto estão cheios de produtos à venda, mas tudo é empilhado de qualquer forma, sem nenhuma ordem ou atração para o comprador. Estou chocado que os ingleses o tenham escolhido como base de suprimentos em detrimento de Camieche. 13 Balaclava era um porto lotado e caótico no qual o descarregamento dos suprimentos do governo tinha de competir com comerciantes particulares de virtualmente toda nacionalidade na região do Mar Negro, gregos, turcos, judeus, tártaros da Crimeia, romenos, armênios, búlgaros, até mesmo um punhado de russos autorizados a permanecer na cidade. Se alguém um dia quiser erguer uma balaclava modelo na Inglaterra, direi quais os ingredientes necessários. Escreveu o Fanny do Berlim em dezembro. Tome uma aldeia de casas e barracos arruinados no mais grave estado de sujeira imaginável. Permita que a chuva penetre neles até que todo lugar seja um pântano de sujeira até os tornozelos. Tome em média mil turcos com peste e os enfie nas casas indiscriminadamente. Mate cerca de cem por dia e os enterre de modo a estarem pouco cobertos de terra, deixando que apodreçam à vontade, tomando cuidado de manter o fornecimento. Leve para uma parte da praia todos os pôneis exaustos, bois moribundos e camelos esgotados e os deixe para morrer de fome. Em geral, eles o farão em cerca de três dias, quando logo começarão a apodrecer e a cheirar de acordo. Recolha da água do porto todos os restos dos animais abatidos para uso dos ocupantes de mais de cem navios, para não falar da cidade, que, juntamente com um eventual corpo humano flutuando, inteiro ou em pedaços, e a madeira dos naufrágios, basicamente cobre água, e junte tudo em um porto estreito, e você terá uma imitação tolerável da verdadeira essência de balaclava. 14 Balaclava era apenas o começo do problema britânico. Os suprimentos não podiam ser tirados do porto até serem liberados pelos funcionários do comissariado segundo um sistema complicado de formulários e autorizações, todos preenchidos em três vias. Caixas de comida e fardos de fênio esperavam semanas e finalmente apodreciam no cais antes que fossem identificados e liberados para envio por burocratas ineficientes. Os britânicos não haviam construído uma estrada de verdade de balaclava até seus acampamentos nas colinas acima de Sebastopol, de modo que cada caixa de balas, cada cobertor e biscoito, tinham de ser levados por dez ou onze quilômetros por uma trilha íngreme enlameada por cavalo ou mula. Em dezembro e janeiro a maioria desses suprimentos teve de ser carregada a mão, em fardos de dezoito quilos de cada vez, porque não havia ração para os animais, que morriam rapidamente. Não era apenas uma questão de organização ruim. Os soldados britânicos não estavam acostumados a procurar comida ou cuidar de si mesmos. Recrutados principalmente entre os sem terra e os pobres urbanos, eles não tinham o conhecimento ou os recursos camponeses dos soldados franceses, que conseguiam caçar animais, pescar nos rios e no mar e transformar praticamente qualquer coisa em comida. Passou a ser um hábito do soldado britânico que toda a refeição fosse servida a ele, onde quer que se encontre na guerra, concluiu Louis Noir. Com a teimosia que é a base de seu caráter, o inglês preferiria morrer de fome a mudar seus hábitos. Incapazes de cuidar de si mesmos, os soldados britânicos dependiam muito de suas esposas do regimento para conseguir e preparar sua comida, lavar suas roupas e cuidar de muitas outras tarefas braçais que os franceses faziam sozinhos, um fator que justifica o número relativamente grande de mulheres no exército britânico em comparação com o francês, onde não havia esposas do exército, apenas cantinières. Marianne Eong, do 28º Regimento de Infantaria, se queixou de que o soldado inglês quase morria de fome com sua ração porque não conseguia. Com três pedras e um pote de estanho, convertê-la em comida palatável, enquanto não havia virtualmente nada para que os franceses torcessem o nariz caso pudesse ser transformado em comida. Eles apanhavam sapos e tartarugas, que preparavam a seu gosto, desenterravam ovos de tartaruga e se deliciavam comendo ratos. O cirurgião George Lawson viu um soldado cortando as pernas de um sapo vivo e o censurou por sua crueldade, mas o francês sorriu em silêncio, imagino que de minha ignorância, e disse, batendo no estômago, que eram para a cozinha. Quinze comparados com os franceses, os britânicos comiam mal, embora, de início, tivessem grande suprimento de carne rum. Charles Branton, um artilheiro semialfabetizado do 12º Batalhão de Artilharia Real, escreveu em 21 de outubro, Querida esposa, perdemos tantas vidas em coroura que estão morrendo como ovelhas podres, mas temos muito para comer e beber. Temos meio quartilho de rum por dia, muito sal e uma libra e meia de biscoitos, e posso garantir que se tivéssemos um quartilho de rum seria uma dádiva dos deuses. À medida que o outono dava lugar ao inverno, o sistema de abastecimento sofreu para continuar funcionando na trilha enlameada de Balaclava até o acampamento britânico, e as rações diminuíram paulatinamente. Em meados de dezembro não havia frutas nem verduras de nenhum tipo, apenas às vezes suco de limão ou lima, que os homens adicionavam ao chá e ao rum para prevenir escorbuto, embora oficiais com recursos próprios pudessem comprar queijo e presunto, chocolates e charutos, vinhos, champanhas e de fato quase tudo, incluindo cestas da Fortinum e Mazon, das lojas de Balaclava e Cadicoy. Milhares de soldados adoeceram e morreram de várias doenças, incluindo cólera, que retornaram vingativas. Em janeiro, o exército britânico só podia contar com 11 mil soldados em boas condições, menos de metade do número que tinha em armas dois meses antes. O soldado Johnny Pini, da Brigada de Fuzileiros, estava sofrendo havia várias semanas de escorbuto, desenteria e diarreia quando escreveu ao pai em 8 de janeiro. Estamos vivendo de biscoitos e rações de sal a maior parte do tempo que estivemos em campanha. Às vezes recebemos carne fresca, e uma ou duas vezes tivemos cordeiro. Mas é uma coisa medonha que não serviria para um cachorro inglês. Mas é o melhor que se pode conseguir aqui, e devemos ser gratos a Deus por isso. Miriam, sua irmã, me diz que muitas salsichas alemãs serão mandadas às tropas. Gostaria que se apressassem e mandassem logo, pois realmente acho que poderia comer umas duas libras neste instante. Ponto. Eu literalmente passei fome nas últimas 5 ou 6 semanas. Se meu querido pai pudesse me enviar por carta alguns pós contra escorbuto eu seria muito grato, pois estou sofrendo bastante com escorbuto e acertarei as contas com o senhor em algum outro momento caso Deus me poupe. O quadro de Pini se agravou e ele teve de ser transferido para o hospital militar de Kulali, perto de Constantinopla, onde morreu em um mês. O caos da administração era tal que não houve registro de sua morte, e se passou um ano até que sua família descobrisse com um de seus camaradas o que havia acontecido. Ponto.16. Não demorou para que as tropas britânicas ficassem inteiramente desmoralizadas e começassem a criticar as autoridades militares. Aqueles lá fora estão muito ansiosos para que a paz seja proclamada logo, escreveu o tenente coronel Mundi, do 33º Regimento, à sua mãe em 4 de fevereiro. Está tudo bem para as pessoas em casa falarem de ordem marcial e tudo mais, mas todos nós aqui já estamos fartos de sofrimento, de ver nossos homens morrendo aos milhares por pura negligência. O soldado Thomas Ager, que chegará no final de novembro com os reforços do 23º, escreveu à família, lamento dizer que os homens que estavam aqui antes que eu chegasse não tiveram uma camisa limpa por dois meses. As pessoas em casa acham que os soldados aqui estão sendo bem cuidados. Lamento dizer que eles são tratados pior que os soldados em casa. Aos a posso dizer aos habitantes da velha Inglaterra é que se os soldados que estão aqui pudessem voltar para casa novamente não seria fácil tirá-los. Não é o medo de lutar. É o pior tratamento que recebemos. Outros escreveram aos jornais para denunciar o mau tratamento do exército. O coronel George Bell, do 1º Regimento, Real, redigiu uma carta a Titimes em 28 de novembro. Todos os elementos de destruição estão contra nós. Doença e morte, inudez, e rações irregulares de carne salgada. Nem uma gota de rum por dois dias. A única forma de manter os soldados sobre suas pernas. Se isso fracassar, estaremos acabados. A comunicação com balaclava é impossível. Lama até o joelho por seis milhas. As rodas não giram, e os pobres e felizes animais de carga e famintos não têm força para atravessar a lama. Cavalos, de cavalaria, artilharia, animais de batalha dos oficiais e animais de carga. Morrem as vintenas toda noite em seus cercados, de frio e fome. Pior que isso, os homens estão tombando de forma assustadora. Eu vi nove homens do primeiro bate, alhão, do Reguel mortos em uma barraca hoje, e quinze outros morrendo. Todos casos de cólera. Ponto. As costas dos pobres homens nunca secam. Seu único paletó de farrapos pendurado em frangalhos sobre eles. Eles vão às trincheiras à noite molhados até a pele. Deitam lá em água. Lama em neve derretida até de manhã. Voltam com cã e bras para um osp. E tal, de campanha lotado e esforrapado pela tempestade. Deitam em uma atmosfera fétida, suficiente em si para produzir contágio. E morrem lá em agonia. Isso não é romance. É meu dever como oficial comandante cuidar e me esforçar para aliviar os sofrimentos e privações de meus camaradas humildes mais corajosos. Não consigo fazê-lo. Não tenho poder. Faltei quase tudo neste departamento hospitalar. Tão mal instalado desde o começo. Ninguém se queixa tanto dele quanto os oficiais médicos de regimentos e também muitos dos médicos. No final da carta, que ele concluiu no dia seguinte, Bell acrescentou uma observação pessoal ao editor do jornal, convidando o público ali e encerrando com as palavras. Temo apresentar o verdadeiro estado de coisas aqui. Uma versão diluída da carta. Datada de 12 de dezembro, foi publicada em Tittimes no dia 29. Mas mesmo. Isso, Bell pensou depois, foi suficiente para arruinar sua carreira. 17. Foi por uma reportagem em Tittimes que o público britânico pela primeira vez tomou conhecimento das terríveis condições enfrentadas por doentes e feridos. Em 12 de outubro, os leitores ficaram chocados com as notícias que receberam, ao café da manhã, do correspondente do Tittimes em Constantinopla, Thomas Schenery, de que não haviam sido feitos preparativos médicos suficientes para cuidar adequadamente dos feridos que haviam sido evacuados da Crimea para o Hospital Militar de Scutari, a 500 quilômetros de distância. Não apenas não há cirurgiões suficientes. Isso, pode-se dizer, era inevitável traço. Não apenas não há ajudantes e enfermeiras, que poderia ser um defeito do sistema pelo qual ninguém pode ser culpado. Mas o que dizer quando se descobre que não há sequer tecido para fazer bandagens para os feridos? No dia seguinte, um editorial furioso de Jordelani, editor do Tittimes, deflagrou uma série de cartas e doações, levando à criação de um fundo Tittimes de Auxílio aos Doentes e Feridos da Crimea, por Sir Robert Piel, o filho do ex-primeiro-ministro. Muitas cartas se concentraram no escândalo de que o exército não tinha enfermeiras na Crimea, uma deficiência que muitas mulheres bem-intencionadas se dispuseram a remediar. Entre elas estava Florence Nintingale, a superintendente não remunerada do Hospital para Damas Inválidas na Arley Street, amiga de família de Sidney Herbert. Ela escreveu à senhora Herbert se oferecendo para recrutar uma equipe de enfermeiras para seguir rumo ao Oriente no mesmo dia em que seu marido escreveu a Nintingale pedindo que ela fizesse exatamente isso. As cartas se cruzaram nos correios. Os britânicos estavam muito atrás dos franceses em seus preparativos médicos para doentes e feridos. Visitantes aos hospitais militares na Crimea e em Constantinopla ficaram impressionados com limpeza e organização. Havia equipes de enfermeiras, em sua maioria freiras recrutadas junto à Ordem de São Vicente de Paulo, trabalhando sob a orientação dos médicos. Descobrimos que as coisas aquestão em condições muito melhores que em escutar e, escreveu um britânico em visita ao hospital em Constantinopla, havia mais limpeza, conforto e atenção. Os leitos eram melhores e mais arrumados. A ventilação era excelente, e, pelo que pudemos ver ou descobrir, não faltava nada. Os cuidados aos mais gravemente feridos foram entregues às irmãs de caridade, das quais uma Ordem, S. Vicente de Paulo, é sediada aqui. A coragem, a energia e a paciência dessas mulheres excelentes são consideradas inestimáveis. Em escutar e tudo era embotado e silencioso. Sinistro e terrível seriam palavras ainda melhores. Aqui tudo era vida e alegria. Lá estavam meus velhos amigos soldados franceses, jogando domino ao lado dos leitos, enrolando cigarros e discutindo. Ponto. Também gostei de escutar o modo agradável como o médico falava com eles. Montgarçon ou Montbrave se iluminavam quando ele se aproximava. O capitão Herbier foi levado para o hospital mais tarde naquele ano. Ele descreveu seu cotidiano em uma carta à família. Chocolate pela manhã, almoço às 10 horas e jantar às 5. O médico aparece antes das 10 horas, com outra ronda às 4. Eis o cardápio do almoço matinal. Três bom potagem, alta pioca, cotelete de Mouton, jardiniere, volaíli, rotiê, pomes de terra e rotiês vim de bordô de bônico. Ali tem carafe, raisins, fries e biscointes temperado pela brisa marinha que entra pelas nossas grandes janelas. Este cardápio é, como podem imaginar, muito reconfortante. E logo irá restaurar nossa saúde. De ponto 18 a taxa de mortalidade francesa por ferimentos e doenças foi consideravelmente menor que a britânica no primeiro inverno da guerra. Mas não no segundo, quando as perdas francesas por doença foram horrendas. Além da limpeza dos hospitais franceses, o fator fundamental era ter centros de tratamento perto da frente de batalha e auxiliares médicos em todo o regimento. Soldados com treinamento de primeiros socorros. Soldats panseurs, que podiam ajudar seus companheiros feridos em campo. O grande erro dos britânicos foi transportar a maioria de seus doentes e feridos da Crimea para Scutari. Uma viagem longa e desconfortável em navios de transportes superlotados que raramente tinham mais de dois oficiais médicos a bordo. Haglan decidira por isto em bases puramente militares não deixar os feridos no caminho. E não escutou os protestos de que os feridos e doentes não estavam em condições de fazer uma viagem tão longa e precisavam de tratamento o mais rápido possível. Em um navio, Arthur Tigreat, 384 feridos foram colocados nos coveses, o mais apertado possível. Assim como era nos navios de escravos, mortos e moribundos lado a lado com feridos e doentes. Sem roupas de cama, travesseiros ou cobertores, tigelas de água ou urinóis, comida ou remédios. A não ser aqueles no estoque do navio, que o capitão não permitia que fossem usados. Temendo a disseminação da cólera, o principal responsável pelos transportes na marinha, capitão Peter Hestier, ordenou que todos os homens afetados fossem colocados a bordo de um único navio, o cangarou, capaz de acomodar no máximo 250 homens. Mas que quando estava pronto para zarpar rumo às Scutari tinha talvez 500 a bordo. Uma cena assustadora se apresentou, com os mortos e moribundos, doentes e convalescentes todos deitados juntos no convés, empilhados desordenadamente, nas palavras de Henri Silvester, um cirurgião assistente de 23 anos de idade e um dos dois únicos oficiais médicos a bordo do navio. O capitão se recusou a zarpar com um navio tão superlotado, mas o cangarou acabou partindo com quase 800 pacientes a bordo, embora sem Silvester, que partiu para Scutari no Dumbar. A taxa de mortalidade nesses navios era assustadora. No cangarou e no Arthur Tigreat foram 45 mortes em cada um. No Caduceus, um terço dos passageiros morreu antes de chegar aos hospitais de Scutari. 19 Também os russos compreendiam a necessidade de tratar os feridos o mais rápido possível, embora as condições em seus hospitais fossem muito piores que qualquer coisa que Florencia e Nitingale fosse encontrar em Scutari. De fato, foi um russo, Nikolai Pirogov, o pioneiro do sistema de cirurgia de campanha, que outros países descobriram apenas na Primeira Guerra Mundial, embora pouco conhecido. Fora da Rússia, onde é considerado um herói nacional, Pirogov deu uma contribuição tão significativa para a medicina de campo de batalha quanto qualquer coisa conseguida por Florencia e Nitingale durante a Guerra da Crimeia, se não mais. Nascido em Moscou em 1810, Pirogov começou a estudar medicina na Universidade de Moscou com apenas 14 anos, e se tornou professor da Universidade Alemã de Dorpatia aos 25, antes de ser nomeado professor de cirurgia da Academia Militar de Medicina de São Petersburgo. Em 1847, ele estava com o exército russo no Cáucaso, onde foi pioneiro na utilização de éter, se tornando o primeiro cirurgião a empregar anestesia em uma operação de campanha. Pirogov relatou as vantagens do éter em várias publicações em língua russa entre 1847 e 1852, embora poucos médicos fora da Rússia tivessem conhecimento de seus artigos. Além de aliviar a dor e o choque por intermédio da anestesia, Pirogov enfatizou que dar éter aos feridos na chegada ao hospital os mantinha calmos e impedia que desmaiassem, permitindo que o cirurgião escolhesse melhor entre os casos exigindo a operação urgente e aqueles que podiam esperar. Foi esse sistema de triagem inventado por Pirogov durante a Guerra da Crimeia que marcou sua maior realização. Pirogov chegou à Crimeia em dezembro de 1854. Ele se sentiu ultrajado com o caos e o tratamento desumano dispensado a doentes e feridos. Milhares de soldados feridos haviam sido evacuados para perecopa em carroças abertas sob temperaturas congelantes. Muitos deles chegando congelados ou com membros tão queimados pelo frio que tinham de ser amputados. Outros eram abandonados em celeiros sujos ou deixados ao lado da estrada por falta de transporte. Havia carência crônica de suprimentos médicos, inclusive por causa de corrupção. Os médicos vendiam remédios e davam aos seus pacientes substitutos mais baratos, cobrando suborno pelo tratamento adequado. Os hospitais sofriam para dar conta do enorme número de feridos. Na época dos desembarques aliados, os russos tinham leitos hospitalares para 2 mil soldados na Crimeia, mas após a uma foram soterrados por 6 mil homens feridos. E o dobro desse número após Inckermann. 20 As condições dos hospitais de Sebastopol eram verdadeiramente medonhas. Duas semanas após a Batalha do Alma, o cirurgião do regimento de Shodaziawix visitou o hospital naval. Ele encontrou um lugar cheio de homens feridos cujos ferimentos não haviam recebido curativos desde o Dia do Alma, a não ser aqueles que eles mesmos podiam fazer rasgando as camisas. No momento em que entrou na sala foi cercado por uma multidão dessas criaturas miseráveis, que o reconheceram como médico, algumas das quais esticavam cotos mutilados de braços enrolados em trapos sujos, chorando por ajuda. O fedor do lugar era medonho. A maioria dos cirurgiões nesses hospitais tinha formação ruim, mais como artesãos de aldeia do que como médicos, na avaliação de um dos oficiais russos. Realizando cirurgias simples e rápidas com facas de açougueiro sujas, eles compreendiam pouco a necessidade de higiene e os riscos de infecções. Pirogou descobriu amputados que haviam passado semanas deitados em seu próprio sangue. Pirogou começou a colocar ordem nos hospitais, gradualmente implantando seu sistema de triagem. Em suas memórias ele relembra como chegou a ele. Quando assumiu o principal hospital da Assembleia de Nobres a situação era caótica. Após um bombardeio pesado, os feridos foram levados sem qualquer organização, aqueles moribundos misturados aos que precisavam de tratamento urgente e os conferimentos leves. De início, Pirogou cuidou dos conferimentos mais sérios à medida que entravam, dizendo às enfermeiras para transportá-los para a mesa de cirurgia diretamente. Mas enquanto se concentrava em um caso, chegavam cada vez mais homens gravemente feridos. Ele não conseguia dar conta. Um número excessivo de pessoas estava morrendo desnecessariamente antes que pudessem ser tratadas, enquanto ele operava pacientes feridos demais para serem salvos. Eu me dei conta de que aquilo não fazia sentido, e decidi ser mais decisivo e racional. Recordou, uma organização simples na base de curativos era muito mais importante do que atividade médica para salvar vidas. Sua solução foi uma forma simples de triagem que colocou em prática pela primeira vez durante o bombardeio de Sebastopol em 20 de janeiro, levados para o grande salão da Assembleia. Os feridos eram inicialmente divididos em grupos para determinar a ordem e a prioridade do tratamento de emergência. Havia três grupos principais. Os gravemente feridos que precisavam de ajuda e podiam ser salvos eram operados em uma outra sala assim que possível. Aqueles com ferimentos leves recebiam um número e a orientação de esperar nos alojamentos próximos até que os cirurgiões pudessem cuidar deles. E aqueles que não podiam ser salvos eram levados para uma casa de repouso, onde recebiam os cuidados de ajudantes médicos, enfermeiras e padres até que morressem. 22 em seu conto Sebastopol em dezembro Tolstoi leva seus leitores para o grande salão. Assim que você abria a porta era assaltado sem aviso pela visão e o cheiro de cerca de 40 ou 50 amputados e gravemente feridos. Alguns deles em leitos de campanha, mas a maioria deitada no chão. Agora, se você tem nervos fortes, passe pela porta à esquerda. É a sala em que ferimentos recebem curativos e cirurgias são realizadas. Lá você verá cirurgiões com fisionomias pálidas e soturnas, os braços empapados de sangue até os cotovelos, profundamente concentrados sob no leito no qual um homem ferido repousa sob influência de clorofórmio. Olhos abertos comem um delírio, murmurando palavras sem sentido que eventualmente são simples e comoventes. Os cirurgiões estavam dando conta da tarefa repugnante, mas benéfica, da amputação. Você verá a fiada faca curva penetrar no corpo branco saudável, verá o homem ferido de repente recobrar a consciência com um terrível xingamento guinchado agonizante, verá o ajudante de farmacêutico arremessar o membro cortado em um canto, verá outro homem ferido deitado em uma maca no mesmo aposento e vendo a operação em seu companheiro, se contorcendo e gemendo menos pela dor física que pela agonia psicológica da apreensão. Você terá visões assustadoras que o irão abalar até a raiz de seu ser. Verá a guerra não como uma bela, organizada e reluzente formação, com música e tambores, estandartes desfilando e generais em cavalos empinados, mas a guerra em sua legítima expressão, como sangue, sofrimento e morte. 23 O uso de anestésicos permitiu a Pirogov e sua equipe de cirurgiões trabalhar extremamente rápido, concluindo mais de 100 amputações em um dia de 7 horas. Operando simultaneamente em três mesas, críticos disseram que ele comandava um sistema fabril. Ele desenvolveu um novo tipo de amputação de pé no tornozelo, deixando parte do ósseo do calcanhar para dar mais apoio ao ósseo da perna, e em geral em suas amputações ele cortava muito mais baixo do que a maioria dos outros médicos para minimizar o trauma e a perda de sangue, que ele entendia ser a maior ameaça. Acima de tudo, Pirogov tinha consciência dos perigos da infecção, que ele acreditava derivar de vapores contaminados, e se preocupava em separar pacientes já operados com ferimentos limpos daqueles cujos ferimentos produziam pus e davam sinais de gangrena. Com todas essas medidas pioneiras, Pirogov conseguiu taxas de sobrevivência muito superiores a britânicos e franceses de até 65% para amputações de braço. Para amputações de coxa, as mais perigosas e comuns nos exércitos da Guerra da Crimeia, Pirogov tinha taxas de sobrevivência em torno de 25%, enquanto apenas um em cada dez sobreviviam à operação nos hospitais britânicos e franceses. 24 Os britânicos eram muito menos entusiasmados com a utilização de anestésicos que russos ou franceses. Pouco antes de o exército britânico deixar Varna rumo à Crimeia, o principal oficial médico, Dr. John Howe, escreveu um memorando no qual alertava os cirurgiões do exército contra o uso de cloroforme no choque severo de ferimentos por artilharia, pois por mais bárbaro que possa parecer, a dor da faca é um poderoso estimulante, e é muito melhor ouvir um homem berrar fortemente do que vê-lo afundar silenciosamente para a cova. A opinião médica britânica era dividida quanto à nova ciência da anestesia. Alguns temiam que a utilização de cloroforme reduzisse a capacidade de recuperação do paciente, enquanto outros achavam e praticavam usá-la em cirurgias no campo de batalha pela falta de médicos qualificados para administrá-la. Essas posturas eram intimamente relacionadas a ideias sobre resistir à dor que talvez fossem peculiares à noção britânica de masculinidade. Manter o lábio superior firme. A ideia de que o soldado britânico era imune à dor era generalizada. Como um médico escreveu da Crimeia, a bravura do soldado ninguém ainda descreveu devidamente. Eles se lindam à dor e dificilmente se submetem a morrer. É absolutamente maravilhoso esse triunfo da mente sobre o corpo. Se o membro fosse arrancado ou esmagado em casa, você o receberia desmaiando, em um estado de colapso medonho. Aqueles chegam com o braço pendurado a um cotovelo estraçalhado e dizem Doutor, seja rápido, por favor, não estou acabado, posso voltar e ver. E muitos desses camaradas corajosos, com uma toalha mergulhada em água fria e enrolada em seus cotos, se arrastaram para a retaguarda da luta e, com abusos explodindo ao redor deles, e balas de canhão arrancando o mato aos seus pés, acompanharam o desenrolar da batalha. Eu lhes digo, como verdade solene, que tirei o pé de um oficial, capitão, que insistiu em ser ajudado a montar novamente em seu cavalo e declarou que podia lutar, agora que seu pé estava com curativo. 25. Assim como os franceses, Pirogou dava grande importância ao papel das enfermeiras em seus hospitais. As enfermeiras ajudavam a selecionar os feridos e consolavam os homens. Davam remédios, levavam chá e vinho para eles, escreviam cartas para suas famílias e ofereciam apoio espiritual aos moribundos. O afeto das enfermeiras conquistou os corações de muitos homens, que com frequência as comparavam às suas mães. Como Pirogou escreveu à esposa, é impressionante como a presença de uma mulher, belamente vestida, entre os ajudantes em um hospital alivia a angústia dos homens e reduz seu sofrimento. Pirogou encorajou as iniciativas de mulheres da nobreza russa de recrutar equipes de enfermeiras para a Crimeia. A grande duquesa Helena Pavlovna, cunhada alemã do Tsar II, fundou a comunidade da Santa Cruz pouco após a notícia de derrota em Kerman. Seu primeiro grupo de 34 enfermeiras acompanhou Pirogou a Crimeia, chegando em Sinferopol em 1º de dezembro após uma longa e perigosa viagem de mais de mil quilômetros por estradas de terra desde São Petersburgo. A maioria era de filhas, esposas ou viúvas de militares, com algumas pertencendo a famílias de comerciantes, padres e funcionários públicos da pequena nobreza, embora elas mesmas, claro, não tivessem experiência das difíceis condições em uma zona de batalha e muitas logo tenham adoecido com TIF e outras epidemias que graçavam entre os homens. Pirogou dividiu as enfermeiras em três grupos, as que iriam cuidar dos feridos e ajudar nas operações, as que davam remédios e as encarregadas da manutenção geral do hospital. Para Alexandra Stakovich, escolhida para a sala de cirurgia, a primeira amputação foi um teste pessoal, mas ela passou. Como escreveu contando a família, eu estive em duas operações de pirogou, amputamos um braço numa, e uma perna na outra, e pela graça de Deus eu não desmaiei, porque na primeira, quando cortamos o braço, tive de segurar as costas do pobre homem e depois fazer um curativo em seu ferimento. Só escrevo sobre mim a coragem para que vocês se tranquilizem de que não temo nada. Se soubessem como pode ser gratificante ajudar esses homens sofridos, não podem imaginar o quanto os médicos apreciam nossa presença aqui. 26. Na própria Crimeia, mulheres de várias comunidades se organizaram em equipes de enfermeiras e foram para os postos de curativos e hospitais de campanha das batalhas ao redor de Sebastopol. Entre elas estava Daza Sebastopolskaia, a garota que cuidara dos feridos em alma, que trabalhou com pirogou na sala de cirurgia da Assembleia dos Nobres. Outra foi Elisaveta Klopotina. esposa de um comandante de bateria ferido na cabeça em alma, que acompanhara o marido em batalha e trabalhava como enfermeira no posto de curativos em Katia. Pirogou tinha enorme admiração pela coragem dessas mulheres e lutou muito contra as objeções do estabelecimento militar, que se opunha à presença feminina entre os soldados, para que mais equipes de enfermeiras fossem organizadas. A influência da grande oquesa acabou se fazendo valer e o Tsar concordou em reconhecer o trabalho da comunidade da Santa Cruz. Muito de seu trabalho médico inicial na Crimea fora financiado pela grande oquesa, e comprara suprimentos médicos, incluindo o precioso Quinino, por intermédio de contatos familiares na Inglaterra, e os estocara no porão de sua casa no Palácio Mikhailovsky em São Petersburgo. Mas assim que recebeu a benção do Tsar, começaram a chegar doações da aristocracia russa, comerciantes, funcionários públicos e da igreja. Em janeiro, mais dois contingentes de enfermeiras organizados pela comunidade chegaram a Sebastopol, o segundo deles liderado por Ekaterina Bakuquina, filha do governador de São Petersburgo e prima do anarquista revolucionário Mikhail Bakunin, na época preso na fortaleza de Pedro e Paulo, na capital russa. Como muitas integrantes da classe alta russa, ela passara seus verões de infância na Crimea, e estava horrorizada com a invasão de seu balneário de férias preferido. Não podia imaginar que aquele cantinho bonito de nosso grande império pudesse ser transformado em um brutal teatro de guerra. 27. Florence Nitingali tinha um pendor administrativo semelhante ao da Granduquesa, filha de uma família de prósperos industriais de Derbiziri. Ela era mais educada que a maioria dos homens do governo britânico, no qual sua família tinha uma série de contatos, embora em função do gênero ela fosse obrigada a limitar suas atividades ao campo da filantropia. Inspirada pela fé cristã, ela entrou para a enfermagem aos 25 anos, em grande medida contra a vontade da família, trabalhando primeiramente como reformista social entre os pobres e depois em uma comunidade religiosa luterana em Kaiserswerthamheim, perto de Düsseldorf, Alemanha, onde acompanhou o pastor Theodor Fiedner e sua diaconisa cuidarem dos doentes. Formada em Kaiserswerth em 1851, Nitingali levou seus princípios de enfermagem para o hospital de Arlestheit, onde assumiu o posto de superintendente em agosto de 1853. Eram esses princípios, limpeza básica e boa manutenção das enfermarias, que Nitingali levaria para a Crimea. Não havia nada de novo em suas ideias. Os oficiais médicos britânicos na Crimea tinham conhecimento das vantagens da higiene e da organização no hospital. Seu principal problema para transformar esses ideais sensatos em políticas ativas era a falta de pessoal e recursos. Um problema que Nitingali só iria superar em parte. Na posição de secretário da guerra, Herbert nomeou Nitingali superintendente do estabelecimento feminino de enfermagem dos hospitais gerais ingleses na Turquia, embora não na Crimea, onde ela não tinha autoridade até a primavera de 1856, quando a guerra estava quase no fim. A posição de Nitingali era precária. Oficialmente ela era subordinada à hierarquia militar, mas Herbert dera a ela instruções de se reportar a ele sobre as falhas do departamento médico do exército, e toda sua carreira dependeria de lutar com exidentes contra a burocracia, que basicamente se opunha a enfermeiras na frente de batalha ou perto dela. Nitingali era por natureza dominadora, mas precisava assumir um controle ditatorial de suas enfermeiras caso quisesse implantar suas mudanças de organização e conquistar o respeito do estabelecimento militar. Não havia um corpo de enfermeiras profissionais a partir do qual pudesse montar sua equipe na Turquia, então, com a ajuda da senhora Herbert, ela teve de criar o seu próprio, seu critério de seleção era impredosamente funcional, ela preferia mulheres jovens das classes baixas, que ela achava que se entregariam ao trabalho pesado e às condições que se apresentariam, e pegou um grupo de freiras com experiência em enfermagem para supervisionar o trabalho delas, as considerando uma concessão prática aos católicos irlândeses que compunham um terço das fileiras do exército, mas recusou centenas de candidaturas de mulheres bem intencionadas de classe média, cuja sensibilidade temia, as tornariam menos administráveis. Nintingale e sua equipe de 38 enfermeiras chegaram à escutaria em 4 de novembro de 1854, bem a tempo para o transporte em massa dos feridos na Batalha de Balaclava. Os franceses já haviam ocupado os melhores prédios com seus hospitais, e os que restavam para os britânicos estavam superlotados e em péssimo estado. Os feridos e moribundos estavam deitados junto com os doentes em capas e colchões apertados sobre o chão imundo, com tantos homens sofrendo de diarreia. Os únicos toaletes eram grandes tubos de madeira em pé em enfermarias e corredores. Praticamente não havia água, já que os velhos canos haviam se rompido, e o sistema de calefação não funcionava. Poucos dias após a chegada de Nintingale a situação se tornou muito pior, à medida que mais centenas de feridos da Batalha de Inkerman tomavam o hospital. A condição desses homens era verdadeiramente deplorável, como observou em seu diário Walter Beleu, cirurgião assistente do hospital Iderpasa, perto de escutari, muitos foram desembarcados mortos, vários morreram no caminho dos hospitais, e o resto estava em condições lamentáveis. As roupas imundas de sujeira e evacuações alvinas, do abdômen, mãos e rostos enagrecidos de pólvora, lama etc., e seus corpos literalmente se contorcendo com vermis. Os homens morriam a uma taxa de 50 a 60 todos os dias. Assim que um homem dava o último suspiro era acosturado em seu cobertor e enterrado em uma cova coletiva junto ao hospital, enquanto outro paciente pegava seu leito. As enfermeiras trabalhavam sem parar para alimentar e lavar os homens, dar remédios a eles e consolá-los enquanto morriam. Muitas das enfermeiras não conseguiam lidar com a pressão e começaram a beber muito, algumas se queixando do comportamento autoritário da senhorita. Nintingale de seu trabalho pesado Foram mandadas embora por Nintingale. 28 no final de dezembro, Nintingale tinha uma segunda equipe de enfermeiras à sua disposição e o controle do fundo para a crimeia do Times, o que lhe permitia comprar suprimentos e remédios para todos os hospitais britânicos em Skutari. Ela podia ter iniciativa, sem a obstrução das autoridades militares, que dependiam do poder financeiro e administrativo dela para serem resgatados da tragédia médica em que estavam mergulhados. Nintingale era uma administradora competente. Embora seu impacto tenha sido superestimado, e a contribuição de oficiais médicos britânicos, ajudantes e farmacêuticos quase inteiramente ignorada, por aqueles que depois a cultuaram, não há dúvida de que colocou as coisas em movimento do principal hospital de Skutari. Reorganizou a cozinha, comprou novos aquecedores, contratou lavadeiras turcas e acompanhou o seu trabalho. Supervisionou a limpeza das enfermarias, e após trabalhar 20 horas por dia, fazia rondas noturnas levando aos homens palavras de consolo cristão, pelo que passou a ser conhecida como a Dama da Lanterna. Mas, a despeito de seus esforços, a taxa de mortalidade continuou a aumentar de modo alarmante. No mês de janeiro, 10% de todo o exército britânico no Oriente morreu de doenças. Em fevereiro, a taxa de mortalidade dos pacientes em Skutari foi de 52%, tendo subido de 8% quando Nintingale chegar ali em novembro. No total, naquele inverno, nos quatro meses seguintes ao furacão, 4 mil soldados morreram nos hospitais de Skutari, a imensa maioria sem ferimentos. O público britânico estava chocado com a perda de vidas. Os leitores do time exigiram explicações, e no começo de março uma comissão sanitária nomeada pelo governo chegou a Skutari para investigar. Ela descobriu que o principal hospital de campanha havia sido construído em cima de uma fossa sanitária, que o esgoto vazava e contaminava a água potável. Nintingale ignorava o perigo, pois acreditava que a infecção era causada por vapores contaminados. Mas o saneamento do hospital claramente era inadequado. Os soldados aos cuidados dela teriam mais chances em qualquer aldeia turca do que nos seus hospitais de Skutari. Na Grã-Bretanha, na França e na Rússia, o público acompanhava esses desdobramentos com interesse e preocupação crescentes. Por intermédio de relatos diários nos jornais, fotografias e desenhos em periódicos, as pessoas tinham acesso imediato às últimas notícias sobre a guerra, e uma noção mais clara de sua realidade do que em qualquer conflito anterior. Suas reações às notícias se tornaram um faturo importante nos cálculos das autoridades militares, que estavam expostas a um grau de escrutínio público nunca visto antes em tempo de guerra. Foi a primeira guerra na história na qual a opinião pública desempenhou o papel tão crucial. A Grã-Bretanha estava na frente em termos de sua sede de notícias. Relatos do sofrimento dos soldados e da aflição de feridos e doentes haviam criado um estado de ansiedade nacional sobre a situação dos exércitos aliados acampados acima de Sebastopol. O frio severo na Grã-Bretanha naquele inverno serviu apenas para intensificar essa preocupação com os homens na Rússia. Houve uma enorme resposta ao fundo da crimeia do Times, bem como ao fundo patriótico real de assistência às esposas e famílias dos soldados, com pessoas de todos os extratos doando dinheiro, enviando comida e tricotando roupas quentes, incluindo os capacetes balaclava, que foram inventados nessa época. A própria rainha informou ao duque de Cambridge de que toda a parcela feminina do castelo de Windsor, incluindo ela mesma, estava ocupada tricotando para o exército. 29 mais que qualquer outro país do continente, a Grã-Bretanha desfrutava de uma imprensa livre, e essa liberdade estava mostrando o rosto. A abolição do imposto do selo dos jornais em 1855 permitiu o surgimento de uma imprensa mais barata, acessível até ao operário. Assim como muitas cartas de oficiais e soldados, a Guerra da Crimeia viu o nascimento de uma nova raça de correspondente de guerra que levava aos acontecimentos do campo de batalha para a mesa do desejo 1 da classe média. Em guerras anteriores os jornais haviam dependido de agentes amadores normalmente diplomatas ou oficiais aprovados das forças armadas. Para os relatos, uma tradição que resistiu até o final do século XIX, quando um jovem Winston Churchill enviou relatos do Sudão como oficial do exército nativa. Esses relatos normalmente eram retirados de comunicados militares, e sujeitos à censura das autoridades. Era raro um agente incluir um relato em primeira mão dos acontecimentos que havia testemunhado pessoalmente. As coisas começaram a mudar na década de 1840 e começo da década de 1850, com os jornais começando a utilizar correspondentes estrangeiros em áreas importantes, como Thomas Schenery, correspondente do Times em Constantinopla desde março de 1854, que deu a notícia das medonhas condições dos hospitais de escutari. 30. O advento dos vapores e do telégrafo permitiu que os jornais enviassem seus próprios repórteres para uma zona de guerra e imprimissem suas matérias em dias. As notícias viajaram mais rápido durante a Guerra da Crimeia à medida que linhas telegráficas eram construídas em estágios para ligar a zona de batalha às capitais europeias. No começo da campanha na Crimeia as notícias mais rápidas chegavam a Londres em cinco dias, duas por vapor de Balaclava a Varna, e três a cavalo para Bucaresti, a ligação por telégrafo mais próxima. No inferno de 1854, com a construção pelos franceses de um telégrafo em Varna, notícias podiam ser transmitidas em dois dias. E no final de abril de 1855, quando os britânicos estenderam um cabo submarino entre Balaclava e Varna, elas podiam chegar a Londres em poucas horas. O importante não era apenas a velocidade das notícias, mas a natureza a sincera e detalhada das reportagens da imprensa que o público podia ler nos jornais todos os dias. Livres da censura, os correspondentes da Crimeia escreviam longamente para um público cuja sede por notícias da guerra alimentar uma explosão de jornais e periódicos. Por intermédio de suas descrições vívidas da luta, das condições terríveis e do sofrimento dos homens, eles levavam a guerra para dentro das casas, e permitiam que o público se envolvesse ativamente no debate sobre como ela deveria ser travada. Nunca tantos leitores haviam escrito a Tittimes e outros jornais quanto na Guerra da Crimeia, quase todos com observações e opiniões sobre como melhorar a campanha. 4. Nunca tantos na classe média britânica haviam sido tão mobilizados politicamente. Em suas encantadoras memórias, o poeta Edmundo Gosse recorda o impacto da guerra em sua família. Membros reclusos de uma pequena seta cristã no interior de Devon, a declaração de guerra à Rússia levou o primeiro fôlego de vida exterior para nosso claustro calvinista. Meus pais adotaram um jornal diário, algo que eles nunca haviam feito antes, e os acontecimentos em lugares pitorescos, que meu pai e eu estudávamos no mapa, eram discutidos. Avidamente. 31. O apetite popular por descrições vívidas da campanha na Crimeia era insaciável. Turistas de guerra como Fanny do Berlí tinham leitores apostos para suas narrativas pessoais, mas o maior interesse era reservado para imagens. Litografias eram suficientemente rápidas e baratas para serem reproduzidas em periódicos, como ilustratei Londoneus, que teve uma explosão de vendas de suas edições semanais durante a Guerra da Crimeia. Fotografias despertavam o interesse popular mais que tudo. Pareciam dar uma imagem realista da guerra traço. E havia um mercado substancial para os álbuns fotográficos de James Robertson e Roger Fenton, que ficaram famosos na Crimeia. A fotografia estava começando a surgir, o público britânico havia ficado impressionado com sua apresentação na Grande Exposição de 1851 traço. E aquela era a primeira guerra a ser fotografada e vista pelo público enquanto era travada. Tinha havido daguerreótipos da Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 8 e calótipos da Guerra de Burma de 1852 a 3, mas aquelas eram imagens primitivas e enevoadas comparadas com as fotografias da Guerra da Crimeia, que pareciam tão precisas e imediatas. Uma janela direta para a realidade da guerra, como observou um jornal à época. Na verdade elas estavam longe disso. As limitações do processo de placa de colódio, que exigia que a placa de vidro fosse exposta por até 20 segundos, tornavam virtualmente impossível fotografar movimento, embora as técnicas tivessem melhorado para tornar isso possível na época da Guerra Civil Americana no começo dos anos 1860. A maioria das fotografias de Robertson e Fenton são retratos posados e paisagens, imagens derivadas dos gêneros pictóricos mais atraentes aos gostos e sensibilidades do mercado de classe média. Embora os dois homens tivessem visto muita morte, nenhum a mostrou em suas fotografias, embora Fenton se referisse a ela de forma simbólica em sua imagem mais famosa, Vale da Sombra da Morte, uma paisagem desolada salpicada de balas de canhão, que ele agrupou para reforçar a imagem, traço, porque suas imagens precisavam se adequar à noção prevalente da sociedade vitoriana de que era uma guerra justa e certa. O retrato asséptico da guerra na obra de Robertson tinha mais relação com pressões comerciais do que com qualquer censura, mas no caso de Fenton, um fotógrafo real enviado ao Crimea em parte para contrabalançar a cobertura negativa da campanha anti-times e outros jornais, certamente havia um elemento de propaganda para tranquilizar o público de que os soldados britânicos estavam bem aquecidos. Por exemplo, Fenton fez um retrato de soldados vestindo botas boas e casacos de pele de ovelha despachados pelo governo pouco antes. Mas Fenton só chegou à Crimea em março de 1855, e aquele retrato não foi tirado antes de meados de abril, quando muitas vidas já haviam sido perdidas para as temperaturas congelantes e a necessidade de roupas quentes como aquelas passar havia muito. Com temperaturas de 26 graus em abril, os soldados de Fenton deveriam estar assando no calor. 32 se a câmera de Fenton mentia. O mesmo não podia ser dito dos relatos de William Rousseau no Times, que fizeram mais que qualquer outra coisa para informar ao público britânico as verdadeiras condições da guerra. Rousseau foi o repórter mais importante e lido da Crimea. Nascido em 1820 em uma família anglo-irlandesa perto de Dublín, Rousseau começou a trabalhar para o Times em 1841. Durante a eleição geral na Irlanda, ele havia coberto apenas uma pequena guerra de fronteiras entre tropas prussianas e dinamarquesas em 1850 quando foi enviado por John Delany, editor do jornal, para Malta com a Brigada de Guardas em 1854. Delany prometeu ao comandante em chefe do exército que Rousseau voltaria antes da Páscoa, mas o jornalista passou os dois anos seguintes com o exército britânico, fazendo reportagens quase diárias sobre as últimas novidades da Crimea e denunciando muitos dos fracassos das autoridades militares. O histórico anglo-irlandês de Rousseau deva a seus textos um distanciamento crítico do estabelecimento militar inglês, cuja incompetência ele nunca hesitou em condenar. Suas simpatias eram claramente para com os soldados comuns, cerca de um terço deles irlandês, com quem ele tinha uma forma descontraída de encorajá-los a falar. Henry Clifford descreveu como Um irlandês inferior vulgar, um apóstata católico, mas ele tem o dom da fala e usa a sua pena tão bem quanto sua língua, canta uma boa canção, bebe o brandy e a água de qualquer um e fuma tantos charutos. Quanto jovens oficiais tolos permitirem, e é visto pela maioria no acampamento como um bom sujeito, é o tipo de camarada para arrancar informações, particularmente de jovens. 33 O estabelecimento militar desprezava Rousseau. Raglan alertou seus oficiais para que não falassem com o repórter, alegando que era um risco à segurança. Ele ficou particularmente furioso com a publicação no time de cartas de oficiais e soldados destacando as condições deploráveis da tropa. Corria o boato de que a imprensa estava pagando por essas cartas, algumas das quais não haviam sido escritas para publicação, mas repassadas aos jornais por parentes. As autoridades militares, que davam mais valor à lealdade e obediência que ao bem-estar dos soldados, ficaram ultrajadas com autores de cartas que saíram da linha. Oficiais escrevem cartas mais absurdas e inescrupulosas que nunca, ou o times as inventa para eles. De qualquer forma isso é muito ruim e indigno de um soldado da parte deles, desabafou o major Kingscott dos guardas escoceses e oficial do quartel-general. Ainda sustento que o soldado é muito alegre e parece sempre animado. Os oficiais eu não vejo muito, mas uma coisa observo, que é que quanto mais sangue aristocrático há nas suas veias, menos eles resmungam, a despeito das afirmações do times. Haglan partiu para o ataque. Em 13 de novembro, ele escreveu ao duque de Neocastle, secretário de Estado da Guerra, alegando que Tittimes publicara informações que poderiam ser úteis ao inimigo. Certamente havia relatos de que os russos tiveram um moral fortalecido com os artigos de Rousseau sobre falta de suprimentos e as más condições dos soldados. O próprio Tsarusler em São Petersburgo. Em resposta à carta de Haglan, o subprocurador-geral das Forças Armadas, William Romine, enviou um alerta aos repórteres britânicos na Crimeia, enquanto Neocastle escreveu aos editores dos jornais. Mas Delany resistiu a essas tentativas de restringir a liberdade de imprensa. Acreditando que Haglan era incompetente, ele considerava uma questão de interesse nacional denunciar a má administração do exército, e não iria dar atenção a alegações de segurança nacional. Em 23 de dezembro, um editorial em Tittimes acusou o alto comando de incompetência, letargia oficial e, talvez ainda mais perigoso em um conflito que estava rapidamente se transformando em uma luta política maior entre o ideal. Profissional da meritocracia e o velho mundo do privilégio aristocrático, de óbvio. Nepotismo na escolha da equipe pessoal de Haglan, nada menos que cinco de seus assistentes eram sobrinhos. A paciência de Haglan finalmente chegou ao fim, e em 4 de janeiro ele escreveu novamente a Neocastle, refetivamente acusando-o o seu de traição. Deixo de lado as falhas que o autor encontra em tudo e todos, por mais que seus escritos sejam calculados para produzir descontentamento e estimular a indisciplina. Mas peço que considere se o agente remunerado do imperador da Rússia poderia servir melhor ao seu mestre do que o correspondente do jornal que tem a maior circulação da Europa. Duvido muito, agora que as comunicações são tão rápidas, que um exército britânico possa resistir muito na presença de um inimigo poderoso. Esse inimigo tendo a seu comando, por intermédio da imprensa inglesa, e de Londres a seu quartel-general por telégrafo. Todo detalhe que possa ser necessário sobre os números, as condições e o equipamento da força de seu oponente. 34 Neocastle não ficou impressionado. Aquela altura, ele já estava sentindo a pressão criada pela campanha do Times. O escândalo cercando as condições do exército ameaçava o governo, somando sua própria voz às críticas crescentes à administração militar. Neocastle conclamou Haglan a dispensar os generais Airei e Esticur, o intendente e o administrador do exército respectivamente, esperando que isso satisfizesse a demanda popular por cabeças rolando. Haglan não iria desistir deles. Não parecia achar que alguém no alto comando devesse ser responsabilizado pelas dificuldades do exército traço, embora tenha aceitado alegremente a saída de Lord Lucan, que culpava, muito injustamente, pelo sacrifício da Brigada Ligeira. Quando Lucan foi chamado de volta, em 12 de fevereiro, o poder da imprensa e a crítica pública haviam derrubado o governo. Em 29 de janeiro, dois terços da Câmara dos Comuns aprovaram uma moção do representante radical John Roybuk, pedindo a nomeação de um comitê selecionado para investigar as condições do exército e a conduta dos departamentos do governo responsáveis por ele, com refeito, um voto de desconfiança na liderança do governo na campanha bélica.Roybuk não quisera derrubar o governo. Seu principal objetivo era marcar posição pela responsabilidade parlamentar traço, mas as pressões sobre o governo já não se limitavam ao parlamento, vinham do público e da imprensa. Aberdeen renunciou no dia seguinte, e uma semana depois, em 6 de fevereiro, a rainha convocou Palmerston, o político de quem menos gostava, então com 70 anos, para formar seu primeiro governo. Palmerston era a escolha popular da classe média patriota, cultivando a imprensa, ele conquistar a imaginação do público britânico com sua política externa agressiva, que havia passado a considerar a encarnação do seu caráter nacional e de seus ideais populares traço, e então ela voltou os olhos para ele de modo a salvar a campanha bélica dos generais incompetentes. No estágio da civilização em que estamos, o sucesso dos exércitos, por mais brilhantes que possam ser, é apenas transitório. Na verdade a opinião pública tem a vitória final, anunciou o imperador francês em 1855. Luiz Napoleão tinha plena consciência do poder da imprensa e da opinião pública, sua ascensão ao poder depender a delas traço, e por essa razão a imprensa francesa foi censurada e controlada por seu governo durante a Guerra da Crimeia. Editoriais costumavam ser remunerados por apoiadores do governo, e politicamente com frequência estavam à direita dos pontos de vista sustentados pela maioria dos leitores do jornal. Napoleão considerava a guerra uma forma de conquistar apoio popular para seu regime, e a perseguiu de olho na reação popular. Ele instruiu Can Robert, famoso por sua indecisão, a não ordenar um assalto a não ser que esteja totalmente certo de que o resultado será a nosso favor, mas também não tentar caso o sacrifício de vida seja grande. 35. Sensível à crítica popular, Napoleão ordenou que sua polícia reunisse informações sobre o que as pessoas estavam falando sobre a guerra. Informantes escutaram conversas particulares, sermões de padres e discursos de oradores, e o que ouviram foi registrado em relatórios por procuradores e chefes de polícia locais. Segundo esses relatórios, os franceses nunca haviam sido favoráveis à guerra e, com a incapacidade do exército de conseguir uma vitória rápida, estavam ficando cada vez mais impacientes e críticos à sua continuação. Muito de sua frustração se devia à liderança de Can Robert a covardia do príncipe Napoleão, que deixara Crimeia após Inquermain e retornara em janeiro à França, onde, cortejando visões contrárias à guerra, deixou bem clara a sua opinião de que Sebastopol era inexpugnável e que o cerco deveria ser levantado. Nessa altura os chefes de polícia faziam relatos sobre a possibilidade do desgaste com a guerra se transformar em oposição ao governo. Henri Louis Zillon, um engenheiro nas trincheiras francesas diante de Sebastopol, ouvir os soldados falando de uma revolução que estava sendo planejada, com greves e manifestações contra a mobilização de mais soldados na França. Circulam os boatos mais assustadores, escreveu ele à família. Toda a conversa é sobre revolução. Paris, Lyon, todas as grandes cidades estarão em estado de sítio. Em Marseille as pessoas se levantarão contra o embarque de tropas. Todos querem paz, e parece que estão prontos a pagar quase qualquer preço por ela. Em Paris, um impaciente imperador dos franceses estava justificadamente aterrorizado com a violência revolucionária. Haviam-se passado apenas seis anos e meio desde que multidões haviam erguido barricadas para derrubar a monarquia de Julho, e fez planos detalhados para lidar com quaisquer distúrbios na capital. Foram construídos prédios no centro de Paris sendo capazes de abrigar tropas no caso de um levante. Ele informou a rainha Vitória, e foi colocado Macadamia em quase todas as ruas para impedir a malta de arrancar as pedras do calçamento como anteriormente Porfair diz Barricades. Para impedir críticas públicas à guerra, ele concluiu que chegar o momento de assumir um controle mais firme do alto comando e ir pessoalmente à Crimea para acelerar a tomada de Sebastopol e restaurar a glória do nome de Napoleão. 36 na Rússia havia muito pouca informação sobre a guerra entre o público. Só existia um jornal russo, o Boletim de Odessa, ou de Esquivestnik, para toda a região do Mar Negro. Mas ele não tinha correspondente na Crimea, e publicava apenas as notícias mais básicas sobre a guerra, normalmente com duas ou três semanas de atraso. Uma censura rígida limitava o que podia ser publicado pela imprensa. Relatos da Batalha em Alma, por exemplo, só apareceram no Boletim de Odessa em 12 de outubro, 22 dias após o acontecimento, quando a derrota foi descrita como uma retirada estratégica sob ameaça de um número muito maior de inimigos nos dois flancos e vindo do mar. Quando esse boletim lacônico e mentiroso não satisfez o público leitor, que ouvira boatos da queda de Sebastopol e da destruição da frota do Mar Negro, o jornal publicou um relato muito mais detalhado em 8 de novembro, 49 dias após a batalha, no qual admitia uma derrota, mas não mencionava a fuga e pânico dos soldados russos ou a superioridade dos atiradores inimigos, cujo poder de fogo superar os mosquetes ultrapassados da infantaria do Tsar. O público simplesmente não podia ouvir que o exército russo havia sido mal liderado ou que era tecnicamente atrasado em relação aos exércitos da Europa. 37 sem informações oficiais nas quais pudesse confiar, o público educado dava atenção a boatos. Uma inglesa vivendo em São Petersburgo observou algumas ideias ridículas sobre a guerra nas classes superiores, que eram mantidas totalmente no escuro por todos os relatos governamentais. Dizia-se, por exemplo, que a Grã-Bretanha estava tentando fazer a Polônia se levantar contra a Rússia, que a Índia estava prestes a cair perante os russos e que os americanos iriam ajudar a Rússia na Crimeia. Muitos estavam convencidos de que um tratado militar havia sido assinado com os Estados Unidos. 5 Eles pareciam ver o presidente dos Estados Unidos com tanto respeito quanto um marinheiro vê sua ancora de emergência em uma tempestade, escreveu em inglês a Anônima. Os americanos na Rússia eram festejados e cobertos de honras e pareciam bastante contentes com isso, acrescentou ela. É estranho que cidadãos de uma nação republicana como a dos Estados Unidos tenham tanta reverência por títulos, ordens, estrelas e besteiras semelhantes. No dia em que parte de São Petersburgo, um dos adidos da embaixada deles mostrou a meus amigos, em êxtase, os ovos de Páscoa com os quais a princesa fulana, a condessa Cicrana e vários funcionários de altos postos da corte o haviam presenteado. Também exibiu os retratos de toda a família imperial, que disse pretender pendurar, como tesouros pessoais. Quando retornasse a Nova York, a polícia sofria para conter a disseminação de boatos, embora se dissesse que seus informantes estavam por toda parte. A inglesa falou de duas mulheres intimadas ao gabinete do conde Orlow, chefe da terceira sessão. A polícia secreta, após terem sido escutadas em um café manifestando dúvidas sobre o que era publicado na imprensa russa sobre a guerra, fui informada de que elas receberam uma reprimenda severa e receberam a ordem de acreditar em tudo que era escrito com a chancela governamental. 38 A guerra produziu reações variadas na sociedade russa. A invasão da Crimea causou outragem nos círculos cultos, que se uniram em torno da lembrança patriótica de 1812. Ironicamente, porém, a maior parte da raiva popular parecia ser voltada contra os ingleses em vez de os franceses que, como resultado da vitória russa sobre Napoleão, eram tratados como um povo insignificante e indefeso demais para merecer qualquer outro sentimento que não dá mais profunda piedade e compaixão. Segundo nossa inglesa desconhecida de São Petersburgo, a anglofobia tinha uma longa tradição na Rússia. A perfida Albion era culpada por tudo em certos círculos da alta sociedade. Ao ouvi-los falar você poderia imaginar que todos os males existentes no mundo devem ser atribuídos à influência britânica, escreveu a inglesa. Nos salões de São Petersburgo era lugar comum que a Inglaterra havia sido a agressora responsável pela guerra e que o dinheiro inglês estava na raiz do problema. Alguns diziam que os ingleses haviam ido à guerra para tomar posse das minas de ouro russas na Sibéria. Outros, que eles queriam expandir seu império até o Cáucaso e a Crimeia. Todos consideravam Palmerston o principal nome da política britânica e responsável por suas infelicidades. Em grande parte do continente europeu Palmerston era odiado como um símbolo dos britânicos agressivos e desonestos que pregavam o livre comércio e a liberdade como meios de promover seus próprios interesses econômicos e imperiais no mundo. Mas os russos tinham uma razão especial para desprezar o estadista que liderava a política antirussa da Europa. Segundo a inglesa de São Petersburgo, os nomes de Palmerston e Napier, o almirante encarregado da campanha no Báltico, inspiravam tal terror nas classes inferiores que as mulheres mandavam os filhos para a cama dizendo que o almirante inglês estava vindo. E entre os homens comuns, após esgotar todos os termos agressivos nos quais podiam pensar, e a língua russa é singularmente rica nesse sentido, um se voltava para o outro e dizia você é um cão inglês. A isso se seguia mais civilidades, após o que concluíam chamando um ao outro de Palmerston, sem que tivessem a menor ideia do que a palavra significava. Mas no clímax do ódio e da vingança, eles rosnavam Napier, como se ele fosse cinquenta vezes pior do que o próprio Satanás. Um poema que circulava amplamente entre oficiais russos captava o clima patriótico. Então, com bélicoso ardor o comandante Palmerston derrota a Rússia no mapa com seu indicador. Despertados por seu valor, também o francês, logo atrás, brande a espada de seu tio e grita, Alonso Courage ponto de exclamação trinta e nove os paneslavos e os eslavófilos eram os que apoiavam a guerra com maior entusiasmo. Haviam saudado a invasão russa dos Balcãs como o começo de uma guerra religiosa para a libertação dos eslavos, e ficaram decepcionados quando o Tsar ordenara a retirada do Danúbio, com muitos o conclamando a ir à guerra sozinho contra toda a Europa. Pogodin, o editor do jornal de Moscou Moskivitianin, se tornou ainda mais radical em seus pontos de vista paneslavos como resultado da retirada, conclamando o Tsar a deixar de lado toda a cautela a lançar uma guerra revolucionária aos austríacos, bem como aos otomanos, pela libertação dos eslavos. A invasão aliada da Rússia transformou em realidade seus apelos por uma guerra europeia e suas ideias belicosas ganharam força em uma onda patriótica que varreu a sociedade. Pogodin recebeu a benção do Tsar, que lhe deu acesso a corte e a oportunidade de escrever ele dando opiniões sobre política externa. Não é claro quanta influência Pogodin teve sobre Nicolau, mas sua presença na corte foi luz verde para que a aristocracia apoiasse abertamente suas ideias, segundo o inglês de São Petersburgo, por mais que o Tsar possa ter querido disfarçar suas intenções em relação a Turquia e a Constantinopla, seus nobres não tentaram fazê-lo, e isso mesmo há dois anos, muito antes de que esta guerra fosse certa. Quante a Constantinopla, nos laurons, sonhas tranquila e vírgula seis disse um nobre certa noite. Quarenta nos círculos sociais mais liberais e pró-ocidentais, porém, havia menos apoio ou guerra, e aqueles com acesso à imprensa estrangeira tendiam a ser mais críticos. Muitos não viam necessidade de a Rússia se envolver na questão oriental, muito menos se atolar em uma guerra potencialmente desastrosa contra as potências ocidentais. Todo tipo de truques sujos são cometidos em nome da Santa Rússia, escreveu o príncipe Vazensky, veterano da guerra contra os franceses em 1812, crítico e poeta de tendências liberais que durante 20 anos trabalhou no Ministério das Finanças antes de se tornar chefe da censura em 1856. Como tudo isso irá terminar? Em minha modesta opinião, não temos chance de vitória. Os ingleses aliados aos franceses sempre serão mais fortes que nós. Segundo os relatórios da terceira sessão em 1854, muitas pessoas nas classes cultas eram basicamente hostis à guerra e queriam que o governo continuasse a negociar para evitá-la. 41 É mais difícil discernir o que pensavam as classes inferiores. Comerciantes tinham medo de perder negócios e tendiam a ser hostis à guerra. Em São Petersburgo, a inglesa sem nome observou, não apenas toda a rua, mas toda a casa dava algum indício da luta na qual estão envolvidos. O comércio está quase paralisado, quase nenhuma das lojas tinha clientes, todos pareciam estar economizando o seu dinheiro para o caso da pobreza se abater. Os camponeses servos sofriam mais, perdendo homens jovens e capazes das fazendas da família nas convocações militares e ao mesmo tempo suportando a maior parte do fardo ampliado dos impostos em consequência da guerra. A população camponesa declinou drasticamente, em algumas áreas em até 6%, durante a guerra da Crimeia. Houve quebras de safra, em parte por problemas climáticos, mas também por falta de mão de obra e animais de carga requisitados pelo exército, e cerca de 300 levantes de servos ou distúrbios graves com agressões físicas a proprietários de terra e propriedades incendiadas. Entre as classes altas havia o medo de uma revolução, escreveu a inglesa, era opinião de muitos quando deixei São Petersburgo que os 80 mil soldados, segundo os russos, que estavam acampados nas ruas e instalados nas casas eram muito mais para garantir a paz dentro dos limites da cidade do que para expulsar um invasor estrangeiro. 42 Mas havia camponeses que consideravam a guerra uma oportunidade. Na primavera de 1854, correu pelo interior o boato de que havia sido prometida liberdade a qualquer servo camponês que se oferecesse como voluntário para o exército ou a marinha. O rumor tinha origem na decisão do governo de criar uma frota de galeras no Báltico recrutando voluntários camponeses. Eles seriam liberados pelos senhores de terra durante o período de serviço desde que concordassem em retornar às propriedades posteriormente. O resultado foi uma grande corrida de camponeses para os portos do norte. A polícia bloqueou as estradas e milhares de camponeses foram trancados na cadeia até que pudessem ser levados para casa correntados em comboios. Assim que esses boatos de emancipação se espalharam, alistamentos posteriores foram interpretados da mesma foram. Padres, escribas camponeses e agitadores ajudaram a espalhar a ideia errada. Em Riazan, por exemplo, um diácono disse aos servos que se eles se juntassem ao exército receberiam oito rublos de prata por mês e depois de três anos de serviço militar eles e suas famílias seriam libertados da servidão. Em toda parte a história era a mesma. Os camponeses eram convencidos de que o Tsar Batilchica proclamaram um decreto prometendo a eles liberdade caso se oferecessem como voluntários e quando ouviam que isso não era verdade supunham que o decreto havia sido escondido ou substituído por seus funcionários malvados. É difícil dizer até que ponto essa crença era inocente e até que ponto intencional. Expressão de suas esperanças de libertação da servidão. Em muitos lugares os boatos se confundiam com outras noções camponesas de um manifesto dourado no qual o Tsar iria libertar os servos e dar a eles toda a terra. Um grupo de camponeses, por exemplo, apareceu no posto de recrutamento após ouvir dizer que o Tsar estava sentado em uma câmara dourada no alto de uma montanha da Crimeia. Ele dá liberdade a todos os que vão até ele, mas os que não vão ou se atrás onde mais permanecerão servos de seu senhor como antes. Em outras regiões, o boato era substituído por histórias de que os ingleses e franceses iriam libertar os servos que se juntassem a eles na Crimeia, histórias que deram início a uma fuga de servos para o sul. Na mente camponesa, o sul estava relacionado à ideia de terra e liberdade. Desde tempos medievais havia sido para as estepes do sul que os servos haviam fugido de seus senhores. A tradição dos cossacos livres permanecia forte entre os camponeses das províncias do sul, onde o movimento voluntário ganhou um caráter quase revolucionário. Bandos de camponeses marchavam para as guarnições locais exigindo ser alistados no exército e se recusando a continuar a trabalhar para seus proprietários de terras. Armados de lanças, facas e porretes, os camponeses entravam em choque com soldados e policiais. 43 sem carência de voluntários e podendo se valer de todos os recursos de seu império, os russos tiveram uma oportunidade ideal naqueles meses de inverno para atacar e destruir os exércitos aliados enfraquecidos nas colinas geladas acima de Sebastopol. Mas não houve iniciativa. O alto comando russo perder autoridade e autoconfiança desde a derrota em Kerman. Sem fé em seus comandantes, o Tsar se tornara cada vez mais soturno e desanimado, achando que a guerra não podia ser vencida e talvez lamentando tê-la causado. Cortesãos o descreveram como um homem alquebrado, fisicamente doente, exausto e deprimido, que envelhecerá dez anos desde o começo da guerra. Talvez o Tsar ainda contasse com seus confiáveis generais janeiro e fevereiro para derrotar britânicos e franceses. Enquanto eles estivessem perdendo homens para frio, doença e fome nas colinas desprotegidas, estava contente em deixar seus comandantes limitarem os ataques a pequenas incursões noturnas contra as posições avançadas dos aliados. Essas incursões causavam pouco dano, mas aumentavam exaustão. Nosso Tsar não os deixa comer ou dormir, escreveu um Cossaco de Sebastopol a sua família em 12 de janeiro. É uma vergonha que não morram todos para que não tenhamos de lutar com eles. 44 Os russos tinham problemas de abastecimento que os impediam de desenvolver uma estratégia mais ambiciosa. Com as forças aliadas controlando o mar, os russos tinham de levar seus suprimentos a cavalo ou em carros de boi de camponeses por estradas cobertas de neve e lama desde o sul da Rússia. Não havia ferrovias. Na época do furacão, toda a Crimea estava sofrendo com a falta de feno. Os animais de carga começaram a morrer em uma proporção alarmante. Pirogou viam os corpos inchados de bois mortos a cada passo pela estrada de Perecopa a Sebastopol na primeira semana de dezembro. Em janeiro o exército russo na Crimea tinha apenas 2 mil carroças para levar suprimentos. Um terço do número que havia sido empregado no começo de novembro. Em Sebastopol, as rações foram reduzidas drasticamente. A única carne disponível era a podre salgada dos bois mortos. Transferido para Esquíorde, perto de Sinferopol, em dezembro, Tolstoi descobriu que os soldados lá não tinham casacos de inverno, mas um grande estoque de vodka que haviam recebido para se manter aquecidos. Em Sebastopol, os defensores dos bastiões sentiam tanto frio e fome quanto os britânicos e franceses nas trincheiras. Durante aqueles meses de inverno, pelo menos 12 russos fugiam todos os dias. 3.45 Mas o principal motivo pelo qual o Tsar não queria se comprometer com uma grande nova ofensiva na Crimeia era seu temor crescente de uma invasão da Rússia pela Áustria. O cauteloso Pasquevich, o único de seus altos comandantes no qual ele realmente confiava depois de Inkerman, havia muito alertava para a ameaça austríaca-polônia-russa, que considerava muito mais séria do que o risco à Crimeia. Em carta ao Tsar em 20 de dezembro, Pasquevich o persuadiu a manter um grande corpo de infantaria nas regiões de fronteira de Dubno, Camenetes e Galícia para o caso de um ataque austríaco, em vez de enviá-lo à Crimeia. A ameaça dos austríacos havia sido sublinhada duas semanas antes, quando firmaram uma aliança com França e Grã-Bretanha prometendo defender os principados do Danube contra os russos em troca da promessa aliada de defendê-los dos russos e garantir suas possessões na Itália pela duração da guerra. Na realidade, os austríacos estavam muito mais preocupados em usar sua nova aliança para obrigar as potências ocidentais a negociar uma paz com os russos sob sua influência em Viena do que em a guerra contra a Rússia. Mas o Tsar ainda sentia a traição dos austríacos, que haviam mobilizado seus soldados para forçar os russos a sair dos principados do Danube no verão anterior e os temia. Entre 7 de janeiro e 12 de fevereiro, o Tsar fez longas anotações com sua própria caligrafia nas quais planejava as medidas que iria tomar caso a Rússia enfrentasse uma guerra contra austríacos, precianos e os outros estados alemães. A cada memorando ele se tornava mais convencido de que tal guerra era eminente. Era talvez um sintoma do desespero crescente que tomou conta do Tsar em seus últimos dias. Ele era assombrado pela possibilidade de que todo o império russo desmoronasse, que todos os ganhos territoriais de seus ancestrais fossem perdidos naquela atual guerra santa, com a Grã-Bretanha e os suecos atacando a Rússia pelo Báltico, Áustria e Prússia atacando por Polônia e Ucrânia, e as potências ocidentais atacando no Mar Negro e no Cáucaso. Compreendendo que era impossível defender todos os setores simultaneamente, ele sofria cerca de onde colocar suas defesas, e concluiu que em último recurso seria melhor perder a Ucrânia para os austríacos do que enfraquecer as defesas do centro e do coração da Rússia. 46 Finalmente, no começo de fevereiro, temendo que as potências ocidentais estivessem prestes a desembarcar uma nova força de invasão para isolar a Crimeia do continente russo em Pericope, o Tsar ordenou uma ofensiva para retomar sua provável base de desembarque no porto de Epatoria, que era então sustentado por uma força turca de aproximadamente 20 mil soldados sob o comando de Omer Paza, com o apoio dos canhões de parte da frota aliada. As defesas do porto, que incluíam 34 peças de artilharia pesada, eram formidáveis, de tal modo que o general de divisão Baron Orangel, comandante da cavalaria russa na região de Epatoria, considerou sua tomada impossível e não quis ser responsável por uma ofensiva. Mas, Nicolau insistiu em que o ataque fosse em frente, dando o comando ao segundo de Orangel, general de divisão Croler, um homem de artilharia uma vez descrito por Gonchaco como não tendo muito na cabeça, mas muito corajoso e ativo. que fará exatamente o que se disser a ele. Questionado por Menchicov se seria possível capturar Epatoria, Croler estava confiante no sucesso. Sua força de 19 mil homens, com 24 esquadrões de cavalaria e 108 peças de artilharia, partiu ao avorecer de 17 de fevereiro, quando o Tsar estava tendo dúvidas sobre a sabedoria da expedição, pensando que talvez fosse melhor deixar os aliados desembarcar as tropas e atacá-los pelos flancos enquanto se moviam para Perecope. Mas era tarde demais para deter Croler. A ofensiva durou três horas. As tropas russas foram facilmente repelidas, com a perda de 1500 homens, e recuaram por campo aberto até Sinferopol. Sem abrigo, muitos morreram de exaustão e frio, seus corpos congelados abandonados na estepe. Quando a notícia da derrota chegou ao Tsar em São Petersburgo, em 24 de fevereiro, ele já estava gravemente doente. O Tsar queira de cama com gripe em 8 de fevereiro, mas manteve as tarefas diárias de governo. No dia 16, se sentindo um pouco melhor e ignorando os conselhos de seus médicos, saiu sem casaco de inverno sob uma temperatura de 23 graus abaixo de zero para passar as tropas em revista em São Petersburgo. Saiu novamente no dia seguinte. A partir daquela noite sua saúde começou a deteriorar de forma fatal. Ele contraiu pneumonia. Os médicos podiam ouvir líquido em seus pulmões, sinal que finalmente convenceu seu médico pessoal, o doutor Mande, de que não havia esperança de recuperação. Muito abalado pela derrota em epatoria e a conselho de Mande, Nicolau transferiu o governo para seu filho, o Tsarevich Alexandre. Ele pediu ao filho para dispensar Kulevi e substituir Meshkov, que então estava ele mesmo doente, por Goshakov como comandante em chefe. Mas todos sabiam que Nicolau tinha de culpar a si mesmo por ter ordenado o ataque, e ele estava completamente envergonhado. Segundo Mande, que estava com ele no momento da morte, o sofrimento espiritual do Tsarevich abateu mais do que sua doença física, e a notícia do revés em epatoria desferiu. O golpe final em sua saúde já declinante. 47 Nicolau morreu em 2 de março. O público não soubera nada da doença do Tsarevich a lhe proibir a publicação de boletins sobre sua saúde, e o anúncio de sua morte súbita imediatamente gerou boatos de que havia cometido suicídio. Foi dito que o Tsarevich ficará perturbado com a epatoria e pedir a mande que lhe desse veneno. Uma multidão se reuniu diante do Palácio de Inverno, onde foi erguida a bandeira negra, e vozes encolherizadas pediram a morte do médico de nome alemão. Temendo por sua vida, Mann foi retirado às escondidas do Palácio em uma carruagem e deixou a Rússia pouco depois. 48 Vários outros boatos começaram a circular, que Mann matara o Tsar, uma versão espalhada por certos personagens da corte para negar a ideia de que Nicolau se matara, que Mann havia sido recompensado por sua lealdade com um retrato do Tsar em uma moldura cravejada de diamantes. E que um médico chamado Gruber havia sido preso na fortaleza de Pedro e Paulo por demonstrar interesse demais na morte do Tsar. Os boatos sobre o suicídio do Tsar foram prontamente considerados verdadeiros por aqueles que se opunham a seu governo autoritário. Que ele tirasse a própria vida lhes parecia um reconhecimento tácito de seus pecados. Os boatos receberam crédito por parte de distintos acadêmicos nas últimas décadas antes de 1917, entre eles Nicolau Schilder, autor de uma biografia de Nicolau em quatro volumes, cujo pai, Kalchilder, integrara sua corte, e foram amplamente citados por historiadores do período soviético. Ainda são considerados verdadeiros por alguns historiadores hoje. 49 Em seu diário íntimo da vida na corte, Anna Tchutchev apresenta detalhes suficientes das últimas horas do Tsar para descartar a possibilidade séria de suicídio. Mas também deixa claro que Nicolau estava moralmente arrasado, tão tomado de remorso por seus equívocos, pela guerra desastrosa que impuserá a Rússia por intermédio de sua política externa impulsiva, que deu boas-vindas à morte. Talvez achasse que já não tinha Deus a seu lado. Antes de morrer, o Tsar chamou o filho e pediu a ele para dizer ao exército e em particular aos defensores de Sebastopol que sempre tentei fazer o melhor por eles e no que falhei não foi na falta de boa vontade, mas na falta de conhecimento e informação. Peço que me perdoem. 50 Vestindo uniforme militar, Nicolau foi enterrado na catedral da fortaleza de Pedro e Paulo, túmulo de todos os governantes da Rússia desde Pedro, o grande. Pouco antes da tampa do caixão ser fechada, a imperatriz colocou sobre o coração de Nicolau uma cruz de prata com uma imagem da igreja de Santa Sofia em Constantinopla, para que no céu ele não se esqueça de rezar por seus irmãos no Oriente. 51 O comissariado era tão incompetente que enviou carregamentos de grãos de café verdes não torrados em vez de chá, a bebida usual dos soldados em um império baseado no comércio do chá. O processo de torrar, moer e preparar o café era laborioso demais para a maioria dos soldados britânicos, que jogavam fora aos grãos. 2 Nascida a princesa Charlotte de Urtenberg, ela foi recebida na igreja ortodoxa russa e recebeu o nome de Helena Pavlovna antes de seu casamento com o grão-duque Mikhail Pavlovich em 1824. 3 Os telégrafos eram destinados ao uso militar, jornalistas não podiam bloqueá-los com reportagens longas, de modo que havia uma defasagem de tempo entre o relato da manchete de um jornal, que chegava por cabo, e a reportagem completa, que seguia depois por navio a vapor. Por causa disso com frequência havia relatos falsos o mais famoso deles no times, em 2 de outubro de 1854, anunciando a queda de Sebastopol com base em comunicações telegráficas da vitória em Alma, e o primeiro despacho de Rousseau da Crimeia, cobrindo o desembarque das tropas aliadas. Apenas em 10 de outubro o relato completo de Rousseau sobre Alma chegou a Londres, quando a verdadeira situação havia sido esclarecida em telegramas posteriores. 4. O vigário Josep Blacksley, que se apresentava como um clérigo de Hartford City, escreveu tantas cartas a times, oferecendo seu conhecimento sobre qualquer coisa relacionada à guerra, do clima na crime ao caráter russo, que ganhou reputação de historiador popular e depois foi até mesmo nomeado para a Cátedra Régia de História da Universidade de Cambridge, a despeito de sua falta de credenciais acadêmicas. 5. Os boatos sobre os Estados Unidos tinham alguma base. A opinião pública americana em geral era pró-Rússia durante a Guerra da Crimeia. Os abolicionistas do norte eram simpáticos às potências ocidentais, mas o sul dono de escravos estava firme ao lado da Rússia, uma economia de servos. Havia uma simpatia generalizada pelos russos como os pequenos em luta contra a Inglaterra, o velho inimigo imperial, bem como um medo de que se a Grã-Bretanha vencesse a guerra contra a Rússia ficaria mais inclinada a novamente interferir nos assuntos americanos. As relações entre Estados Unidos e Grã-Bretanha tinham sido difíceis nos anos anteriores por causa de preocupações em Londres sobre as reivindicações territoriais dos Estados Unidos em relação ao Canadá e seus planos de invadir Cuba. Clarendon disserá ao gabinete que se Cuba fosse invadida a Grã-Bretanha seria obrigada a declarar guerra aos Estados Unidos. isolados na Europa os russos desenvolveram relações com os Estados Unidos durante a Guerra da Crimeia. Eles foram aproximados por seu inimigo comum os ingleses traço embora houvesse persistentes suspeitas do lado russo quanto aos americanos republicanos e do lado americano quanto à monarquia despótica tsarista. Contratos comerciais foram assinados entre russos e americanos. Uma delegação militar dos Estados Unidos incluindo George B. Macklellan futuro comandante do exército do norte nos estágios iniciais da guerra civil foi à Rússia dar consultoria ao exército. Cidadãos americanos enviaram armas e munição à Rússia. O fabricante de armas Samuel Koch chegou mesmo a oferecer o envio de pistolas e rifles. Voluntários americanos foram ao Crimea a lutar ou trabalhar como engenheiros do lado russo. 40 médicos dos Estados Unidos estiveram ligados ao departamento médico do exército russo. Foi nessa época que os Estados Unidos sugeriram pela primeira vez a compra da América Russa como o Alasca era conhecido venda concretizada em 1867. 6. Quanto à Constantinopla nós a teremos esteja certa. 10 bucha de canhão A notícia da morte do Tsar chegou a Paris e Londres no final do dia 2 de março. A rainha Vitória esteve entre as primeiras a saber. Ela refletiu sobre a morte em seu diário. Pobre imperador ele tem infelizmente o sangue de muitos milhares em sua consciência. mas um dia foi um grande homem e teve suas grandes qualidades bem como boas. O que ele fez foi fruto de uma noção equivocada e obstinada do que era certo e do que ele achava ter o direito de fazer e ter. Há 11 anos ele esteve aqui todo gentileza e certamente maravilhosamente fascinante e belo. Por alguns anos depois estava cheio de sentimentos de amizade por nós. Quais possam ser as consequências de sua morte? Ninguém pode fingir antecipar. A morte do Tissar foi imediatamente anunciada em teatros, locais de reunião e outros espaços públicos por toda a terra. Em Nottingham o anúncio se deu quando a cortina baixou no primeiro ato da ópera de Donizetti Luciedillam Mermoa. A plateia aplaudiu, a orquestra tocou o hino nacional e as pessoas foram para as ruas festejar. Todos supunham que a guerra havia sido vencida porque Nicolau havia produzido a guerra com suas políticas agressivas e agora que ele havia desaparecido a Rússia poderia finalmente recobrar o juízo e pedir uma paz breve. O Times declarou a morte de Nicolau um ato de intervenção divina a punição de Deus ao homem responsável pela deflagração da guerra e previu uma rápida vitória para os aliados. As ações subiram bastante nas bolsas de Paris e Londres. A notícia demorou mais para chegar às forças aliadas na Crimeia e chegou de modo inesperado. Na noite de 4 de março vários dias antes que o anúncio da morte do Tsar chegasse por telegrama um soldado de cavalaria francês encontrou um bilhete amarrado a uma pedra que havia sido lançada das trincheiras russas do lado de fora das muralhas de Sebastopol escrito em francês o bilhete dizia representar o ponto de vista de muitos oficiais russos o tirano dos russos está morto a paz logo será assinada e não teremos mais motivo para combater os franceses a quem estimamos se Sebastopol cair será o déspota que o desejou um verdadeiro russo que ama seu pai mas detesta autocratas ambiciosos ponto 2 embora muitos desses russos pudessem desejar a paz o novo Tsar Alexandre II não estava disposto a abandonar as políticas de seu pai estava com 36 anos quando ascendeu ao trono havia sido herdeiro aparente por 30 anos e permaneceu firmemente à sombra do pai no primeiro ano de seu reinado ele tinha tendências mais liberais que Nicolau tendo sido exposto à influência do poeta liberal Vasily Jukovsky seu tutor na corte e tendo viajado muito pela Europa para desapontamento do pai ele não demonstrava nenhum interesse por assuntos militares mas era um nacionalista russo com marcadas simpatias pela causa panslava ao suceder o pai Alexandre rapidamente descartou qualquer conversação de paz que considerasse humilhante para a Rússia a única paz aceitável para os britânicos e se comprometeu a continuar a lutar pela causa sagrada e a glória no mundo de seu país contudo por intermédio de Nesseurodi também deixou claro que estava aberto a negociações para uma solução de acordo com a integridade e a honra da Rússia Alexandre tinha consciência da crescente oposição à guerra na França o principal objetivo desse iniciativo era afastar os franceses da influência britânica oferecendo a eles a perspectiva do fim das hostilidades entre França e Rússia a guerra é sem ódio escreveu Nesseurodi o barão von Sebasti ministro da Sachone em Paris que leu sua carta para Napoleão a paz será feita quando o imperador Napoleão a desejar 3 mas ao longo dos primeiros meses de 1855 Napoleão estava sob pressão crescente dos aliados britânicos para se comprometer com uma guerra mais ambiciosa contra a Rússia Palmerston o novo primeiro ministro havia muito pressionava por isso não apenas destruir a base naval de Sebastopol mas acabar com o poderio russo na região do Mar Negro no Cáucaso em Polônia Finlândia e Báltico atraindo novos aliados e apoiando movimentos de libertação contra o jogo tsarista esse ataque ao império russo ia muito além dos quatro pontos acordados entre os britânicos franceses e austríacos como base para os planos de guerra aliados contra a Rússia em 1854 planos que foram cuidadosamente limitados pelo governo de coalizão de Aberdeen onde Aberdeen quiseram uma campanha limitada para obrigar os russos a negociar esses quatro pontos Palmerston estava determinado a transformar a campanha na Crimeia em uma guerra ampla contra a Rússia na Europa e no Oriente próximo quase um ano antes em março de 1854 Palmerston esboçara esse Béu ideal do resultado da guerra em carta ao gabinete britânico Alande Ilhas do Báltico e Finlândia devolvidas à Suécia algumas das províncias alemãs da Rússia no Báltico cedidas à Prússia um substantivo reino polonês recriado como barreira entre Alemanha e Rússia ponto Crimeia Circassi e Georgia arrancadas da Rússia com Crimeia e Georgia dadas à Turquia e a Circassi independente ou dada ao Sultão como Suzerania tais resultados é verdade só podem ser conseguidos com uma combinação de Suécia Prússia e Áustria com Inglaterra França e Turquia e tais resultados pressupõem grandes derrotas da Rússia mas tais resultados não são impossíveis e não devem ser inteiramente descartados de nossos pensamentos na época os planos ambiciosos de Palmerston haviam sido recebidos com uma boa dose de ceticismo pelo gabinete britânico como mencionado antes a Berdem objetar a que eles envolveriam o continente em uma nova guerra dos 30 anos mas com Palmerston como primeiro ministro a Rússia enfraquecida e as dificuldades do inverno chegando ao fim a perspectiva de uma guerra mais ampla absolutamente não parecia impossível ponto 4 nos bastidores do governo britânico havia poderosos defensores de uma guerra europeia mais ampla contra a Rússia Sirahy Verney por exemplo o representante liberal de Buckingham um público com um folheto Orquahal e Rússia que circulou amplamente entre diplomatas e líderes militares na primavera de 1855 foi enviado a Stratford e Canning que era claramente simpático às suas ideias a Palmerston e Clarendon bem como a Sir William Codrington o comandante da divisão ligeira que logo se tornaria o comandante em chefe do exército oriental e entre cujos papéis ele ainda pode ser encontrado Verney argumentava que a Grã-Bretanha deveria se esforçar mais para envolver os alemães em uma guerra contra a Rússia a Alemanha tinha muito a temer da agressão russa com Berlim estando há poucos dias de marcha das fronteiras do império do Tissar era basicamente protestante então tinha muito em comum com a Grã-Bretanha e estrategicamente era a base ideal para uma guerra para libertar o ocidente cristão da ameaça bárbara da Rússia em termos familiares ao discurso padrão da russofobia europeia Verney argumentava que os russos deveriam ser empurrados rumo o leste além do Dnieper para a estepe asiática a Rússia é um país que não faz qualquer avanço em qualquer empreitada intelectual ou industrial e se omite totalmente de oferecer uma influência benéfica ao mundo o governo do mais alto ao mais baixo é inteiramente corrupto vive das intrigas de agentes e dos relatórios de espiões altamente remunerados internamente no exterior avança para países mais civilizados e bem governados que ela mesma e luta para reduzí-los a seu próprio nível de decadência ela se opõe à circulação da bíblia e ao trabalho dos missionários ponto os gregos na turquia mantiveram tão pouco o caráter cristão que fizeram mais para prejudicar o cristianismo que mesmo os turcos foram capazes de conseguir eles são por todo o império turco os aliados em cuja ajuda os russos podem confiar para dar a eles informações e executar seus desígnios a rússia busca conseguir excelência apenas nas artes da guerra para isso não há quantia que não queira pagar nossa disputa com ela envolve a questão de se o mundo deve fazer progressos de acordo com a mais alta interpretação dessa palavra na civilização com todos os seus mais preciosos acompanhamentos dessa questão dependem liberdade religiosa civil social e comercial o império da igualdade ordem consistente com liberdade a circulação da palavra de Deus e a promulgação dos princípios baseados nas escrituras ponto 5 Napoleão era em geral simpático a ideia de Palmerston de usar a guerra para redesenhar o mapa da Europa mas estava menos interessado na campanha antirussa no Cáucaso que servia principalmente aos interesses britânicos ademais seu medo da oposição interna que aumentara para níveis alarmantes depois do fracasso do exército de conseguir uma vitória rápida fazia com que temer se comprometer a França com uma guerra longa e sem limites Napoleão estava dividido no plano prático seu instinto era se concentrar na Crimeia capturar Sebastopo como um símbolo da satisfação da honra e do prestígio francês de que necessitava para fortalecer seu regime e depois levar a guerra a um fim rápido e glorioso mas a visão de uma guerra europeia de libertação segundo o modelo do grande Napoleão nunca esteve longe dos pensamentos do imperador ele flertava com a ideia de que os franceses podiam redescobrir seu entusiasmo pela guerra caso fosse oferecido a eles aquele velho sonho revolucionário de uma Europa reconstruída a partir de nações estado-democráticas Napoleão queria devolver a Crimeia ao império otomano era um grande defensor da independência italiana acreditando em que a guerra era uma oportunidade de impor isso aos austríacos dando a eles o controle dos principados do Danube como compensação pela perda de Lombardia e Veneza mas acima de tudo simpatizava com a causa polonesa a questão internacional mais urgente da política francesa achava que austríacos e prussianos poderiam concordar com a restauração de uma Polônia independente como estado amortecedor entre eles mesmos e a Rússia cujo expansionismo havia sido demonstrado pela guerra e tentou persuadir Palmerston de que a recriação de um reino polonês poderia ser colocada como condição para qualquer negociação de paz mas o britânico temia que a restauração da Polônia dessa nova força sacra aliança e até mesmo detonasse guerras revolucionárias na Itália e na Alemanha se isso acontecesse a Europa poderia se ver lançada em uma nova rodada de guerras napoleônicas todos esses fatores contribuíram para o fracasso da conferência de Viena a iniciativa de paz diplomática patrocinada pelos austríacos nos primeiros meses de 1855 a Áustria ingressara na aliança militar com as potências ocidentais no dezembro anterior mas não para encorajar uma guerra prolongada à Rússia que só iria prejudicar sua própria economia e inquietar suas minorias eslavas em vez disso os austríacos esperavam usar a nova aliança para pressionar britânicos e franceses a negociar a paz com os russos sob se o patrocínio em Viena ponto janeiro era um bom momento para voltar a diplomacia o impasse militar e os sofrimentos do inverno haviam aumentado a pressão popular sobre os governos ocidentais para encontrar uma conclusão para a guerra particularmente os franceses estavam contentes de explorar as possibilidades diplomáticas altos ministros como Droll e Nito Venal haviam começado a duvidar da possibilidade de uma vitória militar eles temiam que quanto mais a luta continuasse e os franceses estavam travando a maior parte dela traço mas o público reagiria contra uma guerra que já sentia estar sendo travada principalmente por interesses britânicos tais considerações ajudaram atrair Napoleão para a ideia de uma iniciativa de paz ele esperava que pudesse fazer bem a seus ideais em Polônia e Itália traço embora permanecesse aliado de Palmerston que não acreditava na paz nem a desejava contudo nas primeiras semanas de 1855 quando Palmerston foi obrigado a demonstrar um certo grau de moderação para formar um gabinete com os seguidores de Robert Piel amantes da paz mesmo ele foi pressionado a levar em consideração ou dar a aparência de estar levando em consideração as iniciativas austríacas em 7 de janeiro o príncipe Alexander Gorchakov embaixador do Tsar em Viena 2 anunciou a aceitação pela Rússia dos quatro pontos incluindo o polêmico terceiro ponto encerrando o domínio russo do Mar Negro nas últimas semanas de vida Nicolau estava ansioso para iniciar conversações de paz com o ingresso da Áustria em uma aliança militar com as potências ocidentais ele era assombrado pela perspectiva de uma guerra geral europeia contra a Rússia e estava preparado para buscar uma saída honrosa do conflito no Crimeia os britânicos desconfiavam das intenções dos russos em 9 de janeiro a rainha Vitória informou Clarendon ministro do exterior que em sua opinião a aceitação pela Rússia dos quatro pontos não passava de uma manobra diplomática concebida para impedir os aliados de capturar a Crimeia a rainha acreditava que a campanha militar não deveria ser interrompida que Sebastopol tinha de ser capturada para garantir que a Rússia aceitasse os quatro pontos Palmerston concordou ele não tinha a intenção de permitir que qualquer iniciativa de paz detivesse os golpes militares que ele planejava acertar nos russos na campanha de primavera ponto 6 os ministros franceses estavam mais inclinados a levar a sério a oferta a Rússia explorar as possibilidades de um acordo negociado sua disposição de fazer isso foi grandemente fortalecida em fevereiro quando Napoleão anunciou a firme intenção contra muitos alertas de ministros e aliados que temiam por sua vida de ir à Crimeia e assumir pessoalmente as operações militares lá Palmerston concordou com Clarendon em que todos os esforços deveriam ser feitos para impedir ideia insana do imperador mesmo que isso significasse iniciar negociações de paz em Viena pelo bem da aliança e para dar a seu governo a aparência de seriedade quanto às conversações de paz após a renúncia dos três principais seguidores de P.L. Gladstone Graham e Herbert que haviam duvidado de sua sinceridade após apenas uma quinzena no cargo Palmerston nomeou Lord John Russel como representante da Grã-Bretanha na conferência de Viena 3. A nomeação de Russel um antigo membro do partido da guerra pareceu inicialmente uma forma de Palmerston matar as conversações de paz mas Russel logo se converteu à iniciativa austríaca e até mesmo começou a questionar os princípios e motivos da política britânica na questão oriental e na guerra da Crimeia em um memorando brilhante que escreveu em março Russel listou várias formas de a Grã-Bretanha proteger o Império Otomano da agressão russa dando-o o sotão poder de convocar as frutas aliadas para o Mar Negro por exemplo ou fortificando e guarnecendo o Bósforo contra ataques de surpresa sem uma guerra cujo principal objetivo concluiu era colocar os russos de joelhos Russel também foi muito crítico da postura doutrinária da Grã-Bretanha em relação à reforma liberal das relações muçulmano-cristãs no Império Otomano sua tendência a impor um único sistema reformado baseado nos princípios administrativos britânicos em vez de trabalhar de uma forma mais conservadora e pragmática com as instituições locais existentes redes religiosas e práticas sociais para estimular melhorias em loco esse raciocínio era muito austríaco e disparou os alarmes em ideal Palmerston de repente se viu diante da perspectiva de ser obrigado a assinar uma paz que não queria pressionado pelos franceses e pelo crescente número de defensores da iniciativa austríaca incluindo o príncipe Alberto no começo de maio o príncipe com sorte havia adotado o ponto de vista de que uma aliança diplomática das quatro grandes potências mas a Alemanha era uma melhor garantia de segurança para a Turquia e a Europa do que a continuação da guerra à Rússia quanto mais duraram as conversações de Viena mais determinado Palmerston ficou em rompê-las e retomar a luta em maior escala mas a decisão final de guerra ou paz dependia do vacilante imperador dos franceses no final resumia-se a se ele escutaria os conselhos de Drohny seu ministro das relações exteriores que recomendava um plano de paz baseado nas propostas austríacas de limitar o poder naval russo no mar negro ou se escutaria Lord Kowley o embaixador britânico que tentava convencê-lo de que tal proposta não era substituto para a destruição da frota russa e que seria uma humilhação nacional assinar qualquer paz antes que esse objetivo houvesse sido atingido a reunião crucial aconteceu em Paris em 4 de maio quando o marechal bailante ministro da guerra se juntou a Kowley para enfatizar a desgraça de aceitar a paz sem uma vitória militar e o impacto perigoso que tal paz poderia ter no exército e na estabilidade política do segundo império os planos de paz foram rejeitados e Drohny renunciou enquanto Napoleão se comprometia de má vontade com a aliança com os britânicos e a ideia de uma guerra ampliada à Rússia ponto 7 não faltavam novos aliados para tal guerra em 26 de janeiro havia sido assinada uma convenção militar por França e Grã-Bretanha com o reino de Piemonte e Sardenha o único estado italiano que se libertara do controle político austríaco pelo qual 15 mil soldados sob o comando do general italiano Alfonso Lamarmura foram enviados para se juntar os aliados na Crimeia aonde chegaram em 8 de maio para Camilo Cavour o primeiro ministro piemontês o envio dessa força expedicionar era uma oportunidade de forjar uma aliança com as potências ocidentais de modo a promover a causa da unificação italiana sob a liderança piemontesa Cavour apoiava a ideia de uma guerra geral contra a Rússia e sacra aliança para redesenhar o mapa da Europa segundo linhas nacionais liberais mas o envio de tropas italianas era uma estratégia arriscada sem qualquer promessa formal de ajuda de britânicos ou franceses que não podiam se permitir afastar os austríacos em 22 de dezembro os franceses haviam até assinado um tratado secreto com os austríacos concordando em manter o status quo na Itália enquanto fossem aliados na guerra à Rússia mas os piemonteses não teriam poder real no cenário internacional até que provassem sua utilidade às potências ocidentais e como parecia improvável que os austríacos ingressassem na guerra como combatentes aquela era uma oportunidade de os piemonteses provarem que eram mais valiosos que os austríacos os comandantes aliados certamente acharam que os sardos eram sujeitos espertos de boa aparência e soldados de primeira categoria um general francês que acompanhou seu desembarque em Balaclava pensou que todos pareciam bem cuidados e bem vestidos organizados e disciplinados e entusiasmados em seus novos e brilhantes uniformes azul escuros oito eles se comportaram bem e com bravura na Crimeia os poloneses também apoiavam a ideia de uma guerra geral europeia contra a Rússia encorajados por Adam Kisartorsky e o grupo do Hotel Lambert franceses e britânicos patrocinaram a criação de uma legião polonesa sob o comando de Zamoiske composta de 1500 exilados poloneses prisioneiros de guerra e desertores do exército do Tsar a legião foi equipada pelas potências ocidentais mas disfarçada com o nome de Cossakos do Sultão para combater os russos na Crimeia e no Cáucaso ponto 4 segundo um oficial russo que havia sido feito prisioneiro pelos aliados em Kimburne a maioria dos 500 poloneses recrutados pelos aliados em sua prisão havia recebido dinheiro para ingressar na legião polonesa e os que recusaram foram espancados ponto 9 a legião só entrou em operação ativa no outono de 1855 mas o projeto havia sido discutido sem cessar desde a primavera um dos problemas era a questão espinhosa de se as potências ocidentais reconheceriam a legião como uma força nacional o que portanto significaria dar seu apoio à causa polonesa como um objetivo da guerra questão que na verdade nunca foi resolvida ou esclarecida ansioso para incorporar mais soldados para uma guerra maior à Rússia Palmerston pediu o recrutamento de mercenários de todo o mundo ele falou em reunir 40 mil soldados vamos conseguir o máximo de alemães e suíços que pudermos declarou na primavera vamos conseguir homens de Halifax alistar italianos aumentar nossa gratificação sem elevar o padrão a coisa precisa ser feita precisamos ter soldados sem um sistema de conscrição para criar reservas treinadas o exército britânico historicamente dependia de mercenários estrangeiros mas as pesadas baixas dos meses de inverno tornaram ainda mais dependente que de hábito do alistamento de uma legião estrangeira os soldados britânicos eram superados pelos franceses em pelo menos dois para um significando que os franceses tinham prioridade na decisão dos objetivos e estratégias dos aliados em dezembro uma lei de alistamento estrangeiro foi aprovada apressadamente no parlamento houve considerável oposição popular com base principalmente em desconfiança dos estrangeiros o que determinou emendas para que não mais de 10 mil soldados fossem recrutados no exterior o maior grupo de mercenários saiu da Alemanha cerca de 9 mil e 300 homens a maioria artesãos e agricultores cerca de metade dos quais tinha treinamento ou experiência militar seguido pelos suíços com aproximadamente 3 mil homens eles chegaram à Grã-Bretanha em abril com cada homem recebendo uma gratificação de 10 libras treinada em Aldersot uma força combinada de 7 mil soldados suíços e alemães foi enviada para escutaria em novembro de 1855 no final eles estavam atrasados demais para se juntar à luta na Crimeia ponto 10 a questão diante de britânicos e franceses não era apenas como incorporar novos aliados e recrutas para uma guerra maior à Rússia mas onde concentrar esse ataque na primavera de 1855 as forças russas haviam se tornado extremamente dispersas e havia muitos pontos fracos nas defesas do império de modo que era sensato ampliar a campanha com novos ataques nesses pontos o único problema era decidir onde de 1,2 milhão de soldados russos em campo 260 mil protegiam a costa do Báltico 293 mil estavam na Polônia e no oeste da Ucrânia 121 mil na Bessarabra ao longo do litoral do Mar Negro enquanto 183 mil estavam estacionados no Cáucaso ponto 11 as defesas da Rússia estavam tão estendidas e eles tão assustados de que os aliados pudessem penetrar que foram feitos planos para uma guerra de guerrilha ao estilo de 1812 um memorando secreto sobre a resistência nacional no caso de uma invasão inimiga da Rússia foi elaborado pelo general Gorchakov em fevereiro Gorchakov estava preocupado com o reforço dos exércitos aliados para uma nova ofensiva da primavera e temia que a Rússia não tivesse forças suficientes para defender todas as suas fronteiras contra eles como Paskiewicz e o Tsar Nikolau ele temia principalmente uma invasão austríaca por Polônia e Ucrânia onde estava acantonada a maioria das forças russas por causa da composição étnico e religiosa dessas regiões de fronteira se os austríacos invadissem provavelmente teriam apoio não apenas dos poloneses mas dos católicos rutenos de Voline e Podolia Gorchakov propôs que a linha de defesa à guerrilheira da Rússia fosse estabelecida com base religiosa em regiões atrás das fronteiras nas províncias de Kievikersum onde a população era ortodoxa e podia ser convencida por seus padres a ingressar em brigadas guerrilheiras sob o comando do exército do sul as brigadas iriam destruir pontes colheitas e rebanhos seguindo a política de terra arrasada de 1812 depois penetrar nas florestas de onde emboscariam as atropas invasoras aprovadas por Alexandre as propostas de Gorchakov foram colocadas em prática em março padres foram mandados para a Ucrânia armados com cópias de um manifesto escrito pelo tsar em seu leito de morte eles convocaram os camponeses ortodoxos a mover uma guerra santa contra os invasores a iniciativa não foi um sucesso bandos de camponeses surgiram na região de Kiev alguns com até 700 homens mas a maioria tinha a impressão de que estaria lutando por sua libertação da servidão não contra um inimigo estrangeiro eles marcharam com seus ansinhos e armas de caça contra as propriedades rurais locais onde tiveram de ser dispersados por soldados das guarnições ponto 12 enquanto isso os aliados discutiam para onde dirigir as novas ofensivas na primavera muitos líderes britânicos depositaram suas esperanças em uma campanha no cáucaso onde as tribos muçulmanas rebeldes comandadas pelo imã chamil já haviam se unido ao exército turco para atacar os russos em georgia e circassia em julho de 1854 chamil lançaram um ataque em grande escala às posições russas na georgia com 15 mil cavaleiros e soldados ele avançar até 60 quilômetros de tibilesi na época defendida por apenas dois mil soldados russos mas os turcos não haviam conseguido deslocar suas forças de cars para se juntar a seu ataque ao quartel general militar tisarista então ele recuara para o daguestão algumas das forças de chamil sob o comando de seu filho gazimu amed atacaram a casa de verão do príncipe do príncipe georgiano chavchavad e tsinandali levando como prisioneiras a esposa do príncipe e sua irmã netas do último rei georgiano com os filhos e a governanta francesa chamil esperava trocá-las por seu filho gemaledim prisioneiro em são petersburgo mas a notícia da captura delas causou sensação internacional e representantes franceses e britânicos exigiram sua libertação incondicional mas quando suas cartas chegaram a chamil em março de 1855 o irmã já havia conseguido trocar as mulheres e seus filhos por gemaledim e 40 mil rublos de prata da corte russa ponto 13 os britânicos estavam enviando armas e munição para as tribos muçulmanas rebeldes desde 1853 mas até aquele momento haviam relutado em se comprometer plenamente com o exército de chamil ou mesmo com os turcos no cálcaso vendo ambos com desprezo colonial a captura das princesas não conquistou nenhum amigo para chamil em londres mas na primavera de 1855 movidos pela busca de novas formas de colocar a rússia de joelhos britânicos e franceses começaram a estudar a possibilidade de estabelecer relações com as tribos do cálcaso em abril o governo britânico enviou um agente especial Johnny Longworth seu antigo consul em monastírio intimamente ligado a Davi Urquhart o turcófilo que apoiava os circassianos em missão secreta para entrar em contato com chamil e estimulá-lo a unir as tribos muçulmanas em uma guerra santa contra a rússia prometendo apoio militar britânico o governo francês enviou seu próprio agente Charles Champoisel vice-cônso em Reduticale em missão separada junto às tribos circassianas ao redor de Sukhumi na Geórgia a ponto 14 os britânicos se comprometeram armar o exército de chamil e expulsar os russos de circassia em 11 de junho Stratford Canning relatou ao departamento do exterior ter convencido a porta a emitir um édito de independência circassiana no caso da expulsão da Rússia de seu país um conceito dubio naquela complexa região tribal a essa altura o próprio Longor chegara a circassia e relatara que as tribos das montanhas estavam bem armadas com rifles mini-e e armas de caça o agente russo achava que os turcos poderiam liderar as tribos circassianas da planície de Cuba em uma guerra rússia Mustafa Paza o comandante em chefe das forças turcas em Batumi se encontrara com os líderes tribais circassianos e havia virtualmente se tornado um governador geral da circassia relatou Longor havia boatos de Mustafa estar formando um grande exército circassiano com até 60 mil homens para atacar o sul da Rússia a parte do Cáucaso mas Longor temia que os otomanos estivessem aproveitando a situação para reafirmar seu poder no Cáucaso e alertou os britânicos para que se opusessem a eles os pachás locais estavam se valendo de seus laços renovados com a porta para governar despoticamente e isso afastara muitas tribos de britânicos e franceses como aliadas dos turcos Longor também rejeitava a ideia de apoiar o movimento de Shamil alegando que ele estava infiltrado de fundamentalistas islâmicos com destaque para o emissário Naib de Shamil em Circassia Muammar que prometera expulsar todos os cristãos do Cáucaso e proibir aos seguidores de Shamil de ter qualquer contato com os não-muçulmanos segundo Longor o Naib planejava construir um império feudal baseado nos princípios do fanatismo islâmico As reservas de Longor quanto a apoiar Shamil eram partilhadas por muitos especialistas em oriente da Secretaria do Exterior em Londres Eles alertaram contra o uso de forças muçulmanas especialmente os turcos contra os russos na Geórgia e na Armênia com base em que apenas um exército europeu poderia ter alguma autoridade real entre a população cristã da Lí. 15 Não querendo enviar suas próprias forças ao Cáucaso e com medo de depender de tropas muçulmanas britânicos e franceses demoraram a tomar uma decisão sobre que tipo de política deveriam desenvolver naquela região crucial Com uma força efetiva no Cáucaso os aliados poderiam ter desferido um golpe muito mais rápido e devastador na Rússia do que conseguiram sitiando Sebastopol durante 11 meses Mas eles eram cautelosos demais para explorar esse potencial Os aliados também tinham grande esperança na campanha naval no Báltico que foi retomada na primavera com uma nova frota de vapores e baterias flutuantes e um novo comandante o contra-almirante Sir Richard Dundas no lugar de Napier que havia sido amplamente culpado pelo que se considerava o fracasso da campanha em 1854 havia conversas otimistas sobre tomar Kronstadt e Sveaborg as fortalezas russas que Napier deixara de atacar e depois ameaçar a própria São Petersburgo o pesquisador naval e hidrógrafo encarregado de planejar a campanha foi o capitão Bartolomeu Sullivan que acompanhara Charles Darwin na expedição do Beagle a partir de suas pesquisas preliminares Sullivan concluiu que as fortalezas poderiam ser capturadas apenas por navios sem a necessidade de desembarcar tropas quando Clarendon foi a Paris no começo de março para tentar dissuadir Napoleão de cumprir sua ameaça de ir à Crimea levou com ele o relatório de Sullivan isso foi recebido com entusiasmo pelo imperador que achava que a decisão de não atacar Cronstein em 1854 havia sido uma desgraça como os britânicos Napoleão acreditava que a tomada de Cronstein encorajaria a Suécia a se juntar à aliança contra a Rússia as primeiras belonaves britânicas deixaram os PTA em 20 de março com mais seguindo uma quinzena depois a frota francesa do Amirante Pennell chegou ao Báltico em 1º de junho em uma tentativa Van de reforçar o bloqueio aliado ao comércio russo um bloqueio que era evitado pelo comércio através da Alemanha traço a frota britânica atacou e destruiu várias estações costeiras russas mas seus principais alvos continuaram a ser Kronstadt e Sveaborg de seu navio a 8 km de Kronstadt o príncipe Ernest de Lenin escreveu a sua prima Rainha Vitória em 3 de junho lá está a cidade diante de nós com suas numerosas igrejas e espiras e suas intermináveis baterias todas mostrando os dentes prontas para nos morder se demos uma chance a elas a entrada do porto é protegida por dois imensos fortes Alexandre e Meshkov e para chegar a eles os navios precisam primeiramente passar pelas 3 fileiras 78 canhões do forte resbanque do alto de nosso mastro podemos ver claramente as cúpulas e torres douradas de São Petersburgo e bem diante da frota está o magnífico palácio de Oranienbaum construído com uma pedra branca que parece muito com mármore ainda está frio aqui mas o templo é claro e praticamente não temos noite apenas cerca de duas horas escuras de 11 até 1.16 enquanto eles esperavam a chegada dos franceses Sullivan fazia um cuidadoso reconhecimento das águas rasas do báltico incluindo o litoral da Estônia onde foi convidado para um jantar surreal por uma família nobre anglófila em sua casa de campo realmente tudo pareceu um sonho ele escreveu 3 milhas dentro de um país inimigo e este cenário bastante inglês com um agradável jovem falando inglês tão bom quanto o meu a não ser por um leve sotaque estrangeiro tivemos um jantar esplêndido mas com mais carne simples caça etc do que eu esperava café e chá foram levados para uma mesa e partimos por volta das 10 ao escurecer com o barão me conduzindo em um ritmo animado em um faetão leve com cavalos ingleses e um cocheiro totalmente vestido como inglês cintos de couro botas e tudo mais no começo de junho Sullivan apresentou seu relatório ele estava então pessimista quanto a possibilidade de superar as poderosas defesas de Kronstadt como Napier estiver em 1854 durante o ano anterior os russos haviam reforçado sua frota Sullivan contar a 34 canhoneiras e fortalecer as defesas voltadas para o mar com minas submarinas elétricas e químicas descritas como máquinas infernais e uma barreira feita de estruturas de madeira presas no leito marinho e cheias de roxas seria difícil removê-la sem sofrer baixas severas causadas pelos canhões pesados da fortaleza o ataque planejado a Kronstadt foi abandonado e com ele a esperança de uma vitória aliada decisiva no báltico ponto 17 enquanto isso os aliados também pensavam em formas de ampliar sua campanha na crimeia o impasse militar dos meses de inverno levar a muitos a concluir que continuar a bombardear Sebastopol pelo sul não produziria resultados enquanto os russos fossem capazes de levar suprimentos e reforços do continente via perecopio mar de azul para que o sítio funcionasse Sebastopol teria de ser cercada pelo lado norte essa havia sido a lógica do plano aliado original no verão de 1854 um plano que havia sido abandonado por Raglan que temera que seus homens sofressem com o calor caso ocupassem a planície da crimeia para isolar os russos de perecopio no final do ano a tolice da estratégia de Raglan se tornara clara para todos e os líderes militares estavam pedindo uma estratégia mais ampla em um memorando de dezembro por exemplo Sir John Burgoyne engenheiro chefe de Raglan pediu a criação de uma força aliada de 30 mil homens no rio Belbeck com o objetivo de realizar operações contra Baktizerai e Sinferopol que iriam isolar Sebastopol de uma de suas principais rotas de abastecimento sendo a outra por intermédio de Quege no leste de Crimeia 18 ataque russo a Epatoria em fevereiro levará a novos planos de uma presença aliada mais poderosa para interromper as linhas de abastecimento russas desde Perekopi tropas aliadas foram enviadas a Epatoria para reforçar a força turca em março elas encontraram uma situação assustadora lá uma verdadeira crise humanitária traço com até 40 mil camponeses tártaros vivendo nas ruas sem comida ou abrigo tendo fugido de suas aldeias por medo dos russos a crise encorajou os comandantes aliados a pensar em deslocar mais tropas para a planície noroeste da Crimeia no mínimo para proteger e mobilizar a população tártara contra os russos 12.19 mas foi em abril que os aliados realmente se dedicaram seriamente a repensar sua estratégia militar na Crimeia em 18 de abril Palmerston Napoleão o príncipe Alberto Clarendon Lord Pamuri o novo secretário de estado da guerra Violante Burgoyne e o conde Walewski sucessor de Drogne no ministério das relações exteriores em Paris se reuniram em um conselho de guerra no castelo de Windsor Palmerston e Napoleão eram decididamente a favor de uma mudança de estratégia reduzindo o bombardeio de Sebastopol de moda se concentrar na conquista da Crimeia inteira que ambos viam como o começo de uma guerra a mais ampla Rússia o novo plano teria a vantagem de envolver os tártaros da Crimeia no lado aliado acima de tudo representaria um retorno ao tipo de luta em campo aberto no qual os exércitos aliados haviam se provado tecnicamente superiores aos russos em Alma e em Kerman era na habilidade e no poder de fogo de sua infantaria que os aliados tinham maior superioridade sobre os russos vantagens que contavam muito pouco na guerra de sítio de Sebastopol em engenharia e artilharia os russos eram pelo menos iguais a britânicos e franceses Napoleão era o mais entusiasmado com uma mudança de estratégia embora a ocupação de Sebastopol fosse um dos seus objetivos centrais ele estava convencido de que a cidade não cairia até estar totalmente cercada mas quando estivesse cairia sem luta sugeriu que em vez de bombardear a cidade pelo sul os aliados desembarcassem um exército em Alusta 70 quilômetros a leste e marchassem de lá na direção de Sinferopol através da qual a maior parte dos suprimentos do exército russo eram transportados os britânicos concordaram com as linhas gerais da estratégia de Napoleão embora como parte da barganha tenham conseguido dissuadir de sua ideia ousada de ir a crime e assumir pessoalmente o comando das operações militares o plano do imperador como a expedição Alusta ficou conhecida nos círculos franceses foi incluído como uma das três opções para um ataque diversionista ao interior da crimeia sendo os outros uma ofensiva de tropas aliadas baseadas em Sebastopol contra Baktizerai e o desembarque em empatoria de uma força que marcharia através da planície até Sinferopol os dois ministros da guerra assinaram um memorando sobre o plano acertado que Pamur enviou a Raglan com a autoridade do gabinete britânico as instruções de Pamur deixavam a cargo de Raglan escolher entre as três alternativas mas enfatizavam que ele estava sendo ordenado a tomar uma delas as trincheiras em Sebastopol seriam deixadas nas mãos de 60 mil homens 30 mil turcos e 30 mil franceses que teriam como nova tarefa manter uma barragem para impedir os russos de deixar a cidade em vez de continuar com qualquer intenção de assumir a ofensiva a ponto Raglan era cético quanto ao novo plano ele queria continuar com o bombardeio que estava convencido de estar prestes a ter sucesso e acreditava que uma ofensiva de campo não deixaria soldados suficientes para defender as posições aliadas diante de Sebastopol em um ato de desafio aberto se não de Mutin contra seus superiores políticos Raglan convocou um conselho de guerra na Crimeia no qual disse a seus comandantes aliados Can Robert e Homer Paza que o memorando de Pamuri era apenas uma sugestão e que ele Raglan poderia segui-lo ou não como achasse melhor Raglan fez corpo mola em relação ao novo plano dando várias desculpas para não retirar homens do sítio até Can Robert que era a favor da campanha de sítio e havia se oferecido várias vezes para colocar suas tropas sob o comando de Raglan desde que ele a iniciasse explodir de frustração e informar a Napoleão o plano de campo concebido por sua majestade foi tornado praticamente impossível pela não cooperação do comandante em chefe do exército inglês 20 durante muitos anos os franceses culpariam os britânicos pelo fracasso do plano de marchar sobre Sinferopol e conquistar o resto da Crimeia eles tinham bons motivos para estar furiosos com Raglan que poderia ter sido afastado por Palmerston por insubordinação se não por incompetência após sua recusa em cumprir a ordem de um ataque ao interior da Crimeia com poder de fogo superior e o apoio da população tártara da planície havia bons motivos para acreditar que uma campanha de campo teria tomado Sinferopol e cortado a principal rota de suprimentos russa pela península era exatamente o cenário que os russos mais temiam motivo pelo qual o Tsar havia ordenado o ataque a Epatoria em fevereiro os russos sabiam como eram vulneráveis a um ataque a suas linhas de suprimentos e sempre consideraram a rota a partir de Epatoria como a mais provável para uma ofensiva aliada rumo a Sinferopol ou Perekop como admitiram mais tarde eles estavam espantados que os britânicos e os franceses nunca tivessem tentado lançar esse ataque ponto 21 o único esforço sério que os aliados fizeram para isolar Sebastopol de suas bases de suprimentos foi seu ataque ao porto de Queixe que controlava as linhas de suprimento pelo mar de Azov embora tenham sido necessárias duas tentativas para que isso fosse conseguido planos para um ataque haviam sido feitos no começo da campanha mas a primeira ordem para ação só foi dada em 26 de março quando Pamur escreveu a Raglan instruindo a organizar uma operação combinada por mar e terra para reduzir as defesas de Queixe era uma proposta atraente inclusive porque envolveria a marinha real que pouco havia sido utilizada até então em uma época em que a contribuição britânica ao esforço aliado estava sendo seriamente questionada pelos franceses inicialmente Can Robert teve dúvidas sobre a operação mas em 29 de abril ele concordou que um esquadrão de belonaves francesas sob o comando do almirante Broat e 8.500 soldados integrassem a expedição que seria liderada pelo general de divisão Brown o veterano comandante da divisão ligeira a frota aliada zarpou em 3 de março navegando rumo noroeste para Odessa de modo a disfarçar suas intenções dos russos antes de retornar para Queixe mas pouco antes de alcançar seu destino um barco rápido alcançou a frota e entregou uma ordem de Can Robert para que os navios franceses retornassem pouco após a frota ter partido a nova linha telegráfica para Paris transmitir uma ordem de Napoleão a Can Robert o instruindo a transferir os reservas de Constantinopla como os navios de Broat seriam necessários Can Robert relutantemente decidiu se retirar do ataque a Queixe a marinha real foi obrigada a retornar e Can Robert ficou desgraçado aos olhos dos britânicos e de muitos franceses 22 o resultado da expedição prejudicou as relações já deterioradas entre britânicos e franceses desempenhou um importante papel na decisão de Can Robert de renunciar ao comando em 16 de maio ele sentiu que sua posição estava abalada que havia frustrado os britânicos e assim não tinha autoridade para forçar Raglan a colocar em prática os planos de uma campanha de campo o novo comandante em chefe francês o general Pellicer um homem baixo e corpulento com modos objetivos era muito mais decidido muito mais um homem de ação do que Can Robert que havia muito fora apelidado de Robert Kent pelos britânicos a escolha de Pellicer foi recebida com entusiasmo no acampamento britânico o coronel Rose comissário britânico no quartel general do exército francês que havia sido próximo de Can Robert escreveu a Clarendon dizendo que chegar o momento de uma postura mais ativa na guerra e que Pellicer era o homem para isso o general Pellicer nunca permitirá que suas ordens sejam cumpridas pela metade se pode ser feito tem de ser feito ele tem temperamento violento e modos grosseiros mas acredito ser justo e sincero e acho que em todas as questões importantes essas duas qualidades triunfarão sobre seu temperamento ebuliente ele concebe tudo rapidamente tem muito bom senso e uma mente decidida que pensa em superar as dificuldades não se render a elas ponto 23 ansioso para melhorar as relações com os britânicos Pellicer concordou em retomar a operação contra Kirch embora concordasse com Haglan que o principal ovo das operações aliadas deveria continuar a ser as defesas de Sebastopol em 24 de maio 60 navios da frota aliados arparam com uma força combinada de 7 mil franceses 5 mil turcos e 3 mil britânicos sob o comando de Brown vendo a aproximação da armada a maioria dos habitantes russos de Kirch fugiu para o interior após um rápido bombardeio os soldados aliados conseguiram desembarcar sem oposição Brown foi recebido por uma delegação dos civis russos que restaram eles contaram que estavam com medo de ataques da população tártara local e imploraram que os protegesse Brown ignorou seus apelos ordenando a destruição do arsenal em Kirch Brown deixou na cidade uma pequena força composta basicamente de soldados franceses e turcos e marchou com o restante da tropa para o importante forte de Enicali mais adiante no litoral onde o saque de propriedades russas continuou sob a supervisão de Brown enquanto isso os navios de guerra aliados entraram no mar de Azov navegaram na direção do litoral russo destruíram navios russos e arrasaram os portos de Mariupol e Taganrogi os ataques a propriedades russas em Kirch e Enicali logo se transformaram em uma urgia ebria e algumas terríveis atrocidades pelos soldados aliados o pior aconteceu em Kirch onde a população tártara local se valeu da ocupação aliada para se vingar violentamente dos russos da cidade ajudados pelos soldados turcos os tártaros saquearam lojas e casas estupraram mulheres russas e mataram e mutilaram centenas de russos incluindo até crianças e bebês entre os excessos esteve a destruição do museu da cidade com sua rica e magnífica coleção de arte helênica um ultraje relatado por Rousseau em Titímius de 28 de maio o chão do museu está coberto com uma grossa camada de restos de vidros quebrados vasos urnas estátuas a preciosa poeira de seu conteúdo e restos calcinados de madeira e osso misturados aos cacos recentes de prateleiras mesas e mostruários nos quais haviam sido preservados nenhum pedaço de nada que pudesse ser quebrado ou queimado ainda mais foi poupado da destruição por martelo e fogo durante vários dias Brown não fez nada para deter as atrocidades embora tenha recebido relatórios de que um contingente de soldados franceses e britânicos tomara parte nos sacas Brown considerava os tártaros aliados adotando o ponto de vista de que eles estavam envolvidos em uma rebelião legítima contra o mando russo finalmente tendo sido informado das piores atrocidades Brown despachou uma pequena força apenas 20 cavaleiros britânicos para restaurar a ordem eles estavam em número pequeno demais para produzir qualquer efeito real embora tenham atirado em alguns soldados britânicos flagrados cometendo estupro o ponto 24 segundo testemunhas russas não foram apenas os soldados aliados que tomaram parte em saque violência e estupro também oficiais vi vários oficiais ingleses levando para seu navio móveis e esculturas e todo tipo de outros itens que haviam saqueado de nossas casas recordou um morador de Kesh várias mulheres alegaram ter sido estupradas por oficiais britânicos ponto 25 o desdobramento de todos esses planos ampliados foi detido porque com a chegada da primavera os soldados britânicos e franceses se atolaram novamente no cerco de Sebastopol que continuava a ser prioritário na estratégia aliada apesar do reconhecimento de que uma mudança de planos era necessária para que o cerco desse certo os aliados continuavam aferrados a ideia de que um último esforço faria desmoronar as muralhas de Sebastopol e obrigaria a Rússia a aceitar uma paz humilhante ponto em termos de luta real o cerco passara por um período tranquilo nos meses de inverno com os dois fortalecer suas defesas os franceses fizeram a maior parte do trabalho de cavar trincheiras pelo lado aliado principalmente porque o terreno ocupado pelos britânicos era muito pedregoso segundo Herber eles cavaram 66 quilômetros de trincheiras e os britânicos apenas 15 durante os 11 meses do cerco era um trabalho lento exaustivo e perigoso penetrar no terreno duro a temperaturas congelantes dinamitar a rocha abaixo sob fogo inimigo constante cada metro de nossas trincheiras foi literalmente ao custo da vida de um homem com frequência a dois recordou no A.26 os russos foram particularmente ativos em suas defesas sob a direção do gênio de engenharia Toteleben eles desenvolveram seus taludes e trincheiras em um nível mais sofisticado que já havia sido visto na história da guerra de Sítio nos estágios iniciais do Sítio as fortificações russas eram pouco mais que taludes improvisados as pressas reforçados com tramas de juncos feixes de madeira e gabiões mais defesas novas e mais formidáveis foram acrescentadas nos meses de inverno os bastiões foram reforçados com o acréscimo de casamatas posições de artilharia fortificadas enterradas vários metros no solo e cobertas com grossas tábuas náuticas e taludes que as tornavam a prova do bombardeio mais pesado dentro dos bastiões mais fortificados o Malaco ouviu Redan o terceiro havia um labirinto de bunkers e apartamentos incluindo um no Redan com mesa de bilhar e divãs e em cada havia uma pequena capela e um hospital ponto 27 para proteger esses bastiões cruciais os russos construíram outras defesas fora das muralhas da cidade o Mamelon Kamchatka Lunet para defender o Malaco e os fossos da pedreira em frente ao Redan o Mamelon foi construído pelos soldados do regimento Kamchatka de onde derivou seu nome russo quase sob fogo constante dos franceses durante a maior parte de fevereiro e começo de março tantos homens foram mortos em sua construção que nem todos puderam ser evacuados mesmo sob a proteção da noite e muitos mortos foram deixados nos taludes o Mamelon era ele mesmo um complexo sistema de fortalezas protegido o pelo reduto duplo do Itworks no seu flanco esquerdo assim chamado por causa do solo de argila branca exposto pela escavação das defesas Henri Loisilon um engenheiro francês descreveu a surpresa de seus colegas soldados com o que encontraram dentro do Mamelon quando o capturaram no começo de junho por toda parte havia abrigos no chão cobertos com tábuas pesadas onde os homens se protegiam das bombas além disso descobrimos um enorme subsolo capaz de receber centenas de homens de modo que as baixas que eles tiveram foram muito inferiores ao que imaginávamos esses abrigos eram ainda mais curiosos pelo surpreendente conforto que encontramos ali havia camas com edredons porcelanas serviços de chá completos etc de modo que os soldados não estavam mal servidos também havia uma capela onde o único objeto marcante era uma escultura de cristo em madeira dourada bastante bonita 18.28 em meio a todo esse frenesi construtivo houve poucas grandes batalhas mas os russos lançaram esporádicas incursões à noite contra as trincheiras de britânicos e franceses algumas das mais ousadas foram lideradas por um marinheiro chamado Piotr Koshchka cujos feitos eram tão famosos que ele se tornou um herói nacional na Rússia não era inteiramente claro para as tropas aliadas qual o objetivo dessas incursões elas raramente causavam danos duradouros às suas defesas e as perdas que infligiam aos homens eram mínimas normalmente menos que os próprios russos perdiam Herbe achava que seu objetivo era aumentar a fadiga dos aliados porque o medo constante de um ataque à noite tornava impossível a eles dormir nas trincheiras essa de fato era a intenção dos russos segundo o major Wittewot Porter dos engenheiros reais o primeiro indício de um ataque iminente seria a descoberta de várias formas escuras se arrastando por cima do parapeito o alerta é dado instantaneamente no momento seguinte eles estão sobre nós nossos homens espalhados como estão são apanhados de surpresa recuam passo a passo diante do inimigo avançando até finalmente se deterem e então se segue uma luta corpo a corpo as comemorações os gritos e as interjeições de nossos homens os berros dos russos investindo como maníacos pelo efeito do álcool viu com o que foram enlouquecidos antes de partir para o massacre os estalos agudos dos rifles ecoando momentaneamente em todos os lados as palavras de comando gritadas apressadamente a explosão da corneta russa soando clara em meio a toda a balbúrdia sinalizando seu avanço tudo conspira para criar um cenário de confusão suficiente para perturbar os nervos mais resistentes quando isso se soma a possibilidade de que o cenário da luta seja uma bateria onde as numerosas traves peças de artilharia e outros obstáculos atravancam o espaço e tornam ainda mais difícil para qualquer dos lados agir é possível dar uma ideia desse espetáculo extraordinário mais cedo ou mais tarde geralmente em apenas alguns minutos nossos homens tendo se reunido em número suficiente se lançam corajosamente à frente e arremessam o inimigo de cabeça por sobre o parapeito uma salva rápida disparada atrás deles para aumentar a velocidade de sua fuga e a alta e vibrante comemoração britânica 29 os aliados também lançavam ataques surpresa contra as defesas avançadas russas sendo objetivo não tomar essas posições mas abalar o moral dos soldados russos os uavos eram os soldados ideais para essas incoações eles eram os mais eficazes do mundo em combate corpo a corpo na noite de 23 4 de fevereiro seu festejado segundo regimento invadiu e por um breve tempo ocupou a recém-construída a Witchworks apenas para mostrar aos russos que eles poderiam capturá-la quando quisessem antes de se retirar com 203 homens feridos e 62 oficiais e soldados mortos que eles levaram de volta sob fogo pesado em vez de abandoná-los aos russos ponto 30 em contraste com as incursões dos aliados alguns dos ataques russos eram grandes o bastante para sugerir que sua intenção era expulsar os aliados de suas posições embora na realidade nunca fossem suficientemente poderosos para tanto na noite de 22 3 de março os russos lançaram uma incursão de cerca de 5 mil homens contra as posições francesas em frente a Mamelon era a maior incursão até aquele momento o impacto do assalto foi recebido pelo terceiro de zuavos que deteve os atacantes em uma feroz luta corpo a corpo no escuro iluminados apenas pelos clarões de rifles e mosquetes os russos os russos se espalharam em um movimento de flanqueamento e rapidamente capturaram as trincheiras britânicas mal defendidas à direita deles de onde dirigiram seu fogo para o lado francês mas os zuavos continuaram a resistir até que reforços britânicos finalmente chegassem permitindo aos zuavos expulsar os russos de volta a Mamelon a incursão custou muito aos russos mil e cem homens foram feridos e mais de 500 mortos quase todos eles nas trincheiras dos zuavos ou perto delas depois do fim da luta os dois lados concordaram em um armistício de seis horas para recolher os mortos e feridos que ocupavam o campo de batalha homens que estavam em guerra minutos antes começaram a confraternizar conversando uns com os outros com gestos de mão e eventuais palavras na linguagem do outro embora quase todos os oficiais russos falassem bem o francês a língua adotiva da aristocracia russa o capitão Nathaniel Stevens do 28º o regimento a pé testemunhou a cena aqui vimos uma multidão de oficiais e homens ingleses misturados a alguns oficiais e escolta russos que haviam levado a bandeira de trégua era uma visão das mais curiosas os oficiais conversando livre e alegremente como amigos calorosos e quanto aos soldados aqueles que cinco minutos antes estavam atirando uns nos outros podiam ser vistos agora fumando juntos partilhando tabaco e bebendo rum trocando os cumprimentos habituais de bono inglês etc. os oficiais russos eram homens de aparência muito refinada falavam francês e um deles inglês finalmente consultando os relógios descobriu-se que o tempo quase acabara então os dois lados gradualmente recuaram da vista uns dos outros para suas respectivas defesas mas não sem nossos homens trocarem apertos do mão com os soldados russos e alguém dizer ao revoiro 31 afora essas investidas os soldados permaneceram em seus respectivos lados nos primeiros meses de 1855 o cerco agora é apenas nominal escreveu Henry Clifford Família em 31 de março disparamos alguns tiros durante o dia mas tudo parece paralisado era uma situação estranha já que havia muita artilharia sem utilização implicando quase uma descrença no cerco naqueles meses havia mais trabalho de cavar que de disparar um fato que não agradava muitos dos soldados segundo Whitworth Porter dos engenheiros reais o soldado britânico não gostava do trabalho com pá achando que não era coisa de soldado ele cita um irlandês da infantaria eu certamente não me alistei para esse tipo de trabalho quando entrei foi para ser um soldado e fiquei de sentinela certo e devido e usei minha baioneta quando me mandaram mas nunca sonhei com nada deste tipo certamente uma das razões para eu me alistar foi que eu odiava trabalho de pá e o sargento que me pegou jurou por São Patrício que eu nunca pegaria em uma pá novamente mas eu mal chego ao que me colocam uma picareta e uma pá na mão tão ruim como sempre foi na velha Irlanda e então ele ia para o trabalho resmungando o tempo todo e fazendo violentos ataques aos russos que ele jurava que iriam pagar por aquilo se um dia ele entrasse naquela abençoada cidade ponto 32 à medida que o cerco se acomodava na rotina monótona de trocar tiros com o inimigo os soldados nas trincheiras se acostumaram a viver sob bombardeio constante para alguém de fora eles pareciam quase despreocupados dos perigos que os cercavam os soldados passaram a reconhecer as várias bombas e os vários abusos pelos seus sons diferentes que diziam a eles quais ações evasivas deviam adotar a bala de canhão disparando pelo ar com um guincho agudo gelado muito perturbador para os nervos do jovem soldado como Porter recordava a salva de metralha zumbindo com um som parecido com o de um bando de pássaros no vento forte o buquê uma chuva de pequenos obuses dentro de uma bomba cada um deixando uma comprida trilha curva de luz atrás dele e ao chegar ao destino acendendo a atmosfera com curtos clarões intermitentes enquanto explodiam sucessivamente e o grande morteiro se elevando orgulhoso e grandioso no ar fácil de ser discernido à noite pelo trilho selvagem de seu pavio queimando traçando uma curva majestosa no ar até que tendo chegado a sua altitude máxima começa a descer caindo cada vez mais rápido até disparar fazendo em sua passagem pelo ar um som como o trinado de um habibe era impossível dizer onde o morteiro iria cair ou onde seus fragmentos iriam explodir então tudo o que se podia fazer ao ouvir o barulho de pássaro era deitar com o rosto no chão e esperar 33 gradualmente enquanto o cerco se arrastava sem ganhos de nenhum lado a troca de fogo assumia um cunho simbólico em períodos serenos quando os homens ficavam entediados o transformavam em esporte François Louguês uma capitão dos uavos recordou como seus homens faziam jogos de tiro com os russos um dos lados erguia na ponta da baioneta um pedaço de pano para que o outro o tirasse cada tiro sendo recebido com festa e riso se acertava e vai acerrava ponto 34 tendo cada vez menos a temer os sentinelas nos piquetes começaram a se aventurar na terra de ninguém para se divertir ou se aquecer a noite de tempos em tempos havia alguma confraternização com os russos cujos postos avançados não eram mais distantes que um campo de futebol Kautorp registrou um desses incidentes quando um grupo de soldados russos desarmados se aproximou dos piquetes britânicos eles fizeram sinais de que queriam fogo para seus cachimbos o que um dos nossos homens deu a eles e depois eles permaneceram alguns minutos conversando com nossas sentinelas ou tentando fazê-lo sendo a conversa algo sofisticado como isto primeiro soldado russo inglês e bono primeiro soldado inglês rusque bono segundo soldado russo francis bono segundo soldado inglês bono terceiro soldado russo Oslen no bono terceiro soldado inglês ah ah turque no bono primeiro soldado russo Oslen fazendo careta e cuspindo no chão para mostrar seu desprezo primeiro soldado inglês turque fingindo correr para longe como se com medo momento em que o grupo inteiro cai na gargalhada e depois de trocarem apertos de mão voltam a seus respectivos postos ponto 35 para passar o tempo os soldados desenvolverão uma grande variedade de atividades e jogos nos bastiões de Sebastopol observou Ersov jogos de cartas de todos os tipos eram disputados o dia inteiro oficiais jogavam xadrez de Leon vorazmente na casa mata do sexto bastião havia até mesmo um piano de cauda e eram marcados concertos com músicos dos outros bastiões Ersov escreve inicialmente os concertos eram dignos e cerimoniosos com a devida atenção às regras de escutar música clássica mas paulatinamente à medida que nossa disposição mudava houve uma correspondente tendência a melodias nacionais ou canções e danças folclóricas uma vez foi organizado um baile de máscaras e um cadete apareceu vestido de mulher para cantar canções folclóricas 36 diversões teatrais eram muito populares no acampamento francês onde os zoavos tinham sua própria trupe teatral um valdevil e travestido que divertia enormes multidões de soldados barulhentos em um galpão de madeira imagine um zoavo vestido como uma pastora e flertando com os homens faz ante la coquete recordou andré damas capelão do exército francês e depois outro zoavo vestido como uma jovem dama da sociedade se fazendo de difícil joante la preceuse nunca vi nada tão engraçado ou tão talentoso quanto aqueles cavaleiros eles eram hilariantes 37 as corridas de cavalos também eram populares especialmente entre os britânicos cuja cavalaria estava quase inteiramente desocupada mas não eram apenas os animais da cavalaria que participavam dessas corridas o Itwatch por ter foi a um encontro organizado pela terceira divisão na pastagem o dia estava terrivelmente frio observou em seu diário em 18 de março um vento oeste penetrante chegando aos ossos mas a pista estava lotada com gente de toda parte do exército todos os que podiam conseguir um pônei para a ocasião o tinham feito e a maioria tinha aparência estranha vi um espécime enorme de um oficial britânico que não devia medir menos de 1,87 metro de meias montado no menor mais magro e mal cuidado pônei que já havia visto .38 houve muita bebida nesses meses relativamente preguiçosos em todos os exércitos isso resultou em um crescente problema generalizado de indisciplina xingamentos insolência discussões ebrias e violência além de atos de insubordinação dos homens tudo sugerindo que o moral da tropa estava perigosamente baixo no exército britânico e não há razão para supor que ele fosse mais afetado que o russo ou o francês impressionantes 5.546 homens aproximadamente um em cada oito em todo o exército em campanha se comportaram tão mal que foram levados a corte marcial por vários casos de embriaguez durante a guerra da crimeia a maioria dos soldados bebia um belo copo de álcool no café da manhã vodka para os russos rum para os britânicos e vinho para os franceses traço e outro no jantar muitos também bebiam durante o dia e alguns nunca estiveram sóbrios durante todo o cerco beber era a principal diversão dos soldados em todos os exércitos incluindo os turcos que gostavam do vinho doce da crimeia Henri Clifford recordou a cultura da bebida nos acampamentos aliados quase todo o regimento tem uma cantina e a porta de cada uma delas ficavam de pé ou não de pé pois muito poucos conseguiam então deitavam ou rolavam grupos de soldados franceses e ingleses em diversos estados de embriaguez contentes rindo chorando dançando brigando sentimentais afetivos cantando dançando discutindo estúpidos animalescos brutais apagados franceses tão mal quanto ingleses ingleses tão mal quanto franceses que equívoco pagar demais a um soldado dê a ele um pouco mais do que realmente quer e ele se entrega a sua brutal propensão e imediatamente fica bêbado ponto seja inglês francês turco sardo dê a ele dinheiro suficiente e ele ficará bêbado ponto 39 a chegada repentina da primavera quente melhorou o moral dos soldados aliados Herbé escreveu em 6 de abril hoje é primavera o sul não nos abandona há três semanas e tudo mudou de aparência os soldados franceses plantaram jardins perto de suas barracas muitos como Herbé rasparam as barbas de inverno lavaram as roupas e em geral melhoraram sua aparência de modo a que se as damas de Sebastopol fizerem um baile e convidarem os oficiais franceses nossos uniformes ainda irão brilhar em meio a seus trajes elegantes após o inverno tão cruel quando tudo estava escondido sob lama e neve a crimeia de repente pareceu se transformar em um lugar de grande beleza com uma profusão de flores primaveres coloridas nas terras abandonadas campos de capim com um metro de altura e pássaros cantando por toda a parte só tivemos alguns poucos dias quentes escreveu Rousseau no Times em 17 de março mas o solo onde quer que uma flor tenha chance de brotar produz uma multidão de galantos crocos e jacintos os tentilhões e as cotovias aqui tem seu próprio dia dos namorados e também se reúnem em bandos pintacilgos muito brilhantes grandes escrevedeiras carriças de penacho dourado cotovias pintarroxos caminheiros e três tipos de piscos o acentor e uma bela espécie de alvéloa são muito comuns por toda a península e é estranho ouvi-los cantando entrinando nos arbustos nos intervalos dos disparos do canhão assim como ver as jovens flores de primavera forçando o caminho pelas rachaduras de terra revolvida por tiros espiando subcápsulas e equipamentos militares pesados ponto 40 no acampamento britânico o ânimo dos soldados aumentou com melhorias no suprimento de alimentos e outros produtos básicos principalmente como resultado da iniciativa privada que aproveitou as oportunidades criadas com o fracasso do governo em suprir os soldados na crimeia na primavera de 1855 uma enorme gama de comerciantes particulares e revendedores havia montado barracas e lojas em Kadikwey embora os preços fossem extorsivos qualquer coisa podia ser comprada ali de carnes em conserve picles garrafas de cerveja e raqui grego até café torrado latas de biscoitos Albert chocolate charutos artigos de toalete papel penas e tinta e o melhor champanhe de Opinions ou Fortinum e Mazon ambas com lojas no bazar principal havia celeiros sapateiros padeiros e donos de hospedarias incluindo a famosa Maria Seacoli uma jamaicana que fornecia refeições abundantes e hospitalidade misturas de ervas e remédios no british hotel que ela abriu em um lugar que chamou de Spring Hill perto de Kadikwey nascida em Kingston em 1805 de pai escocês e mãe creole essa mulher extraordinária trabalhara como enfermeira em bases militares na Jamaica e se casara com um inglês chamado Seacoli que morreu após um ano depois administrar um hotel e mercearia com um irmão no Panamá onde tivera de lidar com sursos de doenças no começo da guerra da Crimea ela viajara para a Inglaterra e tentara ser recrutada como enfermeira por Florence Nitingale mas foi rejeitada várias vezes sem dúvida em parte devido a cor de sua pele determinada a ganhar dinheiro e ajudar no esforço de guerra como comerciante dona de hospedaria ela se associou a Thomas Dye um parente distante do marido para criar uma empresa Seacoliand Dye zarpando de gravezém em 15 de fevereiro eles compraram mercadorias em Constantinopla onde também recrutaram um jovem judeu grego que ele iria chamar de Johnny Judeu embora com nome grandioso o British Hotel na verdade era apenas um restaurante e armazém no que Rousseau descreveu como um depósito de ferro com barracão de madeira mas era muito querido pelos oficiais britânicos sua clientela principal para os quais era uma espécie de clube onde podiam se divertir e desfrutar de uma comida conhecida que os fazia lembrar de casa para os soldados comuns Maris Seacoli e as lojas particulares de Cadicô tiveram menos importância na melhoria das provisões de alimentos do que o festejado chef Alex Soyer que também chegou a Crimeia naquela primavera nascido na França em 1810 Soyer era o chefe do Reform Club de Londres onde chamou a atenção dos líderes dos governos Whig e liberal era bem conhecido por seu xilingue Coquiribook em 1854 encontrado em todas as casas da classe média em ascensão em fevereiro de 1855 ele escreveu uma carta a Tittimes em resposta a uma matéria sobre as más condições das cozinhas dos hospitais em Skutari oferecendo-se como voluntário para dar consultoria ao exército sobre culinária Soyer viajou para Skutari mas em pouco tempo partiu com Nitingale para a Crimeia onde ela visitou os hospitais de Balaclava e ficou ela mesma gravemente doente sendo obrigada a retornar a Skutari Soyer assumiu o comando das cozinhas do hospital de Balaclava cozinhando diariamente para mais de mil homens com sua equipe de cozinheiros franceses e italianos a principal marca de Soyer foi a introdução no exército britânico do fornecimento coletivo de comida por intermédio de cantinas de campanha móveis um sistema praticado no exército francês desde as guerras napoleônicas ele projetou seu próprio fogão de campanha o Soyer stove que continuou a ser usado nas forças armadas britânicas até a segunda metade do século XX e mandou vir da Grã-Bretanha 400 fogões suficientes para alimentar todo o exército na Crimeia instalou padarias militares e desenvolveu um tipo de panchato que podia ser guardado por meses em cada regimento treinou um soldado cozinheiro que executava suas receitas simples mas nutritivas a genialidade de Soyer era sua capacidade de transformar rações do exército em comida palatável ele se especializou em sopas como esta para 50 homens 1. Coloque no aquecedor 30 quartilhos 5,5 galões ou 5,5 bules de campanha de água 2. Acrescente a ela 50 libras de carne de boi ou carneiro 3. As rações de vegetais frescos ou em conserva 4. 10 colheres de sopa pequenas de sal 5. Ferva durante 3 horas e sirva 42. A construção de uma ferrovia de balaclava até o acampamento britânico acima de Sebastopol foi fundamental para melhorar o abastecimento A ideia da ferrovia da Crimeia a primeira na história do esforço de guerra remontava ao mês de novembro anterior quando as notícias das terríveis condições do exército britânico saíram pela primeira vez no Tietimes e ficou evidente que um dos principais problemas era a necessidade de transportar todos os suprimentos pela trilha enlameada de balaclava até as colinas essas matérias foram lidas por Samuel Peto um homem de ferrovias que deixara sua marca como bem sucedido construtor de imóveis 6 de Londres antes de passar para o setor de ferrovias na década de 1840 a ponto com uma verba de 100 mil libras do governo Aberdeen Peto reuniu o material para a ferrovia e recrutou uma equipe enorme composta principalmente de operários irlandeses muito indisciplinados eles começaram a chegar a crimeia no final de janeiro os operários trabalharam em um ritmo frenético colocando até meio quilômetro de trilhos por dia e no final de março toda a ferrovia de 10 quilômetros ligando balaclava até as rampas de carga perto do acampamento britânico havia sido concluída bem a tempo de ajudar no transporte dos canhões pesados e dos abuses recém-chegados que Raglan determinara que fossem levados de balaclava para as colinas nos preparativos para um segundo bombardeio de Sebastopol que os aliados haviam concordado em iniciar na segunda-feira depois da Páscoa 9 de abril .43 o plano era esmagar Sebastopol com 10 dias de bombardeio contínuo seguidos por um assalto à cidade com 500 canhões franceses e britânicos disparando 24 horas por dia quase o dobro do primeiro bombardeio em outubro esse se tornou não apenas o bombardeio mais pesado do cerco mas o mais pesado da história até então entre os soldados aliados desesperados pelo fim da guerra o ataque criara grande expectativa fazendo que estivessem impacientes para que começasse o trabalho continua como sempre e mal avançamos escreveu Herbe a família em 6 de abril a impaciência de oficiais e soldados criou certo descontentamento todos culpam uns aos outros pelos erros do passado e é possível sentir que um grande avanço é necessário para restabelecer a ordem as coisas não podem continuar assim muito tempo 44 os russos tinham conhecimento dos preparativos para um bombardeio desertores do acampamento aliados haviam alertado para isso e eles podiam ver com os próprios olhos a atividade intensa nos redutos do inimigo onde novos canhões apareciam todos os dias .45 na noite do domingo de páscoa algumas horas antes do momento em que os disparos deviam começar houve orações em todas as igrejas da cidade também houve preces em todos os bastiões padres desfilaram ao longo das defesas russas com ícones incluindo o ícone sagrado de S. Sergius enviado do mosteiro Troitsky em Sergienpo por ordem do Tsar ele acompanharam os primeiros Romanova em suas campanhas e estivera com a milícia de Moscou em 1812 todos sentiam imenso significado desses rituais sagrados havia uma sensação geral de que o destino da cidade estava prestes a ser decidido pela divina providência sensação reforçada pelo fato de que os dois lados festejavam a páscoa que naquele ano caíra no mesmo dia dos calendários o todoxo e latino rezamos com fervor escreveu uma enfermeira russa rezamos com toda a nossa força pela cidade e por nós mesmos na missa da meia noite na igreja principal tão brilhantemente iluminada por velas que podia ser vista das trincheiras do inimigo uma enorme multidão tomou as ruas e ficou de pé em prece silenciosa todas as pessoas tinham velas se curvavam periodicamente para se persignar muitas pessoas se ajoelhavam no chão enquanto padres seguiam em procissão com o ícone e o coro cantava no meio da noite houve uma violenta tempestade e a chuva caiu mas ninguém se moveu achavam que a tempestade era um ato de Deus os fiéis permaneceram na chuva até a primeira luz quando o bombardeio começou e eles se dispersaram ainda vestindo suas melhores roupas de páscoa para ajudar na defesa dos bastiões 3.46 começou uma tempestade naquela manhã tão intensa que os estrondes dos primeiros canhões foram quase superados pelo vento e o abafado ruído monótono da chuva que continuou a se abater com violência incontida segundo o Itoort Porter que acompanhou o bombardeio do alto Sebastopol foi totalmente engolfada por fumaça preta dos disparos e a névoa da manhã dentro da cidade as pessoas não conseguiam saber de onde vinham as bombas e os obuses sabíamos que havia uma enorme frota aliada na entrada do porto bem em frente a nós mas não conseguíamos ver através da fumaça e da neblina do vento forte e da chuva que caía recordou a chuva multidões confusas e assustadas de pessoas aos berros corriam pelas ruas em busca de proteção muitas delas seguindo para o Forte Nicolau último lugar relativamente seguro que restava e que começou a funcionar como um gueto agitado dentro de Sebastopol no centro da cidade havia casas destruídas por bombas por toda a parte as ruas estavam tomadas por entulho de prédios vidro quebrado e balas de canhão que rolavam como bolas de borracha Exô percebia pequenos dramas humanos por todo lado um velho doente estava sendo carregado pelas ruas nos braços do filho e da filha com balas de canhão e morteiros explodindo ao redor uma mulher idosa seguindo atrás ponto algumas jovens belamente vestidas apoiadas nos grades da galeria trocavam olhares com um grupo de usardos da guarnição ao lado delas três comerciantes russos conversando fazendo o sinal da cruz sempre que uma bomba explodia senhor senhor isso é pior que o inferno eu os ouvi dizer na assembleia dos nobres o principal hospital enfermeiras lutavam para dar conta dos feridos que chegavam aos milhares na sala de cirurgia pirogou e seus colegas cirurgiões amputavam membros enquanto uma parede caía ao receber um impacto direto os aliados não tentaram evitar o bombardeio dos hospitais da cidade seu fogo era indiscriminado e entre os feridos havia muitas mulheres e crianças ponto quarenta e sete dentro do quarto bastião o lugar mais perigoso em todo o cerco os soldados mal dormiam segundo o capitão Lipequin um dos comandantes de bateria do bastião que escreveu a seu irmão em 21 de abril o máximo que podíamos nos permitir eram alguns minutos de sono de uniforme completo e botas o bombardeio dos canhões aliados apenas 200 metros era incessante e ensurdecedor as bombas e os morteiros vinham tão rapidamente que os defensores não tinham noção do perigo até que caíssem um movimento errado podia matar a luz viver sob fogo constante produz uma nova mentalidade Erchow que visitou o bastião durante o bombardeio se sentiu como um turista inexperiente entrando em um mundo diferente embora ele mesmo fosse um calejado homem de artilharia todos corriam parecia haver confusão por todo lado eu não consegui entender ou descobrir nada 48 Tolstoy retornou a Sebastopol no meio do bombardeio ele ouvira as bombas desde o rio Belbec a 12 quilômetros de distância onde passara o inverno no acampamento russo ligado a 11ª Brigada de Artilharia tendo decidido que poderia servir melhor ao exército com sua pena e querendo o tempo para escrever ele pedira para se juntar ao comando do general Gorshacón como ajudante de campo mas em vez disso para sua irritação fora transferido com sua bateria para o 4º Bastião bem no meio da batalha ele escreveu em seu diário estou irritado especialmente agora que estou doente ele apanhar um resfriado pelo fato de que não ocorre a ninguém que eu não sou bom para nada exceto o Chaira Kanon bucha de canhão e do tipo mais inútil na verdade assim que o resfriado passou Tolstoy se animou e começou a aproveitar ele ficou de serviço como intendente no Bastião 4 dias em 8 quando de folga permaneceu em Sebastopol em uma moradia modesta mas limpa no boulevard onde podia ouvir a banda militar tocando mas quando de serviço ele dormia na casamata em uma pequena cela com cama de campanha mesa coberta de papéis o manuscrito de suas memórias juventude um relógio e um ícone com sua vela um poste de pinheiro sustentava o teto de onde pendia uma lona para segurar entulho que caísse durante toda a sua estada em Sebastopol Tolstoy foi acompanhado por um servo chamado Alexei que estava com ele desde que fora para a universidade ele aparecia em mais de uma das obras de Tolstoy como a liosa quando Tolstoy estava de serviço no Bastião suas rações eram levadas a ele desde a cidade por Alexei um trabalho que envolvia considerável risco ponto 49 o canhoneio era incessante todos os dias dois mil obuses caíam no Bastião Tolstoy estava temeroso mas logo superou seu medo e descobriu uma nova coragem dentro dele dois dias após resmungar por estar sendo tratado como bucha de canhão ele confidenciou ao seu diário o encanto constante do perigo e minhas observações dos soldados com os quais estou vivendo os marinheiros e os próprios métodos da guerra são tão prazerosos que não quero sair daqui ele começou a sentir uma grande ligação com seus colegas soldados do Bastião um dos quais posteriormente se lembraria dele como um bom camarada cujas histórias captaram o espírito de todos nós no calor da batalha como Tolstoy escreveu irmão expressando uma ideia que estaria no cerne de guerra e paz ele gostou da experiência de viver sob fogo com aqueles homens simples e gentis cuja bondade é evidente durante uma guerra de verdade 50 por 10 dias o bombardeio nunca parou ao final do bombardeio os russos contaram 160 mil obuses e morteiros que atingiram Sebastopol destruindo centenas de prédios e ferindo matando 4.712 soldados e civis os aliados não tiveram tudo do modo como queriam os russos contra-atacaram com 409 canhões e 57 lançadores de morteiros disparando 88.751 balas de canhão e obuses durante os 10 dias mas logo ficou evidente que os russos careciam de munição para sustentar sua resistência foram dadas ordens para que os comandantes de baterias disparassem uma vez para cada dois disparos do inimigo o capitão Eduardo Gage da artilharia real escreveu para casa na noite de 13 de abril a defesa no que diz respeito a balas longas é tão obstinada quanto a impetuosidade do ataque e tudo o que brilhantismo e bravura podem conseguir é conspicuos russos contudo não se pode deixar de perceber que seu fogo é comparativamente fraco embora os efeitos sejam muito perturbadores para nossos artilheiros tivemos mais baixas do que durante o último cerco mas tivemos mais homens e baterias envolvidos ponto suponho que o fogo não irá durar muito mais do que um dia pois os homens estão completamente arrasados tendo ficado nas trincheiras a cada 12 horas desde o começo do fogo e a carne e o sangue humanos não podem suportar isso muito mais ponto 51 a redução do fogo russo passou a iniciativa para os aliados cuja barragem aumentou paulatinamente o mamelon e o quinto bastião foram quase totalmente destruídos esperando um assalto os russos reforçaram freneticamente suas guarnições e colocaram a maioria dos defensores nos bunkers subterrâneos prontos para emboscar os grupos invasores mas o assalto nunca aconteceu talvez os comandantes aliados tenham se desanimado com a teimosa e corajosa resistência dos russos que reconstruíam seus bastiões danificados sob bombardeio pesado mas os aliados também estavam eles mesmos divididos foi nesse período que Can Robert começou a expressar abertamente suas frustrações ele apoiara a nova estratégia aliada que implicava reduzir o bombardeio de Sebastopol para se concentrar na conquista da Crimeia como um todo e relutava em comprometer suas tropas com um assalto que ele entendia custaria muitas vidas quando elas poderiam ser mais bem usadas naquele novo plano ele foi ainda mais desencorajado por seu engenheiro-chefe o general Adolpiniel que recebera instruções secretas de Paris para postergar um ataque a Sebastopol até que o imperador Napoleão a época ainda considerando uma viagem à Crimeia chegasse para assumir ele mesmo o comando do assalto não querendo agir sozinhos os britânicos se limitaram a uma incursão na noite de 19 de abril contra os fossos dos atiradores russos no limite leste da ravina Vorontso que os impediam de levar suas defesas na direção do Redan os fossos foram capturados pelo 77º regimento após um grande combate contra os russos mas a vitória teve um preço na perda de seu comandante o coronel Thomas Egerton um gigante de mais de 2 metros de altura e de seu segundo em comando o capitão Audley Lempriere de 23 anos que tinha menos de 1,5 metro de altura como Nathaniel Stevens testemunha do combate descreveu em carta a sua família em 23 de abril nossas perdas foram severas 60 homens mortos e feridos e 7 oficiais dos quais o céu Egerton um homem altipoderoso e o capitão Lempriere do 77º foram mortos o segundo era muito jovem acabara de ganhar sua companhia e era o menor oficial do exército um favorito do coronel e chamado por ele de seu filho ele foi morto pobre sujeito no primeiro ataque ao fosso dos atiradores o coronel embora ferido o tomou nos braços e levou embora declarando eles nunca pegarão o meu filho o coronel então retornou e no segundo ataque foi morto 52 naquele momento sem os franceses aquilo era o máximo que os britânicos podiam conseguir no dia 24 de abril Haglan escreveu ao Lord Pamuri temos de pressionar o general Can Robert a tomar o mamelon do contrário não podemos avançar com qualquer expectativa de sucesso ou segurança era vital que os franceses expulsassem os russos do mamelon antes que pudessem preparar um ataque ao Malakow assim como era crucial para os britânicos ocupar os fossos da pedreira antes de atacar o Redan sob Can Robert a ação foi postergada mas assim que em 16 de maio ele passou o comando a Pellicer que era tão determinado quanto Haglan a tomar Sebastopol em um assalto os franceses se comprometeram com um ataque combinado ao mamelon e a pedreira ponto a operação começou em 6 de junho com um bombardeio das defesas que durou até 6 horas da manhã seguinte hora marcada para o ataque aliado o sinal para o início do ataque seria dado por Haglan e Pellicer que se encontraria no campo de ação mas na hora acertada o comandante francês estava ferrado no sono tendo pensado em tirar um cochilo antes do início da luta e ninguém ousava acordar o irritado general Pellicer chegou uma hora atrasado para seu encontro com Haglan quando a batalha já havia começado os soldados franceses avançando primeiro seguidos pelos britânicos que haviam escutado seus gritos ponto 7 a ordem para o ataque havia sido dada pelo general Bosquere em cuja comitiva estava Fanny Doberli o general Bosquete se dirigiu a eles em companhias e quando terminava cada discurso era saudado com aplausos gritos e cantos os homens tinham mais o tom e animação de um grupo convidado para um casamento que de um grupo indo lutar pela vida ou pela morte que visão triste me pareceu as divisões começam a se mover e descer a ravina passando pela bateria francesa em frente ao mamelon o general Bosquete se vira para mim os olhos cheios de lágrimas as minhas próprias não consigo conter enquanto ele diz madame a Paris on a tojo les position les baus les fetes et dans une et demi la moitié et ses braves seront mortes 53 liderados pelos uavos os franceses correram para a frente sem qualquer ordem na direção do mamelon de onde uma tremenda salva de fogo de artilhar e os fez recuar muitos dos soldados começaram a dispersar em pânico e tiveram de ser reagrupados por seus oficiais antes que estivessem prontos para investir novamente dessa vez os atacantes correndo em meio a uma chuva de tiros de mosquete chegaram ao fosso na base das muralhas defensivas de mamelon que escalaram enquanto os russos atiravam na direção deles abaixo ou não tendo tempo para recarregar seus mosquetes arremessavam as pedras do parapeto a muralha tinha 4 metros de altura recordou o que estava em colete que estava na primeira linha de ataque era difícil de escalar e não tínhamos escadas mas nossa disposição era reprimível erguendo uns aos outros escalamos as muralhas e vencendo a resistência do inimigo no parapeito lançamos uma furiosa avalanche de fogo sobre a multidão que defendia o reduto ponto o que aconteceu a seguir não posso descrever foi uma cena de carnificina lutando como loucos nossos soldados inutilizaram seus canhões e os poucos russos corajosos o suficiente para nos enfrentar foram massacrados ponto 54 os zoavos não se detiveram no mamelon continuaram a correr na direção do malaco uma ação espontânea de soldados apanhando-os na fúria da luta apenas para serem abatidos a centenas pelos canhões russos o tenente coronel ST George da artilharia real que assistiu a cena medonha a descreveu em uma carta em 9 de junho então saiu da torre do malaco um fogo que eu nunca havia visto antes estou certo ondas de chamas com sua explosão se seguiam em rapidíssima sucessão os russos usaram os canhões maravilhosamente bem e esse é meu ofício sei julgar e dispararam como demônios contra as multidões dos pobres pequenos uavos cuja coragem os havia levado até a beirada de um fosso que não tinham como atravessar e que hesitaram até serem derrubados era demais para eles e vacilaram e recuaram para o mamelon e mesmo ele ficou quente demais e tiveram de recuar novamente para suas trincheiras reforços chegaram em grande número eles investiram novamente para o mamelon cujos canhões eles já haviam inutilizado e matado seus defensores e mais uma vez tolamente acho eu foram tentar o malaco fracassaram uma segunda vez e tiveram de se retirar mas dessa vez não além do mamelon que ainda estão sustentando tendo conquistado com coragem admirável e deixado dois e três mil mortos e feridos no campo ponto 55 enquanto isso os britânicos atacavam os fos os russos haviam deixado apenas uma pequena força ali confiando em sua capacidade de retomá-los com reforços do redan caso fossem atacados os britânicos tomaram os fos facilmente mas logo descobriram que não tinham homens suficientes para mantê-los à medida que ondas sucessivas de russos os atacavam a partir do redan durante várias horas os dois lados travaram combates corpo a corpo com um lado expulsando o outro dos fossos de disparo apenas para serem colocados para fora por reforços do outro lado às cinco horas da manhã quando o último ataque russo finalmente foi repelido havia pilhas de mortos e feridos no chão ao meio dia de nove de junho uma bandeira branca foi levantada no Malakow e outra surgiu no Mamelon então nas mãos dos franceses indicando uma trégua para recolher os corpos no campo de batalha os franceses haviam feito sacrifícios enormes para capturar o fundamental Mamelon e o Itworks perdendo quase 7.500 homens mortos e feridos Herbé foi para a terra de ninguém com o general Fali para os acertos com o general russo Pulosquet após a troca de algumas formalidades a conversa ganhou um tom amistoso Paris São Petersburgo os sofrimentos do inverno anterior observou Herbé em carta à família naquela noite e enquanto os mortos eram levados embora charutos eram trocados entre os oficiais seria possível pensar que éramos amigos se encontrando para fumar no meio de uma caçada escreveu Herbé após algum tempo alguns oficiais apareceram com uma magnum de champanhe e o general Fali que ordenara que a buscassem propôs um brinde a paz que foi calorosamente aceito pelos oficiais russos 6 horas depois quando milhares de corpos haviam sido retirados era o momento de encerrar a trégua após cada lado ter tido tempo para garantir que nenhum dos seus homens havia sido deixado na terra de ninguém as bandeiras brancas foram baixadas e como Poluski sugerira foi feito um disparo sem projétil do Malakow para sinalizar a retomada das hostilidades .56 com a tomada do Mamelon e dos fossos da pedreira tudo estava pronto para um assalto ao Malakow via o Redan a data marcada por Otaque foi 18 de junho o 40º aniversário da batalha de Waterloo esperava-se que uma vitória aliada curasse as velhas divisões entre britânicos e franceses e dar-se a eles algo para celebrar juntos naquele dia a vitória custaria muitas vidas para tomar os fortes russos os atacantes teriam de carregar escadas e correr em costas cima por centenas de metros de campo aberto cruzando fossos e a batiz 8 sob fogo pesado dos canhões russos no Malakow e no Redan além de fogo pelos flancos desde o bastião Flagstaff quando chegassem aos fortes teriam de usar as escadas para entrar no fosso e escalar as muralhas sob fogo a queima roupa do inimigo acima antes de superar os defensores nos parapeitos e expulsar os russos concentrados atrás de mais barricadas dentro dos fortes até que reforços chegassem os aliados definiram que os franceses atacariam o Malakow primeiro e depois assim que tivessem silenciado os canhões russos a infantaria britânica começaria seu ataque ao Redan por insistência de Pellicer o assalto se limitaria ao Malakow via ao Redan em vez de ser um ataque maior à cidade o assalto ao Redan provavelmente era supérfluo porque os russos quase certamente o abandonariam assim que os franceses conseguissem levar sua artilharia para usar contra ele desde o Malakow mas Raglan achava essencial que os britânicos atacassem algo mesmo a custa de baixas desnecessárias para que aquela batalha atingisse seu objetivo simbólico de operação conjunta no aniversário de Waterloo os franceses haviam sido consistentemente críticos da incapacidade dos britânicos se equipararem ao seu próprio investimento de soldados na Crimeia eram esperadas muitas baixas os franceses ouviram que metade dos atacantes seria morta antes mesmo de chegar ao Malakow aqueles na primeira linha de ataque tiveram de receber ofertas de dinheiro ou promoção para ser convencidos a participar no acampamento britânico os atacantes ficaram conhecidos como Forlone Hop derivado do holandês Verlorenup que significava tropas perdidas mas a tradução errada para o inglês como esperança perdida era adequada .57 na noite anterior ao assalto a Malakow os soldados franceses se acomodaram em seu acampamento cada homem tentando se preparar para os acontecimentos do dia seguinte alguns tentaram dormir um pouco outros limparam suas armas ou conversaram e óbvios que encontraram um lugar silencioso para fazer uma prece havia uma sensação geral de mau pressentimento muitos soldados escreveram o nome e endereço de casa em um papel pendurado no pescoço para que quem os encontrasse caso morressem pudessem formar a família outros escreveram cartas de despedida aos entes queridos que deixaram com o capelão do exército para enviar caso morressem André Damas ficou com uma grande mala postal o capelão estava impressionando com a calma dos homens nos momentos finais antes da batalha parecia a ele que poucos eram movidos por ódio ao inimigo ou desejo de vingança provocado pela rivalidade entre nações um soldado escreveu estou calmo e confiante surpreso comigo mesmo diante de tal perigo é apenas a você meu irmão que oso contar isso seria arrogante confessar a qualquer outro eu comi para ganhar força bebi apenas água não gosto do excesso de citação do álcool em batalha não é bom ponto outro escreveu no momento em que ele escreveu estas linhas o chamado para a batalha pode ser ouvido o grande dia chegou em duas horas começaremos nosso assalto estou usando com devoção a medalha da virgem santa e o escapulário que recebi das freiras eu me sinto calmo e digo a mim mesmo que deus me protegerá uma capitão escreveu aperto sua mão meu irmão e quero que saiba que eu o amo agora meu deus tenha piedade de mim eu me entrego com sinceridade que seja feita a sua vontade vida ao longo a frança hoje nossa águia tem de serguer sobre se bastopou ponto de exclamação 58 nem todos os preparativos aliados saíram como planejado durante a noite houve deserções dos acampamentos francês e britânico não apenas de soldados mas de oficiais que não tinham estômago para o assalto iminente e se passaram para o inimigo os russos foram alertados sobre o assalto por um cabo francês que havia desertado do comando geral e levar aos russos um plano detalhado do ataque francês os russos conheciam em detalhes precisos a posição e a força de todos os nossos batalhões escreveu Herber que foi posteriormente informado disso por um alto oficial russo eles também haviam recebido alertas de desertores britânicos incluindo um do 28º regimento North Goucester City mas mesmo sem esses avisos os russos foram alertados pelos barulhentos preparativos dos britânicos na noite de 17 o tenente coronel James Alexander do 14º regimento recordou que os homens estando excitados não foram dormir tendo permanecido de pé até recebermos a ordem de entrar em formação à meia-noite nosso acampamento parecia uma feira iluminada com um zumbido de vozes por toda a parte os russos certamente devem ter notado isso 59 certamente notaram Prokofi e Potalo um ajudante do general Golevino Redan lembrou de ter notado o aumento constante da atividade na pedreira durante a noite o som de vozes de passos nas trincheiras o ronco das rodas das carretas de canhões se movendo na nossa direção que tornou óbvio que os aliados estavam se preparando para dar o sinal de ataque naquele momento os russos estavam retirando suas forças de Redan os homens iriam voltar à cidade para passar a noite mas ao perceber esses sinais de um ataque iminente Golev ordenou que todos os seus soldados retornassem ao Redan onde prepararam o canhão e assumiram suas posições no parapeito Potalo recordou o extraordinário silêncio dos homens esperando o começo do assalto aquele silêncio tumular tinha nele algo sinistro todos sentiam que algo terrível se aproximava algo poderoso e ameaçador com que lutaríamos até a vida ou a morte 60 o ataque francês havia sido marcado para ter início bem antes da primeira luz às 3 horas da manhã com 3 horas de bombardeio seguidas pela invasão do Malakova às 6 horas uma hora antes do sol nascer contudo durante a noite de 17 Pellicer fizeram uma mudança súbita de planos ele decidira que naqueles primeiros minutos de luz no dia os russos não teriam como não ver os franceses se preparando para atacar e levariam reservas de infantaria para defender o Malakova tarde daquela noite ele deu novas ordens para que os homens atacassem o Malakova diretamente às 3 horas quando o sinal de foguete para começar seria disparado do Reduto Vitória atrás das linhas francesas perto do Mamelon essa não era a única mudança repentina daquela noite em um surto de raiva e buscando reivindicar o sucesso esperado Pellicer também afastou o general Boschetti que questionara sua decisão de começar o assalto sem um bombardeio Boschetti tinha um conhecimento detalhado das posições russas e merecia a confiança dos soldados ele foi substituído por um general que não tinha nenhum dos dois os soldados franceses ficaram inquietos com as mudanças repentinas nenhum mais que o general Mairan o homem escolhido para liderar o assalto com o 97º regimento que fora insultado pessoalmente pelo selvagem Pellicer em outra discussão levando Mairan a partir furioso para seu posto dizendo e unia plus crucifir e toué não há mais nada a fazer além de ser morto 61 foi Mairan em sua ansiedade que cometeu um erro fatal quando confundiu a luz do pavio de um obus com o sinal de foguete para atacar e ordenou que o 97º começasse o assalto 15 minutos antes quando o resto das tropas francesas não estava pronto segundo Herber que estava com o 95º regimento na segunda coluna logo atrás de Mairan o general havia sido provocado por um incidente pouco depois de 2 horas da manhã quando dois oficiais russos haviam se esgueirado até as trincheiras francesas e gritado na escuridão a Alonso Messias quando o vos plaira nos vos atendons venham senhores franceses quando estiverem prontos estaremos esperando vírgula ficamos estupefatos era óbvio que o inimigo conhecia nossos planos e queríamos encontrar uma defesa bem preparada o general Mairan ficou furioso com aquela provocação audaciosa e formou seus homens em colunas prontos para atacar o Malacova sem que o sinal fosse dado todos os olhos estavam fixos no reduto Vitória de repente por volta de 15 para as 3 horas uma trilha de luz seguida por um fio de fumaça foi visto cruzando o céu é o sinal gritaram vários oficiais reunidos ao redor de Mairan uma segunda trilha de luz apareceu pouco depois não há dúvida disse o general é o sinal ademais é melhor cedo demais do que tarde demais avançar nonagésimo sétimo o nonagésimo sétimo se lançou à frente para ser recebido por uma mortal barragem de artilharia e fogo de mosquete dos russos que estavam bem armados e prontos em cada parapeito de repente o inimigo estava indo em nossa direção em uma enorme onda recordou Podalou que viu a cena do redan logo a luz fraca pudemos ver que o inimigo estava carregando escadas cordas pás tábuas etc parecia um exército de formigas se movendo eles chegavam cada vez mais perto de repente do outro lado da linha nossas cornetas soaram seguidas pela explosão de nossos canhões e os disparos de nossas armas a terra tremeu houve um eco rebombante estava tão escuro com a fumaça da pólvora que nada podia ser visto quando clareou pudemos ver que o terreno diante de nós estava coberto com os corpos dos franceses tombados Mairan estava entre aqueles atingidos na primeira onda ajudado a se levantar por Herbé ele estava gravemente ferido no braço mas se recusou a recuar avançar nonagésimo quinto gritou para a segunda linha os reforços se adiantaram mas também foram abatidos em enorme número pelas armas russas aquilo não era uma batalha mas um massacre seguindo seus instintos os atacantes se deitaram no chão ignorando as ordens de avançar de Mairan e envolveram os russos em uma batalha de artilharia após 20 minutos quando o campo de batalha estava coberto com seus mortos os soldados franceses viram um foguete no céu era o verdadeiro sinal de atacar 62 Pellicer ordenara que o foguete fosse disparado em uma tentativa desesperada de coordenar o assalto francês mas se Mairan havia avançado cedo demais seus outros generais não estavam prontos esperando um começo mais tarde não conseguiram se preparar a tempo os soldados das linhas de reserva foram lançados à frente para se juntar ao ataque mas a ordem repentina de avançar os perturbara e muitos dos homens se recusaram a deixar as trincheiras mesmo quando seus oficiais os ameaçaram com as punições mais duras segundo o tenente coronel de Sainte chefe do departamento político do exército que concluiu que os soldados tinham uma intuição do desastre que esperava por eles 63 acompanhando desde a cordilheira Vorontsov Haglan podia ver que o assalto francês desconjuntado era um fiasco sangrento uma coluna francesa à esquerda do Malakoff havia penetrado mas seu apoio estava sendo devastado pelos ganhões russos no Malakoff e no Redan Haglan poderia ter ajudado os franceses bombardeando o Redan como definido no plano aliado original antes de lançar um assalto mas ele se sentiu obrigado por uma noção de dever e honra apoiar os franceses atacando o Redan imediatamente sem um bombardeio preliminar embora devesse saber no mínimo em função dos acontecimentos da hora anterior que tal política estava destinada a acabar em tragédia e no sacrifício desnecessário de muitos homens Haglan escreveu Panmur em 19 de junho eu sempre evitei ser obrigado a atacar no mesmo momento que os franceses e senti que devia ter alguma esperança no sucesso deles antes de comprometer nossos soldados mas quando vi com qual tenacidade eles eram enfrentados considerei ser meu dever ajudá-los atacando eu mesmo disso estou bastante certo de que se os soldados tivessem permanecido em nossas trincheiras os franceses teriam atribuído seu insucesso a nossa recusa em participar da operação 64 o assalto britânico começou às 5h30 as tropas atacantes avançaram correndo desde a pedreira e as trincheiras dos dois lados seguidas pelos grupos de apoio carregando escadas para escalar as muralhas do Redan logo ficou evidente que era uma missão desesperançada maus soldados começaram a se mostrar acima do parapeito das trincheiras foram atacados pelo mais assassino fogo de metralha já testemunhado relatou-se o George Brown que receberam o comando do ataque a primeira salva russa bateu um terço dos atacantes das trincheiras à esquerda Codrington observou o efeito devastador da barragem sobre os soldados que tentavam correr 200 metros de terreno aberto na direção do Redan no momento em que se mostraram fogo de metralha foi disparado sobre eles ele riscou a terra a traço derrubou muitos a poeira os cegou e vi muitos se desviando para as trincheiras à esquerda depois os oficiais me contaram que foram cegados pela poeira levantada pela metralha e um me contou que estava arfando sem fôlego antes de chegar à metade ponto 65 esmagados pela avalanche de metralha os soldados começaram a vacilar alguns perderam a coragem e fugiram a despeito dos esforços de seus oficiais para reagrupar os homens com ameaças gritadas a primeira linha de atacantes e os primeiros homens com escadas finalmente chegaram ao Batis cerca de 30 metros antes do fosso do Redan enquanto lutavam para se esgueirar entre os espaços do Abatis os russos tomaram os parapeitos do Redan e dispararam salvas seguidas contra nós recordou Timothy Gowing eles içaram uma grande bandeira negra e nos desafiaram a avançar o grito de assassino podia ser ouvido naquele campo pois o inimigo covarde disparou durante horas contra nossos compatriotas enquanto eles se contorciam no chão em agonia e sangue como disseram alguns dos nossos oficiais isso não ficará assim faremos com que eles paguem por isso teríamos perdoado tudo se não tivessem abatido pobres homens feridos indefesos o grupo atacante murchou até os últimos 100 homens que começaram a recuar desafiando seus oficiais cujas ameaças de fuzilamento foram ignoradas segundo um oficial que conclamaram um grupo de homens a continuar com o ataque eles tinham a convicção de que outro passo a frente seriam explodidos no ar disseram que combateriam qualquer número de homens mas que não avançariam para ser explodidos 66 havia um grande boato de que o Redan havia se dominado enquanto isso no flanco esquerdo dois mil homens da terceira divisão sob o comando do general de divisão Eri chegaram aos subúrbios de Sebastopol eles haviam sido instruídos a ocupar alguns forços de tiro dos russos e se o ataque ao Redan permitisse avançar pela ravina Piquete House mas Eri ceder as suas ordens e forçar a sua brigada derrotando os russos no cemitério antes de se ver sob fogo pesado nas ruas de Sebastopol eles se viam em um beco sem saída recordou o capitão Scott do nono regimento não podíamos avançar nem nos retirar e tivemos de resistir de quatro horas da manhã até nove horas da noite dezessete horas sob um tremendo fogo de balas morteiros metralha granada e centenas de seus atiradores de elite sendo nossa única proteção às casas que desmoronavam ao redor de nós a cada descarga segundo o tenente coronel Alexander do décimo quarto regimento a invasão da cidade se tornou uma espécie de farra com alguns dos soldados irlandeses avançando para uma parte de Sebastopol entre casas com mulheres quadros mogno móveis e pianos também conseguiram vinho forte alguns dos rapazes irlandeses se vestiram de mulher e lutaram assim alguns deles levaram espelhos mesas e um arbusto de groselha com as frutas mas para o resto dos soldados se abrigando do fogo inimigo em prédios bombardeados e desmoronando o dia se passou sem essas diversões apenas sob a proteção da escuridão eles conseguiram se retirar levando com eles centenas de homens feridos ponto 67 na manhã seguinte foi feito uma trégua para retirar mortos e feridos do campo de batalha as baixas foram tremendas os britânicos perderam cerca de mil homens mortos e feridos os franceses talvez seis vezes esse número embora o número exato tenha sido escondido uma capitão dos zoavos que integrou a equipe enviada à terra de ninguém para recolher os mortos descreveu que viu em carta enviada para a casa em 25 de junho não vou contar a vocês todas as sensações horríveis que experimentei ao chegar naquele terreno coberto de corpos apodrecendo ao calor entre os quais reconheci alguns de meus camaradas havia 150 zoavos comigo carregando padiolas e frascos de vinho o médico conosco nos disse para cuidar primeiro dos feridos que ainda podiam ser salvos encontramos muitos desses infelizes todos pediram para beber e meus zoavos deram vinho a eles havia um cheiro insuportável de putrefação por toda parte os zoavos tinham de cobrir os narizes com um lenço enquanto levavam embora os mortos cujas cabeças e pés sacudiam pendurados pontos 68 entre os mortos estava o general Mayra que foi culpado pela derrota no relato que Pellicer fez a Napoleão embora para dizer a verdade o próprio Pellicer fosse pelo menos igualmente responsável por suas mudanças de última hora no plano Raglan certamente acreditava que Pellicer era o principal culpado não apenas por sua mudança de planos mas pela decisão de limitar o ataque ao Malacov e ao Redan em vez de se comprometer com um assalto mais amplo à cidade que poderia ter tido o efeito de dispersar os defensores russos decisão que lhe acreditava que Pellicer tomara por temer que os soldados franceses cometessem excessos na cidade como explicou em sua carta a Pamuri mas as críticas de Raglan sem dúvida eram marcadas pela sua própria sensação de culpa pelo sacrifício desnecessário de tantos soldados britânicos segundo um de seus médicos Raglan entrou em depressão após o fracasso do assalto e quando estava no leito de morte em 26 de junho não era de cólera que sofria como havia sido dito mas de um caso de angústia mental aguda produzindo primeiramente grande depressão e posteriormente exaustão completa do funcionamento do coração 69 ele morreu em 28 de junho 1 em 1857 ele se casou com Paternope Nitingali irmã mais velha de Florencia Nitingali e permaneceu próximo de Florencia a vida toda 2 não confundir com Mikhail Gorchakov seu comandante em chefe 3 a renúncia de Herbert do gabinete como secretário para as colônias se deu após semanas de críticas duras e xenófobas na imprensa britânica que se concentraram em suas ligações familiares com a Rússia foi dito por exemplo no Belfast Neusletter 29 de dezembro de 1854 que a mãe dele Ladierbert era irmã de um príncipe com um esplêndido palácio em Odessa que havia sido deliberadamente poupado pelos britânicos durante o bombardeio daquela cidade na verdade o palácio de Vorontzov havia sido bastante danificado durante o bombardeio de Odessa no Exeter Fling Post 31 de janeiro de 1855 Herbert foi acusado de tentar obstruir o caminho do governo e favorecer os desígnios do Tsar 4 muitos poloneses fugiram do exército russo e se juntaram às forças do sultão alguns deles altos oficiais que adotaram nomes turcos em parte para se distinguir dos russos Skander Bay depois o Skander Pasa Sadik Pasa Mishak Zaykowski e Ida Uchedayat com o exército de Omer Pasa na região do Danúbio o coronel Kukzinski chefe do estado maior do exército egípcio em Patoria e os majores Kukzinski e Jerzmanowski do exército turco na Crimea Taganhogg tinha forças militares insuficientes para se defender apenas um batalhão de infantaria e um regimento de Cossacos juntamente com uma unidade de 200 civis armados no total cerca de 2 mil homens mas sem artilharia em um esforço desesperado para salvar a cidade de um bombardeio o governador enviou uma delegação ao encontro dos comandantes da frota aliada com uma oferta de decidir o destino de Taganhogg em um combate em campo aberto ele até mesmo se ofereceu para tornar os lados desiguais de modo a refletir a vantagem aliada no mar foi um ato extraordinário de cavaleirismo que poderia ter saído diretamente das páginas da história medieval os comandantes aliados não ficaram impressionados e retornaram a seus navios para iniciar o bombardeio de Taganhogg todo o porto o domo da catedral e muitos outros prédios foram destruídos entre os muitos moradores que fugiram da cidade cercada estava Virginia Tchekov mãe do futuro dramaturgo Anton Tchekov que nasceu em Taganhogg cinco anos depois ele guerrinha história de Ladernière e guerre de Rússia 1853 a 1856 2 vôs Paris 1858 vô 2 páginas 239 a 40 N do Brovin história de Crimesco e Voenia Boronice e Vastopolia 3 vôs S. Petersburgo 1900 vô 3 páginas 191 6 Petro e Grisseu a empresa que ele dirigia com o primo Thomas Grisseu construiu muitos marcos conhecidos de Londres incluindo o Reform Club o Oxford Cambridge Club o Liceu e a Colônia de Nelson 7 este incidente é a origem da famosa frase de Totlebain o exército francês é um exército de leões liderado por Asnos a frase foi usada depois para descrever o exército britânico na primeira guerra mundial 8 uma barreira de cerca de 2 metros de altura e aproximadamente 1 metro de largura feita de árvores derrubadas madeira e arbustos 11 a queda de Sebastopol meu querido pai escreveu em 14 de julho Pierre de Castellano assistente do general Boschetti todas as minhas cartas deveriam começar acho com as mesmas palavras nada de novo quer dizer cavamos organizamos nossas baterias e toda noite sentamos e bebemos ao redor da fogueira todo dia duas companhias de homens são levadas para o hospital um com o fracasso dos assaltos ao Malacov e ao Redan o cerco retornou a rotina tediosa de trincheiras sendo cavadas e tiros de artilharia sem qualquer sinal de avanço após 9 meses dessa guerra de trincheiras havia uma sensação geral de exaustão dos dois lados uma noção desmoralizante de que o impasse poderia se prolongar indefinidamente era tal o desejo de que a guerra terminasse e que foram feitas sugestões de todos os tipos para romper o bloqueio o príncipe Urusov em xadrista de primeira categoria amigo de Tolstoi tentou persuadir o conde Ostensakhin comandante da guarnição de Sebastopol a desafiar os aliados para uma partida de xadrez pela trincheira mais avançada que havia trocado de mãos várias vezes ao custo de centenas de vidas Tolstoi sugeriu que a guerra fosse decidida em um duelo.2 embora que ela fosse a primeira guerra moderna um ensaio geral para a luta de trincheiras da primeira guerra mundial foi travada em uma era em que algumas ideias cavaleirescas ainda estavam vivas a desmoralização logo se abateu sobre as tropas aliadas ninguém achava que um novo ataque tinha grande perspectiva de sucesso os russos estavam construindo defesas ainda mais fortes traço e todos temiam ter de passar um segundo inverno nas colinas acima de Sebastopol todos os soldados começaram a escrever sobre querer voltar para casa eu me convenci a voltar para casa de algum modo escreveu o tenente coronel Mundi a mãe em 9 de julho não consigo e não irei suportar outro inverno sei que se o ficasse seria um velho decrépito inútil em um ano e prefiro ser um asno vivo do que um leão morto os soldados invejavam camaradas feridos que eram levados para casa segundo um oficial britânico muitos homens perderiam um braço alegremente para sair destas colinas e deixar este cerco 3 o desespero de que a guerra nunca chegasse ao fim levou muitos soldados a questionar por que estavam lutando quanto mais o massacre continuava mais eles passavam a ver o inimigo como soldados sofridos como eles mesmos e mais sem sentido tudo parecia o capelão do exército francês André Damas citou o caso de um zoavo que o procurou com dúvidas religiosas acerca da guerra haviam dito ao zoavo, como a todos os soldados, que estavam fazendo guerra a bárbaros mas durante o cessar fogo para retirar os mortos e feridos depois da luta de 18 de junho ele ajudara um oficial russo gravemente ferido que em gratidão tirara do pescoço e dera a ele um pendente de couro gravado com a imagem da Madonna e a criança o zoavo disse a damas esta guerra tem de parar é covarde somos todos cristãos todos acreditamos em Deus e religião e sem isso não seríamos tão corajosos 4 a fadiga de trincheira foi o maior inimigo nos meses de verão no décimo mês do cerco os soldados haviam se tornado de tal modo farrapos nervosos por viver sob bombardeio constante tão exaustos pela falta de sono que muitos deles não suportavam mais em suas memórias muitos soldados escreveram sobre loucura das trincheiras pelo que sabiam um conjunto de doenças mentais de claustrofobia o que depois seria conhecido como estado de choque ou estresse de combate Louis Noir por exemplo recordou de muitos casos em que companhias inteiras de zoavos calejados de repente acordavam no meio da noite pegavam suas armas e gritavam para os outros histericamente pedindo ajuda para combater inimigos imaginários esses incidentes de super excitação nervosa passaram a contagiar muitos homens de forma marcante afetava primeiramente aqueles físico e moralmente mais fortes Jean Clerc uma coronel dos zoavos também recordou de combatentes que de repente enlouqueciam e corriam na direção dos russos ou que não conseguia mais suportar e atiravam neles mesmos suicídios foram observados por muitos autores de memórias um escreveu sobre um zoavo um veterano de nossas guerras africanas que parecia bem até que um dia sentado em sua barraca e tomando café com seus camaradas disse que já suportara o suficiente pegando sua arma ele saiu e enfiou uma bala na cabeça ponto 5 a perda de camaradas era uma grande pressão sobre os nervos dos soldados não era o tipo de coisa sobre o que os homens costumavam escrever mesmo no exército britânico no qual não havia verdadeira censura das cartas para casa esperava-se dos soldados a aceitação estoica da morte em batalha e talvez ela fosse necessária para sobreviver mas na frequente vazão de tristeza pela morte de amigos talvez possamos ter um vislumbre de emoções mais profundas e perturbadoras que esses missivistas eram capazes de expressar comentando sobre a correspondência publicada de seu colega oficial Henry Loisillon por exemplo, Michel Gilbert sentiu angústia e remorso em uma carta à família em 19 de junho a carta continha uma longa lista de nomes uma contabilidade funérea dos soldados que haviam tombado no assalto do dia anterior ao Malacov e ainda assim, pensava Gilbert era possível sentir nela o quanto sua alma estava assombrada pelo hálito de morte Souffle de Lamorte a relação de nomes prossegue interminavelmente desesperadora amigos que desapareceram os nomes de oficiais que foram mortos Loisillon parecia perdido em dor e culpa culpa por ter sobrevivido e foi apenas nas últimas linhas bem-humoradas de sua carta nas quais ele descrevia as preces mal-sucedidas de colega soldado que seu espírito vigoroso de autopreservação reapareceu meu pobre amigo Conegliano escreveu Loisillon no momento em que partíamos para o ataque me disse ele é muito religioso trouxe meu rosário que o Papa abençoou e fiz uma dúzia de preces pelo general Mairan uma dúzia pelo meu irmão e também por você pobre garoto dos três apenas eu suas preces ajudaram a salvar ponto seis afora o efeito de testemunhar tantas mortes os soldados nas trincheiras devem ter sido consumidos pela horrenda escala e a natureza dos ferimentos sofridos por todos os exércitos no cerco só na primeira guerra mundial o corpo humano iria sofrer tantos danos quanto os sofridos no combate em Sebastopol melhoramentos técnicos no fogo de artilharia e rifle produziram ferimentos muito mais graves do que aqueles infligidos aos soldados nas guerras napoleônicas ou argelinas o moderno projétil longo e cônico de rifle era mais poderoso do que o antigo redondo e também mais pesado então atravessava o corpo quebrando qualquer osso no caminho enquanto o projétil redondo mais leve tendia a desviar em sua passagem pelo corpo normalmente sem partir ossos no começo do cerco os russos usavam uma bala cônica pesando 50 gramas mas a partir da primavera de 1855 passaram a usar uma bala de rifle maior e mais pesada com 5 centímetros e pesando o dobro das balas britânicas e francesas quando essas novas balas atingiam partes macias do corpo humano deixavam um buraco maior que podia sarar mas quando atingiam o osso o partiam mais e se um braço ou perna fosse fraturado quase certamente exigia amputação o hábito russo de esperar para disparar no último instante assim atingindo o inimigo a queima-roupa garantia que seu disparo causasse dano máximo .7 nos hospitais aliados havia soldados com ferimentos horrendos mas havia igualmente muitos nos hospitais russos vítimas da artilharia e do fogo de rifle ainda mais avançados de britânicos e franceses Cristianjo Benetti professor de cirurgia que trabalhou no hospital militar de Sebastopol escreveu em 1870 acho que nunca vi ferimentos tão medonhos quanto aqueles com os quais fui obrigado a lidar durante o período final do cerco os piores sem dúvida eram os frequentes ferimentos no estômago quando as entranhas ensanguentadas dos homens ficavam dependuradas quando esses infelizes eram levados para os postos de curativos ainda conseguiam falar ainda estavam conscientes e continuavam a viver algumas horas em outros casos os intestinos e a pelve estavam estraçalhados nas costas os homens não conseguiam mover a parte de baixo do corpo mas mantinham a consciência até morrer em algumas horas sem dúvida a impressão mais terrível foi causada por aqueles cujos rostos haviam sido explodidos por um obus negando a eles a imagem de ser humano imaginem uma criatura cujos rosto e cabeça foram substituídos por uma massa ensanguentada de carne pendurada e osso não há olhos, nariz, boca, bochechas, língua, queixo ou orelhas que se possa ver e ainda assim essa criatura continua sobre os próprios pés se move e gesticula com os braços o obrigando a supor que ainda tem consciência em outros casos no lugar onde veríamos um rosto tudo o que restava eram alguns pedaços ensanguentados de pela pendurada ponto 8 os russos tiveram baixas muito mais pesadas do que os aliados até o final de julho 65 mil soldados russos haviam sido mortos ou feridos em Sebastopol Sebastopol, mais que o dobro do número perdido pelos aliados traço sem incluir baixas por enfermidades e doenças o bombardeio da cidade em junho acrescentara vários milhares de feridos não apenas soldados, mas também civis aos hospitais já superlotados 4 mil baixas foram somadas apenas em 17 e 18 de junho na Assembleia dos Nobres os feridos eram colocadas no piso de parquete não apenas lado a lado, mas uns sobre os outros recordou o doutor os gemidos e gritos de milhares de moribundos tomavam o saguão soturno que era pouco iluminado apenas pelas velas dos ajudantes na bateria Pavlovsk outros 5 mil soldados feridos estavam igualmente apertados no chão nudo cais e de lojas para aliviar a superlotação em julho os russos construíram um grande hospital de campanha na direção do rio Belbek a 6 quilômetros de Sebastopol para onde aqueles com ferimentos mais leves foram transferidos como determinado pelo sistema de triagem de Pirogov havia outros hospitais de reserva em Inkerman na colina Mackenzie e no antigo Palácio do Kahn em Bakhtzeray alguns dos feridos chegaram a ser levados para Sinferopol e até mesmo Carcovia a 650 quilômetros de distância por cavalo e carroça em estradas secundárias quando todos os hospitais estavam transbordando com as baixas do cerco mas ainda assim, isso não era suficiente para dar conta do número crescente de homens doentes e feridos em junho e julho, pelo menos 250 homens eram acrescentados à relação de baixas todos os dias durante as últimas semanas do cerco o número subiu para até 800 baixas por dia o dobro das perdas relatadas oficialmente por Gorchakov segundo prisioneiros russos posteriormente capturados pelos aliados os russos estavam sob pressão crescente com a ocupação de Kershi pelos aliados e o bloqueio de suas linhas de abastecimento pelo Mar de Azov no começo de junho eles começaram a sofrer com uma grave carência de munição e artilharia pequenos morteiros eram o maior problema comandantes de baterias receberam a ordem de limitar seus disparos a um para cada quatro recebidos do inimigo enquanto isso, os aliados estavam chegando a um nível de fogo concentrado nunca antes visto em um cerco suas indústrias e sistemas de transporte permitindo que a artilharia disparasse até 75 mil projetas por dia ponto 10 esse era um novo tipo de guerra industrial e a Rússia, com sua economia serviu atrasada não podia competir o moral estava perigosamente baixo em junho, os russos perderam seus dois líderes inspiradores em Sebastopol Totleben foi gravemente ferido durante o bombardeio de 22 de junho e obrigado a se retirar seis dias depois, Nakimo foi atingido no rosto por uma bala enquanto inspecionava as baterias em Redan levado para seus aposentos, ele passou dois dias inconsciente antes de morrer em 30 de junho seu funeral foi uma cerimônia solene a qual compareceu toda a população da cidade e que foi acompanhada pelas tropas aliadas que interromperam o bombardeio para ver o cortejo fúnebre passar pelas muralhas da cidade abaixo não consigo encontrar palavras para descrever a você a profunda tristeza do funeral escreveu uma irmã enfermeira de Sebastopol a sua família o mar com a grande frota de nossos inimigos as colinas com nossos bastiões onde Nakimo passava dias e noites eles dizem mais do que palavras podem expressar das colinas de onde suas baterias ameaçam Sebastopol o inimigo podia ver e disparar diretamente contra o cortejo mas mesmo suas armas ficaram respeitosamente silenciosas e nenhum disparo foi feito durante a cerimônia imagine a cena e acima de tudo as nuvens escuras de tempestade refletindo a música triste o triste dobrar dos sinos e os dolorosos cantos fúnebres foi assim que os marinheiros enterraram seu herói de Sinup como Sebastopol colocou em repouso seu próprio defensor destemido e heroico no final de junho a situação em Sebastopol se tornara tão desesperada com estoques perigosamente baixos não apenas de munição mas de comida e água que Gonchaco começou a preparar a evacuação da cidade grande parte da população já havia partido temendo morrer de fome ou ser vítima de cólera ou tifo que se espalhavam como epidemias nos meses de verão uma comitê especial para combater as epidemias em Sebastopol relatou 30 mortes por cólera por dia apenas em junho muitos daqueles que permaneceram tinham sido obrigados havia muito a abandonar suas casas bombardeadas e se refugiar no Forte Nicolau na extremidade mais distante da cidade junto à entrada do porto onde os principais alojamentos, escritórios e lojas eram encerrados por trás das muralhas outros encontraram abrigo mais seguro no lado norte Sebastopol começa a parecer um cemitério recordou Erchow, o oficial de artilharia a cada dia que se passava, mesmo suas avenidas mais centrais se tornavam mais vazias e lúgubres parecia uma cidade destruída por um terremoto a rua Katerinskaya, que em maio havia sido uma via animada e bonita estava, em julho, deserta e destruída nem nela nem no boulevard se via um rosto feminino nenhuma pessoa ainda caminhando livremente apenas solenes grupos de soldados ponto em todos os rostos havia a mesma triste expressão de cansaço e mau pressentimento não fazia sentido ir à cidade em lugar algum se ouvia o som de alegria em lugar algum se encontrava alguma diversão no Sebastopol em agosto de Tolstoi um conto baseado em acontecimentos e personagens reais um soldado no rio Belbé que pergunta a outro que acabou de chegar da cidade sitiada se o seu quarto ainda está inteiro o outro replica meu caro companheiro o prédio foi explodido a eras você não reconheceria Sebastopol agora não resta uma única mulher na cidade nenhuma taberna nenhuma banda de metais o último bar fechou ontem está tão alegre quanto um necrotério doze não eram apenas os civis que estavam abandonando Sebastopol soldados desertavam em número crescente nos meses de verão aqueles que fugiam para os aliados alegavam que a deserção era um fenômeno de massa e isso é sustentado pelos números fragmentados e as comunicações das autoridades militares russas em agosto por exemplo houve um relato de que o número de deserções aumentara dramaticamente desde junho especialmente entre as tropas de reserva que eram levadas para a Crimeia 100 homens haviam fugido da 15ª divisão de infantaria de reserva assim como 3 em cada 4 reforços enviados do distrito militar de Varsóvia da própria Sebastopol cerca de 20 soldados sumiam todos os dias principalmente durante incursões e bombardeios quando não eram vigiados tão atentamente por seus oficiais comandantes segundo os franceses que receberam um fluxo constante de desertores nos meses de verão o principal motivo apresentado pelos homens para a deserção era que virtualmente não recebiam comida ou apenas carne podre para comer havia vários boatos de um motim de alguns dos reservistas na guarnição de Sebastopol na primeira semana de agosto embora o levante tenha sido esmagado com violência e todas as evidências eliminadas pelos russos houve um relato de que 100 soldados russos foram fuzilados por sentença da corte marcial da cidade por motim escreveu Henrique Lifor a seu pai pouco depois vários regimentos foram desfeitos e colocados na reserva por não serem mais confiáveis percebendo que Sebastopol não conseguiria resistir ao seco por muito mais tempo o Tsar ordenou que Gorshacov fizesse uma última tentativa de romper a linha das tropas aliadas Gorshacov duvidava que pudesse ser feito uma ofensiva contra um inimigo superior em número e entre enxerado em posições tão sólidas seria tolice raciocinou o comandante em chefe mas o Tsar insistiu em que algo devia ser feito ele estava buscando uma forma de encerrar a guerra em termos aceitáveis para a honra nacional e integridade da Rússia e precisava de um sucesso militar para iniciar negociações de paz com os britânicos e os franceses em uma posição mais forte enviando três de suas divisões de reserva para Crimea Alexandre bombardeou o Gorshacov com instruções para atacar embora sem sugerir onde, antes que os aliados enviassem mais soldados como, ele acreditava, estavam prestes a fazer ele escreveu a Gorshacov em 30 de julho estou convencido de que temos de partir para a ofensiva do contrário todos os reforços que lhe enviei como aconteceu no passado serão tragados por Sebastopol aquele poço sem fundo 14 a única linha de ação que Gorshacov acreditava ter alguma chance de sucesso era um ataque às posições francesas e sardas no rio Chernaia capturando as fontes de água do inimigo poderia ser possível ameaçar seu flanco e limitar seus ataques a Sebastopol talvez abrindo caminho para outras operações vantajosas escreveu ele ao Tsar mas não devemos nos enganar pois há pouca esperança de sucesso em tal iniciativa Alexandre não quis saber dessas ervas de Gorshacov escreveu ele novamente em 3 de outubro suas perdas diárias em Sebastopol sublinham o que lhe disse muitas vezes antes em minhas cartas a necessidade de fazer algo decisivo para encerrar este massacre assustador grifo do Tsar Alexandre sabia que Gorshacov era essencialmente um cortesão um acólito do cauteloso Pasquevich e suspeitava que relutasse em assumir a responsabilidade de uma ofensiva ele concluiu sua carta com as palavras quer uma batalha mas se você como comandante em chefe teme a responsabilidade então convoque um conselho militar para assumi-la por você 15 um conselho de guerra se reuniu em 9 de agosto para discutir um possível ataque muitos dos altos comandantes eram contra uma ofensiva Osten Sakin que havia sido muito abalado pela morte de Nakimov e estava convencido de que a perda de Sebastopol era inevitável argumentou que já haviam sido sacrificados homens demais e era hora de evacuar a base naval a maioria dos outros generais partilhava o pessimismo de Osten Sakin mas nenhum outro foi corajoso o bastante de falar nesses termos em vez disso prosseguiram com a ideia de uma ofensiva para satisfazer o Tsar embora poucos tivessem qualquer confiança em um plano detalhado a proposta mais audaciosa foi feita pelo empolgado general Kruliev que liderar o ataque fracassado à Epatoria Kruliev defendeu a completa destruição de Sebastopol superando até mesmo o exemplo de Moscou em 1812 seguida de um ataque em massas posições inimigas por todos os homens disponíveis quando Osten Sakin objetou que esse plano suicida terminaria com dezenas de milhares de mortes desnecessárias Kruliev retrucou e daí, que todos morram deixaremos nossa marca no mapa cabeças mais frescas prevaleceram e a reunião terminou com um voto a favor da ideia de Gorshacov de um ataque às posições francesas e sardas no Chenaya embora o próprio Gorshacov continuasse extremamente em dúvida se poderia dar certo estou marchando contra o inimigo porque, se não o fizer, Sebastopol logo será perdida escreveu na véspera do ataque ao príncipe do Ogoruki, ministro da guerra mas se o ataque não tiver sucesso não será a culpa dele e ele tentaria evacuar Sebastopol com as menores perdas possíveis 16 o ataque foi marcado para o começo da manhã de 16 de agosto na noite anterior as tropas francesas estavam celebrando a Fête de Lempereur também, não por coincidência, a Festa da Assunção um grande feriado para os italianos que, como os franceses, beberam até tarde da noite eles haviam acabado de se deitar quando, às 4 horas da manhã foram acordados pelo som dos canhões russos usando a proteção de uma neblina matinal os russos avançaram sobre a ponte Trachtier com uma força combinada de 47 mil soldados de infantaria 10 mil de cavalaria e 270 peças de artilharia e de campanha sob o comando do general Liprandia à esquerda em frente aos Sardos e o general Reade, filho de um engenheiro escocês que emigraram para a Rússia, na direita russa em frente aos franceses os dois generais tinham a ordem de não cruzar o rio antes de receber instruções de Gorshacov o comandante em chefe, que não estava certo se devia empregar suas divisões de reserva contra os franceses nas colinas fediu que iam os Sardos na colina Gasfort ele esperava o bombardeio inicial da artilharia para expor as posições inimigas e ajudá-lo a tomar uma decisão mas os primeiros disparos de canhão dos russos não atingiram os alvos serviam apenas para alertar os 18 mil soldados franceses e 9 mil Sardos para que se preparassem para a batalha e para aqueles avançados a se deslocar para a ponte Trachtier frustrado com a falta de progresso Gorshacov enviou seu ajudante de campo tenente Krasovski para apressar Rea de Leprande e dizer que era hora de começar quando a mensagem chegou a Rea seu significado não foi de modo algum claro hora de começar o que? Rea perguntou a Krasovski que não sabia Rea decidiu que a mensagem não podia significar iniciar fogo de artilharia que já havia começado mas iniciar um ataque de infantaria ele ordenou que seus homens cruzassem o rio e atacassem a colina Fediuquim embora as reservas de cavalaria e infantaria que deveriam apoiar um ataque não tivessem chegado enquanto isso Gorshacov decidirá concentrar suas forças de reserva na esquerda tendo sido encorajado pela facilidade com que os escaramuceiros de Leprande que haviam expulsado os postos avançados sardos da colina do telégrafo conhecida pelos italianos como a Roxia de Piemontesi ao ouvir o som de mosquetes disparados pelos homens de Rea em frente a Fediuquim Gorshacov dirigiu algumas de suas reservas para apoiá-los mas, como reconheceu depois ele já sabia que a batalha estava perdida suas tropas estavam divididas e atacando em duas frentes quando todo o objetivo da ofensiva era desferir um único golpe poderoso.17 os homens de Rea cruzaram o rio perto da ponte Traktir sem apoio de cavalaria ou artilaria eles marcharam na direção de sua destruição quase garantida pela artilaria francesa e atiradores disparando contra eles das encostas da colina Fediuquim em 20 minutos 2 mil soldados de infantaria russos haviam sido abatidos reservas chegaram na forma da 5ª Divisão de Infantaria seu comandante sugeriu que a divisão inteira se lançasse ao ataque talvez com o peso do número eles pudessem ter penetrado mas Rea preferiu colocá-los em batalha aos pedaços regimento a regimento e cada um deles foi a sua vez abatido pelos franceses que àquela altura estavam totalmente confiantes em sua capacidade de derrotar as colunas russas e seguravam o fogo até que estivessem perto nossa artilharia arrasou os russos recordou Octave Colette uma capitão de infantaria francesca estava em Fediuquim nossos soldados confiantes e fortes dispararam neles a partir de duas linhas com uma salva calma imortal que só podia ser conseguida por soldados calejados de batalhas naquela manhã cada homem receberá 80 cartuchos mas poucos haviam sido disparados ninguém prestava atenção aos tiros dos nossos flancos concentrados apenas nos soldados russos que se aproximavam ponto apenas quando eles estavam em cima de nós e ameaçando nos envolver começamos a disparar não se perdeu um único tiro neste enorme semicírculo de atacantes nossos homens demonstraram admirável controle sangue fruede e nenhum pensou em recuar ponto 18 Gorshacov finalmente encerrou a incompetência de Reade e ordenou que a divisão inteira se incorporasse ao ataque por um tempo eles empurraram os franceses em costa acima mas as salvas mortais dos rifles inimigos acabaram obrigando-os a recuar e passar para um outro lado do rio Reade foi morto com um fragmento de morteiro durante a retirada e Gorshacov assumiu seu comando ordenando que oito batalhões das forças de Lipradia à esquerda o apoiassem na extremidade leste das colinas Fediuquim mas essas tropas ficaram sob fogo pesado dos rifles dos sardos que haviam se deslocado da colina a gás forte para proteger o flanco aberto e foram obrigadas a recuar para a colina do telégrafo a situação era desesperançada pouco depois de dez horas Gorshacov ordenou retirada geral e com um último disparo dos canhões como se para dar um tom de desafio na derrota os russos se retiraram para lamber as feridas ponto 19 os aliados tiveram 1.800 baixas no rio Chernaia os russos contaram 2.273 mortos quase 4.000 feridos e 1.742 desaparecidos a maioria desertores que haviam aproveitado a neblina da manhã e a confusão da batalha para fugir. um vários dias se passaram antes que os mortos e feridos fossem retirados os russos sequer foram recolher os deles e durante esse tempo muitos visitantes viram a cena assustadora não apenas enfermeiras que tinham ido ajudar os feridos mas turistas de guerra que levaram troféus dos corpos dos mortos pelo menos dois capelães do exército britânico participaram do roubo de lembranças Marícia Cole descreve o chão densamente tomado pelos feridos alguns deles calmos e resignados outros impacientes e agitados alguns enchendo o ar com os seus gritos de dor todos querendo água e todos gratos aos que a davam Thomas Buzard, um médico britânico do exército turco ficou chocado em ver como a maioria dos mortos estava caída com os rostos literalmente para usar a frase de Homero comendo poeira em contraste com o modo como eles normalmente eram apresentados de costas nas pinturas clássicas de batalhas a maioria dos russos havia sido atingida de frente enquanto subia a colina então naturalmente havia caído para frente 20 de algum modo os russos haviam conseguido perder para um inimigo com menos de metade de seu tamanho em sua explicação ao Tsar Gorchakow colocou toda a culpa no infeliz general Reade argumentando que ele não compreendera sua ordem quando lançou os homens contra os franceses em Feijukim é doloroso pensar que se Reade tivesse seguido minhas ordens ao pé da letra poderíamos ter terminado com sucesso e que pelo menos um terço daqueles soldados corajosos que foram mortos eles poderiam estar vivos hoje escreveu ao Tsar em 17 de agosto Alexandre não se impressionou com a tentativa de Gorchakow de colocar a culpa no general morto ele havia querido um sucesso para abordar os aliados com propostas de paz em termos favoráveis e aquele revés arruinara seus planos ele respondeu a Gorchakow nossos bravos soldados sofreram perdas enormes sem qualquer ganho grifo do Tsar a verdade é que os dois homens deviam ser culpados pelo massacre desnecessário Alexandre por insistir em uma ofensiva quando nenhuma era realmente possível e Gorchakow por não resistir a sua pressão para atacar .21 a derrota em Chernaia foi uma catástrofe para os russos era apenas uma questão de tempo antes que Sebastopol caísse diante dos aliados estou certo de que este é o penúltimo ato sangrento de nossas operações na Crimea escreveu Herbem aos pais em 25 de agosto após ter sido ferido em Chernaia o último será tomada de Sebastopol segundo Nikolai Milošević um dos defensores da base naval após a derrota os soldados russos perderam toda a confiança em seus oficiais e generais outro soldado escreveu amanhã de 16 de agosto era nossa última esperança a noite ela tinha desaparecido começamos a dizer adeus a Sebastopol .22 compreendendo que a situação era desesperançada os russos se prepararam para evacuar Sebastopol como em sua carta ao ministro da guerra na véspera da batalha a Gorchakova alertara que teriam de fazer caso fossem derrotados em Chernaia o plano de evacuação era centrado na construção de uma ponte flutuante sobre o porto marítimo até o lado norte onde os russos teriam uma posição de domínio sobre as forças aliadas caso ocupassem a cidade pelo lado sul a ideia de uma ponte havia sido apresentada pela primeira vez na primeira semana de julho e pelo general Buchmeier um engenheiro brilhante foi rejeitada por vários engenheiros com argumento de que seria impossível construí-la especialmente onde Buchmeier sugerira entre o forte Nicolau e a bateria Mikhailov onde o porto marítimo tinha 960 metros de largura o que faria dela uma das mais longas pontes de pontão já construídas e ventos fortes com frequência deixavam as águas muito agitadas mas a urgência da situação convenceu Gorchakova a dar seu apoio ao plano perigoso e com centenas de soldados transportando as tábuas até mesmo de Kersun a 300 quilômetros de distância e enormes equipes de marinheiros as prendendo aos pontões Buchmeier organizou a construção da ponte que finalmente foi concluída em 27 de agosto.23 Enquanto isso, os aliados se preparavam para outro ataque ao Malakova e Redan no final de agosto eles se deram conta de que os russos não tinham como resistir muito mais o fluxo de desertores de Sebastopol se tornara uma avalanche depois da derrota em Chernaia e todos contavam as mesmas histórias sobre as terríveis condições na cidade Assim que os comandantes aliados reconheceram que um novo ataque provavelmente seria vitorioso ficaram ainda mais determinados a lançá-lo assim que possível Setembro estava se aproximando o clima logo iria mudar e não havia nada que eles temessem mais do que um segundo inferno na Crimeia Pellicer assumiu a liderança sua posição havia sido grandemente fortalecida pela expulsão dos russos em Chernaia Napoleão tinha dúvidas sobre a política de Pellicer de insistir no cerco era favorável a uma campanha de campo traço mas com essa nova vitória ele deixou as reservas de lado e deu a seu comandante todo o apoio para buscar a vitória pela qual amiciava Enquanto o comandante francês liderava, os britânicos eram obrigados a seguir eles careciam de soldados o histórico de sucessos para impor suas políticas militares Depois da catástrofe de 18 de junho Pamuro estava determinado a impedir uma repetição do fracassado ataque britânico ao Redan e por algum tempo parecia que um novo assalto envolvendo os britânicos havia sido descartado mas com a vitória em Chernaia as coisas soaram diferentes e a sequência de acontecimentos produziu uma nova lógica que arrastou os britânicos para um novo assalto Nessa época, os franceses haviam aberto um túnel até o abatiz do Malacov apenas 20 metros do fosso da fortaleza e os canhões russos estavam causando baixas pesadas Eles tinham chegado tão perto do Malacov que quando conversavam podiam ser escutados claramente pelos russos Os britânicos também haviam cavado até o mais longe que podiam no terreno rochoso na direção do Redan estavam a 200 metros do forte e também perdia muitos homens Do alto da biblioteca naval, os russos podiam distinguir os traços faciais dos soldados britânicos nas trincheiras expostas Seus atiradores de elite no Redan podiam abatê-los sem dificuldade assim que erguiam as cabeças Todos os dias, os exércitos aliados perdiam entre 250 e 300 homens A situação era insustentável Não fazia sentido adiar um assalto Se ele não fosse vitorioso naquele momento Provavelmente nunca seria E nesse caso toda a ideia de manter o cerco Deveria ser abandonada antes da chegada do inverno Essa foi a lógica que levou o governo britânico a permitir que o substituto de Raglan, o general James Simpson Se juntasse a Pellicer no planejamento de uma última tentativa de tomar Sebastopol em um assalto de infantaria A operação foi marcada para 8 de setembro Dessa vez, em contraste com a tentativa fracassada de 18 de junho O assalto foi precedido por um bombardeio massivo das defesas russas Começando em 5 de setembro Embora antes mesmo disso, a partir dos últimos dias de agosto A intensidade do fogo de artilharia dos aliados tivesse aumentado paulatinamente Disparando 50 mil obuses por dia, e de uma distância muito menor que antes Os canhões franceses e britânicos causaram imensos danos Praticamente nenhuma construção permaneceu de pé no centro da cidade Que parecia ter sido atingida por um terremoto As baixas foram horrendas Algo como mil russos foram mortos ou feridos todos os dias a partir da última semana de agosto E quase 8 mil nos três dias do bombardeio Mas os últimos corajosos defensores de Sebastopol não ousaram pensar em abandonar a cidade Ao contrário, recordou Erchow Embora estivéssemos defendendo uma Sebastopol semidestruída Essencialmente o fantasma de uma cidade Sem mais qualquer significado a não ser por seu nome Nós nos preparamos para lutar por ela até o último homem nas ruas Transferimos nossos suprimentos para o lado norte Levantamos barricadas e nos preparamos para transformar cada prédio arruinado em uma cidadela armada 19.25 Os russos esperavam um assalto O bombardeio não deixava dúvida da intenção dos aliados Traço Mas achavam que aconteceria em 7 de setembro Aniversário da Batalha de Borodino Sua famosa vitória sobre os franceses em 1812 Quando um terço do exército de Napoleão havia sido destruído Quando o ataque não aconteceu Os defensores russos baixaram a guarda Eles ficaram ainda mais confusos na manhã do dia 8 Quando o bombardeio recomeçou com intensidade furiosa às 5 horas da manhã Os canhões franceses e britânicos disparando mais de 400 projetos por minuto traço Até parar de repente às 10 horas Novamente o assalto não se deu Os russos haviam imaginado que os aliados atacariam ao amanhecer ou ao crepúsculo Como sempre haviam feito antes Então interpretaram aquele novo bombardeio como um indício de um possível assalto naquela noite A impressão foi reforçada às 11 horas da manhã Quando sentinelas avançadas nas colinas em Kerman Relataram o que acreditavam ser uma reunião preparatória de navios aliados As sentinelas não estavam enganadas O plano aliado pedia que a marinha se juntasse ao assalto Atacando as defesas litorâneas da cidade Mas naquela manhã o tempo bom mudou e um forte vento noroeste E o mar agitado obrigaram essa parte da operação a ser cancelada no último momento Então os navios que haviam se reunido na embocadura do porto marítimo Não pareciam prontos para um ataque iminente Mas era exatamente isso que os aliados tinham preparado Pela sábia insistência de Bosqueira O assalto havia sido marcado para meio-dia Exatamente quando os russos estariam fazendo a troca da guarda e menos esperando O plano aliado era simples Repetiram as ações que haviam tentado executar em 18 de junho Mas com uma força maior e sem os erros Dessa vez, no lugar das três divisões que haviam usado em 18 de junho Os franceses iriam empregar dez divisões e meia Cinco e meia contra o Malacov e cinco contra os outros bastiões da frente da cidade Uma enorme força de assalto de 35 mil homens Com o apoio de dois mil corajosos sardos Os comandantes franceses, que dariam o sinal para o começo do assalto Tinham relógios sincronizados para evitar uma repetição do desencontro Causado pela confusão do general Mairan com o sinal de foguete para atacar Ao meio-dia, eles deram a ordem de começar Os tamboreleiros rufaram seus tambores As cornetas soaram A banda tocou a Marcellise E com um grande grito de Vive Lempereur A divisão do general MacMahon Cerca de nove mil homens no total Saiu das trincheiras francesas Seguida pelo restante da infantaria francesa Liderados pelos corajosos zuavos Eles correram na direção do Malacov Usando tábuas e escadas para atravessar o fosso Escalaram as muralhas da fortaleza Os russos foram apanhados de surpresa No momento do ataque, a guarnição estava sendo trocada E muitos dos soldados haviam se retirado para almoçar Pensando que a interrupção do bombardeio significava que tudo estava seguro Os franceses estavam no Malacov Antes que nossos rapazes tivessem a oportunidade de pegar suas armas Recordou Prokofi e Potalo Que assistiu horrorizado desde o Redan Em poucos segundos eles haviam enchido forte com seus homens E praticamente nenhum tiro foi disparado do nosso lado Alguns minutos depois A bandeira francesa foi hasteada no torreão 27 Os russos foram subjugados pela pura força do ataque francês Eles deram as costas e fugiram do Malacov em pânico A maioria dos soldados no bastião era de adolescentes da 15ª Divisão de Infantaria de Reserva Que não tinham experiência de combate Não eram páreo para os zuavos Assim que tomaram o Malacov Os homens de Mach-Mahon se espalharam pelas defesas russas Se juntando aos zuavos em assustadores combates corpo a corpo contra os russos na Bateria Gervais No flanco esquerdo do Malacov Enquanto outras unidades lançavam ataques contra os outros bastiões ao longo da linha Os zuavos capturaram a Bateria Gervais Mas a direita não conseguiram desalojar o Regimento Kazan Que manteve posição corajosamente até que chegassem reforços de Sebastopol Permitindo aos russos lançar um contra-ataque Seguiram-se a isso algumas das batalhas mais ferozes da guerra Nós atacamos repetidamente com nossas baionetas Recordou um dos soldados russos Anato Olívia Zmitinov Não tínhamos ideia de qual era nosso objetivo E nunca nos perguntamos se poderia ter sucesso Simplesmente nos lançamos à frente Embriagados pela excitação da luta Em poucos minutos O solo entre a Bateria Gervais e o Malacov estava coberto de Mortos Os russos e os franceses enroscados E a cada carga sucessiva Outra camada De mortos era acrescentada a pilha Sobre a qual os dois lados continuavam a lutar Passando por cima dos feridos e mortos Até que o campo de batalha se transformou Em um monte de corpos Como Viasmitinova escreveu depois E o ar estava Tomado por uma densa poeira vermelha do solo ensanguentado Tornando Impossível que víssemos o inimigo Tudo que podíamos fazer era disparar em meio a poeira na direção deles Tomando cuidado de manter nossos mosquetes paralelos ao chão diante de nós Finalmente Com mais soldados chegando o tempo todo A infantaria de Makhmaon superou os russos com seu poder de fogo de rifle superior e os obrigou a recuar Eles então consolidaram seu controle do Malakou construindo barricadas improvisadas Usando os russos mortos e até mesmo feridos como sacos de areia humanos Juntamente com gabiões Feixes de madeira e troneiras retirados das defesas destruídas Atrás das quais eles voltaram sua artilharia pesada na direção de Sebastopol O ponto 28 Enquanto isso Os britânicos lançavam seu próprio ataque ao Redan De certa forma o Redan foi muito mais difícil de capturar que o Malakou Os britânicos não cavaram suas trincheiras no solo pedregoso em frente a ele E portanto teriam de correr por esse espaço aberto E depois passar por cima do abate e subtir o inimigo a curta distância A grande forma em vez do Redan também significava que os grupos atacantes Também estariam expostos a fogo pelos flancos enquanto cruzavam o fosso e escalavam o parapeito Também corria o boato de que o Redan havia sido minado pelos russos Mas assim que os franceses ocuparam o Malakou O Redan se tornou mais vulnerável ao ataque Como em junho Os britânicos esperaram que os franceses tomassem a iniciativa Mas assim que viram a tricolor no Malakou Avançaram correndo para o Redan Disparando em meio a uma chuva de balas de canhão Metralha e tiros de mosquete Um bom número do grupo atacante de mil homens conseguiu cruzar o abatiz e se lançar no fosso Embora pelo menos metade das escadas tenha sido deixada pelo caminho Houve caos no fosso quando os atacantes se viam sob fogo A queima-roupa dos artilheiros russos no parapeito acima de suas cabeças Alguns começaram a vacilar Sem saber como escalar o parapeito Outros tentaram encontrar abrigo no fundo do fosso Mas no final Um grupo de homens conseguiu subir a muralha e penetrar na fortaleza A maioria foi morta Mas eles haviam dado o exemplo E outros o seguiram Entre eles Estava o tenente Grifito 23º de fuzileiros Reais galeses Corremos loucamente pelas trincheiras Metralha voando junto a nossos ouvidos Vários oficiais que encontramos retornando feridos nos disseram que haviam estado no Redan e que só era necessário o apoio para completar a vitória Avançamos rapidamente e cada vez mais bloqueados pelos oficiais e homens feridos carregados de volta da frente Ponto Avance 23º Por aqui Gritaram os oficiais do comando Nós nos arrastamos para fora da trincheira para terreno aberto Aquele foi um momento assustador Corri pelo espaço de umas 200 jardas Acho Metralha atingindo o chão o caminho todo e homens caindo dos dois lados Quando cheguei à beirada do fosso do Redan encontrei nossos homens todos misturados em confusão Mas sustentando fogo contra o inimigo No fosso havia muitos homens de diferentes regimentos Todos amontoados Escalando escadas colocadas sobre o parapeito tomado por nossos colegas Radcliffe e eu tomamos a escada e subimos até o alto do parapeito Onde fomos detidos pela pressão Homens feridos e mortos continuavam a tombar sobre nós Era de fato um cenário excitante e assustador Ponto 29 O fosso e as encostas que levavam ao parapeito rapidamente se encheram de recém-chegados como Griffith Que não conseguiam escalar o parapeito por causa da pressão criada por aqueles que lutavam acima deles O interior do Redan era fortemente defendido com uma série de obstáculos ocupados por russos que chegavam por trás Os poucos invasores que conseguiam entrar na fortaleza eram bloqueados por eles Ficavam em grande inferioridade numérica e se tornavam alvo de um devastador fogo cruzado dos dois lados da extremidade norte da forma em V O moral dos soldados espremidos no fosso começou a diminuir Ignorando as ordens de seus oficiais de escalar o parapeito Os homens se aferraram ao lado externo do ângulo agudo às centenas Recordou o tenente Colin Campbell Que assistia das trincheiras Embora fossem abatidos em massa pelo fogo de flanco Muitos perderam totalmente a coragem e correram de volta para as trincheiras Que estavam cheias de homens esperando a ordem de atacar A disciplina desmoronou Houve uma fuga generalizada para a retaguarda Griffith se juntou à fuga apavorada Me sentindo em desgraça Embora tivesse dado o meu melhor Eu desanimadamente me virei para seguir os homens Vi nossa trincheira a alguma distância Mas nunca esperei a alcançá-la O fogo era assustador e eu continuava a tropeçar nos homens mortos e feridos Que literalmente cobriam o chão Felizmente, para minha grande alegria Cheguei os nossos paralelos e de alguma forma atombei dentro da trincheira Deveria ter dito que no caminho uma bala acertou meu cantil Que estava pendurado do lado do corpo Derramou toda a água e desviou Uma pedra levantada por mortalha me atingiu na perna Mas não machucou muito Pouco depois encontramos Alguns homens e os poucos reunimos todos aqueles não feridos Foi muito melancólico descobrir que faltavam tantos Henrique Lifford esteve entre aqueles oficiais que tentaram e vão restaurar a disciplina Quando os homens voltaram correndo do parapeito do Redan Desembanhamos nossas espadas Batemos nos homens e imploramos para que resistissem e não corressem Pois tudo seria perdido Mas muitos fugiram A trincheira para onde correram estava tão lotada O ataque era impossível se mover sem caminhar Sobre os feridos caídos sob nossos pés Trinta Não havia esperança de reiniciar o ataque com aqueles soldados tomados pelo pânico A maioria deles jovens rezavistas O general Codrington Comandante da divisão ligeira encarregado do assalto Suspendeu novas ações naquele dia Um dia em que os britânicos haviam contado 2.610 homens tombados 550 deles mortos Codrington pretendia retomar o ataque o dia seguinte com os soldados calejados da Brigada England Mas isso nunca aconteceu Mais tarde naquela noite os russos decidiram que não conseguiriam defender o Redan contra os canhões franceses instalados no Malakow E evacuaram a fortaleza Como um general russo explicou no que talvez tenha sido o primeiro relato desses acontecimentos O Malakow era apenas uma fortaleza Mas era a chave para Sebastopol De onde os franceses conseguiriam bombardear a cidade à vontade Matando milhares de nossos soldados e civis E provavelmente destruindo a ponte de Pontões para impedir nossa fuga para o lado norte 31 Gorchakov ordenou a evacuação de todo o lado sul de Sebastopol Instalações militares foram explodidas Suprimentos incendiados e multidões de soldados se prepararam para cruzar a ponte flutuante para o lado norte Um bom número de soldados russos acreditava que a decisão de evacuar a cidade era uma traição Eles haviam considerado a luta do dia anterior uma vitória parcial No sentido de que haviam repelido os ataques inimigos em todos os bastiões Exceto o Malakow E não entendiam ou se recusavam a reconhecer Que o que haviam acabado de perder era indispensável para a defesa da cidade Muitos dos marinheiros não queriam deixar Sebastopol Onde haviam passado as vidas E alguns chegaram a protestar Não podemos partir Não há autoridade para nos ordenar Proclamou um grupo de marinheiros Se referindo à ausência de um chefe naval depois da morte de Nakimo Os soldados podem partir Mas temos nossos comandantes navais E eles não nos mandaram partir Como podemos deixar Sebastopol? Certamente em toda parte o assalto foi repelido Apenas o Malakow foi tomado pelos franceses Mas amanhã podemos tomá-la de volta E permaneceremos em nossos postos Ponto Devemos morrer aqui Não podemos partir O que a Rússia dirá de nós? Ponto de Interrogação 32 Evacuação começou às 7 horas da noite E durou a noite toda No cais do Porto Marinho do Forte Nicolau Uma enorme multidão de soldados e civis se reuniu para cruzar a ponte flutuante Feridos e doentes Mulheres com crianças pequenas Idosos com bengalas Todos misturados a soldados Marinheiros Cavalos e peças de artilharia em carroças O céu noturno era iluminado pelas chamas dos prédios incendiados E o som dos canhões nos bastiões distantes era confundido com explosões em Sebastopol Fortes e navios À medida que os russos explodiam qualquer coisa que não podia ser retirada e pudesse ser útil ao inimigo Esperando que britânicos e franceses aparecessem a qualquer momento Pessoas na multidão começaram a entrar em pânico Pressionar e empurrar as outras para chegar mais perto da ponte Era possível sentir o cheiro do medo Recorda a Tatiana Toliteva Que esperava na ponte com o marido e o filho Havia um barulho terrível Pessoas gritando Chorando Berrando Os feridos gemendo E obuses voando pelo céu Bombas caíam no porto o tempo todo Uma matou oito prisioneiros de guerra Aliados ao acertarem cheio O mole lotado Os soldados Cavalos e a artilharia foram os primeiros a atravessar Seguidos pelos carros de boi Confusão E incendiassem a cidade Com as últimas peças de artilharia eles afundaram os últimos navios da frota russa do mar O mar negro no porto antes de atravessar para o lado norte E no geral Em muitos sentidos Foi um dia muito triste 34 Outra que olhava para a cidade em chamas naquela manhã Era Alexandra Stakova Enfermeira envolvida na remoção dos feridos de Sebastopol Ela descreveu a cena em uma carta à família No dia seguinte A cidade inteira estava em volta em chamas De toda parte o som de explosões Era uma cena de terror e caos Ponto Sebastopol estava coberta por uma fumaça preta Nossos próprios soldados colocando fogo na cidade A visão me encheu os olhos da água Raramente choro E aquilo aliviou o peso em meu coração Pelo que agradeço a Deus Como tem sido difícil experimentar e ver tudo isso E teria sido mais fácil morrer 35 O grande incêndio de Sebastopol Uma repetição de Moscou em 1812 Durou vários dias Partes da cidade ainda ardiam Quando os exércitos aliados entraram nela em 12 de setembro Eles encontraram cenas medonhas Nem todos os feridos tinham sido tirados de Sebastopol Havia demais deles para transportar E cerca de 3 mil foram abandonados na cidade sem comida ou água O doutor Jubinetti Responsável pela evacuação dos hospitais Deixaram os feridos ali Supondo que logo seriam encontrados pelos aliados Não tinha ideia de que se passariam 4 dias antes que os aliados ocupassem a cidade Ele depois ficou mortificado com as reportagens da imprensa ocidental Como esta de Rousseau Em Titimes De todos os quadros de horrores de guerra que já foram apresentados ao mundo O hospital de Sebastopol ofereceu o mais revoltante de partir o coração Passando por aquelas portas tive uma visão que poucos homens Graças a Deus Testemunharam Os cadáveres apodrecidos e supurados dos soldados Que foram deixados para morrer em sua extrema agonia Sem atenção Sem cuidados Espremidos o mais possível Saturados de sangue que vazava e escorria para o chão Se misturando com os restos da putrefação Muitos repousavam Ainda vivos Com vermes rastejando por seus ferimentos Muitos Quase enlouquecidos com a cena ao seu redor Ou tentando escapar dela em sua maior agonia Haviam rolado para debaixo das camas e olhavam fixamente para os espectadores Angustiados Muitos Com pernas e braços quebrados e retorcidos Os fragmentos irregulares se projetando através da carne nua Imploravam ajuda Água Comida ou piedade Ou privados da fala pela aproximação da morte Ou ferimentos medonhos na cabeça ou no tronco Apontavam para o ponto letal Muitos pareciam curvados sozinhos ou fazendo as pazes com o céu As posturas de alguns eram tão hediondamente fantásticas Que grudavam a pessoa no chão por uma espécie de fascínio medonho Os corpos de muitos homens estavam inchados e distendidos a um grau inacreditável E os traços esticados até um tamanho gigantesco Com olhos se projetando das órbitas e a língua enegrecida saindo da boca Comprimida com firmeza pelos dentes que haviam trincado em um aperto de morte Fazia estremecer e nauseava Ponto 36 A visão da cidade devastada causou assombro em todos que entraram nela Sebastopol oferece o espetáculo mais curioso que se pode imaginar Escreveu o barão Bondurin, intendente militar francês, ao Marechal de Castellano em 21 de setembro Nós mesmos não tínhamos ideia do efeito de nossa artilharia A cidade foi literalmente feita em pedaços Não há uma única casa que nossos projéteis tenham deixado passar Não resta nenhum telhado E quase todas as paredes foram destruídas A guarnição deve ter sofrido enormes baixas neste cerco A julgar pelos nossos golpes É um testemunho do inquestionável espírito e da resistência dos russos Que sustentaram por tanto tempo e só se renderam quando sua posição se tornou insustentável Com nossa tomada do Malacosta havia sinais de destruição por toda a parte Thomas Buzard ficou impressionado com a beleza da cidade arruinada Em uma das ruas mais bonitas havia um belo prédio clássico Que seria uma igreja, feito de pedra Muito ao estilo do Parthenon de Atenas Algumas de suas enormes colunas quase haviam sido feitas em pedaços Ao entrar descobrimos que um projétil havia penetrado pelo teto e explodido no piso O fazendo em pedaços Era estranho desviar os olhos disso e ver um jardim verde e pacífico ao lado dele Com as árvores cobertas de folhas .37 para os soldados A ocupação de Sebastopol foi uma oportunidade para apelhar Os franceses foram organizados em seu saque Endossado pelos oficiais Que se juntaram eles em pegar propriedade russa e mandar para casa seus troféus roubados Como se isso fosse uma parte normal da guerra Em carta à família em 16 de outubro O tenente Vanson fez uma longa relação das lembranças que estava enviando a ela Incluindo um medalhão de prata e ouro Um serviço de porcelana e um sabre tirado de um oficial russo Algumas semanas depois Ele escreveu novamente Continuamos a apelhar Sebastopol Já não são encontradas verdadeiras curiosidades Mas havia uma coisa que eu realmente queria Uma bela cadeira E fico feliz em informar que ontem encontrei uma Está sem um dos pés e o assento estofado Mas as costas são belamente esculpidas Comparados aos franceses Os soldados britânicos foram ligeiramente mais contidos Em 22 de setembro Thomas Golapi escreveu a família no verso de um documento russo Ele falou sobre os soldados pegando tudo em que conseguiam pôr as mãos e vendendo para qualquer um interessado em comprar E havia alguns artigos esplêndidos vendidos bem barato Mas não havia ninguém aqui para comprar além dos gregos Não nos deixaram saquear a cidade da mesma forma que os franceses Eles podiam ir para todas as partes dela Mas só havia uma parte voltada para nossas defesas em que pudemos entrar Ponto 38 Se os britânicos ficaram atrás dos franceses em pilhagem Eles o superaram e muito em seu consumo de álcool As tropas de ocupação descobriram um enorme suprimento de álcool em Sebastopol E particularmente os britânicos se entregaram à tarefa de bebê-lo com a licença que achavam ter sido dada a eles por seus oficiais Por sua vitória duramente conquistada Brigas de bêbados, insubordinação e indisciplina se tornaram um grande problema no acampamento britânico Alarmado por relatos de embriaguez em massa entre os soldados Pamuri escreveu a Codrington alertando para os enormes danos físicos a seu exército Que irão existir caso esse mal não seja rapidamente detido Bem como a desgraça que se acumula diariamente sobre nosso caráter nacional Ele pediu que a remuneração de campanha dos soldados fosse cortada e que a lei marcial fosse aplicada com todo rigor De outubro até o mês de março seguinte 4 mil soldados britânicos foram levados a corte marcial por embriaguez A maioria deles recebeu 50 achicotadas por mau comportamento E muitos também perderam até um mês de pagamento Mas a bebedeira continuou até que os estoques de álcool acabassem e as tropas deixassem a crimea 5.39 A queda de Sebastopol foi comemorada pelas multidões em Londres e Paris Houve dança, bebida e muitos hinos patrióticos sendo cantados nas ruas Muitas pessoas acharam que isso significava o fim da guerra A captura da base naval e a destruição da frota do Tsar no Mar Negro Haviam sido os objetivos dos planos de guerra aliados Pelo menos aqueles informados ao público E haviam sido atingidos Mas, na verdade, em termos aliados A perda de Sebastopol estava longe de significar uma derrota da Rússia Uma invasão terrestre em grande escala para tomar Moscou Uma vitória no Báltico contra São Petersburgo seriam necessários para produzir isso Se alguns líderes ocidentais esperavam que a tomada de Sebastopol fosse obrigar o Tsar a pedir paz Logo se desapontaram O manifesto imperial anunciando a perda ao povo russo tinha um tom de desafio Em 13 de setembro, Alexandre se mudou para Moscou Em uma encenação da aparição dramática de Alexandre I na capital nacional depois da invasão de Napoleão Em julho de 1812, quando multidões o saudaram no caminho para o Kremlin Lembre-se de 1812, o Tsar escreveu a Gorchakov Seu comandante em chefe, em 14 de setembro Sebastopol não é Moscou A Crimeia não é a Rússia Dois anos após o incêndio de Moscou Nossas tropas vitoriosas estavam em Paris Ainda somos os mesmos russos E Deus está conosco 40 Alexandre pensou em formas de continuar com a guerra No final de setembro, ele escreveu um plano detalhado para uma nova ofensiva aos Balcãs em 1856 Levaria a guerra contra os inimigos da Rússia para solo europeu Instigando revoltas guerrilheiras e nacionalistas entre os eslavos e ortodoxos Segundo Tchutevan, Alexandre censurava qualquer um que falasse em fazer a paz Nesse Eurode certamente era favorável a negociações de paz E disse aos austríacos que receberia propostas dos aliados caso fossem compatíveis com nossa honra Mas no momento, em São Petersburgo e Moscou, só se falava em continuar a guerra Mesmo que essa conversa fosse em grande medida um blefe para pressionar os aliados a oferecer melhores termos de paz à Rússia O tsar sabia que os franceses estavam cansados da guerra e que Napoleão defenderia a paz assim que tivesse conseguido a gloriosa vitória que a queda de Sebastopol simbolizava Eram os britânicos os menos inclinados a encerrar a guerra, compreendia Alexandre Para Palmerston, a campanha na Crimeia sempre havia sido o começo de uma guerra maior para reduzir o poder do Império Russo no mundo E pelo que se podia dizer o público britânico em geral era a favor de sua continuação Mesmo a Rainha Vitória não podia suportar a ideia de que o fracasso no redando o exército britânico fosse, como ela definiu, nosso último fight d'armes 41 Após negligenciar as frentes da Ásia Menor e do Cáucaso por tanto tempo, a preocupação da Grã-Bretanha era o cerco russo a Kars Alexandre aumentou a pressão sobre a cidade fortaleza turca para fortalecer sua posição em negociações de paz com os britânicos depois da queda de Sebastopol A tomada de Kars abriria o caminho para que as tropas do tsar avançassem na direção de Erzurum e Anatólia Ameaçando os interesses britânicos na rota terrestre para a Índia Alexandre ordenar o ataque a Kars em junho na esperança de afastar tropas aliadas de Sebastopol Uma Força russa de 21 mil soldados de infantaria, 6 mil cossacos e 88 canhões Comandada pelo general Muraviev Avançou da fronteira russo-turca para Kars, a 70 km de distância Onde uma força turca de 18 mil soldados comanda do espelo general britânico William Elias Sabendo que seriam derrotados em batalha Aberta, havia investido todas as suas energias na fortificação da cidade Entre os muitos oficiais estrangeiros na força turca em Kars Uma legião de refugiados poloneses, italianos e húngaros das rebeliões fracassadas de 1848 a 9 traço Havia vários engenheiros habilidosos Os russos lançaram o primeiro ataque em 16 de junho Mas, quando ele foi vigorosamente repelido, sitiaram a cidade Pretendendo obrigar os defensores dela a se render por fome Os russos viam o cerco a Kars como sua resposta ao cerco aliado de Sebastopol Os turcos defendiam o envio de uma força expedicionária para libertar Kars O Mepasa pediu aos britânicos e franceses que permitissem usar suas forças turcas em Kershevatoria Cerca de 25 mil homens de infantaria e 3 mil de cavalaria E me lançar sobre algum ponto do litoral da Circácia E de lá ameaçar as comunicações dos russos Os obrigando a abandonar o cerco a Kars Os comandantes aliados relutaram em tomar uma decisão E transferiram a questão para os políticos em Londres e Paris Que inicialmente não estavam dispostos a retirar o contingente turco da Crimeia Depois aprovaram o plano em termos gerais Mas discordaram sobre a melhor forma de chegar a Kars Apenas em 6 de setembro O Mepasa deixou a Crimeia para Sukumi No litoral da Geórgia De onde seu exército de 40 mil homens Levaria várias semanas para cruzar o sul do Cáucaso Enquanto isso, Moravieva estava ficando inquieto diante de Kars Os cerco infligiram um terrível sofrimento aos defensores da cidade Que sofriam com falta de água e com a cólera Mas Sebastopol havia caído O Tsai precisava de Kars rapidamente E com o exército de Omer Paz a caminho Ele não podia esperar que o bloqueio abalasse o moral dos turcos Em 29 de setembro Os russos lançaram um ataque em grande escala aos bastiões de Kars Apesar de seu estado de fraqueza As forças turcas lutaram extremamente bem Usando sua artilharia com grande eficiência E os russos sofreram pesadas baixas Cerca de 2.500 mortos e o dobro de feridos Contra cerca de mil baixas turcas Moraviei retornou à tática de Sítio Em meados de outubro Quando Omer Paza Após vários atrasos Estava apenas começando sua longa marcha rumo sul Desde Sukumi Os defensores de Kars passavam fome O hospital estava abarrotado de vítimas de escorbuto Mulheres levavam os filhos à casa do general Elias E os deixavam lá para que ele os alimentasse Os cavalos da cidade haviam sido abatidos pela carne As pessoas estavam reduzidas a comer grama e raízes Em 22 de outubro Chegou a notícia de que Selim Paza Filho de Omer Paza Havia desembarcado um exército de 20 mil homens No litoral norte da Turquia E marchava na direção de Erzurum Mas quando chegou à cidade Há poucos dias de marcha A situação em Kars piorara ainda mais 100 pessoas morriam todo dia E soldados desertavam o tempo todo Entre aqueles em condições de lutar O moral estava no mínimo Nevascas pesadas no final de outubro Tornaram praticamente impossível Que as forças de resgate turcas chegassem a Kars O exército de Omer Paza Foi contido por forças russas em Mingrelha E depois não deu qualquer sinal de se apressar Na direção de Kars Passando 5 dias descansando em Azugdedê Capital de Mingrelha Onde os soldados se distraíram Saqueando e sequestrando crianças Para vendê-las como escravos De lá eles não conseguiram avançar muito Sob uma chuva muito pesada pelo terreno Com florestas densas e pantanoso As forças de Selim Paza Eram ainda mais lentas no avanço Desde Erzurum Na verdade Ele não tinha 20 mil homens Mas menos da metade Poucos para derrotarem sozinhos as forças de Muraviev Então Selim Paza decidiu não tentar Em 22 de novembro Um bilhete foi dado por um diplomata britânico ao general William Informando que o exército de Selim Paza não iria para Kars Perdendo toda a esperança Williams rendeu sua guarnição a Muraviev Que é preciso reconhecer Garantiu que os 4 mil soldados turcos doentes e feridos Fossem bem tratados e distribuiu comida para os 30 mil soldados e civis que lhe fizera passar fome Para que se submetessem Eram o que foi realizado pelo conde Wallewski Primo de Napoleão E ministro das relações exteriores Wallewski estava pessoalmente inclinado a conversações de paz com a Rússia Relatou-se e baixar nesse Urode Mas alertara que Napoleão era dominado por seu medo da Inglaterra E determinado a manter sua aliança com aquele país Se a Rússia queria paz Teria de fazer propostas começando pela redução do poderio naval russo no Mar Negro Que permitissem a França superar a relutância dos britânicos em iniciar conversações Ponto 43 Isso não seria fácil Com a queda de Kars O governo britânico estava ainda mais determinado a prosseguir com a guerra e levá-la a novos teatros Em dezembro o gabinete debateu enviar metade da força na Crimea a Trebizonda Para bloquear um possível avanço russo a partir de Kars Na direção de Erzurum e Anatólia Planos para a operação foram preparados para avaliação do Conselho de Guerra Aliado em janeiro Também se falava em uma grande nova campanha no Báltico Onde a destruição da base naval em Sveaborgo em 9 de agosto Mostrar aos líderes aliados o que podia ser conseguido Com um navio usava por blindados e canhões de longo alcance Além de um Westminster Havia quase consenso de que a queda de Sebastopol Devia ser apenas o começo de uma guerra maior com a Rússia Mesmo Gladstone Um firme defensor da paz Foi obrigado a reconhecer que o povo britânico não queria que a guerra terminasse A imprensa russofóbica conclamou Palmerston a lançar uma campanha de primavera no Báltico Pediu a destruição de Kronstadt O bloqueio de São Petersburgo e a expulsão dos russos da Finlândia A Rússia deveria ser destruída como uma ameaça à liberdade europeia E os interesses britânicos no Oriente próximo Ponto 44 Palmerston e seu partido da guerra tinham seus próprios planos para uma ampla cruzada contra a Rússia Eles iam bem além do objetivo inicial da guerra Defender a Turquia Em seus planos de contenção permanente e enfraquecimento da Rússia Como rival imperial da Grã-Bretanha O principal e real objetivo da guerra é conter a ambição agressiva da Rússia Havia escrito Palmerston a Clarendon em 25 de setembro Fomos à guerra não tanto para manter o sultão Ezeus Malmetanos na Turquia Mas para manter os russos fora da Turquia Mas igualmente temos um enorme interesse em manter os russos fora da Noruega e da Suécia Palmerston propuser a continuação da guerra em uma escala pan-europeia também na Ásia Para conter o poder da Rússia Em sua visão, os estados bálticos, assim como a Turquia Caso se juntassem a essa guerra ampliada Seriam estabelecidos como parte de uma longa linha de circunvalação Para confinar a futura expansão da Rússia Palmerston insistia que a Rússia ainda não havia sido batida Nem a metade do suficiente E exigia que a guerra continuasse por pelo menos mais um ano Até que Crimea e Calcaso tivessem sido arrancados da Rússia A independência da Polônia conseguida A ponto 45 não era apenas uma questão de cercar a Rússia com estados aliados ao Ocidente Mas de uma guerra de nacionalidades mais ampla para desmontar o Império Russo por dentro A ideia foi apresentada pela primeira vez por Palmerston em seu memorando ao gabinete em março de 1854 Ele propusera devolver Crimea e Calcaso ao Império Otomano Dar a Finlândia e Suécia As províncias do Báltico à Prússia e a Bessarabe à Áustria E restaurar a Polônia como um reino independente da Rússia Essas ideias haviam sido discutidas e reconhecidas como objetivos bélicos não oficiais do gabinete britânico E por diversas figuras do estabelecimento de Westminster durante a Guerra da Crimeia A premissa básica, como explicado pelo Duque de Argil em carta a Clarendon em outubro de 1854 Era que embora os quatro pontos fossem bons e suficientes como objetivos de guerra Na medida em que eles permitiam qualquer grau de mudança e ampliação O desmembramento da Rússia se tornaria desejável e possível se quando uma guerra bem sucedida possa estar ao nosso alcance Com a queda de Sebastopol essas ideias foram defendidas novamente nos círculos mais íntimos do gabinete de guerra de Palmerston Suspeito que Palmerston desejaria que a guerra se transformasse imperceptivelmente em uma guerra de nacionalidades Como é chamada Mas não gostaria de admitir isso publicamente agora Escreveu o cronista político Charles Greville em 6 de dezembro.46 Durante todo o outono de 1855 Palmerston defendeu a ideia de preparar o prosseguimento da guerra na primavera seguinte No mínimo como um meio de continuar a pressionar os russos a aceitar os termos de paz punitivos que ele tinha em mente Estava furioso com franceses e austríacos por iniciar conversações diretas com os russos E por considerar os termos relativamente moderados baseados nos quatro pontos Ele estava convencido, como escreveu Clarendon em 9 de outubro De que Nesseurodi e seus espiões estavam trabalhando os franceses em Paris e Bruxelas E que com os austríacos e prussianos cooperando com os esforços de Nesseurodi Seriam necessárias toda a nossa prontidão e habilidade para não sermos arrastados para uma paz Que iria desapontar a maior expectativa do país e deixar incompletos os verdadeiros objetivos da guerra Na mesma nota, Palmerston esboçou o que considerava como sendo as condições mínimas para um acordo A Rússia encerraria sua interferência nos principados do Danúbio Onde o sultão iria dar aos príncipes uma boa constituição a ser previamente acertada com Inglaterra e França O delta do Danúbio seria transferido pela Rússia à Turquia e os russos perderiam todas as suas bases navais no Mar Negro Juntamente com qualquer parcela de território que esteja em suas mãos servindo como locais de ataques a seus vizinhos Territórios entre os quais ele incluía Crimea e Cáucaso Quanto à Polônia, Palmerston não estava mais certo de que a Grã-Bretanha podia sustentar uma guerra de independência Mas achava que os franceses deveriam continuar com a ideia que havia sido apresentada por Walewski Para aumentar a pressão sobre os russos para aceitar uma redução de seu poder no mundo Mas os franceses estavam menos entusiasmados Tendo eles realizado a maior parte da luta Seus pontos de vista tinham pelo menos tanto o peso quanto os de Palmerston Sem o apoio da França, a Grã-Bretanha não podia pensar em continuar a guerra Muito menos envolver novos aliados entre as potências europeias Que em grande medida preferiam a liderança francesa à britânica A França sofreria muito mais na guerra que a Grã-Bretanha Além de suas perdas No campo de batalha, o exército francês foi muito afetado por várias doenças Principalmente escorbuto e tifo Mas também cólera No outono e no inverno de 1855 Os problemas eram similares aos dos britânicos no inferno anterior A situação dos dois exércitos se inverteira Enquanto os britânicos haviam melhorado drasticamente seu saneamento e suas instalações médicas no ano anterior Os franceses permitiram que seus padrões caíssem à medida que mais soldados chegavam ao Crimeia E eles careciam de recursos para dar conta da maior demanda Nessas circunstâncias, era impraticável Napoleão pensar em continuar com a luta Ele podia suspender as operações até a primavera seguinte Quando seu exército talvez tivesse se recuperado Mas os soldados estavam ficando com moral perigosamente baixo Como deixavam claras suas cartas para casa E não suportariam outro inverno na Crimeia Escrevendo em 13 de outubro O capitão Charles Thomas, por exemplo Dizia que havia perigo de revolta se o exército não fosse levado de volta à França logo Frederic Jappie, um tenente dos Uavos Também achava que os soldados se rebelariam contra seus oficiais Não estavam preparados para continuar com uma guerra Que no momento sentiam ter sido feita principalmente pelos interesses britânicos Henri Loisillon temia que uma nova campanha arrastasse os franceses para uma guerra interminável Contra um país que era grande demais para derrotar Uma lição que ele achava que deveriam ter aprendido com 1812.48 A opinião pública na França não apoiaria a campanha militar por muito mais tempo A economia francesa havia sido muito prejudicada pela guerra O comércio estava em baixa A agricultura sofrera com carência de mão de obra por causa das convocações militares Que já haviam levado 310 mil franceses para a Crimeia E nas cidades havia carência de alimentos Que começou a ser sentida amplamente em novembro de 1855 Segundo relatos de chefes de polícia e procuradores provinciais Havia um perigo real de agitação civil se a guerra prosseguisse pelo inverno Mesmo a imprensa provincial Que lideraram o apelo pela guerra em 1854 Agora conclamava pelo seu fim .49 Sempre sensível à pressão popular Napoleão passou o outono buscando uma forma de encerrar a guerra sem irritar os britânicos Ele estava ansioso para faturar politicamente com a gloriosa vitória que a queda de Sebastopol simbolizava Mas não queria colocar em risco sua aliança com a Grã-Bretanha Que era a base de sua política externa Napoleão não se opunha à ideia de uma guerra mais ampla Era simpático a visão de Palmerston usar uma guerra à Rússia para redesenhar o mapa da Europa Estimulando revoluções nacionais para romper o sistema de 1815 E deixar a França em posição dominante no continente à custa da Rússia e da Sacra Aliança Mas não seria envolvido em uma campanha contra a Rússia no Cáucaso e na Ásia Menor Onde ele sentia que os interesses britânicos eram os mais atendidos Do modo como Napoleão via aqui, a única forma pela qual poderia justificar a continuação de uma guerra em larga escala contra a Rússia Seria caso produzisse seus sonhos grandiosos para o continente europeu Em 22 de novembro, Napoleão escreveu à Rainha Vitória sugerindo três alternativas Uma guerra de atrito defensiva limitada Negociações de paz baseadas nos quatro pontos Ou um apelo a todas as nacionalidades O restabelecimento da Polônia A independência de Finlândia e Hungria Como explicou Napoleão, ele pessoalmente preferia a paz Mas se oferecia para discutir essa proposta grandiosa de uma guerra europeia maior Se a Grã-Bretanha considerasse que a paz não era aceitável com base nos quatro pontos Posso compreender uma política que teria uma certa grandeza E colocasse os objetivos pretendidos no mesmo nível dos sacrifícios que devem ser feitos Escreveu ele a Vitória A proposta de Napoleão quase certamente não foi ingênua Uma jogada inteligente para forçar os britânicos a se juntar às conversações de paz Sabia que os britânicos não estavam preparados para uma guerra napoleônica de libertação nacional no continente Mas havia indícios de que ele poderia estar preparado para lançar essa guerra maior Caso Palmerston pagasse para ver Em 1858, Napoleão diria a Colei que a França queria paz E por isso ele havia sido obrigado a encerrar a guerra Mas da mesma forma, caso tivesse sido forçado por Palmerston a manter a guerra Estaria determinado a não fazer a paz até que um melhor equilíbrio Tivesse sido garantido para a Europa 50 quaisquer que fossem as intenções do imperador O Aleusky, seu ministro das relações exteriores Que defendia fortemente uma paz imediata Estava evidentemente usando a ameaça de Napoleão apoiar uma guerra revolucionária Para levar Grã-Bretanha, Áustria e Rússia negociações de paz com base nos quatro pontos Napoleão tomou parte nesse jogo de ameaças Ele escreveu ao Aleusky com cópia para Clarendon Eu quero a paz Se a Rússia concordar com a neutralização do Mar Negro Farei paz com ela quaisquer que sejam as objeções da Inglaterra Mas se, na primavera, nada tiver acontecido Apelarei as nacionalidades Acima de todas a nação dos poloneses A guerra terá como princípio não os direitos da Europa Mas os interesses de estados isolados Se a ameaça de Napoleão de uma guerra revolucionária era quase certamente vazia Sua paz em separado com a Rússia certamente não era Por trás do estabelecimento de contatos direitos com São Petersburgo Estava um influente grupo liderado pelo meio-irmão do imperador O duque de Morni Um especulador com ferrovias que considerava a Rússia uma mina a ser explorada pela França Em outubro, Morni entrar em contato com o príncipe Gorshacov O embaixador russo em Viene e pouco depois ministro do exterior Com a oferta de um acordo franco-russo O ponto 51 alarmados com essas iniciativas francesas Os austríacos intervieram O conde Buol, seu ministro das relações exteriores Procurou Borkenay, embaixador francês em Viena E juntamente com Morni, que descobriram com Gorshacov quais termos os russos provavelmente aceitariam Produziram um conjunto de propostas de paz a ser impostas à Rússia como um ultimato austríaco Com o apoio francês e britânico pela integridade do Império Otomano Os termos franco-austríacos eram essencialmente uma nova redação dos quatro pontos Embora a Rússia devesse então ceder parte da Bessarabia de modo a ficar inteiramente isolada do Danúbio E a neutralização do Mar Negro devesse ser obtida por intermédio de uma convenção russo-turca Em vez de por um tratado de paz geral Embora os russos já tivessem aceitado os quatro pontos como base de negociação Foi acrescentado um quinto reservando às potências vitoriosas o direito de incluir outras condições não definidas na conferência de paz no interesse da Europa 52 As propostas de paz francesa e austríaca chegaram a Londres em 18 de novembro O governo britânico, que só fora informado do progresso da negociação austro-francesa Ficou ofendido pelo modo como o acordo havia sido feito pelas duas potências católicas Com Palmerston suspeitando que a influência russa havia desempenhado um papel em suavizar os termos propostos Que ele estava determinado a rejeitar Não havia menção ao Báltico nem garantias contra a agressão russa no Mar Negro Nós nos afirramos aos grandes princípios de acordo que são necessários para a segurança futura da Europa Escreveu a Clarendon em 1º de dezembro Se o governo francês mudar de opinião a responsabilidade será a deles E o povo dos dois países saberá disso Clarendon era mais cauteloso, como sempre Ele temia que a França fizesse uma paz em separado E que, se assim fosse, a Grã-Bretanha fosse incapaz de lutar sozinha O ministro do exterior conseguiu algumas pequenas emendas nos termos A neutralização do Mar Negro seria conseguida por um acordo geral E o quinto ponto deveria conter condições particulares traço Mas afora isso era a favor da aceitação dos termos franceses e austríacos Com a ajuda da rainha, ele persuadiu Palmerston a seguir o plano Pelo menos naquele momento, para impedir uma paz franco-russa separada Argumentando que o Tsar provavelmente rejeitaria as propostas de qualquer forma Permitindo a Grã-Bretanha retomar as hostilidades e pressionar por termos mais duros Ponto 53 Clarendon estava quase certo O Tsar estava com disposição belicosa durante todo aquele outono Segundo um alto diplomata russo Ele estava pouco disposto a chegar a termos com nossos adversários Em um momento em que estavam prestes a experimentar as dificuldades de um segundo inverno no Crimeia O desejo de paz de Napoleão sugeria ao Tsar que a Rússia ainda poderia ter uma chance De garantir um final melhor para a guerra caso continuasse a lutar tempo suficiente Para transformar os problemas internos da França em uma crise Em carta reveladora ao seu comandante em chefe, Gorchakov Alexandre declarou que não via esperança em um fim breve das hostilidades A Rússia continuaria com a guerra até a França Azer obrigada a assinar a paz pela eclosão de distúrbios Causados pelas safras ruins e o crescente descontentamento das classes inferiores Revoluções anteriores sempre começaram dessa forma E pode muito bem ser que uma revolução geral não esteja distante Vejo isso como a conclusão mais provável da presente guerra Nem de Napoleão nem da Inglaterra Eu espero um desejo sincero de paz em termos compatíveis com nossos pontos de vista E enquanto eu viver não aceitarei outros pontos 54 Ninguém conseguiu convencer o Tsar a recuar de sua postura beligerante Sebas levou uma mensagem pessoal de Napoleão Conclamando aceitar as propostas ou correr o risco de perder metade de seu império Caso as hostilidades contra a Rússia fossem retomadas Chegaram notícias de que a Suécia finalmente concordara com um tratado militar Com as potências ocidentais em 21 de novembro E um desdobramento funesto para a Rússia Caso os aliados lançassem uma nova campanha no Báltico Até mesmo Frederico Guilherme IV, o rei prussiano Declarou que poderia ser obrigado a se juntar às potências ocidentais contra a Rússia Caso Alexandre continuasse com uma guerra que ameaçava a estabilidade de todos os governos legítimos do continente Ele escreveu a Alexandre Eu lhe suplico, meu caro sobrinho Vá o mais longe que puderem suas concessões Pesando cuidadosamente as consequências para os verdadeiros interesses da Rússia Para Prússia e toda a Europa Caso essa guerra atroz continue Paixões subversivas, uma vez liberadas Podem ter efeitos revolucionários que ninguém calcula Mas, diante de todos esses alertas, Alexandre permaneceu irredutível Chegamos ao limite máximo do que é possível e compatível com a honra da Rússia Escreveu ele agora Chákov em 23 de dezembro Nunca aceitarei condições humilhantes E estou convencido de que todo verdadeiro russo sente como eu Só nos resta, nos persignando Marchar em frente e, por nossos esforços unidos Defender nossa terra natal e nossa honra nacional 55, dois dias depois, Alexandre finalmente recebeu o ultimato austríaco com os termos dos aliados O Tsar convocou uma reunião dos conselheiros mais confiáveis de seu pai para avaliar a resposta russa Cabeças mais velhas e calmas que a do Tsar prevaleceram nessa reunião no Palácio de Inverno em São Petersburgo O principal discurso foi feito por Kizhelev, o reformista ministro dos domínios do Estado Que era encarregado dos 10 milhões de camponeses propriedades do Estado Ele claramente falou pelos outros conselheiros A Rússia carecia dos meios para continuar com a guerra Argumentou Kizhelev As potências neutras estavam se passando para o lado da aliança ocidental E seria imprudente correr o risco de lutar contra toda a Europa Mesmo uma retomada das hostilidades contra as potências ocidentais não era algo sábio A Rússia não tinha como vencer E isso resultaria em termos de paz ainda mais duros pelo inimigo Embora a massa do povo russo partilhasse os sentimentos patrióticos do Tsar Acreditava Kizhelev Havia elementos que poderiam começar a vacilar caso a guerra se prolongasse Havia a possibilidade de distúrbios revolucionários Já havia sinais de ser inquietas são entre os camponeses Que estavam suportando o fardo mais pesado da guerra Eles não deveriam rejeitar a proposta austríaca Argumentou Kizhelev Mas poderiam propor emendas para sustentar a integridade territorial da Rússia O conselho concordou com o ponto de vista de Kizhelev Foi enviado uma resposta aos austríacos aceitando os termos de paz Mas rejeitando a cessão da Bessarabia e a adição do quinto ponto A contraproposta russa dividiu os aliados Os austríacos, que tinham interesse na Bessarabia Imediatamente ameaçaram romper relações com a Rússia Mas os franceses não estavam preparados para colocar em risco as negociações de paz Por causa de algumas migalhas de terra na Bessarabia Como Napoleão explicou a rainha Vitória em carta de 14 de janeiro A rainha era de opinião que eles deviam adiar as negociações Para explorar as divisões entre a Rússia e os austríacos Era um bom conselho Como seu pai, Alexandre temia a perspectiva de uma guerra com a Áustria A mais que tudo E talvez apenas isso pudesse levá-lo a aceitar as propostas Em 12 de janeiro, Buol informaram os russos que a Áustria iria romper relações Seis dias depois caso não aceitassem os termos de paz Frederico Guilherme expressou seu apoio à proposta austríaca em telegrama São Petersburgo O Tsar estava sozinho Em 15 de janeiro, Alexandre convocou outra reunião de seu conselho no Palácio de Inverno Dessa vez, Nesseuroud fez o principal discurso Ele alertou o Tsar de que no ano que começava os aliados haviam decidido concentrar suas forças no Danube e na Bessarabia Perto da fronteira austríaca A Áustria provavelmente seria arrastada para as hostilidades contra a Rússia E essa decisão afetaria decisivamente as potências neutras Suécia e Prússia Se a Rússia se recusasse a fazer a paz naquele momento, correria o risco de se ver em uma guerra contra toda a Europa O velho príncipe Vorontsov, antigo vice-rei do Cáucaso, apoiou Nesseuroudi Falando com uma voz carregada de emoção, ele conclamou o Tsar a aceitar os termos austríacos Por mais dolorosos que pudessem ser, nada mais poderia ser conseguido pela continuação da luta E a resistência poderia levar a uma paz ainda mais humilhante Talvez a perda da Crimeia, do Cáucaso, até mesmo de Finlândia e Polônia Kisely concordou, acrescentando que o povo de Volina e Podolia, na Ucrânia Tinha toda a probabilidade de se aguer contra o governo russo Quanto finlandeses e poloneses caso a guerra prosseguisse e tropas austríacas se aproximassem daquelas fronteiras ocidentais Comparados a esses riscos, os sacrifícios exigidos pelo Ultimata eram insignificantes Um a um, os funcionários do Tsar o conclamaram aceitar os termos de paz Apenas o irmão mais moço de Alexandre, o grão-duque Constantino, defendeu lutar Mas ele não tinha cargo no governo E por mais patriótico que seu apelo ao espírito de resistência de 1812 pudesse ter soado a seus corações russos Ele carecia de lógica para fazê-los mudar de ideia O Tsar havia decidido No dia seguinte, os austríacos receberam uma nota de Nesseurode anunciando sua aceitação dos termos de paz .56 em Sebastopol Os soldados estavam se preparando para passar um segundo inverno no Crimeia Ninguém realmente sabia se teriam de lutar novamente Mas havia muitos boatos sobre serem mandados para o Danúbio, o Cáucaso ou algum outro canto do Império Russo para uma campanha de primavera O que será de nós? Escreveu o comandante de batalhão José Pfervel ao Marechal de Castelano em 15 de dezembro Onde nos encontraremos no próximo ano? Esta é a pergunta que todos fazem mas ninguém sabe responder Enquanto isso, os soldados se ocupavam com a sobrevivência diária nas colinas acima de Sebastopol Os suprimentos melhoraram e os soldados receberam barracas melhores e cabanas de madeira Os bares e as lojas de Camieche e Cadicunha estavam sempre cheios E o hotel de Marice e a Corley faziam muitos negócios Havia várias diversões para manter os soldados ocupados Teatro, jogo, bilhar, caça e corridas de cavalo na planície enquanto o clima permitia Barcos cheios de turistas chegavam da Grã-Bretanha para ver os famosos locais de batalha e caçar lembranças Uma arma e uma espada russas Um pedaço de uniforme roubado dos corpos dos russos mortos que permaneceram nas trincheiras semanas e mesmo meses após a tomada de Sebastopol Apenas os ingleses poderiam ter essa ideia Observou um oficial francês que ficou impressionado com o fascínio mórbido desses turistas de guerra .58 no final de janeiro À medida que chegavam notícias da paz iminente Os soldados aliados começaram a confraternizar cada vez mais com os russos Prokofi e Potalo O jovem soldado que tomara parte na defesa do Redan Estava entre os russos acampados junto ao rio Chernaia Local da batalha sangrenta em agosto Todo dia ficávamos mais amigos dos soldados franceses do outro lado do rio Recordou Nossos oficiais nos disseram para ser educados com eles Normalmente íamos até o rio e jogávamos do outro lado O rio não era largo Algumas coisas para eles Cruzes, moedas, coisas assim E os franceses jogavam para nós cigarros Bolsas de couro Facas Dinheiro Era assim que conversávamos Os franceses diziam Ruski e Camarade E os russos Franchi Broters Finalmente os franceses se aventuraram do outro lado do rio E visitaram os russos em seu acampamento Bebiam e comiam juntos Cantavam suas canções uns para os outros E conversavam em linguagem de sinais As visitas se tornaram regulares Certo dia Ao deixar o acampamento russo Os soldados franceses deram alguns cartões nos quais haviam escrito seus nomes e regimentos E convidaram os russos a visitá-los em seu acampamento Por alguns dias eles não retornaram Então Podalov e alguns de seus camaradas decidiram visitar o acampamento francês Ficaram impressionados com o que viram Era limpo e arrumado em toda parte Havia até mesmo flores crescendo junto às barracas dos oficiais Recordou Podalov Os russos encontraram seus amigos E foram convidados às barracas deles Onde beberam rum Os soldados franceses os levaram de volta ao rio Os abraçaram muitas vezes e os convidaram a voltar Uma semana depois Podalov retornou sozinho ao acampamento francês Mas não conseguiu encontrar seus amigos Disseram que haviam partido para Paris Em uma tentativa de impedi-los de desertar Os oficiais russos haviam dito aos homens que caso se entregassem ao inimigo Suas orelhas seriam cortadas e dadas aos turcos Que tinham o costume militar de cortar orelhas para receber recompensas Mas nem mesmo isso impediu os soldados russos de fugir em grande número Ponto 12 Paris e a nova ordem O congresso de paz foi marcado para começar no Ministério das Relações Exteriores francês No Quai d'Orsay na tarde de 25 de fevereiro Ao meio-dia Uma grande e excitada multidão de espectadores se colocara ao longo do Quai d'Orsay Para acompanhar a chegada dos delegados Desde a ponte de Le Concórdia até a Ruidiana Os espectadores tinham de ser contidos por soldados de infantaria e gendarmes Para permitir que as carruagens dos dignitários estrangeiros passassem e parassem Diante dos prédios recém concluídos do Ministério das Relações Exteriores Os delegados chegaram a partir de uma hora Cada um soldado com gritos de Vive la Pache e Vive la Empereur Quando saltavam e entravam no prédio Vestindo casacas Os delegados se reuniram no magnífico Salão dos Embaixadores Onde uma grande mesa redonda coberta com veludo verde e duas poltronas ao redor Fora preparada para a conferência O salão era um mostruário das artes decorativas do Segundo Império Cortinas de Cetim Carmin pendiam das paredes Os únicos quadros eram retratos em tamanho natural de Napoleão III e da Imperatriz Eugenia Cujos olhares dominadores eram uma lembrança constante aos delegados da nova posição da França Como árbitro de questões internacionais Em um console junto à lareira havia um busto de mármore de Napoleão I Persona non grata em círculos diplomáticos por mais de 40 anos O Congresso de Paris marcava o que Napoleão III queria acreditar ser o retorno da França napoleônica O concerto da Europa.1 A escolha de Paris como cenário do Congresso Era um sinal da nova posição da França como a potência preeminente do continente A única outra cidade onde ele poderia acontecer seria Viena Onde o Tratado de 1815 fora assinado Mas a ideia fora rejeitada pelos britânicos Que desconfiavam dos esforços diplomáticos dos austríacos desde o começo da guerra Com poder diplomático passando brevemente para Paris Viena naquele momento parecia uma cidade do passado Quem poderia negar que a França sai maior disso tudo? Escreveu o conde Walensky e Napoleão após saber que ele seria o anfitrião do Congresso Apenas a França lucrou com esta luta Hoje ela ocupa o primeiro lugar na Europa O Congresso aconteceu apenas três meses depois do fim da Exposition Universelle Um acontecimento internacional cintilante para rivalizar com a grande exposição de Londres de 1851 Cinco milhões de visitantes haviam percorrido salões de exposição no Champs-Elysées Os dois acontecimentos colocaram Paris no centro da Europa Aquela era uma grande vitória para Napoleão III Cuja decisão de entrar na guerra sempre havia sido influenciada por sua necessidade de prestígio internamente no exterior Desde o início das conversações de paz no outono anterior ele se destacara como o principal ator De quem todas as outras potências dependiam para satisfazer seus interesses Estou impressionado com a deferência geral ao imperador Napoleão Escreveu a princesa Lívia e a baronesa Meindorf em 9 de novembro A guerra o levou bem ao alto Ele e a França não engrandeceu a Inglaterra Dois as conversações de paz haviam se desenrolado por todo o inverno E quando os delegados chegaram a Paris a maioria das questões controversas já havia sido resolvida O principal empecilho era a postura dura dos britânicos Que não tinham preço em encerrar uma guerra no qual não haviam tido uma grande vitória Para satisfazer sua honra e justificar suas perdas dos 18 meses anteriores Afinal, a tomada de Sebastopol havia sido um sucesso francês Provocado por uma imprensa e um público beligerantes Palmerston reiteraram as condições mínimas que estabeleceram em 9 de outubro E ameaçaram continuar com a guerra Começando com uma campanha de primavera no Báltico Caso os russos não fizessem a paz nos seus termos Ele pressionou Clarendon, seu secretário do exterior A não aceitar nada menos que a completa submissão russa a suas condições no Congresso de Paris A despeito de suas afirmações As exigências de Palmerston estavam em mutação constante Em novembro, ele desistirá da ideia de garantir a independência da circácia Não foi possível encontrar nenhum representante daquele território confuso Para assinar um tratado por ela Mas continuou a insistir em que a Rússia deveria ser privada do Cáucaso e da Ásia Central E estava inabalável em que a firmeza britânica poderia conseguir isso A Rússia estava negociando a imposição de fraqueza Escreveu ele a Clarendon em 25 de fevereiro E mostrando impudência ao argumentar contra a última versão dos termos britânicos A retirada completa dos navios e arsenais russos do Mar Negro E a evacuação de toda parte do território turco Incluindo o Cás Hoje ocupada por tropas russas Essas condições Sustentava Palmerston Não eram desonrosas para a Rússia Apenas calculadas como votos manifestos e patentes de sinceridade em sua renúncia a intenções agressivas Alertando Clarendon sobre o conde Orlov Líder da delegação russa a Paris Ele revelou suas posturas russofóbicas Quanto a Orlov Eu o conheço bem É educado e cortês externamente Mas sua mente interior é profundamente impregnada da insolência Arrogância e do orgulho russos Ele fará de tudo para atormentar sem parecer fazê-lo Ele brigará por todo o ponto que acreditar ter uma chance de vencer E ele tem toda a malícia de um selvagem semi-civilizado Ponto 3 Os franceses e italianos estavam ofendidos com o comportamento de Palmerston Vitor Emanuel O rei piemontês O descreveu como um animal raivoso Ansiosos por paz Os franceses não partilhavam a inclinação britânica de punir a Rússia Eles precisavam de uma reaproximação com os russos para realizar os planos de Napoleão na Itália Simpático a causa da unificação italiana O imperador francês Calculava que poderia recuperar Sabo e Nice Capturadas pelos franceses em 1792 Mas devolvidas a Piemonte pelo Congresso de Viena de 1815 Ajudando os piemonteses a conquistar Lombardia Veneza dos austríacos e expulsar os Habsburgo Do resto da Itália Precisando do apoio ou da neutralidade amada dos russos para derrotar os austríacos Os franceses não estavam dispostos a acompanhar Palmerston nas iniciativas punitivas contra a Rússia Sua principal diferença era em relação à fronteira da Bessarabia Um território que a Rússia deveria devolver à mudávia otomana Palmerston, apoiado pela Áustria, adotou uma posição rígida Argumentando que a Rússia não deveria ter acesso ao Danúbio Principal preocupação austríaca Os russos queriam usar Kars como compensação pela Bessarabia E os franceses os apoiavam Mas, pressionado por britânicos e austríacos Napoleão persuadiu Urlova a aceitar um compromisso em Paris No geral os russos perderam aproximadamente um terço das terras da Bessarabia Que haviam tomado dos turcos em 1815 Incluindo o delta do Danúbio Mas mantiveram as comunidades búlgaras da Bessarabia E estrategicamente importante cordilheira no sentido sul-este a partir de Xotim Os britânicos cantaram vitória A Áustria celebrou a libertação do Danúbio E os russos sentiram a perda do sul da Bessarabia como uma humilhação nacional Era o primeiro território que os russos cediam aos turcos desde o século XVII.4 Nas outras grandes questões as potências em grande medida entraram em acordo Antes do congresso de Paris se reunir Guiados pelos quatro pontos acordados pelos aliados em 1854 Os britânicos haviam tentado incluir um quinto ponto Tirando da Rússia todas as suas terras no sul do Cáucaso Circássia, Geórgia, Erivan e Nakitivan Mas os russos insistiram em que tinham esses territórios pelo Tratado de Adrianópolis E os turcos sustentaram suas alegações Contudo, os russos foram obrigados a ceder Cárcio Também perderam em seus esforços para evitar o pleno efeito do terceiro ponto A desmilitarização do Mar Negro Negociando uma exclusão de Nikolaev a 20 quilômetros do litoral No rio Bully e do mar de Azov Na questão dos dois principados do Danúbio Principal objeto do primeiro ponto Houve uma animada troca de ideias Os britânicos eram amplamente favoráveis a restaurar o controle otomano Os franceses deram apoio aos liberais e nacionalistas romenos Que queriam unir os principados como um Estado independente Os austríacos se opunham peritoriamente ao estabelecimento de uma nação-Estado Em sua fronteira sudeste Já que tinham significativas minorias eslavas com suas próprias aspirações nacionais Os austríacos suspeitavam corretamente que os franceses apoiavam os romenos Como uma forma de pressionar os austríacos a abrir mão de seus interesses no norte da Itália As três potências concordaram em acabar com o protetorado russo sobre os principados do Danúbio E garantir a livre navegação comercial do Danúbio O segundo ponto Mas não concordaram sobre o que colocar no lugar A não ser a garantia coletiva das grandes potências Sob a soberania nominal do Império Otomano Com planos vago de eleições em algum momento futuro Para determinar os pontos de vista da população em Moldávia e Valáquia Quanto à questão de proteger os súditos cristãos do Império Otomano O quarto ponto Representantes das potências aliadas se reuniram com o Grão Vizir Ali Paz E o reformista do Tanzimat Fuay Paza Delegados do Sultão ao Congresso de Paris Em Constantinopla no começo de janeiro Para convencê-los da necessidade de aporta Mostrar que falava sério sobre conceder plena igualdade religiosa e civil Aos não-muçulmanos do Império Incluindo os judeus Em seu relato a Clarendon sobre a conferência em 9 de janeiro Stratford Canning se mostrou cético quanto ao compromisso dos ministros turcos com a reforma Achava que eles se ressentiam da imposição estrangeira de reformas Que consideravam minar a soberania otomana E concluiu que seria difícil conseguir que qualquer proteção aos cristãos fosse devidamente implantada Os turcos sempre tinham acreditado que os cristãos eram inferiores E nenhuma lei aprovada pelo sultão poderia superar esse preconceito no curto período de tempo esperado pelo ocidente Podemos esperar procrastinação com base em respeito a antipatias religiosas Preconceitos populares e hábitos isolacionistas Escreveu o veterano diplomata Que alertou ainda mais que forçar reformas poderia levar a uma revolta muçulmana contra as políticas ocidentalizantes do sultão Em resposta a um esboço de programa de 21 pontos apresentado pelos representantes dos aliados O sultão proclamou o Atilmayun em 18 de fevereiro O decreto prometia a seus súditos não-muçulmanos plena igualdade religiosa e legal Direitos de propriedade e ingresso por mérito no funcionalismo militar e civil otomano Os turcos esperavam que a reforma impedisse mais intervenções europeias nos assuntos otomanos Eles queriam que o Atilmayun fosse excluído das conversações de Paris alegando soberania turca Mas os russos, que haviam sido citados no quarto ponto como uma das cinco grandes potências Que iriam garantir a segurança dos súditos cristãos do sultão Insistiram que a questão fosse levantada Eles ficaram satisfeitos com a solução de compromisso Uma declaração internacional incluindo a porta sobre a importância dos direitos cristãos no Império Otomano E em sua propaganda interna os russos até usaram como um símbolo de sua vitória moral na guerra da Crimeia Em certo sentido, eles estavam certos Já que o Congresso de Paris restaurou o status quo da Igreja da Natividade em Belém e do Santo Sepulcro Como a Rússia exigiria em benefício dos gregos contra as reivindicações latinas Um ponto destacado pelo Tsar muitas vezes Em manifesto publicado no dia em que a paz foi assinada Alexandre invocou a providência por aprovar o original e principal objetivo da guerra Russos Seus esforços e sacrifícios não foram em vão 5. Finalmente, havia a questão não mencionada da Polônia A ideia de restaurar a independência da Polônia da Rússia havia sido levantada pela primeira vez Entre os diplomatas aliados de guerra por Walewski O filho de Napoleão I com a condessa polonesa Maria Walewska Após a tomada de Sebastopol O imperador francês queria fazer algo pela Polônia Um reino polonês independente servia ao ideal napoleônico de uma Europa baseada em nações-estado Para derrubar o Acordo de 1815 Inicialmente, Napoleão III apoiou o programa de Kisartoryski para a restauração da Polônia do Congresso O reino autônomo criado pelo Tratado de Viena Cujas liberdades haviam sido abaladas pelos russos Depois, à medida que as conversações antes do Congresso evoluíam e ficava aparente que nenhuma das outras potências se colocaria a favor dos poloneses Napoleão deu seu apoio à lista de condições reduzidas de Kisartoryski por direito ao idioma polonês e à defesa da Polônia contra a russificação Mas Orlov não aceitaria nada disso, insistindo em que os direitos da Rússia sobre a Polônia não eram baseados no Tratado de 1815 Mas na conquista da Polônia pela Rússia durante a supressão da insurreição polonesa de 1830 a 31 Interessado em melhorar suas relações com a Rússia, cujo apoio seria necessário contra os austríacos na Itália Napoleão decidiu desistir dos poloneses Nada mais foi dito sobre a questão polonesa no Congresso de Paris Mesmo Palmerston, que raramente perdia uma oportunidade de confrontar a Rússia, aconselhou Clarendon a não insistir nos poloneses Não seria apropriado exigir que a Rússia restaurasse o reino da Polônia, explicou A vantagem para os poloneses seria muito duvidosa, se eles fossem tornados independentes da Rússia Isso de fato seria uma grande vantagem para os poloneses e para a Europa Mas a diferença para os poloneses ou para a Europa entre a atual condição do reino da Polônia e aquele que foi estabelecido pelo Tratado de Viena Dificilmente valeria toda a dificuldade que encontraríamos no esforço de colocar em prática tal mudança O gol russo diria, como disse em anos anteriores, que a Polônia se rebelou e foi conquistada E que consequentemente é possuída agora por direito de conquista e não pelo Tratado de Viena E que, portanto, a Rússia está livre da obrigação daquele tratado Ademais, os russos diriam que fazer tal exigência é interferir nos assuntos internos da Rússia Pobre Polônia, comentou Stratford Canning com Lord Arrobi, um dos defensores de Kisartoriske Seu renascimento é um eterno holandês voador Nunca é, sempre a ser Seis com todas as grandes questões resolvidas antecipadamente O Congresso de Paris evoluiu suavemente sem nenhuma grande discussão Apenas três sessões foram necessárias para redigir o acordo Houve muito tempo livre para um grande leque de acontecimentos sociais Banquetes, jantares, concertos, bailes e recepções E uma celebração especial para marcar o nascimento do príncipe imperial Luís Napoleão, filho único de Napoleão III e da Imperatriz Eugênia Antes que os diplomatas finalmente se reunissem para a assinatura formal do Tratado de Paz Às 13 horas do domingo, 30 de março Anúncios da paz foram feitos por toda Paris Telégrafos fizeram hora extra para espalhar a notícia pelo mundo Às 14 horas, o fim da guerra foi marcado por um canhoneio rebombante disparado em leis invalides Multidões em festas se reuniram nas ruas Restaurantes e cafés faturaram muito E à noite o céu de Paris se acendeu com fogos de artifício No dia seguinte houve uma parada no Champ de Março Tropas francesas desfilaram diante do imperador e do príncipe Napoleão Altos comandantes franceses e dignitários estrangeiros Assistidos por milhares de parisienses Disse a história oficial do Congresso Publicada no ano seguinte Havia uma vibração elétrica de citação na multidão E do povo subiu um grito ensurdecedor de orgulho nacional e entusiasmo Que encheu o Champ de Março mais do que mil canhões conseguiriam Sete ali estava a glória e a aclamação popular que Napoleão queria quando foi à guerra A notícia da paz chegou à Crimeia no dia seguinte O tempo que levou para o telegrama ser transmitido de Paris a Varney Repassado pelo cabo submarino para Balaclava Em 2 de abril Os canhões aliados na Crimeia foram disparados pela última vez Em saudação para marcar o fim da guerra Os aliados receberam seis meses para evacuar suas forças armadas Os britânicos usaram o porto de Sebastopol Onde supervisionaram a destruição das magníficas docas com uma série de explosões Enquanto os franceses destruíam o forte Nicolau Havia quantidades enormes de material de guerra a ser contadas Embarcadas em navios e levadas para casa Armas e canhões capturados Munição, ferro velho e víveres Incluindo quantidades enormes saqueadas dos russos Era uma complicada operação logística alocar tudo aos vários departamentos dos ministérios da guerra E muitas coisas foram deixadas para trás Vendidas aos russos ou Como as cabanas de madeira e os alojamentos ingleses Doados a eles com a condição de que fossem usados pelos habitantes da Crimeia Que foram deixados sem teto pela guerra Os russos aceitaram a oferta inglesa Mas ficaram com as cabanas e alojamentos para o exército É uma enorme empreitada a carregar, em poucos meses Tudo o que trouxemos para cá em um período de dois anos Escreveu o capitão Herbe a família em 28 de abril Um grande número de cavalos e mulas terá de ser abandonado ou vendido barato para a população da Crimeia E não espero ver o meu novamente Os animais não foram o único meio de transporte a ser vendido a particulares A ferrovia de Balaclava foi comprada por uma empresa criada por Circo Lingardli e Moses Montefiore Que queriam usar o equipamento para construir uma nova ferrovia entre Jafa e Jerusalém Uma comunicação que iria civilizar e desenvolver os recursos de um distrito agora selvagem e desordeiro Segundo Palmeston, que autorizou a venda Ela iria servir ao tráfego crescente de peregrinos religiosos à Terra Santa A ferrovia de Jafa nunca foi construída E no final a linha de Balaclava acabou vendida aos turcos como ferrovelho.8 Considerando o tempo que demorou para transportar todos esses suprimentos para a Crimeia A evacuação foi concluída rapidamente Em 12 de julho, Codrington estava pronto para transferir a posse de Balaclava para os russos Antes de partir com os últimos soldados britânicos no HMS Algiers Um obcecado pela etiqueta militar O comandante em chefe ficou ofendido com a baixa patente e a aparência da delegação russa enviada para encontrá-lo e receber o controle de Balaclava Havia cerca de 30 cossacos do dom montados e cerca de 50 soldados de infantaria Mas que grupo? Não podia conceber que os russos enviariam espécimes tão sujos de suas tropas Nunca houve tais figuras em casacos cinzentos Também tão mal armados De aparência tão pouco respeitável Ficamos todos surpresos e divertidos Espero que eles tenham pretendido nos insultar com aqueles espécimes Caso positivo, revertemos a situação quando eles tiverem ouvido as observações A guarda marchou a bordo Os russos postaram suas sentinelas E a evacuação foi completada Ponto 9 ficaram para trás na crime e os restos de milhares de soldados Durante as últimas semanas antes da partida As tropas aliadas trabalharam duro para construir cemitérios e erguer memoriais aos camaradas deixados para trás Em uma de suas últimas reportagens da Crimeia William Rousseau descreveu os cemitérios militares O quersoneso está coberto de túmulos isolados Com necrópolis maiores e cemitérios isolados Desde Balaclava até o limite das docas de Sebastopol Ravine planície, colina e depressão Ao lado da estrada e no vale escondido Por milhas ao redor Do mar até Chernaia Presentes aquelas pedras totalmente brancas Sozinhas ou em grupos Cravadas em pé no solo árido Ou apenas olhando por cima da vegetação profusa que brota abaixo delas Os franceses não se esforçaram muito com os seus túmulos Um grande cemitério foi formado com grande cuidado e bom gosto Perto do velho acampamento de Inkerman Mas em geral nossos aliados não cercaram seus locais de descanso Ponto O cemitério dos oficiais não comissionados e dos homens da brigada de guardas É cercado por um muro substancial O acesso a ele é por um belo portão duplo Engenhosamente construído de madeira com tiras de ferro pregadas E pintado Preso por dobradiças em dois enormes pilares de pedra lavrada Com capitéis ornamentais Cada um encimado por uma bala de canhão Há seis filas de túmulos Cada fila contendo trinta ou mais corpos Acima de cada um há uma lápide ou um monte Delimitado por filas de pedras brancas Com as iniciais ou algumas vezes o nome de quem está embaixo Marcado no monte por pedrinhas Voltada para o portão e perto dele se ergue uma grande cruz de pedra Ponto Há poucas lápides monumentais nesse cemitério Uma delas é uma cruz de pedra com a inscrição consagrada memória do tenente Ail 22º Regimento Que morreu em 22 de junho de 1855 Esta pedra foi erguida por seus amigos na Crimeia Outra é em memória do sargento ajudante Reni 93º de Glanders Erguida por um amigo Outra é a intendente J. McDonald 72º Regimento Que morreu no dia 16 de setembro De ferimento recebido nas trincheiras diante de Sebastopol em 8 de dezembro Aos 35 anos de idade Dez depois que os exércitos aliados partiram Os russos Que haviam se retirado para Perekope durante a evacuação Retornaram às cidades e planícies do sul da Crimeia Os campos de batalha da guerra da Crimeia voltaram a ser fazendas e pastos O gado vagava pelos cemitérios dos soldados aliados Gradualmente A Crimeia se recuperou dos danos econômicos da guerra Sebastopol foi reconstruída Estradas e pontes foram consertadas Mas de outras formas a península foi modificada para sempre O mais dramático foi o quase total desaparecimento da população tártara Pequenos grupos haviam começado a deixar suas fazendas no começo do conflito Mas esse número aumentou no final da guerra Pelo seu medo de represálias dos russos após a partida das tropas aliadas Já tinha havido represálias pelas atrocidades em queixe Com prisões em massa Com fisco de propriedades e execuções sumárias de tártaros suspeitos pelos militares russos Os habitantes do vale de Baidar pediram ajuda a Codrinton para deixar a Crimeia Temendo o que poderia acontecer caso suas aldeias caíssem nas mãos dos russos Já que nossa experiência anterior com eles nos dá pouco motivo para esperar bom tratamento Escrito e traduzida para o Inglês por um escriba tártaro local A súplica continuava em troca da gentileza demonstrada para conosco pelos ingleses Mais facilmente deixaríamos de lembrar De Deus que esquecer de sua majestade e rainha Vitória e do general Codrinton Pelos quais rezamos as Cinco vezes do dia que a religião maometana nos convoca as preces E nossas preces para que os proteja e a Toda a nação inglesa serão repassadas aos filhos de nossos filhos Assinado com os nomes dos sacerdotes Nobres e habitantes das seguintes doze aldeias Baidar, Sajik, Kalendi, Skelia, Savatica, Baga, Urkusta, Uzuniu, Buiukluskomilia, Kiatu, Kutukloskomiga, Varnutka.11 Codrinton não fez nada para ajudar os tártaros Embora eles tenham dado aos aliados comida, espiões e serviços de transporte durante toda a guerra da Crimeia A ideia de proteger os tártaros de represálias russas nunca passou pela cabeça dos diplomatas aliados Que poderiam ter incluído no tratado de paz uma cláusula mais forte sobre o tratamento dado a eles O artigo 5º do tratado de Paris obrigava todas as nações beligerantes a perdoar integralmente aqueles de seus súditos Que pareceram culpados de participar ativamente nas questões militares do inimigo Uma cláusula que parecia proteger não apenas os tártaros da Crimeia Mas os búlgaros e gregos do Império Otomano que se aliaram aos russos nas campanhas do Danúbio Mas o conde Stroganov, governador-geral da Nova Rússia Encontrou um modo de contornar a cláusula alegando que os tártaros teriam perdido seus direitos pelo tratado Caso tivessem deixado seu local de residência sem aprovação prévia das autoridades militares Como dezenas de milhares deles haviam sido obrigados a fazer durante a guerra da Crimeia Em outras palavras, qualquer tártaro que tivesse deixado sua casa sem um celo em seu passaporte Era considerado traidor pelo governo russo E sujeito a exílio penal na Sibéria A ponto 12 quando os exércitos aliados começaram a evacuar a Crimeia Os primeiros grandes grupos de tártaros também partiram Em 22 de abril, 4.500 tártaros zarparam de balaclava para Constantinopla Na crença de que o governo turco os convidara a se assentar no Império Otomano Alarmados com o êxodo em massa que era uma ameaça à economia agrícola da Crimeia Funcionários russos locais buscaram orientação em São Petersburgo sobre se deveriam impedir a partida dos tártaros Tendo sido informado de que os tártaros haviam colaborado em massa com o inimigo O tsar respondeu que nada deveria ser feito para impedir seu êxodo Acrescentando que de fato seria vantajoso livrar a península dessa população Danim um conceito retomado por Stalin durante a Segunda Guerra Mundial Ao transmitir a declaração de Alexandre a seus funcionários Estrogão Novo interpretou como uma ordem direta para expulsar a população muçulmana da Crimeia Alegando que o tsar dissera que era necessário e não apenas vantajoso Fazer os tártaros partirem Várias pressões foram aplicadas para estimular a partida Havia boatos de uma deportação em massa para o norte De ataques cossacos a aldeias tártaras De campanhas para obrigar os tártaros a aprender russo em escolas da Crimeia Ou se converter ao cristianismo Os impostos sobre as fazendas tártaras foram aumentados E aldeias tártaras foram privadas de acesso à água Os obrigando a vender suas terras para proprietários de terras russos Entre 1856 e 1863 Cerca de 150 mil tártaros da Crimeia e talvez 50 mil tártaros no Gai Aproximadamente dois terços da população tártara combinada da Crimeia e do sul da Rússia Emigraram para o Império Otomano É difícil calcular o número exato E alguns historiadores apresentaram números muito mais altos Preocupadas com a crescente carência de mão de obra na região Em 1867 as autoridades russas tentaram descobrir a partir de estatísticas policiais quantos tártaros haviam deixado a península desde o final da guerra Foi dito que 104.211 homens e 88.149 mulheres haviam deixado a Crimeia Havia 784 aldeias desertas e 4.576 mesquitas abandonadas Ponto 13 juntamente com a remoção da população tártara As autoridades russas adotaram uma política de cristianização da Crimeia após 1856 Mais que nunca, como consequência direta da guerra da Crimeia Elas viam a península como uma fronteira religiosa entre a Rússia e o mundo muçulmano sobre a qual precisavam consolidar seu poder Antes da guerra, o governador geral relativamente liberal Príncipe Vorontsov se opuser à instalação de instituições cristãs na Crimeia Alegando que isso faria germinar entre os nativos, tártaros, pensamentos perigosos Infundados sobre intenções de afastá-los do islamismo e convertê-los à ortodoxia Mas Vorontsov se afastou do posto em 1855, sendo substituído pelo agressivo Nacionalista russo Stroganov que apoiou ativamente a meta de cristianização de Innoquinti, o arcebispo da diocese de Kherson Tauride, que englobava a Crimeia No final da guerra da Crimeia, os sermões de Innoquinti circularam amplamente entre os soldados russos na forma de folhetos e impressos ilustrados Innoquinti apresentava o conflito como uma guerra santa pela Crimeia, centro da identidade ortodoxa do país Onde o cristianismo havia chegado à Rússia Destacando a antiga herança da igreja grega na península Ele retratava a Crimeia como um atos russo Um lugar sagrado no sacro império russo Ligado pela religião ao centro monástico da ortodoxia na península do Monte Atos No nordeste da Grécia, com o apoio de Stroganov, Innoquinti supervisionou a criação de um bispado próprio para a Crimeia Bem como o estabelecimento de novos mosteiros na península após a guerra da Crimeia Ponto 14 para encorajar o assentamento de cristãos na Crimeia O governo tsarista promulgou uma lei em 1862 concedendo direitos especiais e subsídios a colonos da Rússia do exterior Terras abandonadas pelos tártaros foram reservadas para venda a estrangeiros A chegada de novas populações cristãs nas décadas de 1860 e 1870 transformou o perfil étnico da Crimeia Aqueles que antes haviam sido assentamentos tártaros passaram a ser habitados por russos, gregos, armênios, búlgaros, até mesmo alemães e estonianos Todos atraídos por promessas de terra barata e fértil ou por direitos especiais de ingresso em guildas e corporações urbanas normalmente não abertas a recém-chegados Armênios e gregos transformaram Sebastopol e Patória em grandes centros comerciais Enquanto antigas cidades tártaras como Kefi, Teodose, Goslevi e Baktizera entraram em decadência Muitos dos imigrantes rurais hambúlgaros ou outros refugiados cristãos da Bessarabia Território cedido pelos russos aos turcos após a Guerra da Crimeia Eles foram assentados pelo governo em 330 aldeias antes ocupadas pelos tártaros Que tiveram ajuda financeira para transformar mesquitas em igrejas Enquanto isso, muitos dos tártaros que haviam fugido da Crimeia foram reassentados nas terras abandonadas pelos cristãos na Bessarabia.15 por todo o litoral do Mar Negro A Guerra da Crimeia resultou em desenraizamento e transmigração de grupos étnicos e religiosos Eles cruzaram nas duas direções a linha religiosa separando a Rússia do mundo muçulmano Gregos emigraram as dezenas de milhares de Moldávia e Bessarabia para o sul da Rússia depois da Guerra da Crimeia Na direção oposta, da Rússia para a Turquia, foram dezenas de milhares de refugiados e soldados poloneses que haviam lutado na Legião Polonesa Os chamados Cossacos Otomanos, contra a Rússia na Crimeia e no Cáucaso Eles foram assentados pela porta em terras turcas na região de Dobruja, no Delta do Danúbio, na Anatólia e em outras regiões Enquanto outros acabaram em Adampol, Polonekskoy O assentamento polonês criado por Adam Kisartoreski, líder da imigração polonesa, na periferia de Constantinopla em 1842 Do outro lado do Mar Negro, dezenas de milhares de cristãos armênios deixaram suas casas na Anatólia e emigraram para a Transcaucásia controlada pela Rússia depois da Guerra da Crimeia Eles temiam que os turcos os vissem como aliados dos russos e fizessem represálias A Comissão Europeia nomeada pelo Tratado de Paris para definir a fronteira russa-otomana encontrou aldeias armênias habitadas pela metade de igrejas em estado de decadência avançada Enquanto isso, um número ainda maior de circassianos, abicazios e outras tribos muçulmanas foi expulso de suas terras natais pelos russos Que depois da Guerra da Crimeia reforçaram sua campanha militar contra a Chamil Se dedicando a uma política coerente do que hoje seria definido como limpeza étnica para cristianizar o Cáucaso A campanha foi em grande medida determinada pelas exigências estratégicas criadas pelo Acordo de Paris no Mar Negro Onde a Marinha Real Britânica podia operar livremente e os russos não tinham como se defender em suas áreas litorâneas vulneráveis onde a população muçulmana era hostil à Rússia Inicialmente, os russos se concentraram nas terras férteis da Circássia, no oeste do Cáucaso, territórios perto do litoral do Mar Negro Aldeias muçulmanas foram atacadas por tropas russas, homens e mulheres massacrados, fazendas e casas destruídas para obrigar os aldeões a partir ou morrer de fome Os circassianos tinham a escolha de se mudar para o norte, na planície de Cuba, suficientemente longe da região litorânea para que não fossem uma ameaça em caso de invasão, ou em migrar para o Império Otomano Dezenas de milhares se reassentaram no norte, mas um número igualmente grande de circassianos foi conduzido pelos russos para os portos do Mar Negro Onde Algumas vezes após semanas esperando nas doquias em terríveis condições Eram embarcados em navios turcos e levados para Tribizonda, Sansun e Sinup, na Anatólia As autoridades otomanas não estavam preparadas para a chegada em massa de refugiados E milhares deles morreram de doenças meses após sua chegada na Turquia Em 1864, a população muçulmana de Circassia havia sido totalmente eliminada O cônsul britânico C.H. Dickson alegou que podia caminhar um dia inteiro em territórios anti-circassianos e não encontrar uma única alma viva .17 Depois dos circassianos foi a vez dos muçulmanos na Abicásia, na época instalados na região de Sukum e Kali Onde a campanha russa de tirá-los de suas terras começou em 1866 As táticas foram essencialmente as mesmas empregadas contra os circassianos Com exceção de que na época os russos tinham uma política de manter os trabalhadores do sexo masculino em boas condições por uma preocupação com a economia E expulsar suas mulheres, crianças e anciões O cônsul britânico e acadêmico especializado no mundo árabe William J. Ford Paul Grave, que percorreu a Abicásia para recolher informações sobre a limpeza étnica, estimou que 3 quartos da população muçulmana foram obrigados a emigrar No total, contando os circassianos e Abicásios, cerca de 1,2 milhão de muçulmanos foi expulso do Cáucaso na década seguinte à Guerra da Crimeia A maioria deles se instalando no Império Otomano E no final do século XIX os muçulmanos dessas regiões eram superados pelos novos assentados cristãos em mais de 10 para 1.18 como um sinal de sua intenção de conceder tolerância religiosa O sultão concordou em comparecer a dois bailes estrangeiros na capital turca, um na embaixada britânica, o outro na francesa, em fevereiro de 1856 Era a primeira vez na história do Império Otomano que um sultão aceitava convites para uma diversão cristã na casa de um embaixador estrangeiro Abdul Mesid chegou à embaixada britânica usando a ordem da jarreteira concedida a ele algumas semanas antes para marcar a vitória aliada Stratford Canning, o embaixador, recebeu o sultão à porta da carruagem Quando o sultão saltou, um sinal foi transmitido por cabo elétrico para a frota britânica ancorada no Bósforo Que fez uma saudação com prolongadas salvas de canhão Eram bailes à fantasia, e príncipes, piratas, mosqueteiros, falsos circassianos e pastoras compareciam Lady Hornby escreveu suas impressões no dia seguinte Eu precisaria de um dia para enumerar metade dos trajes Mas todos que já estiveram nos baus costumés da rainha concordaram em que eles não chegam perto deste magnificência Pois além da reunião dos funcionários franceses, sardos e ingleses O povo do país apareceu com seus próprios trajes soberbos e variados E os grupos eram indescritivelmente belos O patriarca grego, o arcebispo armênio, o sumo sacerdote judeu estavam em seus trajes formais Persas, albaneses, curdos, sérvios, armênios, gregos, turcos, austríacos, sardos, italianos e espanhóis De verdade usavam seus diferentes trajes, e muitos com suas insígnias de joias Abdul Mescid caminhava silenciosamente pelo salão de baile com Lorde e Lady Stratford Suas filhas e um magnífico secto de pachás atrás Ele parou com evidente encanto e prazer com a cena realmente bela diante dele Se curvando dos dois lados e sorrindo ao avançar Pachás bebem enormes quantidades de champanhe Fingindo não saber exatamente o gênero e maliciosamente chamando de Al-Gazeuse No baile da embaixada francesa, o sultão apareceu usando a medalha da Légion Domineur Dada a ele por Tovenel, o embaixador francês Recebido com uma saudação militar Ele conversou com dignitários estrangeiros e caminhou entre os dançarinos Que improvisavam ao som de marchas turcas executadas por uma banda do exército Ponto 19 Uma das coisas de que o sultão mais gostou nesses acontecimentos foi a aparência das mulheres europeias Cujos trajes ele disse preferir ao das mulheres muçulmanas Se socializar com essas damas é como sua aparência exterior Então eu certamente invejo vocês europeus Disse ele e seu médico austríaco Encorajadas Pelo sultão, mulheres do palácio e esposas de altos funcionários Começaram a adotar mais elementos de vestiário ocidental Corpetes, capas de cedo e véus Transparentes Apareciam com maior frequência na sociedade e socializavam mais frequentemente com homens A cultura doméstica também foi ocidentalizada Com o surgimento de moldos à mesa, talheres e loças europeus, móveis e estilos decorativos Nas casas da elite otomana em Constantinopla.20 Em quase todas as esferas da vida A Guerra da Crimeia foi um divisor de águas para a abertura e ocidentalização da sociedade turca O grande influxo de refugiados do Império Russo foi apenas uma das muitas formas pelas quais o Império Otomano se tornou mais exposto à influência externa A Guerra da Crimeia levou novas ideias e tecnologias para o mundo otomano Acelerou a integração da Turquia à economia global e aumentou grandemente o contato entre turcos e estrangeiros Mais europeus foram à Constantinopla durante e logo depois da Guerra da Crimeia do que em qualquer momento de sua história anterior Os muitos diplomatas, financistas, consultores militares e soldados, engenheiros, turistas, mercadores, missionários e padres deixaram uma marca profunda na sociedade turca A guerra também levou a uma enorme expansão do investimento de capital estrangeiro no Império Otomano E com ele o aumento da dependência turca de bancos e governos ocidentais Empréstimos externos para financiar a guerra e as reformas Tanzimat dispararam de cerca de 5 milhões de libras em 1855 para chocantes 200 milhões de libras em 1877 Isso estimulou o desenvolvimento de telégrafos e ferrovias e acelerou o surgimento do que poderia ser chamado de opinião pública turca Por intermédio de jornais e um novo tipo de texto jornalístico que surgiu diretamente como resultado da enorme demanda de informação durante a Guerra da Crimeia Com os novos otomanos, e Eniozman Lilar, um grupo descoordenado de jornalistas e pretensos reformistas que por um breve tempo se reuniu em uma espécie de partido político nos anos 1860 A guerra também deflagrou uma reação a algumas dessas mudanças e estimulou o surgimento do primeiro movimento nacionalista otomano, turco, a crença dos novos otomanos Na adoção de instituições ocidentais dentro de uma estrutura da tradição muçulmana fez deles em muitos sentidos os pais espirituais dos jovens turcos, os criadores do moderno Estado turco O ponto 21. Esses novos otomanos se opunham à crescente intervenção das potências europeias no Império Otomano Eram contra reformas que acreditavam ter sido impostas à Turquia pelos governos ocidentais para promover os interesses especiais dos cristãos Eles desaprovavam particularmente o decreto Atil Mayun de 1856, que de fato havia sido imposto pelas potências europeias O decreto foi escrito por Stratford e Canning juntamente com Tuvinel e depois apresentado à porta como condição para manutenção dos empréstimos externos Ele reiterava os princípios de tolerância religiosa articulados no Ati e Sharif de 1839, mas os definia mais claramente em termos legais ocidentais, sem referência ao Corão Além de prometer tolerância e direitos civis aos não-muçulmanos, ele introduzia no governo otomano alguns novos princípios políticos estipulados pelos britânicos Orçamentos anuais rígidos para o governo, a criação de bancos, a codificação do direito penal e civil, a reforma das prisões turcas e tribunais mistos para supervisionar uma maioria de casos envolvendo muçulmanos e não-muçulmanos Era um amplo programa de ocidentalização para o Império Otomano Os novos otomanos haviam apoiado os princípios contidos no Ati e Sharif de 1839 como um elemento necessário das reformas trans e mat Diferentemente do decreto de 1856, ele tinha uma certa gênese interna e não ameaçara a posição privilegiada do islamismo no Império Otomano Mas eles consideravam o Ati e o Mayun como uma organização especial para os não-muçulmanos concedidas sob pressão das grandes potências E temiam que isso comprometesse os interesses do islamismo e a soberania turca A origem e a terminologia externas do Ati e o Mayun produziram ainda maior ressentimento entre clérigos muçulmanos e conservadores Mesmo o reformista Tanzimat Mustafa Rezid, que retornara para um breve período como grão-vizir após Stratford ter insistido em sua nomeação em novembro de 1856 Achou que lhe é longe demais em suas concessões aos cristãos Furioso com o Ati e o Mayun, um grupo de teólogos e estudantes muçulmanos armou uma conspiração contra o sultão e seus ministros Mas eles foram presos em 1859 Sob interrogatório, seus líderes alegaram que o Ati e o Mayun eram uma contravenção da xaria porque dera aos cristãos direitos iguais aos muçulmanos O Shekhamet, um dos principais conspiradores, alegou que os cristãos só haviam conseguido aqueles direitos com a ajuda de potências estrangeiras E que as concessões significariam o fim da posição privilegiada do islam no Império Otomano Ponto 22 Seus pontos de vista eram partilhados por muitos poderosos e beneficiários da velha hierarquia muçulmana Pachais locais, governadores, donos de terras inotáveis, clérigos e funcionários, coletores de impostos e agiotas Que temiam que as minorias cristãs mais educadas e atuantes logo dominassem a ordem política e social caso recebessem igualdade civil e religiosa Durante os séculos os muçulmanos do Império haviam ouvido que os cristãos eram inferiores Devido a perda de sua posição privilegiada, os muçulmanos se tornaram cada vez mais rebeldes Houve rebeliões e ataques de muçulmanos a cristãos na Bessarabia, em Nablus e em Gaza em 1856 Em Jaffa ao longo de 1857 Em Jijás durante 1858 e no Líbano e na Síria Onde 20 mil cristãos maronitas foram massacrados por drusos e muçulmanos em 1860 Em todos os casos, divisões religiosas e econômicas se reforçaram O modo de vida dos muçulmanos dedicados à agricultura e ao pequeno comércio Era diretamente ameaçado pela importação de produtos europeus por intermediários cristãos Revoltosos atacaram lojas e casas de cristãos Igrejas estrangeiras e escolas missionárias Até mesmo embaixadas, após estimulados por clérigos muçulmanos que se opunham ao Atil Maim em Nablus Para dar apenas um exemplo, os problemas começaram em 4 de abril Pouco após líderes muçulmanos terem atacado o Atil Maim nas preces de sexta-feira Havia 5 mil cristãos em Nablus, uma cidade de 10 mil habitantes E antes da guerra da Crimeia haviam vivido em paz com os muçulmanos Mas a guerra aumentara a tensão entre eles A derrota da Rússia foi vista como uma vitória muçulmana pelos palestinos locais Cujo orgulho religioso foi ofendido pelas novas leis de tolerância religiosa no Atil Maim Os cristãos, por sua vez, consideraram-no um triunfo aliado Eles hastearam bandeiras francesas e britânicas em suas casas em Nablus E colocaram um novo sino na escola da missão protestante Essas foram provocações ao sentimento islâmico Nas preces de sexta-feira, os ulimãs condenaram esses sinais de domínio ocidental Argumentando que logo os muçulmanos seriam chamados para as preces pelo sino inglês A não ser que as se erguessem e destruíssem as igrejas cristãs O que, disseram, seria uma forma adequada de rezar a Deus Pedindo jihad, multidões tomaram as ruas de Nablus Muitos se reunindo junto à missão protestante, de onde arrancaram a bandeira britânica Em meio à grande tensão, a violência foi deflagrada por um incidente bizarro envolvendo o reverendo senhor Lidy, missionário protestante e membro do Jesus Colégio de Cambridge Que acidentalmente atirou em um mendigo que tentava roubar seu paletó A taça do fanatismo estava cheia E mais uma gota fez com que transbordasse Escreveu James Finn, cônsul britânico em Jerusalém Relatando o incidente Lidy se refugiara da turba na casa do governador da cidade Mamud Beek, que acalmou a família do homem morto e se propôs a enterrá-lo Mas os ulimás não ficaram satisfeitos com isso Após um conselho religioso eles proibiram o enterro e suspenderam as orações públicas em todas as mesquitas Até que o preço do sangue do Islã seja pago Pedindo vingança contra os cristãos Uma grande multidão se reuniu diante da casa do governador e exigiu a entrega de Lidy Que se ofereceu para o sacrifício Mas Mamud Beek recusou Momento em que a turba saiu em fúria pela cidade Saqueando e destruindo qualquer propriedade em que conseguisse colocar as mãos Casas, escolas e igrejas cristãs foram saqueadas e queimadas Vários funcionários consulares prussianos foram mortos Juntamente com 12 gregos Segundo Finn, que também informou que sabe-se que 11 mulheres deram a luz Mas prematuros como efeito do pânico A ordem foi restaurada Com a intervenção das tropas do sultão E, em 21 de abril, Lidy foi julgado em um Tribunal turco em Jerusalém Onde um júri conjunto muçulmano e cristão Absolveu de assassinato Mas ordenou que pagasse uma grande quantia como indenização à família do mendigo O ponto um Lidy retornou à Inglaterra em estado de Perturbação mental Ele se via como Cristo Os líderes dos tumultos muçulmanos nunca foram julgados E os ataques a cristãos na região continuaram por meses Em agosto de 1856 a violência se espalhou de Nablus para Gaza Em fevereiro de 1857 Finn relatou que 300 cristãos estavam ainda vivendo em estado de terror em Gaza Pois ninguém conseguia controlar os fanáticos muçulmanos E os cristãos não prestavam depoimento por medo de represálias Ponto 23 Diante da perspectiva desse tipo de violência por toda parte As autoridades otomanas fizeram corpo mole Na implantação das novas leis de tolerância religiosa do Atil Main Stratford Canning estava cada vez mais frustrado com a porta Os ministros turcos estão muito pouco dispostos Atender às exigências do governo de sua majestade na questão da perseguição religiosa Escreveu ele a Clarendon Eles fingem temer descontentamento popular entre os muçulmanos caso cedam A participação da Turquia na Guerra da Crimeia levar ao renascimento do triunfalismo muçulmano Relatou Stratford Como resultado da guerra Os turcos haviam se tornado mais protetores de sua soberania E mais ressentidos com a intervenção ocidental em seus assuntos Havia à frente do governo turco uma nova geração de reformistas Tanzimat Mais segura em sua posição pessoal E menos dependente do apoio de potências e embaixadores estrangeiros Do que a geração de reformistas de Hazifor antes da Guerra da Crimeia Eles podiam ser mais cautelosos e práticos em sua implantação das reformas Atendendo às exigências econômicas e políticas das potências ocidentais Mas não tendo preço de cumprir as promessas religiosas feitas no Atil Main Durante todo o seu último ano como embaixador Stratford conclamou os líderes turcos a ser mais sérios na proteção dos cristãos do Império Otomano Era o preço Disse Que a Turquia tinha de pagar pela ajuda britânica e francesa na Guerra da Crimeia Ele estava especialmente preocupado com a continuação das execuções de muçulmanos convertidos ao cristianismo A despeito das promessas do sultão de proteger os cristãos de perseguição religiosa E abolir a prática bárbara de levar a morte dissidentes Citando numerosos casos de cristãos convertidos retirados de suas casas e mortos Stratford escreveu a porta em 23 de dezembro de 1856 As grandes potências europeias nunca poderão consentir em perpetuar pelos triunfos de suas frutas e exércitos A aplicação da Turquia de uma lei Apostasia Que é não apenas um constante insulto a elas Mas uma fonte de cruel perseguição a seus irmãos cristãos Elas têm o direito de exigir O governo britânico claramente exige Que os maometanos que se tornam cristãos sejam livres de todo tipo de punição Como o cristão que abraça a fé maometana Mas quando disse o retorno a Londres no ano seguinte Muito pouco havia sido feito pela porta para satisfazer as exigências dos governos europeus Finn relatou em julho de 1857 Entre os cristãos aumenta um forte sentimento de descontentamento pela lentidão do governo turco E implantar a tolerância religiosa Os cristãos se queixam de que são insultados nas ruas Não têm a mesma posição nas instituições públicas que seus colegas súditos muçulmanos São barrados de quase todos os postos de governo e que não têm a honra do serviço militar Mas têm a velha taxa militar cobrada em dobro Nas áreas rurais da Palestina, segundo o fim, o ato e o maion continuam a ser ignorado por muitos anos Os governadores locais eram corruptos, indisciplinados e intimamente ligados aos notáveis muçulmanos Clérigos e funcionários, que mantinham os cristãos em seu lugar Enquanto a porta era distante e fraca demais para conter seus excessos Quanto mais para obrigá-los a defender as novas leis de igualdade Mas seria nos Balcãs que o fracasso da porta em implantar reformas teria as consequências mais duradouras para o Império Otomano Por toda a região dos Balcãs, camponeses cristãos iriam se levantar contra seus senhores de terras e funcionários muçulmanos Começando na Bósnia em 1858 A manutenção do sistema de milete levaria a movimentos nacionalistas que envolveriam os otomanos e as potências ocidentais Em uma longa série de guerras balcânicas, culminando nos conflitos que levariam à Primeira Guerra Mundial O Tratado de Paris não produziu nenhuma grande mudança territorial no mapa da Europa Para muitos à época, o resultado não parecia justificar uma guerra em que tantas pessoas haviam morrido A Rússia ceder ao sul da Bessarabe e a Moldávia Mas fora isso os artigos do tratado eram declarações de princípios A independência e a integridade do Império Otomano eram confirmadas e garantidas pelas grandes potências A primeira vez em que um Estado muçulmano era reconhecido pelo direito internacional Tendo o Congresso de Vianes especificamente excluído a Turquia das potências europeias reguladas por suas leis internacionais A proteção dos súditos não muçulmanos do sultão era garantida pelas potências signatárias Dessa forma anulando a reivindicação da Rússia de proteger os cristãos do Império Otomano O protetorado russo dos principados do Danúbio era negado por um artigo confirmando a autonomia desses dois Estados sob soberania otomana E, mais humilhante de tudo para os russos, o artigo 9 declarava o mar negro zona neutra Aberta a trânsito comercial mas fechada a todos os navios de guerra em tempo de paz Assim privando a Rússia de seus portos navais e arsenais naquela crucial fronteira litorânea Su.26 Mas se o Tratado de Paris produziu poucas mudanças imediatas no mapa europeu Marcou um divisor de águas crucial para as relações internacionais e a política Efetivamente acabando com o antigo equilíbrio de poder pelo qual a Áustria e Rússia haviam controlado o continente entre elas E forjando novos alinhamentos que abririam caminho para o surgimento de nações-estado em Itália, Romênia e Alemanha Embora tivesse sido a Rússia punida pelo Tratado de Paris, em longo prazo seria a Áustria que mais perderia com a Guerra da Crimeia Embora mal tivesse participado dela Sem sua aliança conservadora com a Rússia, que nunca perdoou pela neutralidade amada a favor dos aliados em 1854 E igualmente não tendo a confiança das potências ocidentais liberais por suas políticas reacionárias e suas iniciativas de paz suaves à Rússia durante a Guerra A Áustria se viu cada vez mais isolada no continente após 1856 Consequentemente, perderia na Itália, na guerra contra franceses e permonteses em 1859 Na Alemanha, na guerra aos prussianos em 1866 E nos Balcãs, onde se retirou gradualmente dos anos 1870 até 1914 Nada disso era evidente ainda em abril de 1856 Quando a Áustria se juntou à França e Grã-Bretanha em uma tríplice aliança para defender o Acordo de Paris As três potências assinaram um acordo pelo qual qualquer violação do Tratado de Paris seria motivo para a guerra Palmerston considerou isso uma boa segurança adicional e um laço de união contra a Rússia Que ele esperava ressurgisse no devido tempo como uma grande ameaça ao continente Ele queria transformar a entente em uma liga antirússia de estados europeus Ponto 27 Napoleão não estava tão certo Desde a queda de Sebastopol havia uma reaproximação crescente entre franceses e russos Napoleão precisava da Rússia para seus planos contra os austríacos na Itália Enquanto isso, para os russos, e particularmente para o novo ministro das Relações Exteriores, Alexandre Gorshacov Que substituíra Nesseurodi em 1856 A França representava a mais provável potência a sustentar seus esforços de retirar as humilhantes cláusulas sobre o Mar Negro do Tratado de Paris França e Rússia eram potências revisionistas Enquanto a Rússia queria revisões do Tratado de 1856 A França queria eliminar o que restava do Acordo de 1815 Um acordo entre eles podia ser feito Diferentemente de Nesseurodi Um firme defensor da Sacra Aliança e seus princípios legitimistas Gorshacov tinha uma visão pragmática do papel da Rússia no continente Em sua opinião, a Rússia não devia fazer alianças que a comprometessem com princípios gerais Como a defesa de monarquias legítimas Como havia feito antes da Guerra da Crimeia A guerra mostrara que a Rússia não podia de modo algum confiar na solidariedade de monarquias legítimas europeias A política de Nesseurodi tornara a Rússia vulnerável às fraquezas de outros governos Particularmente a Áustria Uma potência que Gorshacov desprezava desde sua época de embaixador em Viena Em vez disso, Gorshacov acreditava que a Rússia deveria concentrar sua diplomacia em seus próprios interesses nacionais E se aliar a outras potências independentemente de sua ideologia Para defender esses interesses Esse era um novo tipo de diplomacia A real política e posteriormente praticada por Bismarck Os russos testaram o Tratado de Paris desde o início Se concentrando nas pequenas questões que podiam explorar para criar divisões na Aliança da Crimeia Em maio de 1856, eles reivindicaram a propriedade de um farol na pequena Ilha da Serpente Em águas turcas perto da embocadura do Delta do Danúbio E desembarcaram lá sete homens com um oficial para residir no farol O Aleusk estava inclinado a deixar que os russos ficassem com a ilha insignificante Mas Palmerston foi peremptor em que tinham de ser retirados Alegando que estavam violando a soberania turca Quando o capitão de um navio britânico entrou em contato com os turcos na Ilha da Serpente Ouviu que não se importavam que os russos ficassem lá Os consideravam convidados e estavam felizes de vender a eles seus suprimentos Palmerston fincou o pé Temos de evitar o erro fatal cometido por Aberdeen de permitir que os primeiros movimentos e indícios de agressão russa sejam ignorados e não reprimidos Escreveu Ilha Clarendon em 7 de agosto Foram preparadas ordens de enviar as canhoneiras para retirar os russos fisicamente Mas Joel Odeouse, enviado britânico a São Petersburgo Tinha dúvidas sobre se os britânicos tinham o direito de fazer isso E a rainha partilhava essas dúvidas Então Palmerston recuou e foi usada a pressão diplomática Gorchakov insistiu em que a ilha era propriedade russa desde 1833 E apelou aos franceses Que dessa forma foram colocados em posição de mediadores internacionais entre Grã-Bretanha e Rússia Enquanto isso, os russos lançaram um segundo desafio ao Tratado de Paris em relação à fronteira entre a Bessarabé e a Rússia e a Moldávia Controlada pelos turcos Por uma falha no mapeamento e uma confusão de nomes Os aliados haviam traçado a fronteira passando ao sul de uma velha aldeia chamada Bolgrade Três quilômetros ao norte de Nova Bolgrade Uma cidade comercial situada na margem do lago Yopuk, que corre para o Danúbio Os russos se valeram da falta de clareza e alegaram que deviam ficar com as duas Bolgrade E dessa forma a propriedade conjunta do lago Yopuk Palmerston insistiu em que a fronteira deveria continuar sendo a velha aldeia, já que a intenção do tratado era privar os russos de acesso ao Danúbio Ele conclamou os franceses a se manterem firmes e a formar uma frente unida contra os russos Que do contrário iriam explorar suas diferenças Mas os franceses ficaram contentes em atender a reivindicação dos russos por uma questão de boa fé Embora tenham proposto que a fronteira acompanhasse uma estreita faixa de terra entre a cidade comercial e o lago Yopuk Dessa forma dando mais território aos russos, mas os privando de acesso ao lago Mais uma vez, os franceses atuaram como intermediários entre Rússia e Grã-Bretanha Em meados de novembro o duque de Mournai havia persuadido Gorshakov a abrir mão da reivindicação russa à Ilha da Serpente Em troca de receber Nova Bolgrade, sem acesso ao lago E compensação territorial por suas perdas de forma a ser decidida pelo imperador francês O acordo foi relacionado a uma proposta do Tsari de Gorshakov Redigida com a ajuda de Mournia em São Petersburgo Para uma convenção franco-russa para a proteção da neutralidade do Mar Negro e dos Principados do Danúbio Como estabelecido no Tratado de Paris Mas naquele momento necessário, segundo a alegação dos russos Pelo fato de que o tratado fora violado por Inglaterra e Áustria Que haviam tentado tomar dos russos possessões legítimas na área do Danúbio Mourni transmitiu a proposta russa a Napoleão e repassou ao imperador francês a proposta feita a ele por Gorshakov A Rússia apoiaria aquisições francesas no continente europeu se a França assinasse a convenção Mourni escreveu Marque bem, a Rússia é a única potência que irá ratificar os ganhos territoriais da França Já recebi a garantia disso Tente conseguir o mesmo dos ingleses E quem sabe, com o nosso povo exigente e caprichoso Um dia podemos ter de vir a Rússia para satisfazê-lo Detalhes da posição russa em relação a aquisições territoriais francesas Haviam sido apresentados em uma instrução secreta ao conde Kizellev, ex-governador dos principados do Danúbio Que se tornara embaixador na França após a guerra da Crimeia O protocolo exigia que um alto estadista representasse a nova política de amizade do Tsar para com a França Caso Napoleão voltasse suas atenções para a península italiana Foi dito a Kizellev, a Rússia consentiria na união de Nice e Saboy à França Bem como na união da Lombardia com a Sardenha Se suas ambições fossem dirigidas ao Reno A Rússia usaria seus bons préstimos para ajudar os franceses Ao mesmo tempo continuando a honrar Seus compromissos com a Prússia Uma conferência dos representantes das potências em Paris produziu uma rápida Solução para as duas disputas Em janeiro de 1857 A propriedade turca da ilha da Serpente foi confirmada com uma comissão internacional para controlar o farol É! Nova Bulgrave foi dada à Moldávia Com a Rússia sendo compensada com uma mudança de fronteira em outro ponto da Bessarabia Aparentemente os russos haviam sido obrigados a recuar nas duas questões Mas haviam conseguido uma vitória política enfraquecendo os laços da Aliança da Crimeia Os franceses haviam deixado claro que a integridade do Império Otomano tinha significado secundário para eles E eles estavam prontos para fazer um acordo com os russos para redesenhar o mapa da Europa Ao longo dos 18 meses seguintes Uma série de visitantes russos de alto nível apareceu na França Em 1857 O grão-duque Constantino Irmão mais moço do Tsar e almirante encarregado da muito necessária reforma da marinha russa depois da guerra da Crimeia Fez uma viagem a Paris Tendo decidido que uma parceria com França era a melhor forma de conseguir a assistência técnica de que a Rússia precisava para modernizar sua frota ultrapassada Ele deu a empresas francesas todas as encomendas que não podiam ser atendidas por estaleiros russos No caminho, ele parou na Baía de Vila Franca Perto de Nice Onde negociou com o Caval um acordo para que a Companhia de Transportes de Odessa Alugasse uma estação de abastecimento de carvão do governo de Torim Dessa forma dando a Rússia uma base no Mediterrâneo 2. Napoleão ofereceu uma esplêndida recepção ao grão-duque em Paris e o levou para conversas privadas sobre o futuro da Europa O imperador francês sabia que o grão-duque estava tentando se afirmar como uma força na política externa à Rússia Que tinha pontos de vista pan-eslavos opostos aos de Gorchakov Então apelou às ambições políticas dele Napoleão se referiu Especificamente à possibilidade de um levante italiano contra os austríacos É! Finalmente a unificação da Itália sob a liderança de Piemonte E conversou sobre a probabilidade de levantes cristãos no Império Otomano Um assunto que muito Interessava a Constantino Sugerindo que nos dois casos seria do interesse de ambos Encorajar a formação de nações-estado minores 30. Encorajado pelo grão-duque Napoleão entrou em contato diretamente com o Tsar com o objetivo de garantir seu apoio a uma guerra franco-piemontesa contra os Austríacos na Itália Tendo se encontrado com o Tsar em Stuttgart em setembro de 1857 Napoleão ficou tão certo do seu apoio que Quando encontrou Cavour no mês de julho seguinte em Plombieri para fazer os planos de guerra Garantiu ao primeiro-ministro piemontês que tinha promessas solene de Alexandre de apoiar seus planos na Itália Após a derrota dos austríacos em Lombardia e Veneza Um prémonte ampliado formaria um reino do norte da Itália Como surgirá brevemente em 1848 a 9 E se uniria à Tuscana A um estado papal reduzido e ao reino das duas Sicílias em uma confederação italiana E por esses esforços em prol da causa italiana Napoleão seria recompensado com a devolução de Nice e Saboi à França Cavour depositar as suas esperanças para Itália na aliança franco-britânica Por isso comprometer as suas tropas sardas na Guerra da Crimeia No Congresso de Paris ele conquistara as simpatias de britânicos e franceses com sua influência nos bastidores E embora não tivesse ganhado nada palpável Nenhuma promessa sólida de apoio à ideia de Itália Continuar a acreditar que as potências ocidentais eram sua única esperança Mal acreditando que um tsar russo fosse dar sua benção a uma revolução nacional Cavour correu para o balneário próximo de Baden-Baden Onde os reis e príncipes dilapidados da Europa se reuniam Para conferenciar com a Granduquesa Helena Pavlovna A influente tia liberal de Alexandre Que confirmou que ele podia contar com a Rússia Cavour escreveu ao general Marmora A Granduquesa me disse que se a França se unir a nós A opinião pública obrigaria o governo russo a participar 31 mas na verdade o tsar não estava ansioso para se envolver em nenhuma guerra Em troca do compromisso francês de cancelar seu apoio às cláusulas do Tratado de Paris Relativas ao Mar Negro Alexandre prometeu apenas neutralidade amada Mobilizando uma grande força russa na fronteira com a Galícia para impedir os Austríacos de enviar tropas à Itália Os austríacos haviam usado a neutralidade amada a favor dos aliados durante a Guerra da Crimeia E a decisão de Alexandre de seguir a mesma tática permitia que se vingasse da Áustria por sua traição Napoleão, por seu lado, não estava disposto a prometer um firme apoio no caso das cláusulas do Mar Negro Temendo prejudicar suas relações com a Grã-Bretanha De modo que não era possível fazer um acordo formal com os russos Mas havia um acordo de cavaleiros entre os imperadores Assinado em março de 1859 Pelo qual os russos adotariam uma postura de neutralidade benevolente no caso de uma guerra franco-austríaca Em troca dos bons préstimos franceses em uma futura data 32 foi com base nisso que os franceses e os piemonteses iniciaram sua guerra contra a Áustria em abril de 1859 Sabendo que os russos avançariam 300 mil soldados para a fronteira austríaca enquanto eles atacavam a Itália Apenas alguns anos antes a Rússia teria dado apoio militar à Áustria contra qualquer tentativa francesa de revisar o Tratado de Viena A Guerra da Crimeia mudara tudo Sob o comando de Napoleão e Vítor Emanuel O exército franco-piemontês teve uma série de vitórias rápidas Destruindo as forças austríacas sob o comando do imperador Francisco José na Batalha de Solferino Em 24 de junho, a última grande batalha da história na qual todos os exércitos foram comandados pessoalmente por seus monarcas Naquele momento, Napoleão temia que os estados alemães pegassem em armas em apoio à Áustria Portanto, sem contar aos piemonteses, ele assinou um armistício com os austríacos em Vila Franca Pelo qual a maior parte da Lombardia, incluindo sua capital, Milão, foi transferida para os franceses Que imediatamente aderam ao Piemonte, como acertado por Napoleão e Caval em Plombieres O acordo de Vila Franca restaurou os monarcas dos estados italianos centrais Parma, Modena e Tuscana Que haviam sido derrubados por revoltas populares que eclodiram no início da guerra Um acerto que enfureceu os piemonteses, embora satisfizesse os russos Que tinham profundas preocupações como o modo pelo qual o movimento italiano estava ganhando um cunho revolucionário O exército piemontês prosseguiu, anexando os estados centrais Saboia e Nice foram transferidas para a França A recompensa acertada por ajudar na causa italiana Sua sessão teve a oposição do general revolucionário Giuseppe Garibaldi Um herói da guerra aos austríacos Que nasceram Nice, na primavera de 1860 Ele liderou seus mil camisas vermelhas em uma expedição para conquistar Sicília e Nápoles E uni-las ao resto da Itália sob a liderança premontesa O desvio revolucionário tomado pelos garibaldinos colocou uma grande tensão nas relações do Tsar com Napoleão Ele percebeu que dar seu apoio às políticas do imperador francês podia ter consequências perigosas Não havia nada que impedisse a maré de nacionalismo de se espalhar para as terras dos Habsburg e de lá para Polônia e outros territórios russos Em outubro de 1860 a Rússia rompeu relações com Piemonte como um protesto contra a anexação de Nápoles Goiachaco condenou Piemonte por promover a revolução Prometeu-se opor às mudanças que ocorriam na Itália não ser que fossem aprovadas por um novo congresso internacional E deu um apoio cauteloso aos austríacos na Itália Não havia chance de os russos lutarem de verdade para manter os Habsburg em Veneza A única parte da península, juntamente com a cidade papal de Roma Que ainda não havia sido unificada sob o controle do primeiro parlamento italiano Que se reuniu em Turim em 1861 Quando Vítor Emanuel assumiu o título de rei da Itália Em março de 1861, russos e austríacos concordaram juntos em recusar reconhecimento a ele Apesar da pressão de britânicos e franceses Quando os britânicos pediram a Goiachaco para usar sua influência sobre os prussianos para reconhecer o rei O ministro russo das relações exteriores se recusou Aparentemente a Sacra Aliança não estava exatamente morta Justificando sua recusa em cooperar com os planos britânicos para a Itália Goiachaco sustentou que a Áustria e a Turquia poderiam ser abaladas por movimentos revolucionários Caso as potências não contivessem os levantes nacionalistas provocados pelos piemonteses Talvez com alguma ironia Considerando o modo como os britânicos haviam justificado suas ações na guerra Da Crimeia, Goiachaco informou ao Lord Napier O embaixador britânico em São Petersburgo Temos dois objetivos básicos A preservação da Turquia e a Preservação da Áustria 33 O levante polonês de 1863 foi o ponto final na política russa de amizade com a França Inspirados por Garibaldi, estudantes poloneses começaram a se manifestar em 1861, levando o general Lambert, vice-rei do Tissar, a impor lei marcial Os líderes poloneses se reuniram em segredo, alguns defendendo a ideia de uma revolução popular Democrática unindo camponeses e operários, outros, liderados por Kisartoresky, mais conservadores, buscando criar um movimento nacional liderado por nobres e intelectuais O levante começou como um protesto espontâneo contra alistamento no exército russo Pequenos grupos de insurgentes combateram o poderoso exército russo a partir de fortalezas guerrilheiras, principalmente nas florestas de Lituânia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia Ocidental, Católica Alguns deles haviam lutado contra os russos durante a Guerra da Crimeia, incluindo muitos dos uavos da morte organizados por François Rochebruni, que servira como oficial dos uavos franceses na Crimeia e tomara parte na expedição anglo-francesa à China na Segunda Guerra do Ópio de 1857, antes de se instalar em Cracóvia, na Polônia austríaca, onde abriu uma escola de esgrima Vestindo uniforme preto com uma cruz branca e um fez vermelho, e muitos deles armados com rifles minier da Guerra da Crimeia, os uavos poloneses juravam morrer antes de se render aos russos Um governo revolucionário clandestino foi instalado em Varsóvia Ele declarou todos os filhos da Polônia cidadãos livres e iguais, deu aos camponeses a propriedade da terra e pediu ajuda às nações na Europa O Papa Pio IX ordenou orações especiais pela vitória da Polônia católica contra a Rússia ortodoxa, e teve papel ativo despertando simpatia pelos rebeldes poloneses em Itália e França Napoleão queria desembarcar tropas no Báltico para apoiar os poloneses, mas foi contido pelos britânicos, que temem uma renovação da Guerra da Crimeia No final, a concorrente invasão do México pela França impediu o envio de soldados A intervenção diplomática das potências ocidentais a favor dos poloneses enfureceu os russos, que se sentiram traídos particularmente pelos franceses Isso deixou os russos ainda mais determinados e esmagar os insurretos poloneses O exército russo queimou cidades e aldeias inteiras Dezenas de milhares de homens e mulheres poloneses foram exilados na Sibéria, e centenas de insurgentes foram enforcados publicamente Alarmados com as consequências de suas políticas pró-francesas, os russos se distanciaram da França na esteira do levante polonês e retomaram sua velha aliança com a Prússia Outro governante de território polonês anexado e única potência que os apoiara contra os poloneses Uma convenção militar permitira aos russos transportar soldados em trens prussianos Para Alexandre, que sempre tivera dúvidas sobre a França liberal, a Prússia parecia um aliado conservador mais confiável Um equilíbrio e acrescente influência ao poder dos franceses no continente Os russos deram grande apoio a Otto von Bismarck, o primeiro-ministro prussiano Cujo conservadorismo havia sido percebido pelo Tsar durante seu período como embaixador em São Petersburgo entre 1859 e 1862 O próprio Bismarck dava grande prioridade às suas boas relações com a Rússia Que consistentemente apoiou a Prússia em suas guerras contra a Dinamarca, em 1854 Áustria, em 1866 E França, em 1870 Com a derrota da França e o apoio de uma grata Alemanha, unificada por Bismarck Em 1871 a Rússia finalmente conseguiu a remoção do artigo 9 do Tratado de Paris Permitindo a ela recriar sua frota do Mar Negro Os acontecimentos haviam sido tão rápidos nos 15 anos desde a assinatura do Tratado Que a paisagem internacional era quase irreconhecível Com Napoleão III no exílio na Inglaterra após sua derrubada pelas forças da Terceira República Áustria e França diminuídas em poder e prestígio E o surgimento de Alemanha e Itália como novos estados As questões e paixões da Guerra da Crimeia rapidamente se tornaram distantes A Rússia não perderá muito em termos de território Mas fora humilhada pelo Tratado de Paris Afora a perda da frota do Mar Negro e da Bessarabia Perderá prestígio nos Balcãs e fora privada dos ganhos que tiveram na questão oriental Desde o século XVIII A Rússia só recuperou a posição de domínio que tivera na Europa após 1945 A desmilitarização do Mar Negro foi um grande golpe estratégico na Rússia Que não podia mais proteger sua vulnerável fronteira litorânea sul contra britânicos Ou qualquer outra frota caso o sultão os convocasse no caso de uma guerra A destruição da frota do Mar Negro de Sebastopol e de outros portos navais foi uma humilhação Nenhum desarmamento compulsório já havia sido imposto a uma grande potência Nem mesmo a França havia sido desarmada após as guerras napoleônicas O modo como a Rússia havia sido tratada não tinha precedentes no concerto da Europa Que supostamente deveria honrar o princípio de que nenhuma grande potência deveria ser humilhada por outras Mas no caso da Rússia, os aliados não achavam realmente que estavam lidando com uma potência europeia Eles viam a Rússia como um estado semi-asiático Durante as negociações no Congresso de Paris Walensky perguntara aos delegados britânicos se não seria humilhante demais para os russos Se as potências ocidentais instalassem consulas em seus portos no Mar Negro para policiar a desmobilização Collier insistiu que não Destacando que uma condição similar havia sido imposta à China pelo Tratado de Nankin Depois da Primeira Guerra do Ópio.34 na própria Rússia A derrota na Crimea desacreditou as forças armadas e destacou a necessidade de modernizar as defesas do país Não apenas no sentido estritamente militar Mas também com construção de ferrovias, industrialização, finanças sólidas e assim por diante O Ministério da Guerra perdeu a posição privilegiada que tivera no sistema de governo de Nicolau I E foi ofuscado pelos Ministérios das Finanças e do Interior Embora inevitavelmente continuasse a ficar com a parte do leão dos gastos do estado A imagem que muitos russos haviam construído de seu país O maior, mais rico e mais poderoso do mundo De repente foi feita em pedaços O atraso da Rússia havia sido evidenciado Apelos por reforma vinham de todos os setores da sociedade Tudo era questionado O desastre da Crimea expuseram as carências de todas as instituições russas Não apenas a corrupção e a incompetência do comando militar O atraso tecnológico do exército e da marinha ou as estradas inadequadas E a falta de ferrovias que foram responsáveis pelos problemas crônicos de abastecimento Mas a má condição e o analfabetismo dos servos que compunham as forças armadas A incapacidade da economia de servos de sustentar um estado em guerra contra potências industriais E os fracassos da própria autocracia Os críticos se concentravam em Nicolau I Cujas políticas arrogantes e obstinadas haviam levado o país a ruína e sacrificado tantas vidas A opinião pública hoje despreza a memória de Nicolau Observou Tchutchev em seu diário A cada novo revés Há críticas amargas a seu nome Eles o acusam de seguir uma política puramente pessoal Que em busca de seu próprio orgulho e glória renunciou às tradições históricas da Rússia Falhou com nossos irmãos Os eslavos ortodoxos E transformou o tsar no gendarme da Europa Quando ele poderia e deveria ter dado nova vida ao Oriente e à igreja Mesmo na elite governante a falência do sistema de Nicolau era reconhecido Meu Deus, tantas vítimas Escreveu o censor tsarista Alexandernik Tenko em seu diário Tudo em benefício de uma vontade louca Embriagada de poder absoluto e arrogância Ponto Temos guerreado não por dois anos Mas por trinta Sustentando um exército de um milhão de homens E constantemente ameaçando a Europa Qual o sentido de tudo isso? Qual lucro? Qual glória a Rússia colheu disso? Alguns anos antes Refletiu Nicolau Os nacionalistas pan-eslavistas em Moscou Haviam pregado que o Ocidente estava decadente Que uma nova civilização eslava sob a liderança da Rússia tomaria seu lugar E agora a Europa nos provou em nossa ignorância e apatia Em nosso arrogante e desprezo por sua civilização O quão decadente a Rússia realmente é Ah, que infelizes somos! Trinta e cinco Uma das vozes pedindo reformas pertencia a Tolstoi Cujo contos de Sebastopol catapultou para a fama literária A experiência de Tolstoi na Guerra da Crimeia moldou suas ideias sobre vida e literatura Ele testemunhara em primeira mão a incompetência e a corrupção de muitos oficiais E o tratamento com frequência brutal que dispensavam os soldados e marinheiros comuns Cuja coragem e resistência o haviam inspirado Foi em seu diário de campanha que ele pela primeira vez desenvolveu suas ideias de reforma radical E jurou combater a injustiça com sua pena A caminho de Odessa para Sebastopol em novembro de 1854 Ele ouviu do piloto de seu navio sobre o transporte dos soldados Como um soldado se deita sob a chuva no fundo do barco e dorme Como um oficial espanca um soldado por se coçar E como um soldado atira em si mesmo durante a travessa Por medo de ter ultrapassado sua licença em dois dias E como foi jogado pela murada sem enterro O contraste com o modo pelo qual ele achava que o soldado comum era tratado nos exércitos ocidentais Os deixou claro a necessidade de mudança Passei duas horas conversando com franceses e ingleses feridos Observou Tolstói em seu diário em Esquiorda Perto de Sinferopol No mesmo mês Todo soldado se orgulha de sua posição e se respeita Pois se considera uma força efetiva na máquina do exército Boas armas e habilidade para usá-las Juventude e ideias gerais sobre política e artes Dão a eles uma consciência de seu próprio valor Conosco, estúpidos exercícios de marcha Armas inúteis Opressão Idade Falta de educação e comida e cuidados ruins Destroem a última centelha de orgulho dos homens E até mesmo dão a eles uma opinião boa Ademais sobre o inimigo 36 A dúvida sobre se muitos soldados nos exércitos francês ou britânico Tinham ideias sólidas sobre as artes Assim como com muito da admiração russa pelo ocidente Havia uma boa dose de ingenuidade na avaliação de Tolstói Mas tais ideais davam energia a seu zelo reformista Com a morte de Nicolau I Tolstói esboçou um plano para a reforma do exército E o apresentou ao conde Austin Saquin Comandante da guarnição de Sebastopol Na esperança de que o levasse ao novo Tissar Alexandre Que se dizia defender políticas mais humanas Com base nesse boato Tolstói abria sua proposta com uma corajosa declaração de princípios que era em parte verdade Mas dificilmente um comentário justo sobre os corajosos defensores de Sebastopol Minha consciência e minha noção de justiça me impedem de ficar calada em face do mal Que é perpetrado abertamente diante de mim Causando as mortes de muitos Reduzindo nossa força e abalando a honra de nosso país Ponto Não temos exército Temos uma horda de escravos acovardados pela disciplina Comandados por ladrões e comerciantes de escravos Essa horda não é um exército porque não tem qualquer lealdade à fé Altsar e à pátria Palavras que têm sido muito mal empregadas Nem valor Nem dignidade militar Tudo o que tem é Por um lado Paciência passiva e descontentamento reprimido e Do outro Crueldade Servidão e corrupção Tolstói condenou fortemente o tratamento duro dispensado aos soldados servos Em uma primeira versão de suas propostas ele chegou mesmo ao ponto de sustentar que em todo soldado espancado havia um sentimento de vingança enterrado que era ainda reprimido demais para surgir como força real Mas esperava para explodir e, ó senhor, que horrores espreitam nossa sociedade caso isso ocorra Ele posteriormente cortou essa sentença incendiária, calculando que isso prejudicaria suas ideias de reforma em círculos governistas Tolstói pediu o fim dos castigos corporais no exército, atribuindo o desempenho ruim da Rússia na guerra da Crimea à agressão aos soldados Apresentou planos para a reforma da artilharia, que se mostrara tão ineficaz diante dos rifles Minier Ao apresentar suas ideias que sobre como melhorar o comando, fez uma crítica devastadora aos oficiais na Crimea Os atacando como cruéis e corruptos, preocupados basicamente com as minúcias dos uniformes e exercícios dos soldados estando no exército apenas porque não serviam para mais nada Mas, novamente, cortou uma passagem inflamada, na qual alegava que os altos comandantes eram cortesãos, escolhidos porque o Tsar gostava deles E não por sua competência, com base em que isso reduziria suas chances de ter os planos escutados Já corria o boato de que ele era o autor anônimo de uma canção satírica do exército na qual as derrotas na Crimea eram atribuídas à incompetência dos oficiais com as maiores dragonas A balada circulou amplamente no exército e na sociedade, rendendo a Tolstoi, como seu suposto autor Uma reprimenda do grão-duque Miquel Nikolaevich, irmão do Tsar, que acusou os versos de destruir o moral dos soldados 3. Embora a autoria de Tolstoi nunca tenha sido definida, ele teve negado a promoção além de segundo tenente Patente que obtivera antes de sua chegada a Sebastopol 3. A experiência de Tolstoi na guerra da Crimea levará-o a questionar mais do que apenas o sistema militar O poeta Fanasifet, que conheceu Tolstoi no apartamento de Turjaneva em São Petersburgo no inverno de 1855 Ficou chocado com a oposição automática do jovem a todas as opiniões geralmente aceitas Viver lado a lado com soldados comuns na Crimea e abrir os olhos de Tolstoi para as virtudes simples dos camponeses O colocar em uma busca incansável por uma nova verdade Uma forma de viver moralmente como nobre russo senhor de terras Considerando as injustiças da servidão Ele já havia abordado essas questões antes Em Manhã de um Senhor de Terras, 1852 Escreveu sobre um proprietário de terras Leia-se Tolstoi Que busca uma vida de felicidade e justiça no campo E descobre que só pode encontrada no trabalho constante pelo bem dos outros menos felizes que ele mesmo Aproximadamente na mesma época propuseram reduzir as obrigações de seus servos em sua propriedade de Asnaepuliana Mas os servos desconfiaram de suas intenções Não estavam acostumados a tal benevolência e recusaram oferta Mas apenas na Crimea e Tolstoi começou a sentir uma ligação mais próxima com os servos uniformizados Aqueles homens simples e gentis cuja bondade é evidente durante uma guerra real Ele estava desgostoso com sua vida anterior E depois da guerra se lançou a tarefa de viver com os camponeses em uma vida verdadeira Com nova determinação 38. Quando do retorno de Tolstoi Havia um novo espírito reformista no ar Entre os nobres mais liberais e iluminados era geralmente aceito que chegara a hora de liberar os servos Nas palavras de Sergei Volkonsky O famoso decembrista é um parente distante de Tolstoi Libertado de seu exílio na Sibéria em 1856 A abolição da servidão era o mínimo que o Estado podia fazer para reconhecer o sacrifício que os camponeses haviam feito nas duas últimas guerras É hora de reconhecer que o camponês russo também é um cidadão Os soldados camponeses que lutaram na Crimea haviam sido levados a esperar sua liberdade Na primavera de 1854, milhares de camponeses foram aos postos de recrutamento após ouvir boatos de que o Tsar prometera liberdade a todo servo que se apresentasse como voluntário para o exército ou a marinha E houve confronto com soldados e policiais quando foram aracusados A expectativa de emancipação aumentou após a guerra da Crimea Nos primeiros seis anos do reinado de Alexandre, houve 500 levantes camponeses e greves contra os bem-nascidos na terra O novo Tsar acreditava que a libertação dos servos era uma medida necessária para impedir uma revolução E melhor abolir a servidão de cima para baixo do que esperar o momento em que ela começara a se abolir de baixo para cima Disse a um grupo de nobres de Moscou em 1856 A derrota na guerra da Crimea persuadirá Alexandre de que a Rússia não podia competir com as potências ocidentais Até deixar de lado sua velha economia de servos e se modernizar Os ricos tinham muito pouca ideia de como lucrar com suas propriedades A maioria deles não sabia praticamente nada de agricultura ou contabilidade Mas continuavam a gastar da mesma velha forma desmedida como sempre haviam feito, acumulando enormes dívidas Em 1859, um terço das propriedades e dois terços dos servos de que os nobres rurais eram proprietários Haviam sido hipotecados ao Estado e a bancos de nobres O argumento econômico para a emancipação estava se tornando irrefutável E muitos proprietários de terra estavam se transferindo voluntariamente ou não para o sistema de mão de obra livre Contratando servos de outras pessoas Como a amortização dos camponeses cancelava as dívidas dos nobres A lógica econômica estava se tornando irresistível Em 1858, o Tsar nomeou uma comissão especial para formular propostas para emancipação Consultando comitês nobres provinciais Sob pressão de dignitários reacionários para limitar a reforma ou ajustar as regras para transferência de terra a seu favor A comissão se atolou em disputas políticas por quase dois anos inteiros No final, os nobres reacionários foram derrotados pelos reformistas moderados Graças em grande medida à intervenção pessoal do Tsar O édito de emancipação foi assinado por Alexandre em 19 de fevereiro de 1861 E lido aos camponeses pelos padres de suas paróquias Ele não era tão abrangente quanto os camponeses haviam esperado O édito permitia aos senhores de terras grande liberdade na escolha dos Lotes de terra a serem transferidos para os camponeses E no estabelecimento dos valores de amortização que as comunas camponesas teriam de pagar por elas Enquanto os camponeses haviam esperado receber a terra sem pagamento Houve rebeliões em muitas regiões Algumas vezes após boatos de que a lei publicada não Era aquela que o Tsar quisera assinar Mas uma falsificação por nobres e funcionários Pretendendo impedir a verdadeira emancipação O havia muito esperado o manifesto Dourado no qual o Tsar iria libertar os camponeses e dar a eles toda a terra A despeito do desapontamento dos camponeses A emancipação foi um divisor de águas crucial Algum tipo de liberdade Por mais limitada que possa ter sido na prática Finalmente havia sido concedida a massa da população E havia motivos para esperar um renascimento nacional Autores compararam o édito A conversão da Rússia ao cristianismo no século X Falaram da necessidade da jovem Rússia a se libertar dos pecados do passado Cujas riquezas haviam sido obtidas com o suor e o sangue do povo Da necessidade de o senhor de terras e o campones Superarem suas antigas divisões e se unirem pela nacionalidade Pois, como Fyodor Dostoyevsky escreveu em 1861 Todo russo é um russo antes de tudo 40 juntamente com a emancipação dos servos A derrota na guerra da Crimeia acelerou os planos do Tsar de uma reforma no exército Dostoyevsky não foi o único oficial ao fazer propostas de reforma durante a guerra da Crimeia No verão de 1855, o conde Fedor Hidiger, comandante dos guardas e granadeiros Endossou muitas das críticas de Tolstoy ao corpo de oficiais Em um memorando ao Tsar Atribuindo a culpa preliminente e derrota da Rússia Total incompetência do alto comando e da administração do exército Hidiger recomendou que os oficiais fossem treinados em ciência militar Em vez de paradas e revistas E que aqueles com talento deveriam receber mais oportunidade de assumir responsabilidade no campo de batalha Pouco depois, ideias similares foram apresentadas por outro alto membro do estabelecimento militar O general de brigada Aveagulinka Que também criticou o sistema de suprimentos do exército Foram feitas propostas para a construção de ferrovias Cuja falta, todos concordavam Havia sido uma grande razão para os problemas de abastecimento das forças armadas Durante a Guerra da Crimeia Ponto 41, o Tsar criou uma comissão para a melhoria da esfera militar Chefiada pelo general Hidiger Mas depois começou a vacilar em relação à implantação das medidas propostas Com as quais ele claramente simpatizava Embora os planos para uma rede de ferrovias ligando Moscou e São Petersburgo Os principais centros agrícolas e as regiões de fronteira tenham sido aprovados pelo Tsar já em janeiro de 1857 Alexandre temia uma reação da aristocracia no momento em que precisava de seu apoio para a emancipação dos servos Ele colocou no comando do Ministério da Guerra um homem conhecido por sua lealdade e sua incompetência militar O general Nicolás Succosanetti Que supervisionou um período de reformas tímidas Em sua maioria pequenas regras mudando a aparência dos uniformes dos guardas Mas incluindo duas iniciativas que teriam maior significado Uma revisão do Estatuto Penal Militar para reduzir o número máximo de chicotadas Permitidas como castigo físico de 6 mil para 1.500 Um número ainda adequado para matar qualquer soldado E medidas para melhorar a educação e o treinamento dos soldados camponeses Que eram quase todos analfabetos e inadequados para a guerra moderna Como a Guerra da Crimeia mostrara claramente Um dos resultados dessas tentativas de melhorar a educação do exército Foi a criação de um novo periódico Woenius Bornik, Antologia Militar Seu objetivo era atrair oficiais e soldados Oferecendo a eles artigos inteligentes sobre ciência militar e casos Contos, poemas e artigos sobre a sociedade Escritos com um espírito liberal de reforma Livre da censura militar Tinha um conceito similar à Gazeta Militar que Tolstoi havia sugerido em 1854 Sua sessão literária era editada por Nikolaj Chernyshevsky Editor do altamente influente periódico Democrático Contemporâneo No qual as obras do próprio Tolstoi haviam sido publicadas Chernyshevsky era ele mesmo o autor do romance O que fazer? 1862, que iria inspirar várias gerações de revolucionários Incluindo Lenin Nos anos 1860, Woenius Bornik rivalizava em vendas com o Contemporâneo Com mais de 5 mil assinantes Demonstrando que as ideias reformistas tinham público receptivo no exército russo Depois da Guerra da Crimeia A ideia de criar Woenius Bornik fora de Dmitry Milutin A principal força por trás das reformas militares após a Guerra da Crimeia Professor da Academia Militar Onde ele sonava desde que fora gravemente ferido na campanha contra Shamil no Calcaso em 1838 Milutin era um brilhante analista militar que rapidamente incorporou as lições da derrota na Crimeia A necessidade de reformar e modernizar as forças armadas Segundo o modelo das forças ocidentais que haviam derrotado fragorosamente o atrasado exército de servos da Rússia Ele logo teve uma chance de aplicar essas lições às lutas do Tsar no Cáucaso Em 1856, o Tsar nomeara seu antigo confidente, o príncipe A.I. Baratinsky como vice-rei no Cáucaso Com poderes extraordinários para encerrar a guerra contra Shamil Baratinsky era um defensor de expandir a influência da Rússia no Cáucaso e na Ásia Central Como antídoto para a redução de sua influência na Europa após a Guerra da Crimeia Alexandre foi convencido de seus argumentos Mesmo antes que o Tratado de Paris fosse anunciado, o Tsar deixara claro sua intenção de reforçar a campanha contra os rebeldes muçulmanos no Cáucaso Ele poupou unidades no Cáucaso da desmobilização militar geral Mobilizou novos regimentos e ordenou que um carregamento de 10 mil rifles mini acomprados no exterior fosse enviado a Baratinsky Que no final de 1857 tinha controle geral de mais de um sexto do orçamento militar e 300 mil homens Baratinsky colocou Milutin como seu chefe do Estado maior para implantar as reformas que ele sabia serem necessárias no Cáucaso Se tivessem sucesso ali, reforçaria um argumento pela reforma do Exército Russo como um todo Se valendo o raciocínio militar ocidental, bem como das propostas do general Rediger Milutin sugeriu racionalizar a cadeia de comando Dando mais iniciativa e controle de recursos aos comandantes locais Que deveriam usar sua avaliação em resposta às condições locais Uma ideia baseada em uma melhoria geral na formação dos oficiais .42 O fim da Guerra da Crimeia deixar o movimento de Shamil totalmente desmoralizado Sem a intervenção das potências ocidentais e pouca ajuda real dos otomanos O movimento guerrilheiro das tribos muçulmanas chegar ao fim de sua capacidade de continuar a combater os russos Os chechenos estavam esgotados pela guerra, que durara 40 anos E delegações de toda a Chechene apelavam a Shamil para fazer a paz com os russos Shamil queria continuar a lutar Mas contra o avanço em massa das forças militares empregadas por Bariatinsky Ele não conseguiu resistir muito mais E finalmente se rendeu aos russos em 25 de agosto de 1859.6 Em função do triunfo do Exército no Cáucaso Em novembro de 1861 Milutin foi nomeado ministro da guerra por recomendação de Bariatinsky ao Tsar Assim que o édito de emancipação foi aprovado Alexandre sentiu que finalmente chegara a hora de implantar as reformas militares O pacote legislativo apresentado por Milutin ao Tsar se baseou em seus planos anteriores A legislação mais importante aprovada apenas em 1874 Foi a introdução do alistamento universal Com o serviço militar sendo declarado compulsório para todos os homens aos 20 anos de idade Organizado segundo um sistema territorial de distritos militares para a manutenção de um exército regular em tempo de paz O novo sistema russo era similar aos exércitos modernos de conscritos de outros estados europeus Embora na Rússia tsarista, onde o financiamento governamental era inadequado E as hierarquias sociais, religiosas e étnicas continuavam a ser sentidas na aplicação de todas as políticas O princípio universal nunca foi plenamente atingido A principal ênfase da legislação de Milutin era a ineficiência militar Mas preocupações humanitárias nunca foram esquecidas em sua reforma Sua missão fundamental era modificar a cultura do exército para que ele se relacionasse com o soldado camponês como um cidadão E não mais como um servo As escolas militares foram modernizadas, com maior ênfase no ensino de ciência e tecnologia militar O ensino fundamental se tornou compulsório para todos os recrutas De modo que o exército se tornou um importante meio de educação para os camponeses O sistema de justiça militar foi reformado e os castigos físicos abolidos Pelo menos em teoria, pois na prática o soldado russo continuou a ser fisicamente punido E algumas vezes até açoitado por infrações disciplinares relativamente menores A cultura de servidão do exército continuou a ser sentida pelo soldado comum até 1917 A guerra da Crimeia reforçou na Rússia um antigo ressentimento contra a Europa A ponto havia uma sensação de traição por o Ocidente ter se aliado aos turcos contra a Rússia Era a primeira vez na história em que uma aliança europeia combatera ao lado de uma potência muçulmana Contra outro estado cristão em uma grande guerra Ninguém se ressentia mais da Europa que Dostoevsky Na época da guerra da Crimeia ele estava servindo como soldado na fortaleza de Semi-Palatinsk Na Ásia Central Após sua libertação de um campo de prisioneiro siberiano Para o qual havia sido exilado por seu envolvimento com o círculo esquerdista de Petrachevsky em 1849 No único verso publicado que ele escreveu E as qualidades poéticas de sobre os acontecimentos europeus de 1854 São Thais que é possível entender o motivo Dostoevsky retratou a guerra da Crimeia como a crucifixão do Cristo russo Mas, como alertou os leitores ocidentais de seu poema A Rússia se agueria e, quando o fizesse Se voltaria para o Oriente em sua missão providencial de cristianizar o mundo Não é claro a você sua predestinação O Oriente é dela A ela um milhão de gerações incansavelmente estendem as mãos Ponto E a ressurreição do Antigo Oriente pela Rússia Assim Deus ordenou Está se aproximando Ponto 43 Tendo sido derrotada pelo Ocidente A Rússia se voltou para a Ásia em seus planos imperiais Para Baratinsk e o Ministério de Guerra A derrota de Shamil no Calcaso serviria como ponta de lança Para a conquista russa dos canatos independentes da Ásia Central Gorchakov e o Ministério das Relações Exteriores não estavam tão certos Temendo que uma política expansionista prejudicasse suas tentativas de melhorar as relações com britânicos e franceses Inicialmente dividido entre essas duas políticas opostas Em 1856 a 7 o Tsar adotou o ponto de vista de que o destino da Rússia estava na Ásia E que apenas a Grã-Bretanha se colocava no caminho dessa realização Profundamente influenciado pelo clima de suspeita mútua entre Rússia e Grã-Bretanha após a Guerra da Crimeia Esse era um ponto de vista que iria definir as políticas da Rússia no grande jogo Sua rivalidade imperial com a Grã-Bretanha pela supremacia na Ásia Central O Tsar estava preocupado com a presença crescente dos britânicos na Pérsia Após a vitória na Guerra Anglo-Persa de 1856 a 7 Pelo Tratado de Paris de março de 1857 os persas se retiraram de Herat A cidade do noroeste do Afeganistão que havia ocupado com apoio russo em 1852 e 1856 A correspondência entre Alexandre e Bariatinsky deixa claro que ele temia que os britânicos usassem sua influência em Teherã para se instalar no litoral sul do Mar Cáspio Ele concordava com a previsão funesta de Bariatinsky de que o surgimento da bandeira britânica no Cáspio será um golpe fatal não apenas em nossa influência no Oriente Não apenas em nosso comércio exterior, mas também na independência política do Império Russo Alexandre encomendou um relatório a Sucozanete sobre a possibilidade de um confronto armado entre Rússia e Inglaterra na Ásia Central Embora o estudo rejeitasse a ideia de uma ameaça militar britânica O Tsar persistiu em seu medo de que os britânicos usassem seu exército indiano para conquistar a Ásia Central e expulsar os russos do Cáucaso Na primavera de 1857, o vapor britânico Kangaroo e vários navios menores levando suprimentos militares para as forças de Shamil haviam sido apanhados no litoral da Circássia A Rússia já não tinha uma frota no Mar Negro para bloquear tais atos de intervenção em seus assuntos pelos britânicos Alexandre exigiu explicações categóricas do governo britânico, mas não as recebeu A infâmia indizível, como ele chamou o caso Kangaroo, reforçou a crença do Tsar em que a Rússia não estaria segura contra a ameaça britânica Enquanto o Cáucaso não fosse conquistado e a estepe da Ásia Central não estivesse sob seu controle político Durante toda a guerra da Crimeia, os russos haviam considerado várias ideias para um ataque pela Ásia Central atacando a área índia Principalmente como uma forma de desviar tropas britânicas da Crimeia Embora todos esses planos tivessem sido rejeitados como impraticáveis, boatos de uma invasão russa haviam circulado amplamente e merecido crédito na Índia Onde panfletos incendiários convocavam muçulmanos e hindus a se valer da exaustão dos britânicos na Crimeia para se rebelar contra seu domínio A eclosão do motim indiano no começo do verão de 1857 encorajou o Tsar a reconsiderar seus planos para a Ásia Central A Marinha Real inglesa podia ameaçar o litoral da Rússia no Báltico, no Oceano Pacífico e no Mar Negro Que estava indefeso como resultado da desmilitarização imposta aos russos pelo Tratado de Paris O único lugar onde os russos poderiam tentar montar uma contra-ameaça era na Índia Os britânicos eram extremamente sensíveis a qualquer ameaça a seu império indiano Principalmente por causa de sua frágil base fiscal lá, que eles não ousavam ampliar por razões políticas Poucos estrategistas russos acreditavam na possibilidade de uma campanha contra a Índia Mas explorar o nervosismo britânico era uma boa tática No outono de 1857, o Tsar encomendou um memorando estratégico sobre a Ásia Central a um brilhante jovem adido militar, Nikolai Ignatyev Que chamara sua atenção após ter representado a Rússia na questão de sua fronteira disputada com a Moldávia no Congresso de Paris Avaliando a possibilidade de uma nova guerra contra a Grã-Bretanha, Ignatyev argumentou que o único lugar onde a Rússia tinha uma chance de vitória era na Ásia A força da Rússia na Ásia Central era a melhor garantia de paz Portanto a Rússia deveria explorar a crise indiana para fortalecer sua posição à custa da Grã-Bretanha nos países que separam a Rússia das possessões britânicas Ignatyev sugeriu enviar expedições para explorar e mapear a estepe não descoberta da Ásia Central em prol do comércio russo e da inteligência militar Estabelecendo laços comerciais e diplomáticos com os canatos de Koland, Bukhara e Kiva A Rússia poderia transformá-los em estados amortecedores contra a expansão britânica Aprovando o plano, o Tsar enviou Kiva e Bukhara uma missão de exploração liderada por Ignatyev Que fechou tratados econômicos com os canatos no verão de 1858 Oficialmente a missão havia sido enviada pelo Ministério das Relações Exteriores Mas não oficialmente ela também trabalhava para o Ministério da Guerra Reunindo informações topográficas, estatísticas e militares em geral sobre várias rotas para a Ásia Central Desde o começo da iniciativa russa havia uma política mais ativa Defendida pelos seguidores de Baritinsky no Ministério da Guerra Para estabelecer protetorados e bases militares nos canatos para conquistar do Turquestão E da estepe da Ásia Central até a fronteira do Afeganistão O avanço russo para a Ásia Central foi liderado por dois veteranos da Guerra da Crimeia Um era Mikhail Cherneev, que lutara contra os turcos no Danube em 1853 E se distinguira por bravura em Kerman e Sebastopol Antes de ser transferido para defender colonos russos dos ataques das tribos da Ásia Central Nas estepes do sul de Uremburg A partir de 1858, Cherneev começou a lançar seus próprios ataques profundos ao território do Turquestão Destruindo Kirguize e outros assentamentos tribais hostis E apoiando rebeliões contra os canatos de Kiv e Kokan por outras tribos da Ásia Central Dispostas a declarar fidelidade à Rússia As iniciativas militares de Cherneev Discretamente apoiadas, mas não endossadas oficialmente pelo Ministério da Guerra Levaram furtivamente à anexação pela Rússia do Turquestão Em 1864, Cherneev liderou uma força de mil homens através das estepes do Turquestão Para ocupar a fortaleza de Chinkent Com o apoio de uma segunda coluna russa de Semi-Palatinsk Eles então tomaram Tashkent, 130 quilômetros ao sul Refetivamente impondo controle russo sobre essa vital base do comércio do algodão na Ásia Central Cherneev recebeu a Cruz de São Jorge e foi nomeado governador militar do Turquestão em 1865 Após raivosos protestos diplomáticos dos britânicos Que temiam que as tropas russas continuassem seu avanço de Tashkent até a Índia O governo russo se simiu de responsabilidade pela invasão realizada por Cherneev O general foi obrigado a passar para a reserva em 1866 Mas extraoficialmente ele foi recebido como herói na Rússia A imprensa nacionalista o proclamou o hermak do século XIX Enquanto isso, a conquista da Estêpe da Ásia Central foi levada a cabo pelo general Kaufman Um segundo veterano da Guerra da Crimeia Que lideraram os engenheiros militares no cerco de Kars Antes de se tornar chefe de engenheiros de Milutim no Ministério da Guerra Kaufman substituiu Cherneev, o governador militar do Turquestão Em 1868, ele concluiu a conquista de Samarkand e Bukhara Cinco anos depois, Kiva também caiu perante os russos Seguida por Khokhan em 1876 Deixadas nas mãos de seus respectivos Khans no que dizia respeito a seu governo interno Mas sujeitas ao controle dos russos em suas relações exteriores Bukhara e Kiva se tornaram essencialmente protetorados Nas linhas dos estados principescos da Índia Britânica Cherneev e Ignatiev se tornaram figuras de destaque no movimento pan-eslavo dos anos 1860 e 1870 Juntamente com o desvio da Rússia para o Oriente O pan-eslavismo foi a outra grande reação dos russos à sua derrota na Guerra da Crimeia Já que o ressentimento com a Europa levou a uma explosão de sentimento nacionalista Com a censura relaxada pelas reformas liberais do novo Tsar Um novo grande número de periódicos pan-eslavos criticava duramente a política externa russa antes da Guerra da Crimeia Eles atacavam particularmente as políticas legitimistas de Nicolau I Por terem sacrificado os cristãos dos Balcãs ao julgo muçulmano no interesse do conserto da Europa Pogodin escreveu no primeiro número do periódico pan-eslavo para os em janeiro de 1859 Pelo bem do equilíbrio da Europa 10 milhões de eslavos são obrigados a gemer, sofrer e agonizar sobre o julgo do mais selvagem despotismo O mais desabrido fanatismo e a mais desesperada ignorância 45 Com o abandono desses princípios legitimistas por Gorchakov Os pan-eslavos renovaram seus apelos para que o governo apoiasse a libertação dos eslavos dos Balcãs do mando turco Alguns chegaram ao ponto de alegar que a Rússia devia se proteger ela mesma contra um ocidente hostil Unindo todos os eslavos da Europa sob a liderança russa Uma ideia apresentada pela primeira vez por Pogodin durante a Guerra da Crimeia E repetida com insistência ainda maior em seus escritos posteriores À medida que as ideias pan-eslavistas ganhavam influência nos círculos intelectuais e governamentais russos Havia uma proliferação de organizações filantrópicas para apoiar a causa pan-eslavista Enviando dinheiro aos eslavos dos Balcãs para escolas e igrejas Ou levando estudantes à Rússia O Comitê Beneficiente Eslavo de Moscou foi fundado em 1858 Com filiais sendo abertas em São Petersburgo e Kiev nos anos 1860 Financiado por benfeitores particulares e pelo Ministério da Educação Ele reunia funcionários públicos e militares Muitos deles veteranos da Guerra da Crimeia que haviam lutado nos Balcãs E acadêmicos e escritores Incluindo Dostoevsky e Tchutchev Ambos integrantes do Comitê de São Petersburgo Nos primeiros anos do pós-guerra Os pan-eslavistas tomaram o cuidado de não discutir abertamente Suas ideias mais radicais de unificação política eslava Nem criticar com demasiada severidade a política externa do governo Tendo o ponto de vista expresso por Pogodin levado para os a ser banido Mas no começo da década de 1860 Quando Ignatiev surgiu como um defensor do pan-eslavismo E se tornou um personagem importante do governo Eles se tornaram mais explícitos em seus pontos de vista A crescente influência de Ignatiev nas relações exteriores Se baseava em grande medida em sua negociação Muito bem sucedida do Tratado Sino-Rússio de Pequim Em novembro de 1860 Que deu à Rússia posse das regiões do Amur e do Suri Bem como Vladivostok No extremo oriente Em 1861 Ignatiev se tornou o diretor do Departamento Asiático Do Ministério das Relações Exteriores Responsável pela política russa para os Balcãs Três anos depois Foi nomeado enviado do Tsar a Constantinopla Posto que ocupou até a Guerra Russo-Turca de 1877 a 8 Durante todos esses anos Ignatiev pressionou por uma solução militar Para a questão oriental nos Balcãs Levantes eslavos patrocinados pela Rússia contra o governo turco E a intervenção do exército do Tsar Levando a libertação dos eslavos E a criação de uma união eslava sob a liderança russa As ambições pan-eslavistas para os Balcãs Se concentraram primeiramente na Sérvia Onde a restauração do europeizado Mais autocrático Príncipe Mielo ao trono em 1860 Foi vista como uma vitória para a influência russa E outra derrota para os austríacos Gorchakov apoiou o movimento sérvio pela libertação dos turcos Temendo que do contrário Caso conseguissem sua independência sozinhos Os sérvios poderiam ficar sob influência austríaca ou ocidental Escrevendo ao cônsul russo em Bucarest O ministro das Relações Exteriores sublinhou Que nossa política no Oriente é voltada principalmente Para fortalecer a Sérvia material e moralmente E dar a ela a oportunidade de se colocar à frente do movimento nos Balcãs Ignatiev foi ainda além Defendendo uma solução imediata para a questão oriental por meios militares Aceitando uma proposta de Mielo Ele conclamou ao governo russo a apoiar os sérvios em uma guerra aos turcos E ajudá-los a formar uma confederação com os búlgaros A qual Bosnia, Herzegovina e Montenegro poderiam se juntar Sob pressão pan-eslavista O Ministério das Relações Exteriores aumentou seu apoio ao movimento sérvio Após um bombardeio turco a Belgrado em 1862 Os russos convocaram uma conferência especial dos signatários do Tratado de Paris em Canlidze Perto de Constantinopla E acabaram conseguindo a remoção das últimas guarnições turcas da Sérvia em 1867 Foi sua primeira grande vitória diplomática desde o final da Guerra da Crimeia Encorajados pelo seu sucesso Os russos deram apoio à tentativa sérvia de criar uma liga balcânica A Sérvia formou uma aliança militar com Montenegro e Grécia Firmou um pacto de amizade com a liderança romena E estabeleceu fortes laços com nacionalistas croatas e búlgaros Os russos subsidiaram o exército sérvio Embora uma missão de inspeção enviada por Milutinho tenha encontrado com problemas crônicos Depois, no outono de 1867 O príncipe Melo recuou da guerra aos turcos Levando a Rússia a suspender seu crédito de guerra O assassinato de Melo no mês de junho seguinte Confirmou o fim da cooperação russo-sérvia e o colapso da liga balcânica Ponto 46 Os sete anos seguintes foram um período de relativa calma nos Balcãs As monarquias imperais de Rússia Áustria, Hungria e Alemanha A Liga dos Três Imperadores de 1873 Garantiram a manutenção do status quo nos Balcãs A política oficial russa durante esses anos era baseada em um firme compromisso com o equilíbrio de poder europeu E com base nisso Gorchakov obteve uma grande vitória diplomática Com a anulação das cláusulas do Tratado de Paris referentes ao Mar Negro em uma conferência das potências europeias em Londres em 1871 Mas extraoficialmente a política da Rússia continuava a encorajar o movimento pan-eslavista nos Balcãs Política coordenada por Ignatiev desde a embaixada russa em Constantinopla por intermédio de seus consulados nas capitais balcânicas Em suas memórias escritas ao final de sua longa vida nos anos 1900 Ignatiev explicou que seu objetivo nos Balcãs nos anos 1860 e 1870 havia sido destruir o Tratado de Paris Recuperar o sul da Bessarabe e controlar os estreitos turcos, diretamente pela conquista militar ou indiretamente por intermédio de um tratado com uma Turquia Dependente, do tipo que a Rússia tivera antes da Guerra da Crimeia Ele escreveu Todas as minhas atividades na Turquia entre os eslavos foram inspiradas pela Ideia de que apenas a Rússia podia comandar a Península Balcânica e o Mar Negro A expansão de Áustria à Hungria seria detida e os povos balcânicos, especialmente os eslavos Voltariam seus olhos exclusivamente para a Rússia e tornariam seu futuro dependente dela 47 No verão de 1875, revoltas de cristãos contra o governo turco em Herzegovina se espalharam para a Bósnia, ao norte, e depois Montenegro e Bulgária As revoltas haviam sido provocadas por um forte aumento nos impostos cobrados pelo governo turco dos camponeses cristãos após quebras de safra terem lançado a porta em uma crise financeira Mas logo ganharam o caráter de guerra religiosa Os líderes dos levantes buscaram apoio de Sérvia e Rússia Estimulados por Ignatiev, nacionalistas sérvios em Belgrado conclamaram seu governo a enviar tropas para defender os eslavos dos turcos e uni-los em uma grande Sérvia Na Bulgária, os rebeldes estavam mal armados e organizados, mas seu ódio aos turcos era intenso Na primavera de 1876, a revolta levou a massacres contra a população muçulmana, que aumentara enormemente desde a Guerra da Crimeia como resultado da imigração de cerca de meio milhão de tártaros da Crimeia e circassianos fugindo dos russos para a Bulgária A tensão com os cristãos se intensificou quando os recém-chegados retomaram um estilo de vida semi-nomade Lançando ataques a assentamentos cristãos e roubando animais de um modo que nunca havia sido experimentado pelos camponeses da região Carecendo de soldados regulares em número suficiente para esmagar os búlgaros, as autoridades otomanas se valeram dos bazibazouks, irregulares recrutados principalmente entre a população muçulmana local Que esmagaram brutalmente seus vizinhos cristãos, massacrando cerca de 12 mil pessoas nesse processo Na aldeia montanhosa de Batac, onde mil cristãos haviam se refugiado em uma igreja, os bazibazouks incendiaram o prédio, queimando até a morte todos menos uma idosa, que sobreviveu para contar a história .48 A notícia das atrocidades búlgaras se espalhou pelo mundo A imprensa britânica alegou que dezenas de milhares de aldeões cristãos indefesos haviam sido massacrados por muçulmanos fanáticos A postura britânica para com a Turquia mudou drasticamente A antiga política de promover as reformas Tanzimate na crença de que os turcos eram pupilos animados da gestão liberal inglesa foi seriamente questionada E para muitos cristãos, totalmente abalada pelos massacres búlgaros Gladstone, o líder da oposição liberal cujos pontos de vista sob política externa eram intimamente ligados aos seus princípios morais da igreja anglicana Assumiu a liderança em uma campanha popular pela intervenção britânica para proteger os cristãos dos Balcãs contra a violência turca Gladstone apoiara com reservas a guerra da Crimeia Ele era hostil à presença de turcos na Europa por princípios religiosos E havia muito que iria usar a influência britânica para garantir maior autonomia para os cristãos no Império Otomano Em 1856, ele até mesmo dera a ideia de um novo império grego nos Balcãs para proteger os cristãos Não apenas contra os muçulmanos da Turquia, mas contra os russos e o Papa A reação mais forte às atrocidades búlgaras foi na Rússia A simpatia pelos búlgaros tomou toda a sociedade educada em um surto patriótico Intensificado por um desejo nacional de vingança contra os turcos após a guerra da Crimeia Pedidos de intervenção para proteger os búlgaros vieram de todos os setores De eslavófilos como Dostoyevsky, que vinham em uma guerra pela libertação dos eslavos dos Balcãs A realização do destino histórico da Rússia de unir os ortodoxos E de ocidentalistas como Turgenev, que achavam ser o dever do mundo liberal libertar a Bulgária escravizada Era uma oportunidade de ouro para os paneslavistas realizarem seus sonhos Oficialmente o governo russo criticou as revoltas cristãs nos Balcãs Ele estava na defensiva, tendo sido acusado pelos governos ocidentais de instigar as revoltas Mas a opinião pública paneslavista, e particularmente o periódico Ruski Ymir, Mundo Russo De propriedade de editado por Tchernayv, o ex-governador militar do Turquestão Apoiaram a causa dos cristãos dos Balcãs e conclamaram o governo a apoiá-la O Ruski Ymir previu, digo uma só palavra, Rússia E não apenas os Balcãs, mas todos os povos eslavos Pegarão em armas contra seus opressores Em aliança com seus 35 milhões de irmãos ortodoxos A Rússia levará o medo a toda a Europa Ocidental Tudo dependia das ações da Sérvia, o Piemonte dos Balcãs Na frase de Tchernayv, o Tsar e Gorshakov alertaram os líderes sérvios a não intervir nos levantes Embora em privado simpatizassem com os paneslavistas Façam o que quiserem, desde que não saibamos de nada oficialmente Disse o barão Jomini, chefe em exercício do Ministério das Relações Exteriores Russo A um membro do Comitê de São Petersburgo Estimulados por Ignatiev e o cônsul russo em Belgrado Bem como pela chegada de Tchernayv, o voluntário da causa eslava em abril Os líderes sérvios declararam guerra à Turquia em junho de 1876 Os sérvios contavam com a intervenção armada da Rússia Tchernayv ficou encarregado de seu principal exército Juntamente com sua presença As promessas dignativas haviam levado a acreditar que aquela seria uma repetição da guerra dos Balcãs de 1853 a 4 Quando Nicolau I enviara seu exército para os principados do Danube Na expectativa, afinal frustrada, de que isso encorajasse uma guerra de libertação pelos eslavos A opinião pública na Rússia estava cada vez mais beligerante A imprensa nacionalista conclamava o exército a defender os cristãos contra os turcos Grupos paneslavistas enviaram voluntários para lutar por eles E cerca de 5 mil foram para a Sérvia 8 foram feitas coletas para enviar dinheiro para os eslavos O sentimento pró-eslavos tomou toda a sociedade As pessoas falavam sobre a guerra como uma cruzada Uma repetição da guerra aos turcos de 1854 No outono de 1876 A febre da guerra contaminara a corte russa e círculos governamentais O exército de Tchernayv corria risco de derrota Respondendo aos seus desesperados pedidos de ajuda O tsar enviou um ultimato à porta e mobilizou suas tropas Isso foi o suficiente para obrigar os turcos a cessar as hostilidades contra os sérvios Que devidamente assinaram a paz Abandonando os sérvios, os russos transferiram seu apoio para os búlgaros E exigiram autonomia para eles O que os turcos não iriam aceitar Com a neutralidade da Áustria assegurada por promessas de ganhos em Bosnia e Herzegovina Em abril de 1877 a Rússia declarou guerra à Turquia novamente Desde o começo, a ofensiva russa nos Balcãs teve o caráter de uma guerra religiosa Lembrava impressionantemente a fase inicial russo-turca da Guerra da Crimeia À medida que os russos cruzavam o Danúbio sob o comando do grão-duque Nicolau Recebiam o apoio de irregulares eslavos, búlgaros e sérvios Alguns deles exigindo dinheiro para combater Mas a maioria lutando contra os turcos por sua causa nacional Era o tipo de guerra cristã que Nicolau quisera Quando suas tropas haviam cruzado o Danúbio em 1853 a 4 Encorajado pelo levante dos eslavos Alexandre pensou em avançar e tomar Constantinopla Impondo um acordo russo nos Balcãs Foi conclamado a fazer isso não apenas pela imprensa pan-eslavista Mas por seu próprio irmão, o grão-duque Nicolau Que escreveu ele após seus exércitos terem capturado Adrianópolis À pequena distância de Constantinopla Em janeiro de 1878 Temos de ir para o centro, para Tsargrade E lá encerrar a causa sagrada que você assumiu As esperanças pan-eslavistas estavam no auge Constantinopla tem de ser nossa Escreveu Dostoyevsky Que via sua conquista pelos exércitos russos Como nada menos que a solução do próprio Deus Para a questão oriental e a realização do destino da Rússia De libertar o cristianismo ortodoxo Não é apenas o porto magnífico Não apenas o acesso aos mares e oceanos Que unem a Rússia tão fortemente A solução dessa questão portentosa Não é sequer a unificação e regeneração dos eslavos Nossa meta é mais profunda E mensuravelmente mais profunda Nós, Rússia, somos verdadeiramente essenciais e inevitáveis para toda a cristandade oriental E todo o destino da futura ortodoxia na Terra Por sua unidade Isso é o que nosso povo e seus governantes sempre entenderam Em síntese, essa terrível questão oriental é virtualmente nosso inteiro destino pelos anos por vir Ela contém todas as nossas metas e, principalmente, nossa única forma de chegar à plenitude da história E, enfim, os britânicos ordenaram que sua frota do Mediterrâneo entrasse em Dardanelos E o parlamento concordou em levantar 6 milhões de libras com fins militares Era uma repetição dos movimentos que haviam levado à Guerra da Crimeia Pressionados pelos britânicos, os russos concordaram com o armistício e com os otomanos Mas continuaram a avançar na direção de Constantinopla Parando apenas sob a ameaça da Marinha Real em São Estefano Uma aldeia na periferia da capital turca Onde em 3 de março assinaram um tratado com os turcos Pelo Tratado de São Estefano, a porta concordava em reconhecer a plena independência de Romênia, Sérvia e Montenegro Bem como a autonomia de um grande estado búlgaro, incluindo Macedônia e parte da Trácia Em troca de uma estreita faixa de terra ao sul do Danúbio, a Romênia cedeu de volta a Rússia o sul da Bessarabia O território tomado dos russos pelo Tratado de Paris Com a restauração de seu status no Mar Negro concluída sete anos antes A Rússia conseguira reverter todas as perdas que sofrera após a Guerra da Crimeia O Tratado de São Estefano foi basicamente obra de Ignatiev Era a concretização da maioria de seus sonhos pan-eslavistas Mas totalmente inaceitável para as potências ocidentais Que não haviam ido à guerra para impedir os russos de agredir os turcos em 1854 Apenas para permitir que eles o fizessem novamente 24 anos depois Na Grã-Bretanha, o velho sentimento belicoso contra a Rússia se expressava como jingoísmo Um novo clima agressivo de política externa confiante resumido pelo grande sucesso dos pubs e musicals Não queremos lutar, mas por jingo Se o fizermos temos os navios, temos os homens, temos o dinheiro Também nós combatemos o urso antes E enquanto formos britânicos de verdade os russos não terão constante nupla Temendo intervenção britânica e uma possível repetição da guerra da Crimeia O tsar ordenou ao grão-duque recuar seus soldados para o Danúbio Enquanto faziam isso, se entregaram ataques vingativos contra os muçulmanos da Bulgária Aos quais se juntaram voluntários cristãos Que às vezes os instigaram Centenas de milhares de muçulmanos fugiram da Bulgária para o Império Otomano ao final da guerra russo-turca Determinadas a impedir a extensão do poder russo para os Balcãs As grandes potências se reuniram no Congresso de Berlim para revisar o Tratado de Saint-Stefano A principal objeção de britânicos e franceses era a criação de uma grande Bulgária Que consideravam um cavalo de Troia russo ameaçando o Império Otomano na Europa Com acesso direto ao Mar Egeu na Macedônia Esse estado búlgaro ampliado podia ser facilmente usadas pelos russos para atacar os estreitos turcos Os britânicos obrigaram os russos a concordar com a divisão da Bulgária Devolvendo Macedônia e trace ao controle otomano direto Uma semana antes do Congresso de Berlim Benjamin Disraeli, o primeiro ministro britânico Concluíram a aliança secreta com os otomanos contra a Rússia Pela qual a Grã-Bretanha era autorizada a ocupar estratégica ilha de Cipri e levar tropas da Índia A revelação dessa aliança, juntamente com as ameaças de guerra de Disraeli Forçou os russos a ceder às suas exigências O Congresso de Berlim acabou com as esperanças pan-eslavistas da Rússia Ignatie foi afastado como enviado do Tsar a Constantinopla e se aposentou Retornando a Londres para uma recepção de herói Disraeli alegou ter levado de Berlim paz com honra Ele disse na Câmara dos Comuns que o Tratado de Berlim e a Convenção de Chipre Protegeriam a Grã-Bretanha e sua rota para a Índia contra a agressão russa pelos anos vindouros Mas as tensões nos Balcãs continuariam Em muitos sentidos, o Congresso lançou as sementes das futuras guerras balcânicas E da Primeira Guerra Mundial ao deixar sem solução tantas disputas fronteiriças Acima de tudo, o problema fundamental da questão oriental O homem doente da Europa, a Turquia, permaneceu sem cura Como reconheceu o secretário do exterior britânico, o Marquês de Salesbury Ao retornar de Berlim, iremos estabelecer uma espécie frágil de governo turco ao sul dos Balcãs mais uma vez Mas é apenas um descanso Ele não tem vitalidade 52 em Jerusalém, onde todos esses conflitos internacionais haviam começado O fim da Guerra da Crimeia foi proclamado em 14 de abril de 1856 Uma saudação dos canhões do castelo anunciou que o Pachá havia sido informado da paz E suas tropas se reuniram na praça pública diante do portão de Jafa para orações de graças lideradas pelo imã Era a mesma praça para a qual eles haviam sido convocados em setembro de 1853 para lutar por seu sultão contra a Rússia A história dera uma volta completa em Jerusalém Doze dias depois, em 26 de abril, as velhas rivalidades religiosas recomeçaram novamente Houve brigas entre os gregos e os armênios durante a cerimônia do fogo sagrado na igreja do Santo Sepulcro Durante vários dias antes da cerimônia sagrada, grupos de peregrinos rivais haviam contrabandeado várias armas para dentro da igreja e as escondido lá Outros receberam facas e varas de ferro julgadas de uma janela perto do teto do convento de São Nicolau Não ficou claro como a briga começou Relatou três dias depois o cônsul britânico Finn, que a testemunhara Mas durante o conflito os projéteis também foram lançados para cima nas galerias Destruindo fileiras de lâmpadas e quebrando imagens da igreja representando os objetos mais sagrados da fé Com vidro e óleo caindo sobre suas cabeças traço E lâmpadas de prata em correntes de prata sendo brandidas E o material desde então desapareceu O pachá deixou seu lugar na galeria e ordenou que sua guarda separasse os adversários Mas foi gravemente ferido por um golpe na cabeça e teve de ser levado embora nos ombros de seus homens Sendo a multidão na igreja densa demais para permitir a passagem de outra forma Enquanto seu secretário também foi espancado Finalmente um esquadrão de soldados do pachá cercou os desordeiros Os ajudantes da igreja limparam a confusão e a cerimônia do fogo sagrado Continuou como de hábito Os monges montando o guarda diante da tumba de Cristo A congregação cantando o Senhor misericordioso Até o patriarca surgir levando velas acesas e Enquanto os sinos da igreja badalavam Os peregrinos avançavam na direção dele para acender suas tochas nas chamas milagrosas Os acusadores de Ilídea ligaram que ele atirara intencionalmente contra o mendigo Mas as únicas testemunhas do disparo eram três mulheres O depoimento de mulheres era inadmissível em um tribunal turco Foi nessa época que início se tornou o balneário favorito da aristocracia russa Uma Brinton russa Segundo a imprensa britânica Que se alarmava com o surgimento de navios mercantes russos no Mediterrâneo Um mar dominado pela Marinha Real Houve urgentes alertas de intriga entre Rússia e as potências católicas Quando depois circularam boatos de que os russos pretendiam instalar estações de abastecimento de carvão em outros pontos do Mediterrâneo Em 1858 Palmerston, a essa altura fora do governo Pediu uma demonstração de força naval contra os sardos Mas o governo conservador de Lorde Derby estava menos preocupado Considerando o acordo da Rússia com os sardos nada além de um acordo comercial O contrato de Vila Franca durou até 1917 3 Em 1857, a canção do exército foi publicada pelo socialista exilado Alexandre Erzé em seu periódico Polar Star A balada era bem conhecida nos círculos revolucionários estudantes dos anos 1860 E posteriormente foi citada até mesmo por Lenin Na verdade, Tolstoi não era totalmente responsável pela canção Que exprimia um descontentamento amplamente sentido no exército Ela surgiu em um grupo de oficiais de artilharia Incluindo Tolstoi Que se reunia ao piano nos aposentos de seu comandante quase diariamente para beber, cantar e compor canções Como já era conhecido por seus escritos Tolstoi Que sem dúvida desempenhou o papel de destaque na composição dos versos Ficou com a maior culpa por eles 4 Pelos termos da emancipação, os camponeses eram obrigados a amortizar a terra transferida para eles Esses pagamentos, calculados com base no valor do aluguel da terra da nobreza Deveriam ser feitos em um período de 49 anos ao Estado Que remunerou a nobreza em 1861 Assim, na verdade os servos compraram sua liberdade pagando as dívidas de seus senhores As amortizações se tornaram cada vez mais difíceis de receber Entre outros motivos porque os camponeses desde o início as consideraram injustas Elas finalmente foram canceladas em 1905 5. No conjunto Talvez metade da terra cultivável da Rússia Europeia foi transferida da posse dos nobres para a posse comunitária dos camponeses Embora as proporções exatas dependessem em grande medida da vontade do Senhor de Terras 6. Shamil foi enviado a São Petersburgo para um encontro com o Tsar Lá foi tratado como uma celebridade pelo público russo Que por anos ouvira histórias sobre sua coragem e ousadia Exilado em Kaluga, Shamil sofreu com o frio Em 1868, foi transferido para o clima mais quente de Kiev Onde recebeu uma mansão e uma pensão e foi colocado sob vigilância leve pelas autoridades Em 1869, foi autorizado a ir em peregrinação à Meca com a condição de deixar seus filhos mais velhos na Rússia como reféns Após concluir sua peregrinação à Meca, ele morreu em Medina em 1871 Dois de seus filhos se tornaram oficiais do exército russo Mas dois outros lutaram pelos turcos contra os russos em 1877 a 8 7. Ermaket Mofevich O líder cossaco e herói folclórico do século XVI Que começou a exploração e a conquista militar da Sibéria 8. Incluindo o personagem Vronsky no final do romance de Tolstoyana Karenina A guerra da Crimeia em mito e memória O fim da guerra da Crimeia foi marcado por festejos discretos na Grã-Bretanha Havia um desapontamento geral que a paz tivesse vindo antes que as tropas conseguissem uma grande vitória Igual a dos franceses em Sebastopol E que eles tivessem fracassado em fazer uma guerra mais ampla à Rússia Misturada a essa noção de fracasso havia uma sensação de outragem e vergonha nacional Com os fracassos do governo e das autoridades militares Aquela paz ainda está entalada em minha garganta E também na de toda a nação Observou a rainha a vitória em seu diário em 11 de março Não houve um grande desfile da vitória em Londres Nenhuma cerimônia oficial para receber de volta as tropas Que chegaram em Uauwish parecendo muito bronzeadas Segundo a rainha Vendo bateladas de soldados desembarcarem em 13 de março Ela achou que eles eram a imagem de combatentes reais Belos homens altos e fortes Alguns impressionantemente belos Todos com aquela postura orgulhosa Nobre Militar Todos tinham barbas compridas E estavam muito carregados com grandes mochilas Seus casacos e cobertores no alto Cantes e embornais E levando seus mosquetes Mas se não houve alegres celebrações Houve memoriais Literalmente centenas de placas e monumentos comemorativos Pagos principalmente por grupos de indivíduos erguidos em memória de soldados perdidos em cemitérios De igrejas Alojamentos de regimentos Hospitais e escolas Prefeituras e museus Em praças de cidade e campos de aldeia por toda a terra Dos 98 mil soldados e marinheiros britânicos enviados à Crimeia Mais de um em cada cinco não retornou 20.813 homens morreram na campanha 80% deles de doenças 2.2 Refletindo essa sensação popular de perda e admiração pelos soldados sofridos O governo encomendou um memorial de guardas para celebrar os heróis da guerra da Crimeia O enorme conjunto de John Bale Três guardas Cordestrião Fuzileiro e Granadeiro Forjado a partir de canhões russos capturados e montando guarda abaixo da figura clássica da honra Foi inaugurado em Waterloo Place No cruzamento de Lower Regentes Tieti e Palmao em Londres 1861 As opiniões se dividiram quanto à qualidade artística do monumento Os londrinos se referiam à figura da honra como o jogador de malha Porque as coroas de folhas de carvalho em seus braços estendidos lembravam os anéis usados no jogo Muitos achavam que o monumento carecia da graça e da beleza necessários para um local tão significativo O conde Glechem disse mais tarde que ele parecia melhor na neblina Mas seu impacto simbólico foi sem precedentes Era o primeiro memorial de guerra na Grã-Bretanha e levar a status de herói os soldados comuns A guerra da Crimeia produziu uma mudança drástica na postura da Grã-Bretanha em relação aos seus combatentes Criou a base para o moderno mito nacional do soldado defendendo a honra, o direito e a liberdade do país Antes da guerra a ideia de honra militar era definida pela aristocracia Garbo e valor eram características de líderes marciais bem nascidos como o duque de York Filho de George III e comandante do exército britânico contra Napoleão Cuja coluna foi erguida em 1833 Cinco anos após a morte do duque Com recursos oriundos do desconto de um dia de pagamento de todo o soldado do exército Pinturas militares apresentavam os feitos heroicos de arrojados oficiais nobres Mas o soldado comum era ignorado Colocar o memorial dos guardas em frente à coluna do duque de York Foi simbólico de uma mudança fundamental nos valores vitorianos Representou um desafio à liderança da aristocracia Que havia sido tão desacreditada pelos equívocos militares na Crimeia Se antes o herói militar britânico havia sido Um cavaleiro emplumado e rendado Passara a ser o integrante da tropa aos soldados mito ou tom e tom e atiquins Do folclore, que lutava Corajosamente vencia as guerras da Grã-Bretanha A despeito dos erros de seus Generais Eis uma narrativa que fez parte da história britânica da Guerra da Crimeia Até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial E além até guerras de tempos recentes Como os soldados mito o regimento Blackwater escreveu em 1899 Após uma derrota do exército britânico na Guerra dos Boeres Tal foi o dia para nosso regimento Terrível a vingança que teremos Muito pagamos pelo erro a falha de um general de prancheta Por que não nos falaram das trincheiras? Por que não nos falaram do arame? Por que marchamos em coluna? Talvez Tom e Atiquins questione 4 Como escreveu o americano Nathaniel Alton em seu English Notebooks O ano de 1854 havia feito o trabalho de 50 anos comuns para abalar a aristocracia 5 A má administração da guerra também despertou uma nova afirmação na classe média Que se uniu em torno dos princípios de competência profissional, esforço, meritocracia e autoconfiança em oposição a privilégios por nascimento A guerra da Crimeia dera a ela muitos exemplos de iniciativas profissionais resgatando a campanha militar mal administrada O trabalho de enfermagem de Florence Nitingale A experiência culinária de Elish Sawyer A ferrovia de Balaclava de Samuel Peto Os operários de José Paxton Enviados para construir as cabanas de madeira que abrigaram os soldados britânicos em um segundo inferno nas colinas de Sebastopol Graças à imprensa, a qual ela escreveu com seus conselhos práticos e opiniões A classe média se envolveu ativamente na administração cotidiana da guerra Politicamente ela foi a verdadeira vitoriosa Já que ao final a guerra estava sendo conduzida segundo princípios profissionais Foi um sinal de seu triunfo que décadas depois governos Whig, conservadores e liberais aprovará reformas Contemplando ideais da classe média, a extensão de privilégios aos profissionais liberais e artesãos Liberdade de imprensa, maior transparência é responsabilidade no governo Meritocracia, tolerância religiosa, educação pública é uma postura mais protetora para com as classes trabalhadoras e os pobres Merecedores que teve sua origem em, entre outras coisas, uma preocupação com o sofrimento dos soldados durante a Guerra da Crimeia Essa preocupação foi o estímulo a uma série de reformas no exército implantadas por Lord Carwell Ministro da Guerra de Gladstone, entre 1868 e 1871 A compra de patentes foi substituída por um sistema de promoção baseado em mérito O período de serviço militar para soldados rasos foi drasticamente reduzido Remuneração e condições foram melhoradas E o açoitamento foi abolido em tempos de paz A nova confiança da classe média era simbolizada por Florence Nintingale Ela retornou da Crimeia como uma heroína nacional E sua imagem foi muito vendida ao público em cartões postais comemorativos, estatuetas e medalhões A punxa retratou como Britânia carregando uma lanterna em vez de um escudo Um bisturi no lugar de uma lance sugeriu em verso que ela merecia mais adoração popular do que qualquer impetuoso oficial nobre A espuma flutuante do louvor popular soprado levemente por cada brisa aleatória Repouso em troféus, brilhantes alguns dias, para se perderem séculos de ferrugem O coração popular, ele será alimentado, mas não tem arte para comida escolher Agarra o que logo vem, pedras como pão, para não jejuar, não irá recusar Assim a fome de idolatrar heróis toma os ídolos mais medíocres Os santuários mais baratos, onde cardigan desfila Emplumado e rendado, ou Hudson invernizado reluz Mas quando acima da brisa comum um nome verdadeiramente glorioso tremula Não zombe, pois tantas coroas diante de santuários de menos valor são penduradas O povo, por mais selvagem ou fraco, tem nobres instintos ainda a guiá-lo Costuma achar falsos deuses quando o verdadeiro os busca Mas o verdadeiro, quando encontrado, nunca é negado E agora, com tudo o que é merecido ou apressado no aplauso popular O profundo e sincero coração da Inglaterra brilhou na santa causa dessa grande mulher 6. Em peças populares e baladas domésticas A dedicação patriótica e o profissionalismo de Nitingali Serviram para compensar os danos causados ao orgulho nacional Pelo reconhecimento de que estupidez e incompetência haviam causado maior sofrimento aos soldados Do que qualquer coisa infligida a eles pelo inimigo Em uma peça, Tewar em Turquê, montada no Britânia Saloon em Londres Por exemplo, havia uma série de cenas cômicas ridicularizando a incompetência das autoridades britânicas Seguida por uma cena em que Miss Birne Nitingali Aparece e resolve todos os problemas deixados para trás A cena termina com uma lição de moral Naquela jovem vemos verdadeiro heroísmo O coração que bate em seu colo é capaz de qualquer feito heroico 7. A lenda da dama com a lanterna se tornou parte do mito nacional da Grã-Bretanha Recontado em inúmeras histórias, livros escolares e biografias de Florence Nitingali Ela continha os elementos clássicos do ideal vitoriano de classe média Uma narrativa cristã sobre cuidados femininos Boas ações e sacrifício pessoal Uma história moral de engrandecimento pessoal e salvação dos pobres merecedores Uma lição doméstica de limpeza Cuidados com a casa e melhoria do lar Uma história de determinação individual e afirmação da vontade que apelavam aspirações profissionais E uma narrativa pública de reforma sanitária e hospitalar Ao que Nitingali iria se dedicar pelo resto da vida após seu retorno da Crimeia Em 1915, quando a Grã-Bretanha estava novamente em guerra, dessa vez com a Rússia a seu lado Uma estátua da dama com a lanterna foi acrescentada ao memorial da guerra da Crimeia Que recuou na direção da regente Stietje para acomodar a nova figura A estátua de Nitingali ganhou uma companhia Levada da Secretaria da Guerra A figura de um pensativo Sidney Herbert O secretário da guerra que a enviou à Crimeia Foi um reconhecimento público tarde a um homem afastado do cargo durante a guerra da Crimeia Em parte por causa de suas relações familiares com a Rússia Em uma ensolarada manhã de sexta-feira, 26 de junho de 1857 A rainha e o príncipe Alberto foram a um desfile de veteranos da Crimeia no Id Park Por decreto real no mês de janeiro anterior, a rainha criara uma nova medalha, a Cruz Vitória Para premiar bravura por militares, independentemente de classe ou patente Outros países europeus havia muito tinham tais prêmios Os franceses, a Légion d'Honneur, desde 1802 Os holandeses, a Ordem Militar de Guilherme E mesmo os russos tinham uma medalha de mérito antes de 1812 Na Grã-Bretanha, porém, não havia sistema de honras militares para reconhecer a bravura dos soldados com base em mérito Apenas um para premiar oficiais As reportagens de guerra de Rousseau Antitimes e de outros jornalistas Haviam chamado a atenção do público britânico para muitos atos de bravura de soldados comuns Eles haviam retratado o sofrimento dos soldados em termos heroicos Criando um sentimento disseminado de que era necessário um novo prêmio para reconhecer seus feitos 62 veteranos da Crimeia foram escolhidos para receber as primeiras cruzes vitória Uma pequena medalha de bronze supostamente fundida a partir do canhão russo capturado em Sebastopol Na cerimônia no Id Park Cada um se curvou diante da rainha Enquanto o Lord Pamuri, secretário de Estado da Guerra Lia seu nome e fazia citação por bravura Entre esses primeiros Condecorados com a maior honra militar britânica estavam 16 soldados do Exército, 4 artilheiros e 1 engenheiro 2 marinheiros e 3 contramestres 9 A criação da Cruz Vitória não apenas confirmou a mudança na ideia de Heroísmo Também marcou uma nova reverência pela guerra E os guerreiros, os soldados que haviam recebido a Cruz Vitória viram seus feitos celebrados em uma Multidão de livro e pós-guerra que exaltavam a bravura dos homens de armas O mais popular, All Soldiers Antivictoria Cruz Foi produzido por Samuel Benton Mais conhecido como autor do livro de sua esposa M.E.R.S. Betoes Bocófos e Old Managemente Em 1861 Escrito para inspirar e educar rapazes All Soldiers alegava em seu prefácio Rapazes, que merecem ser chamados de rapazes São naturalmente corajosos Que visões aqueles que se erguem diante dos jovens Que corajosas palavras dizer Que corajosas ações Quão corajoso, se necessário, sofrer Ponto Esse é o pensamento que conduz este livro sobre os soldados Seu objetivo é manter viva a bravura da juventude na experiência da maturidade Ponto 10 Esse culto didático da masculinidade animou os dois maiores romances britânicos ambientados na guerra da Crimeia Tu e Arzago De Charles Kingsley Em 1857 E Raveçoe Em 1861 De Henry Kingsley Também foi o tema principal de O Estuado Em 1855 De Charles Kingsley Uma aventura do novo mundo ambientada na época da armada espanhola Que foi inspirado pelo militarismo e a xenofobia da Grã-Bretanha durante a guerra da Crimeia Seu próprio autor o descreveu em 1854 como um livro impedoso e sedento de sangue Exatamente o que a época quer, creio 11 A defesa da guerra também estava no cerne do romance altamente influente de Thomas Ogueston Brown Show Dice 1857 Cuja cena mais famosa A luta entre Tom e o agressor Sloger Williams Claramente devia ser lida pelo público como uma lição moral sobre a recente guerra à Rússia Do berço ao túmulo Lutar Corretamente entendido É o negócio O realmente mais elevado e honesto negócio de todo filho de homem Todo aquele que merece seu salto tem seus inimigos Que devem ser batidos Sejam eles maus pensamentos ou hábitos nele mesmo Ou em piedade espiritual em altos postos Ou russos Ou rufiões de fronteira Ou Bill Tom ou Harry Que não o deixam levar a vida em paz até ele os ter esmagado Não é bom para Quacres Ou qualquer outro conjunto de homens Erguer suas vozes contra a luta A natureza humana é forte demais para eles E eles não seguem seus próprios preceitos As almas de cada um deles estão travando suas próprias lutas De alguma forma Em algum ponto O mundo poderia ser um lugar melhor sem luta Pelo que sei Mas não seria nosso mundo Portanto sou totalmente contra gritar paz quando não há paz E não deve haver Ponto Dizer não há um desafio A luta é Prova da mais alta coragem Se fruto de verdadeiros motivos cristãos É certo e justificável Se fruto de uma simples aversão à dor física e ao perigo Mas não diga não porque teme uma sova Ou diga e pense porque é por temer Deus Pois isso não é cristão nem honesto Ponto 12 Eis a origem do culto do cristianismo musculoso A ideia de soldados cristãos travando guerras justas Que passou a definir a missão imperial vitoriana Essa foi uma época em que os britânicos começaram a cantar na igreja Adiante Soldados cristãos Marchando para a guerra Com a cruz de Jesus à frente Cristo O Senhor Real Lidera contra o inimigo Avançando para a batalha Vê seus estandartes partir 1864 A defesa do cristianismo musculoso Foi feita pela primeira vez Em uma resenha do romance de Kingsley Tom Wearsago em 1857 Um ano no qual a ideia do soldado cristão Foi reforçada pelas ações das tropas britânicas Na repressão ao mutim indiano Mas a ideia de treinar rapazes para lutar por causas cristãs Também se destacou na continuação de Uges para Tom Brown Show Tom Brown em Oxford 1861 No qual o esporte atlético era louvado como um construtor de caráter masculino Trabalho de equipe Cavaleirismo e firmeza moral Qualidades que haviam tornado os britânicos bons em guerra O último dos cristãos musculosos sustenta a velha crença cavalheresca e cristã De que o corpo de um homem é dado a ele para ser treinado e levado à submissão E então usado para a proteção dos fracos A defesa de todas as causas justas e o domínio da terra que Deus deu aos filhos do homem 13 No cerne desse ideal estava uma nova preocupação com o treinamento físico e o domínio do corpo Como forma de fortalecimento moral para os objetivos da guerra santa Era uma qualidade associada à dureza dos soldados sofridos da crimeia Mas esse sofrimento também desempenhou um papel na transformação da imagem pública dos soldados britânicos Antes da guerra, as respeitáveis classes Média e alta viam a soldadesca do exército britânico como pouco mais que uma ralé dissoluta Hebreus indisciplinados, grosseiros e profanos Escolhida a partir dos segmentos mais pobres da sociedade Mas o sofrimento dos soldados na crimeia havia revelado suas almas cristãs E os transformado em objeto de boas ações e devoção evangélica A pregação religiosa para soldadesca aumentou drasticamente durante a guerra O exército dobrou seu número de capelães E todo homem recebeu uma bíblia grátis Corteza de doações da classe média para a Societe For Promutim Cristião Que no ledger e a navalha militar e bíblia Societe Os soldados foram recriados como figuras santificadas Mártires de uma causa santa aos olhos de muitos evangélicos Entre eles estava Caterine Marche Cuja geografia vigorosa e sentimental Memorials of Captain Edly Vickers Minetti 7 Regimente 1856 Teve mais de 100 mil exemplares vendidos nos primeiros anos de publicação E reapareceu em numerosas edições reduzidas e juvenis até a Primeira Guerra Mundial Compilada a partir do Diário de Vickers e suas cartas à mãe desde a crimeia Memorials foi dedicado ao nobre ideal do soldado cristão e oferecido ao público como uma nova e ampla refutação àqueles que Diante de exemplos em contrário Ainda sustentam que toda devoção do coração a Deus deve afastar um homem de muitas das obrigações práticas da vida e Que para criar um bom cristão você pode prejudicar um bom soldado Vickers é retratado como um soldado santo Um herói abnegado que sustenta os fardos de seus companheiros nas colinas de Sebastopol Partilhando comida e barraca Cuidando deles e lendo para eles a Bíblia quando doentes Vickers lidera seus homens na Guerra Santa contra os russos Que são descritos como ímpios Infiéis e selvagens Ele é mortalmente ferido durante a incursão de 22 a 3 de março de 1855 E sua morte é comparada ao martírio de Cristo no último capítulo de Marcha Vitória Que tem como epígrafe o poema de Longfellow Uma tradução do poeta espanhol Jorge Manrique Sua alma é ele que a Deus se ergueu Deus a conduziu a seu longo repouso Seu glorioso descanso Embora o sol do guerreiro tenha se posto Sua luz por muito ainda nos irá iluminar Brilhante, radiante, abençoada Vickers foi enterrada em Sebastopol Mas na igreja de S.T. Jorge, em Bromley-Rouard Bequenum, quente Há uma placa de mármore branco esculpida na forma de um pergaminho Com uma espada embainhada abaixo na qual estão gravadas as palavras A glória de Deus e a amada lembrança de Edley Vickers Capitão do 97 graus Regimento que por sua fé na palavra de Cristo Deus de que o sangue de Jesus seu filho nos limpará de todos os pecados Passou da morte em pecado para a vida em retidão Ele tomou em batalha e dormiu em Jesus na noite de 22 de março de 1855 E foi enterrado diante de Sebastopol aos 28 anos de idade Ponto 15 Além da santificação de soldados e do novo ideal de masculinidade O esforço comum da guerra pareceu oferecer a possibilidade da união nacional E da reconciliação necessárias para acabar com as divisões de classe E a rivalidade industrial dos anos 1830 e 1840 No The Old Words de Dickens Juntamente com a serialização do Norte e Sul 1855 De Elizabeth Gaskill Um romance sobre o fim do conflito de classes Surgiu uma série de poemas de Adelaide Anne Procter A poeta preferida da rainha Vitória Incluindo o Chile e Sonzo Var Os governantes do país Os mais pobres ao seu portão Com o mesmo encanto ansioso A mesma grande notícia aguardam O esteio e consolo do homem pobre O prazer e o orgulho do homem rico No triste litoral da Crimea estão lutando lado a lado 16. Uma ideia semelhante pode ser encontrada no melodrama poético de Tennyson Maud 1855 Em que um estado de guerra civil criado pela ânsia de ganho em casa Dá lugar um final no qual o narrador vê a guerra no exterior Como uma causa mais elevada e mais divina Que vá ou fique Então desperto para os objetivos mais elevados de uma terra Que perdeu por um pouco sua ânsia por ouro e o amor a paz Que estava cheio de erros e vergonhas Horrível Odioso Monstruoso Indizível E saúdo uma vez mais o estandarte de batalha desfraudado Embora muitas luzes possam se apagar E muitos chorar por aqueles esmagados no choque de quereres divergentes Mas ira justa de Deus será lançada sobre um mentiroso gigante E muita escuridão sobre a luz saltará A brilhar na súbita criação de esplêndidos nomes E nobres pensamentos mais livres Sobre o sol e o coração de um povo bate com um desejo Pois a paz Que eu não considerava a paz É fim de acabada E agora junto às profundezas de negro e báltico E bocas de sorriso mortal das fortalezas Reluz o botão vermelho sangue com um coração de fogo Que queime ou se apague E a guerra role como um vento Provamos que temos corações em uma causa Somos nobres ainda E eu mesmo acordei Ao que parece Com uma mente melhor E melhor lutar pelo bem que vituperar o mal Senti que com minha terra natal Sou um com os meus Abraço o objetivo de Deus E o destino dado Pintores tomaram o mesmo tema Em sua majestade a rainha Inspecionando os cordestream Guardas feridos no salão do palácio de Buckingham 1856 De George Hubert Uma pintura Lamentavelmente perdida Que foi suficientemente popular Para ser reproduzida como litografia colorida Até 1903 Há uma pungência tocante no encontro Entre a rainha e os heróis feridos da Crimea Que sugere a perspectiva de uma união pós-guerra Entre os mais elevados e os mais inferiores da terra A grande pintura de Jerry Barret Primeira visita da rainha Vitória A seus soldados feridos 1856 Também apelou a essa emoção Essa pintura sentimental da família real Visitando inválidos da Crimea No Hospital Militar Cháton Foi um sucesso tal Quando exposta pela primeira vez Na galeria Thomas Agnew Em Picadilly Que milhares de gravuras Foram posteriormente vendidas ao público Em várias edições Custando entre 3 e 10 A própria rainha era uma colecionadora De lembranças fotográficas De veteranos da Crimea Ela contratou fotógrafos comerciais Como Giuseppe Kundal e Robert Ouellet Para fazer uma série de retratos Comemorativos de soldados Aleijados e feridos Em vários hospitais militares Incluindo Cháton Para a coleção real de Windsor As fotografias chocantes de Kundal e Ouellet Foram para outras mãos Além de sua mecenas Por intermédio de exposições De fotografias e sua reprodução Na imprensa ilustrada Elas revelaram ao público De forma explícita O sofrimento dos soldados E o custo humano da guerra Essas fotografias pioneiras Eram muito diferentes Das imagens elegantes de Fenton Em Três Inválidos da Crimeia 1855 De Kundal e Ouellet Por exemplo Os soldados de infantaria feridos Estão sentados em um leito de hospital Exibindo a falta de membros Não há em suas expressões Nenhuma emoção Nenhum romantismo Ou sentimentalismo Na representação Apenas a documentação Em preto e branco Do impacto causado no corpo Por disparos de ferro E queimadura por gelo Em suas anotações Nos arquivos reais Kundal e Ouellet Identificaram os homens Como sendo Elyon e Ouellet Do 23º Regimento Ferido no Redan Em 18 de junho de 1855 Henry Burland Do 34º As duas pernas perdidas Para queimadura por gelo Nas trincheiras Diante de Sebastopol E Joan Comineri Do 49º A perna esquerda Perdida para o gelo Nas trincheiras 18 Lembranças da Guerra da Crimeia Continuaram a ser Um grande tema Para os artistas britânicos Até os anos 1870 A mais conhecida Dessas pinturas da Crimeia Foi fazendo a chamada Após um combate Crimeia 1874 De Elizabeth Thompson Lady Butler Que causou sensação Ao ser exposta Na Royal Academy As multidões eram tão grandes Que foi necessário Colocar um policial de guarda Como proteção Já conhecida Por suas pinturas anteriores De temas militares Thompson conceberá a chamada Como ficou popularmente conhecida Logo após as reformas De Caldwell Quando as questões Do exército Tinham destaque Na opinião pública A partir de Esboços detalhados De veteranos da Crimeia Ela criou uma composição Impressionante Na qual O que restava Dos granadeiros Feridos Com frio E totalmente exaustos Se reúne após uma batalha Para ser contado Por seu oficial A Cavalo A pintura era Completamente diferente Dos retratos Convencionais de guerra Que se concentravam Nos feitos gloriosos De oficiais garbosos A fôr e o oficial A cavalo A tela de dois metros De altura Era dominada Totalmente Pelo sofrimento Da soldadesca Ela eliminava O heroísmo E deixava o espectador Encarar a face da guerra Após ser exibida Na Royal Academy A chamada saiu Em turnê nacional Atraindo enormes multidões Em Neocastle Ele foi anunciada Por homem sanduíche Com cartazes Dizendo apenas A chamada está chegando Em Liverpool 21 mil pessoas Viram a pintura Em três semanas Um número enorme Para a época As pessoas saiam Profundamente Comovidas com a pintura Que claramente Tocara o coração Do país A rainha adquiriu A chamada De seu comprador original Um industrial De Manchester Mas uma companhia impressora Manteve o direito De reproduzi-la Em uma edição Popular de gravuras Thompson se tornou Uma heroína Nacional da noite Para o dia Uma quarto de milhão De fotografias De bolso Da artista Foram vendidas Ao público Que a colocou No mesmo patamar De Florencia E nitingale E ponto dezenove O que irão dizer Na Inglaterra Quando for contada A história De grandes feitos Na colina do alma Pelos bravos E ousados Da Rússia Orgulhosa Ao meio-dia Humilhada Ao pôr do sol Dirão foi como a velha Inglaterra Dirão foi com nobreza O que irão dizer Na Inglaterra Quando Calados em assombro E temor Corações quentes Em todos os nossos lares Felizes Pensar nos grandiosos mortos E meditar Em angústia muda Sobre pai Irmão Filho Dirão na querida A velha Inglaterra O sagrado de Deus Será feito O que irão dizer Na Inglaterra Nossos nomes Noite-dia Estão em seus corações E seus lábios Quando eles riem Ou choram Ou ouro Eles vigiam na terra Eles apelam ao céu E então Para a luta Quem desanima ou teme Enquanto a Inglaterra saúda E Deus defende o certo Reverendo JSB Monseu Antigirus Reading Book 1875-20 A guerra da Crimea Deixou uma impressão profunda Na identidade nacional inglesa Para as crianças Na escola Foi um exemplo Da Inglaterra Serguendo contra o urso russo Para defender a liberdade Uma luta simples Entre certo e força Como a Punxa Retratou na época A ideia de John Bull Indo ajudar os fracos Contra tiranos E agressores Se tornou parte Da narrativa essencial Da Grã-Bretanha Muitas das mesmas Forças emocionais Que levaram a Grã-Bretanha A guerra da Crimea Estavam em ação Quando a Grã-Bretanha Foi a guerra contra os alemães Em defesa da pequena Bélgica Em 1914 E da Polônia Em 1939 Hoje os nomes de Alma Balaclava Inquermann Sebastopol Cardigan e Raglan Continuam a viver Na memória coletiva Principalmente por intermédio De placas de ruas e pubs Durante décadas Depois da Guerra da Crimea Foi moda batizar Meninas de Florence Alma e Balaclava E meninos de Inquermann Veteranos da guerra Levaram esses nomes Para todos os cantos do mundo Há uma cidade chamada Balaclava no sul da Austrália E outra em Queensland Há em Kermans Na Virgínia Ocidental No sul e no oeste da Austrália Queensland Victoria E Nova Gales do Sul Na Austrália Bem como em Gloucester County Canadá Há Sebastopol Na Califórnia Ontário Nova Gales do Sul E Victoria E um monte Sebastopol Na Nova Zelândia Há quatro cidades Chamadas Alma e Wisconsin Uma no Colorado Duas em Arkansas E dez outras nos Estados Unidos Quatro Almi e um lago Com o mesmo nome no Canadá E um rio com esse nome na Nova Zelândia Também na França Os nomes da Crimeia São encontrados por toda parte Lembranças de uma guerra Em que trezentos e dez mil franceses Se envolveram Um em cada três Não voltou para casa Paris tem uma ponte Alma Construída em 1856 E reconstruída nos anos 1970 Que hoje é famosa principalmente Por ter sido o cenário do acidente de carro fatal Da princesa Diana em 1997 Até então era mais conhecida por sua estátua do Zoavo A única das quatro preservada da antiga ponte Com a qual os parisienses ainda medem o nível da água O rio é declarado não navegável Quando a água passa dos joelhos do Zoavo Paris tem uma place d'Almi e um boulevard de Sebastopol Ambos com estações de metrô com esse nome Há todo um subúrbio ao sul de Paris Originalmente construído como cidade distinta Com o nome de Malakoff Malakoff Inicialmente chamado de Nova Califórnia Malakoff foi construído na década seguinte à Guerra da Crimeia Em uma terra de pedreira barata no Vale do Vamves Por Alexandre Chauvelot O mais bem sucedido dos construtores de imóveis da França do século XIX Chauvelot lucrou com a moda passageira francesa de celebrar a vitória da Crimeia Construindo jardins públicos no novo subúrbio para aumentar seu apelo para artesãos e trabalhadores do centro superlotado de Paris A principal atração do jardim era a Torre Malakoff Um castelo construído à imagem do bastião russo Instalado em um parque temático de fossos, colinas, redutos e grutas Juntamente com um coreto e um teatro ao ar livre Onde enormes multidões se reuniam para ver encenações de batalhas da Crimeia Ou aproveitar outras diversões nos meses de verão Foi com autorização de Napoleão que Nova Califórnia foi rebatizada de Malakoff Em homenagem à primeira grande vitória militar de seu regime Em 1858 Organizado como lotes particulares de construção O subúrbio cresceu rapidamente na década de 1860 Mas após a derrota da França pela Prússia em 1870 A Torre Malakoff foi destruída por ordem do prefeito de Vavis Que achou ser uma lembrança cruel de um passado mais glorioso Foram construídas outras torres Malakoff em cidades e vilas por todo o interior da França Muitas delas sobrevivem até hoje A torres Malakoff em Sivri Kortri Sene e Etimarni Tori e Lursi Nievre Sermizelis Ione Nantes e Sainte Arnaud Montrondi Cher Bem como na Bélgica Endison e Azar Gerat Perto de Liege Luxemburgo e Alemanha Cologni Bochum e Anover Agéle Oran e Argel Recife No Brasil Uma cidade colonizada pelos franceses depois da Guerra da Crimeia Na própria França quase todas as cidades têm sua rua Malakoff Os franceses deram o nome de Malakoff a praças públicas e parques, hotéis, restaurantes, queijos, champanhes, rosas e chansons Mas apesar dessas alusões, a guerra deixou muito menos traços na consciência nacional francesa do que na dos britânicos Na França, a lembrança da guerra da Crimeia logo foi ofuscada pela guerra na Itália contra os austríacos 1859 A expedição francesa ao México 1862 a 6 E, acima de tudo, a derrota na guerra franco-prussiana Hoje a guerra da Crimeia é pouco conhecida na França É uma guerra esquecida Na Itália e na Turquia, assim como na França A guerra da Crimeia foi ofuscada por guerras posteriores e rapidamente retirada dos mitos e narrativas nacionalistas Que passaram a dominar o modo como esses países reconstruíram sua história do século XIX Na Itália, há poucos marcos lembrando aos italianos a participação de seu país na guerra da Crimeia Mesmo no Piemonte, onde seria de esperar que a guerra fosse lembrada Há muito pouco para celebrar os 2.166 soldados que foram mortos na luta ou morreram de doenças Segundo estatísticas oficiais, embora o número real quase certamente tenha sido maior Em Turim, há um curso Sebastopolí e uma Via Cernaia Em memória a única grande batalha da qual os italianos participaram O pintor nacionalista Gerolam Induno, que foi com as tropas sardas ao Crimeia e fez muitos estudos da luta lá Pintou várias cenas de batalha ao retornar em 1855 Incluindo a Batalha de Xernaia, encomendada por Vítor Emanuel II E a captura da Torre Malakoff Tendo ambas despertados sentimentos patrióticos por alguns anos no norte da Itália Mas a guerra de 1859 e tudo o que aconteceu depois A expedição de Garibaldi rumo sul A conquista de Nápoles A anexação de Veneza dos austríacos durante a guerra de 1866 E a unificação final da Itália com a captura de Roma em 1870 Logo ofuscou a guerra da Crimeia Esses foram os acontecimentos definidores do resurgimento Resurgimento A ressurreição popular do país Por intermédio do qual os italianos iriam ver a criação da Itália moderna Como uma guerra no estrangeiro liderada por Pemonti Cavor Uma figura problemática para a interpretação populista do resurgimento A campanha da Crimeia não tinha muito pelo que ser comemorada pelos nacionalistas italianos Não houve manifestações populares pela guerra Nenhum movimento de voluntários Nenhuma grande vitória ou derrota gloriosa na Crimeia Na Turquia, a guerra da Crimeia não foi exatamente esquecida Mas apagada da memória histórica nacional Embora tenha sido lá que a guerra começou E as baixas turcas tenham chegado a 120 mil soldados Quase metade das tropas envolvidas Segundo estatísticas oficiais Em Istambul, há monumentos aos soldados aliados que lutaram na guerra Mas nenhum aos turcos Até muito recentemente a guerra era quase totalmente ignorada pela historiografia turca Ela não se encaixava na versão nacionalista da história turca E ficava entre a anterior era de ouro do Império Otomano E a história posterior de Ataturk e o nascimento do moderno Estado turco De fato, de alguma forma, a despeito de seu encerramento vitorioso para os turcos A guerra passou a ser vista como um período vergonhoso na história otomana Um momento decisivo no declínio do Império Quando o Estado contraiu uma dívida enorme e se tornou dependente das potências ocidentais Que se revelaram falsos amigos Os textos de história na maioria das escolas turcas Atribuem o declínio das tradições islâmicas A crescente intervenção do Ocidente na Turquia Como resultado da Guerra da Crimeia Da mesma forma, as histórias militares oficiais turcas Como esta, publicada pelo Estado-Maior em 1981 Que contém esta conclusão característica Refletindo muitos aspectos do profundo ressentimento de nacionalistas e muçulmanos da Turquia Em relação ao Ocidente Durante a Guerra da Crimeia a Turquia quase não teve verdadeiros amigos no mundo exterior Aqueles que pareciam ser nossos amigos não eram amigos reais Nesta guerra, a Turquia perdeu seu tesouro Pela primeira vez se tornou devedora da Europa Ainda pior Ao participar dessa guerra com aliados ocidentais Milhares de soldados e civis estrangeiros puderam ver de perto os lugares mais secretos e as deficiências da Turquia Outro efeito negativo da guerra foi que alguns círculos semi-intelectuais da sociedade turca Passaram a admirar modas e valores ocidentais Perdendo sua identidade A cidade de Istambul, com seus hospitais, escolas e prédios militares Foi colocada à disposição dos comandantes aliados Mas os exércitos ocidentais permitiram que prédios históricos pegassem fogo por seu descuido O povo turco demonstrou sua tradicional hospitalidade e abriu suas vilas litorâneas aos comandantes aliados Mas os soldados ocidentais não demonstraram o mesmo respeito ao povo turco ou aos túmulos turcos Os aliados impediram soldados turcos de desembarcar no litoral do Cáucaso Para apoiar a guerra de Shamil contra os russos Porque isso era contra seus interesses nacionais Em suma, os soldados turcos deram todas as demonstrações de desprendimento E derramaram seu sangue em todas as frentes da guerra da Crimeia Mas nossos aliados ocidentais ficaram com todas as glórias para eles mesmos 22. O efeito na guerra na Grã-Bretanha só teve paralelo em seu impacto na Rússia Onde os acontecimentos desempenharam um papel significativo na definição da identidade nacional Mas esse papel foi contraditório A guerra foi, claro, vivida como uma terrível humilhação Despertando um profundo ressentimento para com o Ocidente por se aliar aos turcos Mas também alimentou uma noção de orgulho nacional nos defensores de Sebastopol A sensação de que os sacrifícios que haviam feito e os motivos cristãos pelos quais haviam lutado Transformaram sua derrota em uma vitória moral A ideia foi apresentada pelo Tsar em seu manifesto aos russos ao saber da queda de Sebastopol A defesa de Sebastopol não tem precedentes nos anais da história militar E conquistou a admiração não apenas da Rússia, mas de toda a Europa Os defensores merecem seu lugar entre aqueles heróis que deram glória à nossa pátria mãe Durante 11 meses, a guarnição de Sebastopol sustentou os ataques de um inimigo mais poderoso contra a nossa terra natal E em todos os atos se distinguiu por sua extraordinária bravura Seus feitos corajosos serão para sempre inspiração para nossos soldados Que partilham sua crença na providência e na santidade da causa da Rússia O nome de Sebastopol, que tanto sangue derramou, será eterno E a memória de seus defensores permanecerá para sempre em nossos corações Juntamente com a memória daqueles heróis russos que lutaram nos campos de batalha de Poutav e Borodino 23 O status heroico de Sebastopol devia muito à influência dos contos de Sebastopol de Tolstoi Que foram lidos por quase toda a população alfabetizada à Rússia em 1855 Contos de Sebastopol fixou na imaginação nacional a ideia da cidade como um microcosmo Daquele especial espírito russo de resistência e coragem que sempre salvou o país Quando era invadido por um inimigo externo Como Tolstoi escreveu no trecho final de Sebastopol em dezembro Redigida em abril de 1855 No auge do cerco Então agora vocês mesmos viram os defensores de Sebastopol nas linhas de defesa E recuam sobre seus passos, por alguma razão não prestando mais atenção às balas de canhão E balas que continuam a assoviar por seu caminho até de volta ao teatro demolido Isto é, a cidade de Sebastopol E caminham em um estado de calma exaltação A única convicção central e tranquilizadora com a qual saem é que é bastante impossível Que Sebastopol seja um dia tomada pelo inimigo Não apenas isso Vocês estão convencidos de que a força do povo russo não tem como fraquejar Não importa em que parte do mundo ela seja testada Essa impossibilidade vocês observaram Não naquela proliferação de traves, parapeitos, trincheiras engenhosamente interligadas Minas e peças de artilharia sobre as quais não entenderam nada Mas nos olhos, nas palavras e no comportamento Aquilo que é chamado de espírito Dos defensores de Sebastopol O que eles fazem? Fazem objetivamente Com tão pouco estresse ou esforço Que vocês se convencem de que eles devem ser capazes de cem vezes mais Que podem fazer qualquer coisa Vocês se dão conta agora de que o sentimento que os move não tem nada em comum com as vãs Pequenas e racionais emoções que vocês mesmos experimentaram Que é de uma natureza inteiramente diferente e mais poderosa Ele os transformou em homens capazes de viver com a mesma calma Sob uma chuva de balas de canhão Diante de cem chances de morte Quando pessoas que, como a maioria de nós Está diante de apenas uma chance assim E de viver naquelas condições convivendo com falta de sono Sugere trabalho duro e incessante Homens não suportariam condições tão terríveis quanto essas Pelo bem de uma cruz ou honra Ou por terem sido ameaçados Tem de haver outra motivação Maior Essa motivação é um sentimento que emerge apenas raramente no russo Mas repousa no fundo de sua alma Um amor a sua terra natal Apenas agora as histórias dos primeiros dias do cerco de Sebastopol Quando não havia fortificações Não havia soldados Quando não havia a possibilidade física de manter a cidade E ainda assim não houve a menor dúvida de que ela seria mantida contra o inimigo Os dias em que Cornilov Aquele herói merecedor da antiga Grécia Dizia ao passar as tropas em revista Iremos morrer, homens Antes de entregar Sebastopol E quando nossos soldados russos Não versados em frases de efeito Respondiam Iremos morrer Uhra Só agora as histórias daqueles dias deixam de ser uma bela lenda histórica E se torna uma realidade Um fato Vocês de repente têm uma consciência clara e vívida De que aqueles homens que acabaram de ver São os mesmos heróis que naqueles dias difíceis Não permitiram que seu ânimo se abatesse Que o sentiram crescer Enquanto alegremente se preparavam para morrer Não pela cidade Mas pela sua terra natal Por muito tempo a Rússia terá os traços imponentes Deste épico de Sebastopol Que teve como herói o povo russo O épico de Sebastopol Transformou a derrota em um triunfo nacional para a Rússia Sebastopol caiu Mas o fez com tal glória Que os russos deveriam se orgulhar de tal queda Que tem o valor de uma brilhante vitória Escreveu um antigo decembrista Ponto 25 Sobre essa grande derrota Os russos construíram um mito patriótico Uma narrativa nacional do heroísmo desprendido Da resistência e do sacrifício do povo Poetas e compararam ao espírito patriótico de 1812 Como fez Alexei Apukhtin Em sua conhecida balada A canção de um soldado sobre Sebastopol 1869 Que foi aprendida na escola por muitos russos No final do século XIX A canção que irei cantar para vocês Rapazes Não é alegre Não é uma poderosa canção de vitória Como aquela que nossos pais cantaram em Borodino Ou nossos avós cantaram em Ochaacov Vou cantar para vocês como uma nuvem de pó Subiu o utopiando dos campos do sul De como inúmeros inimigos desembarcaram E como eles vieram e nos derrotaram Mas tão foi nossa derrota Que desde então eles não voltaram buscando confusão Tal foi nossa derrota Que eles zaparam com rostos amargos E narizes partidos Vou cantar como Deixando para trás família E lar o rico senhor de terra Se juntou à milícia De como o camponês Dando adeus à esposa Saiu de sua cabana para ser voluntário Vou cantar como o poderoso exército Cresceu com guerreiros chegando Fortes como ferro e aço Que sabiam estar indo para a morte E como morreram devotos De como nossas belas mulheres Foram como enfermeiras cuidar de seu triste quinhão E como por cada polegada de nossa terra russa Nossos inimigos pagaram com seu sangue De como em meio a fumaça e fogo Granadas rebombando e pesados gemidos ao redor Redutos surgiam um após o outro Como um espectro soturno os bastiões cresciam E onze meses durou a carnificina E durante todos esses onze meses As fortalezas milagrosas Protegendo a Rússia Enterraram seus corajosos filhos Que a canção que vou cantar para vocês Não seja alegre Não é menos gloriosa que a canção da vitória Que nossos pais cantaram em Borodino Ou nossos avós em Uchiakov E de 26 Esse foi o contexto no qual Tolstó escreveu Seu próprio épico nacional Guerra e paz O conceito de Tolstó e da guerra contra Napoleão Como despertar nacional da Rússia A redescoberta de princípios russos Pela nobreza europeizada E o reconhecimento do espírito patriótico Dos soldados servos Como base de uma nacionalidade democrática Foi reflexo de sua reação Os feitos heroicos do povo russo Durante a guerra da Crimeia Escrito entre 1862 e 1865 Os anos imediatamente seguintes Emancipação dos servos Quando a sociedade liberal russa Era inspirada por ideais de reforma nacional E reconciliação entre as classes donas de terra E os camponeses Guerra e paz foi originalmente concebido Como um romance decembrista passado logo após a guerra da Crimeia Na forma original do romance decembrista O herói retorna após 30 anos de exílio na Sibéria Para a agitação intelectual do final dos anos 1850 Um segundo reinado alexandrino Havia começado com a ascensão de Alexandre II ao trono E mais uma vez Como em 1825 Havia grandes esperanças de reformas no ar Mas quanto mais Tolstoi pesquisava os decembristas Mais se dava conta de que suas raízes intelectuais estavam na guerra de 1812 Então foi quando ambientou seu romance A lembrança de 1812 foi amargamente contestada depois da guerra da Crimeia Que deram uma nova perspectiva ao caráter nacional Democratas como Tolstoi Inspirados pelos sacrifícios recentes dos soldados camponeses Viam 1812 como uma guerra popular Uma vitória conseguida pelo espírito patriótico de toda a nação Para os conservadores Por outro lado 1812 representava o triunfo sagrado do princípio autocrático russo Que sozinho salvara a Europa de Napoleão A comemoração da guerra da Crimeia era marcada por um conflito ideológico similar Conservadores e a igreja retratavam como uma guerra santa A realização da missão divina da Rússia de defender a ortodoxia no mundo em geral Eles Alegavam que isso havia sido conseguido com a Declaração Internacional de Proteção aos Cristãos do Império Otomano E a preservação do status quo pelo Tratado de Paris Como os russos haviam exigido Nos lugares sagrados de Jerusalém e Belém Em seus escritos e sermões sobre a guerra eles descreviam os defensores da Crimeia Como soldados cristãos abnegados e corajosos que haviam sacrificado suas vidas como mártires pela terra sagrada russa Enfatizavam a santidade da Crimeia como o local onde o cristianismo surgia na Rússia A partir do momento em que a guerra terminou A monarquia buscou relacionar essa celebração com a lembrança de 1812 A visita do Tsar a Moscou após a rendição de Sebastopol foi encenada como uma reedição da aparição dramática de Alexandre I na antiga capital russa em 1812 Quando ele havia sido saudado por enormes multidões de moscovitas Em 1856 O Tsar adiou sua coroação até o aniversário da Batalha de Borodino A vitória russa sobre Napoleão em setembro de 1812 Foi uma jogada simbólica para compensar a perda dolorosa da guerra da Crimeia e unir o povo à monarquia Tendo como base uma lembrança mais gloriosa Ponto 27 para os círculos intelectuais democráticos que Tolstoi frequentava Porém, o que ligava a guerra da Crimeia a 1812 não era a santa missão do Tsar Mas o sacrifício patriótico do povo russo Que dera sua vida em defesa de sua terra natal Esse sacrifício, porém, era difícil de quantificar Ninguém sabia quantos soldados havia morrido Os números exatos das baixas russas nunca foram reunidos E qualquer informação sobre pesadas baixas era distorcida ou escondida pelas autoridades militares tsaristas Mas as estimativas de russos mortos durante a guerra da Crimeia variam entre 400 mil e 600 mil homens em todos os teatros de guerra O Departamento Médico do Ministério da Guerra posteriormente publicou um número de 450 mil e 15 mortes no exército para os quatro anos entre 1853 e 1856 Essa é provavelmente a estimativa mais precisa O sacrifício do povo cresceu para assumir um status mítico na imaginação dos democratas A própria Sebastopol foi elevada a um local quase sagrado na memória coletiva A veneração aos heróis caídos do cerco começou assim que a guerra terminou Não Por iniciativa do governo ou círculos oficiais Mas por esforços populares De famílias e grupos de veteranos erguendo monumentos ou criando igrejas Cemitérios é Fundos beneficentes com dinheiro doado pelo povo O centro desse culto democrático foi a celebração dos almirantes Nakimov Cornilov e Stomin Os heróis populares de Sebastopol Eles foram idolatrados como homens do povo preocupados com o bem-estar de seus soldados Que haviam morrido como mártires na defesa da cidade Em 1856 Foi criado um fundo nacional para pagar a construção de um monumento aos almirantes em Sebastopol E houve iniciativas semelhantes em muitas outras cidades Cornilov foi o personagem central de muitas histórias da guerra Nakimov O herói de Sinope e virtualmente um santo no folclore do cerco Apareceu em histórias e impressos como um soldado corajoso e altruísta Um mártir da causa sagrada do povo Que estava pronto para morrer quando foi atingido enquanto inspecionava o quarto bastião Foi exclusivamente com financiamento privado que o Museu da Frota do Mar Negro Foi criado em Sebastopol em 1869 Estavam em exposição para a multidão que foi ao dia da inauguração Várias armas, artefatos e objetos pessoais Manuscritos e mapas Desenhos e gravuras coletados entre veteranos Foi o primeiro museu histórico de natureza pública da Rússia O estado russo se envolveu na celebração de Sebastopol apenas no final dos anos 1870 Época da guerra russo-turca Principalmente como resultado da crescente influência dos paneslavistas no governo Mas as iniciativas do governo se concentraram nos preferidos da corte Como o general Gorchakov E virtualmente negligenciaram o herói do povo Nakimov Nessa época, o almirante havia se tornado um ícone de um movimento nacionalista popular Que o governo tentava subordinar a sua própria nacionalidade oficial Construindo monumentos à Guerra da Crimeia Em 1905, um ano de revolução e guerra contra o Japão Um esplêndido panorama de a defesa de Sebastopol Foi inaugurado para celebrar o 50º aniversário do seco Em um museu construído para isso no local onde ficar o quarto bastião Funcionários do governo insistiram em substituir o retrato de Nakimov Orundi Gorchakov na maquete em tamanho natural Recriando os acontecimentos de 18 de junho Quando os defensores de Sebastopol haviam Repelido o assalto de britânicos e franceses 29 Nakimov não apareceu no museu Construído exatamente no lugar onde ele havia sido mortalmente ferido A celebração soviética da guerra devolveu a ênfase aos heróis populares Nakimov passou a representar o sacrifício patriótico e o heroísmo do povo russo na defesa de sua pátria Uma propaganda que ganhou nova força durante a guerra de 1941 A partir de 1944, oficiais navais e marinheiros russos passaram a ser condecorados com a medalha Nakimov E treinados em academias especiais de cadetes com seu nome Em livros e filmes ele se tornou um símbolo do grande líder levantando o povo contra um agressivo inimigo estrangeiro A produção do filme patriótico de vice-evoluto do Ovinha Almirante Nakimov 1947 Começou em 1943, quando a Grã-Bretanha era aliada da União Soviética Planejado como um equivalente ao épico do tempo de guerra de Alexander Korda sobre Lord Nelson Ladia Milton, 1941 Em sua primeira versão não insistia no papel da Grã-Bretanha como inimiga da Rússia durante a guerra da Crimeia Se concentrando na vida particular de Nakimov e em suas relações com a população de Sebastopol Mas ao ser editado, o filme foi apanhado nas primeiras escaramuças da Guerra Fria Uma conflito surgido nos estreitos turcos e no Cáucaso Os pontos de partida da Guerra da Crimeia A partir do outono de 1945 os soviéticos pressionaram por uma revisão da Convenção de Montreux de 1936 Sobre a neutralidade dos estreitos Stalin exigiu controle conjunto soviético-turco de Dardanelos e acessão à União Soviética de Karzyardhan Territórios conquistados pela Rússia tsarista Porém, cedidos aos turcos em 1922 Atentos à concentração de tropas soviéticas no Cáucaso Os Estados Unidos enviaram navios de guerra ao Mediterrâneo Oriental em agosto de 1946 Foi exatamente nesse momento que Stalin exigiu mudanças no filme de Pudovim O foco deixou de ser um homem Nakimovara se tornar Nakimov o líder militar contra o inimigo estrangeiro E a Grã-Bretanha foi retratada como a inimiga da Rússia que usaram os turcos para Atingir seus objetivos imperialistas no Mar Negro Exatamente como Stalin alegava que os Estados Unidos estavam fazendo nas primeiras fases da Guerra Fria Uma similar linha patriótica foi adotada pelo grande historiador da era stalinista Evgeny Tarly em sua história em dois volumes A Guerra da Crimeia, 1941 Sua biografia Nakimov, 1948 E seu livro posterior A Cidade da Glória Russa, Sebastopol Em 1854 a 55 1955 Publicado para celebrar o centenário Tarly foi muito crítico à liderança tsarista Mas glorificou a coragem e resistência patrióticas do povo russo Liderado e inspirado pelo exemplo de líderes heroicos como Nakimov e Kornilov Que haviam dado suas vidas pela defesa da Rússia contra a agressão imperialista das potências ocidentais O fato de que em 1955 os inimigos da Rússia na Guerra da Crimeia, Grã-Bretanha, França e Turquia Eram então todos membros da OTAN e adversários do recém-fundado Pacto de Varsovia Acrescentava ainda mais tensão à celebração soviética do centenário da guerra O orgulho dos heróis de Sebastopol A Cidade da Glória Russa Continua a ser uma importante fonte de identidade nacional Embora hoje esteja situada em uma terra estrangeira Resultado da transferência da Crimeia para a Ucrânia por Nikita Khrushchev em 1954 E da declaração de independência ucraniana com a dissolução da União Soviética em 1991 Nas palavras de um poeta nacionalista russo Nas ruínas de nossa superpotência há um grande paradoxo da história Sebastopol A Cidade da Glória Russa Está fora de território russo 31 A perda da Crimeia foi um severo golpe para os russos Já sofrendo com a perda do orgulho nacional após o colapso do Império Soviético Nacionalistas fizeram campanha para que a Crimeia retorne à Rússia Entre eles nacionalistas de Sebastopol Que continua a ser uma cidade etnicamente russa As memórias da guerra da Crimeia continuam a despertar sentimentos profundos de orgulho russo e ressentimento com o Ocidente Em 2006, uma conferência sobre a guerra da Crimeia foi organizada pelo Centro de Glória Nacional da Rússia Com o apoio do governo do presidente Vladimir Putin e dos Ministérios de Educação e Defesa A conclusão da conferência, comunicada pelos organizadores em um pres-release Foi de que a guerra não devia ser vista como uma derrota para a Rússia Mas como uma vitória moral e religiosa Um ato de sacrifício nacional em uma guerra justa Os russos deveriam honrar o exemplo autoritário de Nicolau I Um tsar injustamente desprezado pela inteligência liberal Por ser guia contra o Ocidente em defesa dos interesses de seu país 32 A reputação de Nicolau I O homem que levou os russos à guerra da Crimeia contra o mundo Foi restaurada na Rússia de Putin Hoje, por ordem de Putin O retrato de Nicolau está pendurado na antecâmara de seu escritório presidencial no Kremlin No final da guerra da Crimeia Uma quarto de milhão de russos havia sido enterrado em curvas coletivas em vários locais ao redor de Sebastopol Ao redor dos locais de batalha de Inckerman e Alma No Vale do Chenaya, Balaclava e Sebastopol Há soldados desconhecidos enterrados Em agosto de 2006 Os restos de 14 soldados de infantaria russos dos regimentos Vladimir e Kazan Foram descobertos perto do local onde foram mortos durante a Batalha do Alma Juntamente com seus esqueletos estavam mochilas, cantis, crucifixos e granadas Os ossos foram enterrados novamente com honras militares Em uma cerimônia com a participação de oficiais ucranianos e russos no Museu do Alma Perto de Bakhtizerai E há planos da Rússia de construir uma capela no local 1. Desde então se provou que na verdade a medalha veio de antigos canhões chineses A biblioteca e museu Rumiantsev aberta em Moscou em 1862 Não era uma coleção pública nesse sentido Foi doada ao público por um único nobre Vida foi doada ao público Música Obrigado.